Oi, queridos ouvintes! Bem-vindo a mais um Audiobook Chocolate! Eu sou a Raiane Canin e o livro de hoje é Nada Fica no Passado, da Jennifer Hillier. Já deixa o seu like e me segue no Instagram também, arroba Audiobook Chocolate. Ah, e se você quiser me mandar um livro, eu vou adorar ler! Aqui embaixo na descrição fica a minha wishlist, os meus livrinhos desejos lá da Amazon, que você pode me enviar pra gente ler aqui juntinhos. E também tem o link do Pix, que você pode doar qualquer valor Para os meus ouvintes deficientes visuais, aqui vai uma breve descrição da capa do livro. O fundo do livro é um azul bem clarinho. Na parte superior está escrito o nome da autora em roxo. Ocupando quase toda a capa do livro está escrito o título em azul. E há pequenas pétalas de rosas vermelhas caindo por toda a capa. E no cantinho superior direito há um pequeno texto escrito. Essa é a história de três amigos. Uma que foi assassinada, uma que foi pra prisão, e aquele que está procurando a verdade por 14 anos. Esse livro possui cenas bem pesadas, então tomem cuidado, ok? Vamos começar? Para Mox. Parte 1. Negação. Eu nem sei por que estava correndo. Acho que só tive vontade. J.D. Salinger. O apanhador no campo de santeio. Capítulo 1. O julgamento quase não apareceu no noticiário nacional. O que é bom? Porque significa menos publicidade, menos repórteres. Mas também é ruim, porque quão depravados os crimes precisam ser hoje em dia pra ganhar as manchetes nacionais? Muito ruim pra caralho, parece. Há apenas uma breve menção de Calvin James, também conhecida como Sweet Bay Strangler, ou o estrangulador de Sweet Bay, no New York Times e na CNN. E seus crimes não são suficientemente sensacionais pra serem apresentados na revista People ou comentados no The View. Mas para os habitantes do noroeste do Pacífico, pessoas no estado de Washington, Idaho e Oregon, o julgamento do estrangulador de Sweet Bay é um grande negócio. O desaparecimento de Angela Wong, 14 anos atrás, causou uma agitação perceptível em toda a área de Seattle. Já que o pai de Angela é um figurão da Microsoft e amigo de Bill Gates. Houve buscas, entrevistas, uma recompensa em dinheiro que aumentava a cada dia que ela não voltava pra casa. A descoberta dos restos mortais da jovem de 16 anos, a apenas 800 metros de sua casa, chocou a comunidade. Os locais lembram. Hashtag Justice for Angela. Estava em alta no Twitter esta manhã. Foi a nona ou a décima hashtag mais popular por cerca de apenas 3 horas, mas ainda assim foi. Os pais de Angela estão presentes no tribunal. Eles se divorciaram um ano depois que sua filha foi dada como desaparecida. Seu desaparecimento foi o último fio em um casamento que vinha se desfazendo por uma década. Eles estão sentados lado a lado agora. Algumas fileiras atrás da mesa do promotor, com seus atuais cônjuges. Unidos em sua dor e desejo de ver a justiça ser feita, Georgina Shaw não consegue fazer contato visual com eles. Ver seus rostos marcados com partes iguais de dor e fúria é a pior parte de tudo isso. Ela poderia tê-los poupado 14 anos de noite sem dormir. Ela poderia ter contado a eles o que aconteceu naquela noite. O que realmente aconteceu. Jill poderia ter feito muitas coisas. A mãe de Angela era uma mulher superficial e materialista 14 anos atrás. Mais preocupada com seus status de clube de campo do que em verificar sua filha adolescente. Seu pai não era muito melhor. O arcarólico que preferia jogar golfe e pôquer nos fins de semana a passar o tempo com a família. Até que Angela desapareceu. Então eles se uniram apenas para desmoronar. Eles reagiram ao desaparecimento dela da mesma forma que qualquer pai normal e amoroso reagiria. Eles se tornarão vulneráveis. Emocionalmente. Jill quase não reconhece Candace Wonga. Agora Candace Platton. Ela ganhou 10 quilos em um corpo que costumava ser incrivelmente magro. Mas o peso extra a fez parecer mais saudável. Victor Wonga parece mais ou menos o mesmo. Com uma barriga um pouco maior e muito menos cabelo. Jill passou boa parte de sua infância na casa de Angela. Comendo pizza para viagem na cozinha. Dormindo lá inúmeras vezes enquanto seu pai trabalhava à noite no pronto-socorro do hospital. Lá abraçou os Wonga durante os dias em que sua única filha não voltava para casa. Oferecendo-lhes garantias de que sua filha seria encontrada. Dando-lhes respostas que os faziam sentir-se melhor. Mas estavam longe de ser verdadeiras. Os Wongs foram convidadas para a formatura da St. Martin High School. Onde receberam um prêmio especial em nome de Angela. Que havia sido capitã da equipe de líderes de torcida. Estrela do vôlei e aluna destaque. E todos os anos após o colegial. Onde quer que ela estivesse no mundo. Candace Wong Platten enviava um cartão de Natal para Jill. Uma dúzia de cartões. Todos assinados da mesma forma. Com amor, Andy. Mamãe. Eles a odeiam agora. Os pais de Angela não tiraram os olhos de Jill desde que ela entrou no tribunal. Nem o júri, agora que ela está sentada no banco das testemunhas. Jill está preparada para as perguntas e as responde conforme foi instruída. Mantendo os olhos fixos em um ponto aleatório no fundo do tribunal enquanto testemunha. O promotor distrital assistente a preparou bem para este dia. E de várias maneiras, parece que ela está aqui apenas para esclarecer os acontecimentos daquela noite. Para adicionar drama e cor ao julgamento. Caso contrário, o caso da ADA parece um tiro certeiro. Eles têm muitas evidências suficientes para condenar Calvin James em três outros assassinatos que aconteceram muito depois dos de Angela. Mas Jill está aqui apenas para falar sobre a noite em que sua melhor amiga morreu. É o único assassinato em que ela esteve envolvida. E assim que o seu testemunho for dado, ela será enviada para o Hazelwood Instituto Correcional. Para começar a cumprir sua sentença de cinco anos. Cinco anos é um pesadelo e um presente. O resultado de um acordo judicial feito por seu advogado caro e da pressão sobre o promotor público para prender o estrangulador de Sweet Bay. O público está gritando pela pena de morte para o serial killer, mas isso não vai acontecer. Não em uma cidade tão desafiadoramente liberal quanto o Ciro. A ADA tem uma boa chance de sentenças consecutivas de prisão perpétua para Calvin James. Então, em contraste, a sentença de cinco anos de Jill não é longa o suficiente. De acordo com alguns dos comentários, hashtag Justiça for Angela, nas redes sociais. Jill ainda será jovem quando for libertada, com muito tempo para recomeçar. Ela ainda pode se casar, ter filhos, ter uma vida. Em teoria, de qualquer maneira. Ela arrisca um olhar para Andrew, sentado estoicamente ao lado de seu pai na terceira fila de trás. Ele é a razão pela qual ela está bonita hoje. Ele trouxe seu vestido de or favorito e sapatos Louboutin para ela naquela manhã. Seus olhos se encontram. Andrew oferece a ela um pequeno sorriso de encorajamento e isso a aquece um pouco, mas ela sabe que não vai durar. Seu noivo não sabe o que ela fez. Ele logo descobrirá. Jill olha para suas mãos, cuidadosamente dobradas em seu colo. Seu anel de noivado de diamante, um oval de três quilates com um quilate adicional de diamantes menores circundando a pedra central, ainda está em seu dedo. Por enquanto. Andrew Tip tem um gosto impecável. Claro que sim. Vem de boa a criação. O nome de família é importante e uma grande conta bancária. Depois que ele terminar, o que é claro que ele fará, porque a única coisa que importa mais para ele do que Jill é a empresa de sua família, ela devolverá o anel. Claro que ela vai. É a coisa certa a fazer. Uma foto do tamanho de um pôster de Angela está montada em um cavalete de frente para o júri. Jill se lembra do dia em que a foto foi tirada. Algumas semanas após o início do primeiro ano na Sam Martins High School. Jill tem a versão completa da foto em algum lugar em casa, onde os dois melhores amigos estão ao lado na Pany Pifar, agora renomeada como Washington State Fair. Jill com uma nuvem de algodão doce azul na mão. E Angela com uma casquinha de sorvete derretendo rapidamente. A foto, agora ampliada com Jill recortada, é um close de Angela rindo. O sol brilhando em seu cabelo, seus olhos castanhos brilhando. Uma linda garota em um lindo dia, com um mundo aos seus pés. Ao lado dessa foto, em um cavalete separado, há outra ampliação do tamanho de um pôster. Mostra os restos mortais de Angela, que foram encontrados na floresta atrás da casa de infância de Jill. Apenas uma pilha de ossos na terra. E qualquer um concordaria que você poderia ver muito pior na TV. A única diferença é que os ossos nesta foto são reais, pertencentes a uma garota que morreu muito jovem e com muita violência para qualquer um compreender. O promotor continua a fazer perguntas pintando um quadro para o júri de Angela Wonga através dos olhos de Jill. Ela começa a respondê-las sem acrescentar mais detalhes do que o necessário. Sua voz ecoa pelos pequenos alto-falantes do tribunal. E ela soa mais calma do que se sente. Sua profunda tristeza, que carrega consigo todos os dias de sua vida desde o assassinato de Angela, parece diluída em sua busca por falar de forma clara e articulada. Calvin a observa atentamente da mesa do réu enquanto ela fala. Seu olhar penetrando através dela. É como ser violada novamente. Jill conta ao tribunal sobre o relacionamento deles naquela época, quando eles eram namorado e namorada. Quando ele ainda era o Calvin e ainda não o estrangulador de Sweet Bay. Quando ela tinha apenas 16 anos e pensava que eles estavam apaixonados. Ela relata o abuso tanto verbal quanto físico, contando aos espectadores encantados do tribunal sobre a natureza obsessiva e controladora de Calvin. Ela descreve seu medo e confusão. Coisas que ela nunca discutiu com ninguém antes. Nem mesmo com Angela. E certamente não com seu pai. Coisas que por anos foram guardadas em um cofre mental. Guardadas em um canto de sua mente que ela nunca se permitiu visitar. Se eles dessem graus para compartimentar, Jill teria um PHD. Anos depois, quando você viu os noticiários, você percebeu que Calvin James era o estrangulador de Sweet Bay? A advogada de acusação pergunta a ela. Jill balança a cabeça. Nunca assisti ao noticiário. Eu ouvi um pouco sobre isso de meu pai, já que ele ainda mora em Sweet Bay, mas nunca fiz a conexão. Acho que não estava prestando atenção. Esta parte é verdadeira. E quando ela olha para Calvin, os cantos de sua boca estão levantados apenas um milímetro. Um pequeno sorriso. Seu antigo namorado era bonito aos 21 anos. Ninguém discordaria disso. Mas hoje em dia, aos 35, ele parece uma estrela de cinema. Seu rosto está mais cheio e esculpido, seu cabelo despenteado em ondas perfeitas do Homem dos Sonhos. O ponto grisalho em suas costelitas e as linhas ao redor de seus olhos apenas aumentando seu apelo. Ele se senta facilmente em seu assento, vestido com um tarno simples e gravata, rabiscando notas em um bloco de papel amarelo. O pequeno sorriso não deixou seu rosto desde que Jill entrou no tribunal. Ela suspeita que é a única que pode vê-lo. Ela suspeita que é pra ela. Quando seus olhos se encontram, um formigamento passa por ela. Aquele maldito formigamento. Mesmo agora. Mesmo depois de tudo. Desde o primeiro dia em que se conheceram até o último dia em que ela ouviu, aquele formigamento nunca passou. Ela nunca sentiu nada parecido antes ou desde então. Nem mesmo com Andrew. Especialmente não com Andrew. Seu noivo, supondo que ainda possa ser chamado assim, já que o casamento planejado pro próximo verão não vai acontecer, nunca inspirou esse sentimento. Suas mãos permanecem no colo e ela gira o anel, sentindo o peso dele, a segurança dele. Foi simbólico quando Andrew deu a ela. Não apenas por sua promessa de se casar com ele, mas também pela vida que ela construiu. A doação em Panjit Sound State University, MBA pela Universidade de Washington, aos 30 anos, a vice-presidente mais jovem da Chip Pharmacêutics. E daí que parte do processo de sua carreira é porque ela ficou noiva de Andrew Chip, o CEO e herdeiro do trono. O resto é porque ela trabalhou pra caramba. Não importa. Essa vida se foi agora. Por um lado, ela sabe que escapou fácil. Seu advogado chique valia cada centavo que Andrew pagava a ele. Mas por outro lado, cinco malditos anos. Na prisão, ninguém se importará com o fato de ela ter sido educada ou bem-sucedida do lado de fora. Que até a sua prisão ganhava um salário de seis dígitos, incluindo bônus. E que estava prestes a se tornar parte de uma das mais antigas e maiores das famílias da elite. Quando ela sair, supondo que sobreviva à prisão e não seja esfaqueada no chuveiro, ela terá ficha criminal. Um crime. Ela nunca conseguirá um emprego regular. Sempre que alguém pesquisar o nome dela no Google, o caso estrangulador de Sweet Bay aparecerá. Porque nada na internet morre. Ela terá que começar sua vida completamente de novo. Mas não no fundo. Mais abaixo do fundo. Abrindo o caminho pra sair do buraco em que se enviou. Ela continua a falar clara e sucintamente. Relatando os acontecimentos daquela noite terrível. O júri e os espectadores ouvem com muita atenção. Mantendo o olhar focado naquele ponto aleatório no fundo do tribunal, ela descreve tudo. O futebol depois da festa na casa de Chad Fenton. O barril de ponte e de frutas. Tão enriquecido com vodka que enriquecido não parecia a palavra certa pra isso. Ela e Angela saindo da festa mais cedo. As duas rindo e cambaleando até a casa de Kelvin em seus vestidos minúsculos completamente bêbadas. A música pulsante do aparelho de som de Kelvin. Angela dançando. Angela flertando. Bebendo um pouco mais. O mundo girando. Transformando-se em um calendoscópio de formas e cores vertiginosas até que Jill finalmente desmaiou. Então, algum tempo depois, o carro voltou pra casa de Jill, Kelvin dirigindo, Angela dobrada no porta-malas do carro. A longa caminhada pela floresta, guiada apenas por uma mini lanterna fraca presa ao chaveiro de Kelvin. O ar fresco da noite, o cheiro de árvores, a espessura do solo, o som do choro, o vestido de Jill sujo, coberto de terra, grama e sangue. Você realmente não viu Kelvin James cortar o corpo dela? O procurador pressiona. Jill estremece. Ele está tentando colocar os holofotes no desmembramento de Angela, tentando fazer com que pareça o mais horrível possível. Mesmo que sua melhor amiga já estivesse morta a essa altura, o que já era horrível o suficiente. Eu não vi ele fazer isso, não. Ela responde. Ela não olha pra Kelvin quando diz isso. Ela não pode. O que ele usou? Uma serra do galpão no quintal. A serra do seu pai? Sim. Ela fecha os olhos. Ela ainda pode ver o brilho do aço quando Kelvin o segura sob a luz da lua, o cabo de madeira, os dentes pontiagudos. Mais tarde, estaria coberto de sangue, pele e cabelo. O chão era muito... havia muitas pedras, não conseguimos cavar um buraco grande o suficiente para... para ela inteira. Há um movimento no tribunal, um farfalhar e depois um murmúrio baixo. Andrew Sheep levantou-se. Ele olha pra Jill. Seus olhos se encontram. Ele acena pra ela. Uma inclinação de cabeça se desculpando. E então seu noivo sai do tribunal, desaparecendo atrás das portas pesadas nos fundos. É possível que ela nunca mais o veja. Dói mais do que ela pensou que seria. No colo, ela gira o anel furiosamente por alguns segundos, depois mentalmente esconde a dor pra outra hora. Walter Shaw, agora com um lugar vazio ao seu lado, não se mexe. O pai de Jill não é conhecido por ser um homem emocionalmente expressivo e a única evidência de seus verdadeiros sentimentos é a solitária lágrima escorrendo por seu rosto. Ele também nunca ouviu essa história antes e ela não vai culpá-lo se ele seguir Andrew porta afora, mas o pai dela não vai embora, graças a Deus. Quanto tempo levou pra cortá-la? O promotor está perguntando. Um tempo, diz Jill suavemente. Um soluço emana do centro da sala. Os ombros de Kendall Wong Platt entremem e seu ex-marido coloca um braço em volta dela, embora esteja claro que ele também está prestes a falhar. Seus cônjuges atuais sentam-se em silêncio horrorizados, sem saber como reagir, sem saber o que fazer. Não é a filha deles, não é a perda deles, mas eles sentem o mesmo. Parecia que demorava muito. Os olhos de todos estão sobre ela. Os olhos de Kelvin estão sobre ela. Lentamente, Jill muda seu olhar até que seus olhos finalmente se encontram. Pela primeira vez desde que chegou ao tribunal, ela mantém contato visual. Quase imperceptivelmente, em um movimento minúsculo que só ela pode captar porque está atenta, ele acena com a cabeça. Ela desvia o olhar e volta a concentrar sua atenção no promotor, que faz uma pausa para tomar um gole d'água. Então você a deixou lá? Diz o promotor público assistente, voltando para o banco das testemunhas. E então você continuou com sua vida como se nunca tivesse acontecido? Você mentiu para a polícia, você mentiu para os pais dela. Você os deixou sofrer por 14 anos sem saber o que aconteceu com sua única filha. Ele para. Faz questão de olhar diretamente para Jill, depois para Kelvin e depois para os jurados. Quando ele fala novamente, sua voz está a alguns decibéis acima de um sussurro, de modo que todos no tribunal precisam se esforçar para ouvi-lo. Você deixou sua melhor amiga enterrada na floresta, a apenas 100 metros da casa em que morava, depois que o seu namorado a cortou em pedaços. Sim, diz ela, fechando os olhos novamente. Ela sabe o quão terrível isso soa, porque ela sabe o quão terrível foi. Mas as lágrimas não virão. Ela não tem mais lágrimas. Alguém no tribunal está chorando baixinho, mas como um gemido, na verdade. O peito da mãe de Angela está arfando, seu rosto entre as mãos, seu esmalte vermelho brilhante visivelmente lascado mesmo de onde Jill está sentada. Ao lado dela, Victor Wong não está chorando, mas quando ele enfia a mão no bolso do paletó para tirar um lenço para dar à ex-mulher, suas mãos tremem violentamente. O promotor não tem mais perguntas. O juiz convoca um recesso para o almoço. Os jurados saem em fila e os espectadores no tribunal se levantam e se espreguiçam. Chamadas telefônicas são feitas. Repórteres digitam furiosamente em laptops. O oficial de justiça ajuda Jill a sair do banco das testemunhas e ela passa lentamente pela mesa da defesa onde Kelvin está assentado. Ele se levanta e agarra a mão dela quando ela passa, parando-a momentaneamente. É bom ver você, diz ele, mesmo sob essas circunstâncias. Seus rostos estão a centímetros de distância. Seus olhos são exatamente como ela se lembra, verdes vivos, com o mesmo toque de ouro circundando as pupilas. Ela às vezes vê aqueles olhos em seus sonhos, ouve a voz dele, sente as mãos dele em seu corpo e já acordou várias vezes coberta de suor. Mas agora aqui está ele, real como sempre. Ela não diz nada porque não há nada a dizer, não com todo mundo olhando, ouvindo. Ela retira a mão, oficial de justiça e empurra para frente. Ela sente o pedaço de papel que Kelvin colocou em sua palma e enrola a mão sobre ele enquanto desliza para o bolso de seu vestido. Ela para para se despedir do pai, torcendo o anel de noivado para dar a ele a única joia que está usando. Walter Shaw a abraça rudimente. Então ele é solta, virando-se para que ela não veja seu rosto se contorcer. O julgamento não acabou, mas a parte de Jill sim. A próxima vez que ela vai ver o pai será quando ele a visitar na prisão. O oficial de justiça leva de volta a cela. Ela se senta no banco no canto dos fundos e quando os passos do oficial de justiça se afastam, ela enfia a mão no bolso. É um pedaço rasgado de papel de bloco de notas amarelo. Nela, Kelvin rabiscou uma nota em sua caligrafia pequena e elegante. De nada. Ao lado das duas palavras, ele desenha um pequeno coração. Ela o amassa em uma pequena bola e o engole, porque a única maneira de se livrar dele é consumi-lo. Jill está sentada sozinha na cela, imersa em seus pensamentos. O passado, o presente e o futuro se misturam. As vozes interiores conversando ao lado das vozes reais dos policiais no corredor. Ela pode ouvi-los discutindo o episódio da noite anterior de Grey's Anatomy e se pergunta aleatoriamente se eles mostrarão Grey's Anatomy na prisão. Ela não tem ideia de quanto tempo se passou até que uma sombra apareça do outro lado das grades da cela. Ela olha para cima para ver o detetive Kaiser Brody parado ali. Ele está segurando um saco de papel de uma lanchonete local e um milkshake. Morango. A sacola está coberta de manchas de gordura e imediatamente ela fica com água na boca. Ela não comeu nada desde o café da manhã. Apenas uma pequena tigela de aveia fria servida em uma bandeja de metal suja aqui na cela. Se isso não é para mim então você é simplesmente cruel. Diz ela. Kaiser levanta a sacola. Isso é para você e você pode ter um tempo enquanto você me conta o que Kelvin James lhe passou no tribunal. Jill olha para a bolsa. Não sei do que você está falando. Ele pegou sua mão e lhe deu algo. Ela balança a cabeça. Ela pode sentir o cheiro de carne grelhada. Cebolas fritas. Batatas fritas. Seu estômago ronca audivelmente. Ele não me deu nada Kai, eu juro. Ele agarrou a minha mão e disse que era bom me ver. Eu puxei a minha mão de volta e eu não disse nada. É isso. O detetive não acredita nela. Ele sinaliza para o guarda que destranca a porta de metal. Ele verifica as mãos dela. Depois verifica o chão. Ele faz sinal para que ela se levante e ela obedece. Ele a revista verificando seus bolsos. Resignado, ele entrega a sacola a ela. Ela a abre. Bom, ele se senta ao lado dela no banco de aço frio. Tem dois hambúrgueres aí. Um é para mim. Jill já desembrilhou o dela. Ela dá uma mordida gigante. A gordura da carne moída pingando na frente de seu vestido de grife. Ela não se importa. Isso é permitido? O quê? O hambúrguer? Kaiser remove a parte superior do pão de hambúrguer e coloca as batatas fritas em cima do hambúrguer. Ele recoloca o pão e dá uma grande mordida em seu próprio pedaço. Você assinou o seu acordo de confissão. Ninguém se importa se eu falar com você. Não acredito que você ainda faz isso. Ela olha para o hambúrguer dele com desgosto fingido. Batatas fritas dentro do seu hambúrguer? Isso é tão colegial. De certa forma eu não mudei nada. Diz ele. De certa forma não aposto que você pode dizer o mesmo. Então o que você está fazendo aqui? Ela pergunta alguns minutos depois quando comeu metade de seu hambúrguer e seu estômago parou de doer. Não sei acho que só queria que você soubesse que não te odeio. Você teria todos os motivos para isso. Não mais? Kaiser diz. Então suspira. Eu finalmente tenho um encerramento. Agora posso deixá-la ir. aconselho você a fazer o mesmo. Você manteve esse segredo por muito tempo. Muito tempo. 14 anos. Não consigo imaginar o que isso fez com você. É um castigo apropriado. Acho que os pais de Angela não concordariam com você. Mas ela está feliz que ele disse isso. Isso a faz se sentir menos como um monstro. Mas só um pouco. Mas é por isso que você vai para a prisão. Então você pode cumprir o seu tempo e depois sair e começar de novo. Você vai sobreviver a isso. Você sempre foi forte. Kaiser põe um hambúrguer na mesa. Sabe, é engraçado. Quando descobri o que você fez eu quis matá-la. Pelo que você fez com a Angela. Pelo que você fez todo mundo passar. Pelo que você me fez passar. Mas quando eu vi você de novo... O quê? Lembrei-me de como costumava ser. Nós éramos todos melhores amigos. Porra, essa merda não vai embora. Eu sei. Jill olha para ele. Por baixo do exterior de policial Durand. Ela vê bondade. Sempre houve bondade no coração de Kaiser. Eu queria te contar naquela época o que aconteceu. O que eu fiz tantas vezes. Você saberia o que fazer. Você sempre foi meu... O quê? Minha púrsula moral. Diz ela. E eu fiz um monte de coisas ruins, Kai. E afastar de você foi uma delas. Você tinha 16 anos. Kaiser solta outro suspiro. Apenas uma criança. Como eu fui. Como Angela era. Mas velho o suficiente para saber o que era certo. Olhando para trás muitas coisas fazem sentido agora. Do jeito que você estava depois daquela noite. A maneira como você se afastou de mim. Abandonar a escola pelo resto do ano. Kelvin realmente fez um bom trabalho em você. E eu não percebi o quão ruim era. Kaiser toca seu rosto. Mas hoje você disse a verdade. Está feito agora. Finalmente. Finalmente. Ela repete. Dando uma grande mordida em seu hambúrguer. Embora não esteja mais com fome. É mais fácil mentir quando a boca está cheia. Capítulo 2 Existem três tipos de moeda na prisão. Drogas, sexo e informação. Enquanto o último dos três tende a ser o mais valioso, fazer os trabalhos na prisão são sempre os mais confiáveis. E como o Jill não usa drogas, o dinheiro terá que servir. Há coisas de que ela precisa para sobreviver à prisão. Que ela conseguirá assim que puder. Assim que receber uma unidade e um trabalho. Todo recluso novo no Hazelwood, Instituto Correcional, ou Hellwood, como às vezes é chamado, passa as duas primeiras semanas recebendo enquanto sua avaliação está sendo concluída. Uma bateria de testes psicológicos, juntamente com algumas entrevistas e uma verificação completa de antecedentes são realizadas para determinar onde o preso vai dormir e trabalhar. Jill espera a segurança média e o emprego no salão de cabeleireiro. Mas o que ela pode realisticamente esperar, de acordo com seu primeiro encontro com o conselheiro da prisão, é segurança máxima nos primeiros três anos e o emprego em serviços de zeladoria. Não é uma coisa ruim, diz a conselheira, na tentativa de tranquilizá-la. A placa com o nome na mesa diz P. Martin. Há mais guardas, no máximo. O mínimo vem com privilégios, mas o máximo vem com proteção. Parece besteira para Jill, mas como ela nunca esteve na prisão, antes ela não está em posição de discutir. Já se passaram três horas desde que ela chegou a Hazelwood. O conselheiro é a primeira pessoa com quem ela fala que não está usando o uniforme. P. Martin. Pamela? Patrícia? Não há indicação do primeiro nome da mulher em nenhum lugar da sala. Ela parece genuinamente se importar com o bem-estar dos internos. Jill se pergunta o que a trouxe aqui. Não pode ser o dinheiro. O terninho da conselheira é barato. O tecido de sua jaqueta puxa nas axilas e há fios soltos nas costuras. Quem é o seu sistema de apoio? A conselheira pergunta. Quando Jill não responde, ela reformula. Quem vai te visitar aqui? Quem você está ansiosa para ver quando sair? Por que esse dia chegará e você deveria pensar nessas pessoas todos os dias que estiver aqui? Isso vai te manter focada. Meu pai, diz Jill. Ela nunca teve muitos amigos e depois do julgamento ela segurou dizer que não tinha nenhum. Eu deveria me casar, mas acho que isso não vai acontecer agora. E a sua mãe? Ela morreu quando eu tinha cinco anos. Uma última pergunta, diz Martin. Com qual raça você se identifica? Você parece branca, mas seu formulário de admissão diz outro. Outro está correto, diz Jill. Minha mãe era meio filipina e meu pai é um quarto jamaicano. Sou misturada. Clicando em sua caneta, a conselheira acena com a cabeça e anota algo em seu arquivo. É 65% branco aqui. Como você parece branca, você vai se misturar. Se você for meio negra, você pode fazer amigos negros. Isso é bom. Também sou um quarto asiática. Menos de 1% da população carcerária de Ilhas do Pacífico. Isso não vai te ajudar. A conselheira olha para ela atentamente. Então, como você está se sentindo? Depressiva? Ansiosa? Algum pensamento suicida? Se eu disser que sim, isso significa que posso ir para casa? A conselheira riu. Bom, um senso de amor. Agarre-se a isso. Ela fecha a pasta de arquivos. Tudo bem, garota. Nós terminamos por agora. Falo com você em uma semana. Se precisar de mim antes disso, diga a um guarda. As duas primeiras semanas passam sem incidentes, embora todas as novas presas estejam sob vigilância de suicídio porque a prisão é um lugar deprimente. Jill mantém a cabeça baixa e fala apenas quando falam com ela, passando a maior parte do tempo sozinha. Na manhã do dia em que ela será integrada à população em geral, ela acorda bem antes do sinal da manhã. É difícil acreditar que há pouco mais de seis meses ela foi entrevistada para um artigo na revista Pacific Northwest, traçando o perfil da TIP Pharmaceuticals em seu recurso anual. Novecent das companhias para trabalhar. Aos 30 anos, Jill era a executiva mais jovem da TIP em uma década e o artigo era intitulado Uma jovem guiando a TIP em uma nova direção, o rosto de uma das empresas mais antigas da América. A foto que eles usaram mostraram Jill sentada na beira da longa mesa dentro da sala de reuniões envidraçada do 34º andar. Pernas cruzadas, banha da saia bem acima do joelho, solas vermelhas de seus saltos altos visíveis, sorrindo para a câmera. O tema do artigo era a diversidade no local de trabalho. Embora, ironicamente, nenhuma menção tenha sido feita à herança mestiça de Jill, o artigo focou apenas sua juventude e seu gênero, ambos suficientes para torná-la um destaque no antigo clube dos meninos brancos da Unde Farmacêutica e seus planos de expandir a divisão de estilo de vida e beleza da empresa. Ela suspeitava que a maioria da equipe executiva da TIP odiava aquela foto, que ela não era escolhida para representá-los, embora ninguém nunca dissesse isso na cara dela. No dia de sua prisão, Jill estava falando naquela sala de reuniões. As portas se abriram e um homem alto de jeans escuro e uma jaqueta de couro surrada entrou, acompanhado por três policiais uniformizados do departamento de polícia de Seattle. Uma assistente administrativa afobada se seguiu, com as mãos gesticulando como se pedisse desculpas enquanto tentava acompanhá-los. As doze cabeças sentadas na mesa gigante se viraram ao som da comoção. Sinto muito, eles não esperaram que eu avisasse, disse a ofegante assistente administrativa, uma jovem chamada Penny, que estava na empresa há apenas um mês. O homem da jaqueta de couro encarou Jill. Ele parecia extremamente familiar e sua mente processou freneticamente para se lembrar. Havia um distintivo de detetive preso ao bolso do paletó e ela podia ver a ligeira para a tuberância de sua arma no coldre perto da bainha de sua jaqueta. Ele era alto e em boa forma, muito diferente de como era no colégio, quando era 18 quilos mais magro e meio pé mais baixo. Kaiser Brody, maldito inferno. Jill acenou, então, e seu coração parou. Seus joelhos estavam fracos e a sala girou um pouco, forçando-a se apoiar na mesa para se apoiar. A sala de reuniões, fria e arejada segundos antes, de repente ficou quente. O detetive captou sua reação e sorriu. Georgina Shaw, ele disse, mas ele sabia muito bem que era ela. Ele se dirigiu para ela, contornando a longa mesa oval com os policiais uniformizados a reboque, passando pelos rostos chocados dos executivos. Você está presa. Jill não protestou, não disse uma palavra, não emitiu nenhum som. Ela simplesmente fechou seu laptop, sua apresentação desaparecendo da grande tela de projeção atrás dela. O detetive tirou as algemas, a visão delas a fez estremecer. É o protocolo, disse ele. Eu pediria desculpas, mas você sabe que eu não sinto muito. Os membros da equipe executiva pareciam não saber o que fazer com eles e observaram em silêncio atordoado enquanto o detetive puxava seus braços para trás, abotoava as algemas e começava a levá-la para fora da sala. A confusão deles era compreensível. Georgina Shaw que eles conheciam não era um tipo de mulher que era presa por qualquer coisa. Afinal, ela era o novo rosto da The Tipe. Ela era a vice-presidente da empresa. Ela era a maldita noiva de Andrew Tipe. E tudo sobre isso parecia completamente errado. A voz do CEO soou alto e clara e todos se viraram. Andrew Tipe não havia participado da reunião, mas seu escritório ficava no final do corredor e claramente alguém lhe contara o que estava acontecendo. Ele estava parado nas portas da sala de reuniões, barrando o caminho. Que diabos vocês pensam que estão fazendo? Andrew tentou alcançá-la, mas um jovem policial o bloqueou. O rosto do CEO ficou vermelho, sem dúvida porque ninguém jamais ousara impedi-lo de nada antes. isso é ridículo. Quais são as acusações? Tire-a dessas algemas imediatamente. Isso é ridículo. Jill tentou sorrir para ele, tentou tranquilizá-lo de que ela estava bem, mas Andrew não estava olhando para ela. Ele estava olhando para os policiais, cada centímetro de seu corpo irradiando aquela mistura especial de outra verdade e meus direitos, que só pode ter quem cresceu com muito dinheiro. Mas os policiais não se importaram. Eles não se importavam que a mulher algemada tivesse um escritório de canto dois andares abaixo, ou que sua recepção de casamento fosse no pretencioso clube de golfe e que pertencia à família de seu noivo, ou que ela achasse uma loucura eles estarem cobrando quase 100 dólares por prato para o jantar, o que basicamente equivalia a bife e batatas fritas. Eles não se importavam que ela tivesse escolhido peonias cor-de-rosa para o buquê, ou que seu vestido de noiva estivesse vindo de Nova York. Eles não deram a mínima para essa merda, e não deveriam, porque nada disso importava mais, e provavelmente nunca aconteceria. O detetive a acompanhou para fora da sala de reuniões. A mão dele estava nas costas dela, não empurrando, mas guiando com firmeza. Kaiser Brody não cheirava nada como ela se lembrava. O garoto que ela conhecera nunca usava a colônia, mas ela podia detectar um cheiro doce ao mirascado nele agora, que ela reconheceu imediatamente como Avison Lohan. Ela sempre teve um bom nariz. Ela comprou a mesma colônia para Andrew uma vez, mas ele nunca a usou, reclamando que lhe dava dor de cabeça. Muitas coisas deram dor de cabeça a Andrew. As algemas tilintaram em torno de seus pulsos. Eles estavam soltos o suficiente para que, com algumas manobras, ela provavelmente pudesse se livrar delas. Kaiser os colocou apenas para mostrar, para marcar um ponto, para causar uma cena, para humilhá-la. Andrew estava andando para trás na tentativa de impedir o caminho deles, e Kaiser acenou um mandado de prisão em seu rosto. Detetive Kaiser Brody, DP de Seattle, a acusação é de assassinato, senhor. Andrew arrancou o mandado dele e o leu com os olhos esbugalhados. Mesmo em seu terno de dois mil dólares, ele era quase bonito, com seu corpo macio, seu rosto redondo, seu cabelo ralo. A força de Andrew veio de um lugar diferente, mas embora ser rico e bem relacionado pudesse realizar muito, ele não poderia consertar isso. Não diga nada, ele disse a ela. Nenhuma palavra, eu vou ligar para o Fred, nós vamos cuidar disso. Fred Argent era o chefe do conselho interno de TIP. Ele lidou com estratégia corporativa, contratos, questões de litígio. Ele não era um advogado de defesa criminal de forma alguma e era disso que Jill precisava, mas não havia tempo para discussão. O detetive a empurrava para fora da sala de reuniões, enquanto o restante da equipe executiva permanecia paralisado, boquiabertos. Andrews acompanhou durante todo o caminho até o elevador, que ficava no corredor e virava à esquerda. A notícia da prisão de Jill parecia se espalhar mais rápido do que eles estavam andando. Ela passou pela mesa de sua assistente, Carrie Ann, e disse, Ligue para o meu pai, não quero que ele veja isso no noticiário. A mulher mais jovem a sentiu com os olhos arregalados. A pequena mancha de café derramado ainda é perceptível em sua saia, mesmo depois de sua vigorosa tentativa de removê-la naquela manhã. Menos de uma hora atrás, elas tiveram uma discussão sobre a melhor forma de tirar aquela mancha, curando no escritório por uma daquelas canetas removedoras. Jill falou sobre o novo restaurante que ela e Andrew tinham ido na noite anterior. Essa vida acabou agora. tudo pelo que ela trabalhou, tudo que ela criou, a vida que ela construiu em cima do segredo que ela tentou manter escondido, tudo estava evaporando diante de seus olhos. Vai ficar tudo bem. Andrew disse a ela no elevador. Não diga nada, está me ouvindo? Nada. Fred irá encontrá-la na delegacia. Vamos arranjar-lhe o melhor advogado, não se preocupe com nada. Ele olhou para Kaiser, seu rosto cheio de fúria. O detetive devolveu o olhar com um olhar suave. Essa acusação é uma grande besteira, detetive. Você cometeu um erro gigantesco. Chefe Heron, o seu chefe, é membro do meu clube de golfe e eu vou ligar para ele pessoalmente. Prepare-se para um processo. O detetive não disse nada, mas uma vez os cantos de sua boca se levantaram ligeiramente. Outro sorriso. Ele tinha aquele sorriso no colégio? Jill não conseguia se lembrar. As portas do elevador se fecharam quando Andrew gritou para seu assistente trazer seu telefone celular. Um minuto seguinte, ela e o detetive ficaram imóveis diante das portas espelhadas. A música dos altos falantes ocultos tocava suavemente. Jill podia ouvir um dos policiais uniformizados respirando atrás dela. Um chiado suave com um leve som de assobio atrás dele. Desvio de septo, provavelmente. A mão de Kaiser ainda descansava em suas costas. Ela não se importava. A pressão era reconfortante. Nenhuma música de fundo instrumental ali. Os elevadores eram sofisticados, conectados ao Pandora, que foi configurado para tocar uma seleção de faixas fáceis de ouvir dos artistas de antigamente e de hoje. Principalmente os antigos. Os números na tela faziam uma contagem regressiva silenciosa ao som suave de Oasis, uma banda que Jill gostava no colégio. Um dos outros policiais, uma mulher mais jovem cujo septo soava bem, cantou baixinho. Jill não cantou Wonderwall junto, embora soubesse todas as letras. Hoje vai ser o dia que eles vão te jogar de volta. Os números continuaram a mudar conforme eles passaram por cada andar, indo para o fundo. Talvez ela tivesse sorte, eis o elevador caísse no chão e explodiria. Dezesseis, quinze, quatorze. Você não parece surpresa por eu estar aqui, disse Kaiser, observando-a no espelho. Jill não disse nada, porque não havia nada a dizer. Ela imaginara esse cenário um milhão de vezes em sua cabeça, mas nenhuma de suas fantasias colocara seu velho amigo no papel de policial prendedor. Ela nem sabia que Kaiser havia se tornado policial, mas tinha que admitir que ele usava bem o distintivo. Havia apenas uma sugestão do menino que ela conhecia. Barbara cobria o queixo onde costumava ver a Akili. Os ângulos de seu rosto eram mais nítidos, mas os olhos eram os mesmos, assombrados, decepcionados. Ele estava certo. Ela não estava surpresa. Ela estava esperando por esse dia há muito tempo, vendo que em algum dia ele chegaria eventualmente. E agora que estava aqui, não havia como mais se esconder. Chega de carregar o segredo como o insuportavelmente pesado bloco de cimento de duas toneladas que veio a ser. Lentamente exalando a longa respiração que ela estava segurando por quatorze anos, ela permitiu que seus ângulos se relaxassem. Os músculos tensos em suas costas e pescoço afrouxaram. Ela deu a seu velho amigo um pequeno sorriso e ele ergueu uma sobrancelha. Não, ela não estava nem um pouco surpresa. Ela ficou aliviada. Chó, diz uma voz afiada. Quando o Joe disse Andovaninho, o sino da manhã tocou. Ela olha para cima e vê uma agente penitenciária parada na porta de sua cela. Vestida com um uniforme azul escuro, o cabelo preso em um coque apertado. A policial é baixa, mas atarracada e musculosa. E Joe não tem dúvidas de que poderia derrubar alguém com o dobro de seu tamanho. Sua avaliação está feita. Estamos transferindo você. Vamos lá. Onde eles estão me colocando? No máximo. Diz a guarda. O coração de Joe afunda. Você está na sala grande porque sua unidade está em construção. A sala grande é uma habitação temporária. Ela ouviu uma presa reclamando sobre como está lotada para um guarda outro dia. E ela hesita. A sala grande? Então não posso simplesmente ficar aqui até receber... O som de uma risada da policial a interrompe. Você acha que isso é um hotel? Que se você não gosta de suas acomodações, pode reclamar e obter um upgrade? Mexa sua bunda, só. Antes que eu faça você se mexer. Joe pega os poucos pertences que ela tem. No momento, eles constituem uma pequena caixa de plástico cheia de produtos de higiene baratos e um moletom com 70 impresso no verso em letras grandes. Mas você está trabalhando no salão de beleza. A guarda diz a ela. Você deveria estar feliz com isso. A maioria das novatas começa na cozinha, mas precisa de alguém que possa cortar e pintar o cabelo. Você trabalhou na indústria da beleza lá fora? Mais ou menos, diz Jill. Ei! A comandante a observa atentamente enquanto caminham pelo corredor. Eu conheço você. Você não é a garota que cortou sua melhor amiga? Tipo, há muito tempo? Jill não responde. Isso é uma merda doentia, diz a guarda. E é difícil dizer se ela está enojada ou impressionada. Talvez ambos. Estou surpresa que eles estão deixando você trabalhar com tesouras. Eu também, pensou Jill. Eu também. Capítulo 3 No começo, Jill nunca esperava se safar. Angela Wong era muito popular, muito apaixonada por sua vida, para qualquer um acreditar que ela estava desaparecida por conta própria. Mas quando os primeiros dias se passaram sem ninguém bater na sua porta, ela começou a se perguntar se era possível que ninguém descobrisse o que ela havia feito. Os dias se transformaram em semanas, semanas se transformaram em meses. E então, a próxima coisa que Jill soube, anos se passaram e parecia que talvez o passado permanecesse enterrado. Um trocadilho ruim, mas adequado mesmo assim. Quando tudo finalmente chegou até ela, Jill pode não ter ficado surpresa, mas ela estava totalmente despreparada. Por que realmente que pode prepará-lo para a prisão? Não, os filmes ou a televisão, que são projetados para entreter e excitar. A realidade da prisão, a desolação dela, a mesmice dela, o medo implacável de ser atacado, é horrível. Suas duas primeiras semanas como receptora, com sua cela privada que tinha sua própria pia e banheiro, agora parecem moleza em comparação com o pesadelo que ela está enfrentando atualmente. Também conhecido como geração pop. Bem-vindo a Hellwood. Sua conselheira, P. Martin, estava certa ao dizer que as unidades de segurança máxima têm mais guardas, mas mais guardas não a tornam mais segura. Especialmente quando você está dormindo em um espaço lotado onde todos estão de péssimo humor. Especialmente os guardas. Embora a Hellwood esteja longe de estar lotada, as duas unidades em construção fizeram com que as outras três lotassem. E o excesso foi canalizado para uma grande sala de recriação que foi convertida em habitação comunitária. É o pior cenário no que se diz a respeito à prisão perpétua. Não existe quaisquer expectativas de privacidade. As lutas acontecem diariamente. Itens pessoais são frequentemente roubados. Ameaça de violência paira no ar como uma nuvem de tempestade. 50 mulheres adultas dormindo tão próximas umas das outras não é normal. A grande sala contém 25 beliches duplos alinhados em fileiras de cinco. O barulho constante faz com que a sala pareça menor do que é e o aroma persistente de suor e peidos faz com que pareça claustrofóbico. A gente penitenciária acompanha Jill até um beliche duplo no canto dos fundos, do outro lado da sala. As mulheres a observam quando ela passa e ela se esforça para manter uma expressão neutra no rosto para que ninguém pense que ela é fraca ou hostil. Aqui, uma é tão ruim quanto a outra. Jill está ciente de que ela parece um pouco diferente do resto deles. Seu cabelo escuro está com mechas caras. Ela tem dentes perfeitos. Ela não tem tatuagens no rosto ou qualquer tatuagem, aliás. Ela não faz parte de uma gangue de fora nem estava envolvida com drogas e ao contrário da maioria de seus companheiros de prisão, esta é a primeira vez que ela é presa em qualquer lugar. Ela pode estar vestida com o mesmo uniforme cinza da prisão que todas as outras, mas ela não é nada como elas e isso é visível. Ela é uma virgem da prisão e elas podem sentir o cheiro nela. Este é seu. Desaguarda categoricamente, parando no beliche duplo. Há um moletom no colchão de cima, duas revistas esfarrapadas na cama de baixo. Jill não tem certeza de qual beliche está desocupado. Eu sou a de cima ou a de baixo? Jill pergunta. Aguarda e encolhe os ombros e se vira para sair. Não sei, pergunte a sua companheira de beliche. Uma grande mulher branca de idade indissernível, algo entre 30 e 50 é o melhor palpite de Jill, se aproxima. A presidiária deve pesar bem mais de 300 quilos e Jill sente o cheiro de seu odor corporal azedo quando ela se aproxima. Um coque bagunçado de cabelo loiro seco e descolorido está empilhado no topo de sua cabeça, exibindo 7 centímetros de raízes castanho escuras. Ela não tem pescoço visível, o que costumava estar lá agora está coberto por uma massa de queixo duplo. Suas sobrancelhas são pintadas em linhas finas pretas combinando e elas franzem quando ela vê Jill. Há letras tatuadas em cada um de seus dedos de salsicha. Sua mão direita soletra FUNS. Sua mão esquerda soletra OVER. Acabou a diversão. De fato. A mulher senta-se no colchão de baixo. Há um pequeno baú de metal entre cada beliche duplo e meia dúzia de fotografias coladas na porta, mostrando a mulher quando ela era um pouco mais jovem e um pouco mais magra. Em uma delas, um homem negro e magro está ao lado dela e ao lado dele está um menino. O menino é magro como pai, mas tem o corpo redondo. O rosto é uma boa mistura dos dois, com grandes olhos castanhos, pele macia e um sorriso cheio de dentes enormes. Os três parecem felizes na foto. Sua companheira de beliche, por mais intimidadora que pareça, é mãe. Está bem, então? Não pode ser tão ruim. Sou Bernadette, diz a reclusa. Sua voz é profunda com um leve sotaque. Algo do leste europeu, polonês talvez, ou tcheco. Deslizando a mão sob o colchão, ela tira um saco de chantilly de alcaçuz. Ela não oferece nada a Jill, mas oferece algo parecido com um sorriso. Todo mundo me chama de Bernie. Jordina, diz ela, devolvendo o sorriso. Todo mundo me chama de Jill. Bem-vinda. Bernie olha para ela. Jill pode ver anéis de sujeira em volta de seu pescoço, que antes estavam escondidas nas dobras de sua pele. Já que vamos ser companheiras de beliche, você deve saber que eu tenho três regras. Ok. Jill ainda está de pé, segurando suas coisas, principalmente porque ela não tem certeza de onde colocá-las. Como a mulher está sentada no beliche de baixo, ela supõe que o beliche de cima é para ela, mas o moletom da mulher ainda está no colchão. Ela não se atreve a movê-lo. 1. Não coma minha comida. Nunca. Esse diário é grande da outra mordida em seu chicote de alcaçuz, mastigando com a boca, entreaberta. Você vê qualquer comida na minha cama, isso não é um convite para comer. Nem me pensa nada. Entendi. 2. Eu ronco. Alto. Você reclama de mim com o guarda, como a última garota fez e eu dou uma surra em você como eu fiz com ela. Meu ronco incomoda você? Pegue tampões de ouvido no refeitório. Sem problemas. Jill não pode deixar de pensar que será o cheiro da mulher que vai incomodá-la mais do que qualquer outra coisa. 3. Eu gosto do beliche de cima, você dorme na de baixo. Sério? Jill fica surpresa. Ela achava que os beliches de baixo eram valorizados e, além disso, não conseguia imaginar a mulher e todo o seu peso subindo até o beliche de cima toda vez que precisava se deitar. Sim, o ar parece mais fresco lá em cima. Esses filhos da puta aqui estão sempre peidando e arrotando. E a meia-noite está cheirando a porra do banheiro. Eu tenho um nariz sensível, diz Bernie, e seus olhos pequenos e maldosos afiam Jill a discordar dela. Você tem um problema com o beliche de baixo? De jeito nenhum, Jill diz, se perguntando se alguém já morreu devido ao desabamento de um beliche superior. Ter seu peito esmagado enquanto ela está dormindo seria um grande caminho a percorrer. Como se estivesse lendo sua mente, Bernie diz. Não se preocupe, a cama não vai quebrar se é isso que você está pensando. Jill balança a cabeça rapidamente. Eu não estava preocupada. Primeira vez em Hellwood? Sua nova colega de beliche extrai outro chicote de alcaçuz e enfia metade na boca. Seus dentes estão vermelhos por causa do corante alimentar. Parece um pouco com sangue. Sim, Jill diz, imaginando que é melhor ser honesta. Alguma dica para mim? A mulher dá de ombros. Não é tão ruim quando as pessoas pensam. Você se acostuma com isso. Esse arranjo é um show de merda. Ela acena com o braço enorme na direção geral da sala. Mas fica melhor assim que tivermos nossas celas de volta. Eu fico por toda parte. Este lugar não é o melhor, mas também não é o pior. Ela não pergunta o que a mulher fez para chegar aqui. Ela ouviu que não é educado. Nem seria educado pedir a mulher que se movesse para que ela pudesse se sentar na cama. Elas já concordaram que era dela. Em vez disso, ela aponta para as fotos na porta do armário. Sua família? Sim. Bernie diz e finalmente sorriu. Eu mantenho essas fotos lá para me lembrar do que eu deixei em casa. Ela finalmente se levanta, deixando uma marca no colchão no formato de sua bunda e coxas. Os lençóis já cheiram ao cheiro da mulher. Mas Jill se obriga a retribuir o sorriso quando finalmente coloca suas coisas na cama. A armação de metal range quando Bernie sobe lentamente até o beliche superior e se deita. Você tem um homem esperando por você do lado de fora? Na verdade, não tenho certeza. É a resposta mais verdadeira que ela pode dar. É... Podemos usar os telefones? Sim, a qualquer momento até 30 minutos antes do apagar das luzes, diz Bernie. No final do corredor, perto dos banheiros. Verifique com a guarda antes de tentar sair, no entanto. Eles têm que te chamar para fora. As mulheres sussurram entre si enquanto Jill se dirige à guarita, mas ninguém fala com ela. Ela se pergunta se elas estão curiosas porque a viram na TV ou porque ela é nova. Provavelmente ambos. Há uma longa fila para os telefones e a guarda de plantão informa que ela pode falar por apenas 15 minutos de cada vez antes de desligar e voltar à fila. Jill espera o que parece uma hora até que o telefone libera. Então respira fundo e diz que é o número do celular de Andrew. A chamada toca cinco vezes e vai para o correio de voz. Pensando que ele pode não querer atender porque não reconhece o número, ela tenta ligar para ele no trabalho. Sua assistente atende, o que significa que ela teve que pressionar um para aceitar a ligação. Oi, Bonnie, Jill diz. Andrew está? Senhorita Shaw? Diz a assistente, parecendo confusa. Instantaneamente, Jill sabe que tudo mudou. Ela foi amiga de Bonnie e nenhuma vez desde que ela começou a namorar Andrew, a mulher se dirigiu a ela por qualquer outra coisa que não fosse seu primeiro nome. Sinto muito, mas o Sr. Chip não quer falar com você. Jill fecha os olhos. Senhorita Shaw e Sr. Chip. Ela abre os olhos novamente. Ele disse para você dizer isso? Sim, senhora, ele disse. Só estou autorizada a falar com você desta vez. Jill solta um suspiro lentamente, tentando organizar seus pensamentos. Quando ela fala novamente, sua voz é tensa. O que ele gostaria que eu fizesse com o anel? Seu anel de noivado está agora em uma caixa na casa de seu pai, junto com todos os seus outros pertences pessoais, pois sua casa está à venda. Ele quer que eu mande para ele ou ele gostaria de pegá-lo? Ele diz que você deveria enviar aqui para o escritório. Há uma falha na voz da assistente e Jill reconhece que a conversa deve ser igualmente estranha para ela. Bonnie. Jill, não consigo falar com você. A voz de Bonnie é abafada. Eu sinto muito, eu realmente sinto. A empresa está ficando louca. Temos recebido tantas ligações, todo mundo quer saber se Andrew tem algo a dizer sobre sua ex-noiva e vice-presidente da empresa ser uma assassina condenada e namorada de um assassino em série. Mas eu não fui condenada por... É o que todo mundo pensa que importa. Bonnie disse. Sua voz mal passa de um sussurro. E você sabe como é aqui, Jill. Todos estão preocupados com a reputação da empresa. Tivemos que emitir um comunicado à imprensa. O que ele disse? Quando a mulher não responde de imediato, Jill diz. Bonnie, por favor, me diga. Diz que não toleramos ou apoiamos você de forma alguma e que simpatizamos com a família da vítima. Andrew... Bonnie faz uma pausa. Andrew escreveu ele mesmo. Eu sinto muito. Ele pagou meus honorários advocatícios. A voz de Jill, mesmo por seus próprios ouvidos, soa louca. Eu sei. Ele foi criticado por isso pelo pai, mas você era a nuiva dele na época. Jill, desculpe, mas eu tenho que desligar agora. Bonnie parece genuinamente chateada. Por favor, por favor, não ligue pra cá de novo. A linha fica muda. Então é isso. Sem adeus. Sem chance de explicar ou pedir desculpas. Andrew tinha acabado com isso. Tomado o caminho do covarde, permitindo que sua assistente desferisse o golpe. Um relacionamento de dois anos acabou. Simples assim. Ela pendura o fone no gancho, afastando-se para a próxima presa. Não rápido o suficiente, no entanto. Seus ombros esbarram. Os olhos da mulher se estreitam. Ela é menor que Jill, mas não há medo em seu rosto. Cuidado, vadia. Desculpe, responde Jill, conseguindo soar um tanto sincera, embora tenha sido a outra presa que esbarrou nela. A última coisa que ela precisa é de uma briga, mas se a mulher começar uma, ela não terá escolha a não ser tentar terminar. Caso contrário, ela corre o risco de ser vista como fraca. Ela assistiu TV o suficiente para saber que se ela levar uma surra e uma guarda mais tarde perguntar quem foi, ela nunca, jamais poderá dizer. falar com os guardas sobre qualquer coisa é um grande não. Na prisão, é a única coisa abaixo de um pedófilo, o que é muito baixo pra caralho. É um rato. E se você for rato uma vez, será um rato pra sempre. Os outros presos nunca confiarão em você e farão da sua vida um inferno. Bernie está de bom humor quando Jill retorna. Ela ainda está estendida no colchão de cima, uma montanha de mulher. O pacote de alcaçuz está vazio, o saco plástico pendurado na beirada da cama. Ela rola pro lado e com Jill de pé, elas ficam cara a cara. Bom telefonema? Bernie pergunta. Você me perguntou antes se eu tinha um homem, agora posso dizer oficialmente que não. A mulher estende a mão e afasta uma mecha de cabelo do rosto da Jill. Tudo bem, aqui não precisamos deles. Há muito o que podemos fazer sem eles. Jill se afasta, inquieta. Ela resiste a vontade de estremecer por fora, mas por dentro se sente mal. A reclusa no beliche ao lado olha pra cima e um olhar que parece ser de pena cruza seu rosto antes que ela desvie o olhar novamente. Ou talvez Jill esteja imaginando isso. Talvez ela esteja sendo paranoica. Nada de ruim acontece naquela noite ou na noite seguinte. Embora Jill fique na cama por horas, punhos e mandíbulas cerradas, antecipando o pior. Todas as noites antes de adormecer, ela não consegue acreditar que esta é sua vida. Todas as manhãs quando ela acorda, ela não consegue acreditar que esta é a vida dela. Finalmente a atingiu. Aquela depressão sobre a qual P. Martin a alertou. A sensação avassaladora de que ela realmente não pertence a este lugar. Que em algum lugar ao longo do caminho, um grande erro foi cometido. É impossível de se livrar. E o manto da negação não é nada protetor. Isso não ajuda. Isso a sufoca. Isso a torna vulnerável. Parece que alguém tirou a vida dela. Quebrou em pequenos pedaços e depois juntou tudo de volta. Tudo bagunçado. As peças são reconhecíveis, mas estão todas nos lugares errados. Em seu terceiro dia na sala grande, ela percebe que sua colega de beliche está de bom humor. Elas vão juntar juntas naquela noite, sentadas uma de frente para a outra em uma mesa com outras quatro mulheres. Bernie está conversando com Jill e outras presidiárias, falando muito sobre a boa visita que ela teve com seu filho naquela manhã. Toda vez que ela ri, ela coloca a mão no braço de Jill. Parece bastante inofensivo. Uma mulher com pele cor de chocolate e cabelo afro curto encara Jill de uma mesa próxima. Não há hostilidade em sua expressão, apenas curiosidade aberta. As outras mulheres em sua mesa parecem ceder a ela e ocasionalmente olham também, murmurando umas com as outras. Jill se pergunta o que elas veem quando olham para ela. Ela sabe que parece branca, mas também sabe que sua etnia é evidente se a pessoa realmente a procurar. Está no tom caramelo de sua pele, no leve formato amendoado de seus olhos. Seu cabelo, no entanto, é liso. O cabelo de sua mãe. Quando Jill termina de comer, a negra a encontra no retorno da bandeja. As outras mulheres de sua mesa estão atrás dela, alguns metros de distância. Não perde o suficiente para ouvir a conversa, mas perde o suficiente para reagir se algo acontecer. Suas seguranças, claramente. Você é negra? A mulher pergunta. Há quase uma nobreza na forma como ela fala. Sua voz é rica, a pronúncia é exata. De perto, seu rosto é bonito, sem rugas e liso, com maçãs do rosto salientes. Seus olhos são quase pretos. Um oitavo, diz Jill, sentindo a necessidade de ser específica, embora ela não se preocupe em explicar o resto. Veja o que você fez amizade com Bernadette. A mulher olha para Bernadette, que ainda está comendo na mesa. Então seu olhar volta para Jill, seus olhos percorrendo sua pele, seus olhos, seu cabelo. Eles a chamam de mamute. Nenhuma explicação é necessária. Nós não somos amigas, ela é minha companheira de beliche. A mulher a sente. Me deixe saber se esse arranjo funciona para você. Se não funcionar, talvez possamos transferi-la. O bom humor de Bernadette continua após o jantar, e Jill está começando a entender que o humor de sua colega, disse ela, está diretamente ligado à forma como ela comeu recentemente. Ela é falante até o apagar das luzes, contando a Jill sobre as várias pressões em que cumpriu pena, incluindo Oregon e Califórnia. Drogas e roubo, principalmente. Acusações típicas da maioria das mulheres daqui. Uma criminosa de carreira. Você pensaria que depois de uma terceira condenação, ela encontraria outra profissão. Mas não é assim que a mente de uma criminosa funciona. As portas da sala grande sempre permanecem abertas durante o dia, a menos que haja um bloqueio. Mas quando as luzes se apagam, as mulheres ficam trancadas lá dentro. Se precisar fazer xixi, peça a um dos guardas dentro da cabine, que provavelmente está dormindo ou assistindo a um filme. Jill está deitada na cama e o cansaço vem-se instantaneamente. Ela não tem dormido bem desde que chegou aqui e isso está afetando. Finalmente. felizmente, ela adormece até que os dedos de salsicha de sua colega de beliche estejam bem dentro de sua vagina quando ela acorda. Bernie está em cima dela, sua carne exorbitante se derramando sobre o corpo menor de Jill como um balão gigante de água, a pele quente, úmida e salgada, hálito fedorento como leite estragado. Seus olhos redondos lembram passas em um monte de massa e eles olham através dela. Bernie sorriu e lambe o rosto de Jill do queixo até amassando o rosto. No escuro da grande sala, sua língua parece roxa. Beliche inferior, mais fácil para estuprar alguém. É difícil ver o beliche delas de onde fica a guareta do outro lado da sala. E para piorar as coisas, Bernie enfiou as pontas de seu lençol sobre o colchão de cima para que ele caia em torno do beliche de Jill como uma cortina. Se um guarda olhar, tudo o que verá é o lençol de Bernie, dando tempo suficiente para ela sair de cima dela e insistir que o que elas estão fazendo é mútuo se o guarda rasgar o lençol. A punição por sexo consensual entre reclusos é a permanência em segurança máxima. Já estão em segurança máxima. Jill abre a boca para gritar, mas Bernie está pronta para isso. A mulher grande enfia uma meia na sua boca. Não é necessário, porém, porque seus pulmões já estão comprimidos. O mamute, bem mais que o dobro de seu peso e três vezes sua largura, a está sufocando. Em pânico, ela começa a se contorcer e chutar o melhor que pode, mas sua companheira de beliche apenas pressiona com mais força, seu hálito azedo flutuando nos ouvidos de Jill enquanto ela se toca. Você gosta disso? É bom? Fica molhada para mim, querida. Mal conseguindo se mover, a mão de Jill golpeia o lençol, mas ela não consegue segurá-lo bem o suficiente para rasgá-lo. Ela só consegue movê-lo um pouco, o suficiente para vislumbrar a reclusa no beliche ao lado olhando. Depois de um segundo ou dois, a presa desvia o olhar. De alguma forma, em uma sala cheia de mulheres, Jill está sozinha com seu agressor. Incapaz de fazer qualquer coisa, ela não tem escolha a não ser ficar parada. Lágrimas rolam silenciosamente pelos lados de seu rosto. Um minuto depois, Bernie grune e role, permitindo que Jill respire fundo várias vezes. Ninguém pode ver nada nesse canto, vadia. Sussurra sua colega de beliche, endireitando suas roupas. Nosso beliche não aparece na câmera, então tudo o que você precisa fazer é não dizer nada e eu não terei que matá-la. Mas você gostou, não é? Eu sei que você gostou. Jill solta um soluço alto, interrompido, quando o mamute dá um soco no rosto dela. Então ela remove o lançol e sobe de volta para a cama. Jill coloca o travesseiro sobre a boca para que ela possa chorar sem ser ouvida. Ela não entende nada disso. Bernie é mãe. A foto de seu filho está colada no maldito armário a menos de meio metro de distância. Jill fica na cama o resto da noite, fedendo a suor a vinagrado da mulher, com as pernas espremidas, com medo de que a mamute volte para sua cama novamente. Ela se consola com os roncos altos vindos de cima. Isso significa que sua companheira de beliche está dormindo profundamente. Jill, porém, não dorme, assim como ela não dormiu da última vez que foi estuprada tantos anos atrás. Ela sabe, por experiência, que leva um tempo até que sua alma volte para você e leva ainda mais tempo até que sua alma pare de sangrar. Capítulo 4 Na manhã seguinte, Jill pega indiferentemente em sua veia enxacada e torrada queimada, enquanto sua colega de beliche se senta à sua frente na mesa em seu lugar habitual. Ela começa seu trabalho no salão de cabeleireiro hoje, o que, relativamente falando, deveria ser algo pelo qual ansiar. Mas tudo o que ela quer é encontrar um lugar tranquilo e se esconder. Se Bernie estava de bom humor ontem, ela está ainda melhor hoje. Jill conseguiu evitar fazer contato visual até agora, mas quando seus olhos finalmente se encontraram, a mamute sorriu. Sem tirar os olhos de Jill, Bernie balança os dedos, então faz questão de colocá-los no nariz e inalar profundamente. Em seguida, ela insere os dedos indicador e médio na boca e chupa. As mulheres à mesa riem do gesto obsceno, embora nervosas. O estômago de Jill revira. Antes que ela possa se conter, ela vomita em sua bandeja e em toda a frente de sua própria camisa e descobre que a aveia parece exatamente a mesma subindo e descendo. Merda! A presidiaria sentada ao lado dela pula da cadeira. Sua cadela nojenta! Um agente penitenciário está ao seu lado alguns segundos depois. Levante-se, Chó! Ele diz. Seu rosto uma máscara de repulsa enquanto examina a aveia regurgitada por toda a camisa e calça de Jill. Você precisa ir para a enfermaria? O que aconteceu com seu rosto? A maçã do rosto de Jill está roxa de onde Bernie bateu com o punho algumas horas antes, mas compreende apenas uma fração da dor que ela está sentindo. Ela balança a cabeça, ainda se sentindo enojada. A última coisa que ela quer é ser examinada por uma enfermeira. Ela absolutamente não quer ser tocada. Os olhos de todos estão sobre ela, incluindo os de mamute. Apenas, apenas um banho, eu acho. Estou bem. Vá direto ao banheiro. Limpe-se. Ele fala em seu ombro onde fica o seu octaloc. Serviço de limpeza no refeitório imediatamente. Jill deixa o refeitório, humilhada, enquanto as outras presas sorriam. Ela não precisa olhar para Bernie para saber que sua colega de quarto está indo junto com as outras. Ela toma banho sozinha em um cubículo minúsculo com uma cortina rasgada, usando seus chinelos de borracha. O chuveiro está ligado no máximo, mas a temperatura nunca fica mais quente do que morna. E a água é desligada em oito minutos, quer ela tenha terminado ou não. Trabalhando rápido, ela usa o seu sabonete tanto no cabelo quanto no corpo, pois alguém já roubou seu shampoo. Ela esfrega a pele em carne viva com as unhas. Quando o chuveiro é desligado, ela abre um pouco a cortina e tateia a parede externa em busca da toalha. Não está pendurada onde ela o deixou. Ela abre mais a cortina e dá um pulo ao ver alguém parado ali, encostada no balcão em frente ao reservado. A toalha de Jill está pendurada em seu braço. É a negra do dia anterior. Ela não tem comitiva hoje. Elas estão sozinhas no banheiro. Sou ela, Frank, diz ela. Quando Jill não se mexe, ela estende a toalha. Você deve estar congelando. Jill está com frio, mas não tem como pegar a toalha sem sair do chuveiro. Ela finalmente o faz, pingando, e a mulher entrega a ela. Jill se enrola na toalha rapidamente, tremendo, mas não é apenas do ar fresco. Ela conhece a reputação de ela, Frank. Todos aqui conhecem. Embora até este ponto, Jill não soubesse exatamente qual reclusa ela era até que a mulher dissesse seu nome. E agora aqui estão elas, uma de frente para a outra. E Jill praticamente nua. Ela não tem armas para esfaquear nem botas nos pés para chutar. Ela não sabe o que essa mulher quer dela, mas sabe que não aguenta ser estuprada novamente. Ela prefere morrer. Eu não vou machucar você, diz ela, Frank. Eu não sou a mamute. A garganta de Jill se fecha. Você sabe? Tenho olhos e ouvidos por toda a parte. Por que você não me disse nada ontem? As palavras saem antes que Jill possa detê-las e ela estremece com a franqueza delas. Não é meu trabalho proteger você a menos que você queira que seja. A mulher fixa o olhar em Jill. É intenso, sem piscar. Elas são mais ou menos do mesmo tamanho. Se é que a mulher negra é um pouco mais magra, mas Jill não tem dúvidas de que ela, Frank, poderia matá-la sem suar a camisa. Você sabe quem eu sou? Jill acena com a cabeça. A história completa voltando para ela. Em suas fotos da mídia, como esposa do traficante James Frank, ela estava sempre impecavelmente vestida, com longos cabelos negros e batom fucsia brilhante. A versão da prisão de ela, Frank, é mais sutil. O cabelo longo se foi, agora o cabelo é curto, os lábios estão nus, as roupas são as mesmas roupas de prisão que todo mundo usa, mas ela parece tão perigosa quanto. Está na maneira como ela se posiciona, na maneira como fala, na maneira como olha para Jill agora. Ela dirigia a equipe de segurança de seu marido, matando seus supostos inimigos, atirando na cabeça deles com a arma de pequeno calibre que ela usava amarrada em sua coxa. Ela está presa pelo assassinato de dois rivais, embora haja rumores de que ela matou pelo menos uma dúzia. E ela não é menos poderosa aqui do que era do lado de fora. Ela, Frank, é responsável por quase todas as drogas que chegam a Hazewood regularmente. Atualmente envolvida em uma batalha territorial com outro traficante de drogas, ela está em uma situação que está ficando feia. Mas ao contrário da maioria das mulheres em Hazewood, que serão libertadas em algum momento no futuro, ela, Frank, está cumprindo sentença de prisão perpétua consecutivas. Ela nunca vai sair. Ela vai morrer aqui. O que significa que ela não tem absolutamente nada a perder. Isso a torna extremamente perigosa. Você é Georgina Shaw, diz ela. Eu li sobre você, grande executiva do lado de fora. Você ganhou muito dinheiro, aposto. Eu também gastei muito dinheiro. Ela ri baixinho. Eu entendo você. A vida é curta. É melhor aproveitar enquanto tem, não é? Seus olhos estão fixos no rosto de Jill. As iris são tão escuras que Jill não consegue ver suas pupilas. Então, sua colega de beliche gostou muito de você. Como você se sente sobre isso? É terrível, diz Jill. Sai um sussurro. Ela acena com a cabeça. Eu conheço Bernadette de outra prisão. Ela deve ter manchado sua calcinha extra grande quando você foi designada para a beliche dela. Você é o tipo dela. Branca, bonita, elegante. Você entende que isso vai continuar acontecendo? Sim. Desta vez, a palavra sai como um gemido. Eu posso fazer isso para a... Diz a mulher negra, seus olhos nunca deixando o rosto de Jill. Eu posso fazer com que ninguém aqui toque em você novamente. Quer minha ajuda? Jill fecha os olhos, sabendo que a próxima palavra que ela disser mudará tudo. Sim. Minha ajuda não é de graça. Ela abre os olhos novamente. Eu sei. Tudo bem? Diz ela e sorri. Eu vou cuidar disso. Você se veste agora. Mas antes de ir, permita-me dar alguns conselhos de mulher para mulher. Jill olha para as roupas limpas dobradas no balcão ao lado de ela. Ela não ousa alcançá-los. Requer aproximar-se. Claro, diz ela. Mantenha a cabeça erguida, diz ela. Comporte-se como se você administrasse o lugar. Não recue para ninguém. Do jeito que você está, com seu lindo cabelo de branca e seu lindo rosto de branca, você nunca vai ficar invisível aqui. Não depois do que você fez do lado de fora. Portanto, possua. Alguém olha para sua cara, você corta essa cadela. Você me entende? Posso e vou protegê-la. Mas posso ser esfaqueada amanhã. Então, como você vai ficar? Aceno com a cabeça. Eu entendo. Obrigada. Ela entrega a Jill suas roupas. Quando elas alcançam, sua toalha escorrega e de repente ela está nua novamente. Os olhos da outra mulher piscam para cima e para baixo em seu corpo. Ela ri. Sim, você é linda, mas você não é meu tipo. Eu gosto de pau. Jill se veste apressadamente. Uma das minhas garotas vai te encontrar no salão de beleza mais tarde, diz ela. Quando ela o fizer, você dá a ela o que ela pede. Duas horas se passam antes que alguém se aproxime dela no salão de beleza. Jill a reconhece como uma das mulheres do destacamento de segurança de ela. Ela dá à mulher o que ela pede, mantendo um olho na câmera montada no teto. Não se preocupe com isso, diz a mulher. O guarda que deveria estar vigiando o monitor está distraído. Menos de uma hora depois a mulher está de volta. Eu os enxaguei, mas coloque um pouco de alvejante, diz ela. E eles nunca estavam fora de sua vista, você entende? Jill entende. Uma hora depois disso, enquanto ela está no refeitório comendo almoço, a prisão entra em bloqueio. Bernadette Novotny, também conhecida como Mamute, está morta. As notícias se espalham como fogo na prisão. Bernie foi encontrada na lavanderia da prisão atrás da prensa a vapor. Não há dúvida de como isso aconteceu. Múltiplas facadas perfuraram sua artéria carótida. Ela teria sangrado em segundos. Jill está deitada no chão com as mãos ao lado da cabeça, ao lado dos outros internos no refeitório. Os guardas estão procurando a arma do crime e levando os inimigos conhecidos de Bernie, que são muitos, ao escritório para o interrogatório. Mas eles não vão resolver isso. As tesouras que Jill deu à sócia de ela foram lavadas e trancadas na gaveta antes de ela sair para o almoço, pela mesma guarda que as entregou a ela mais cedo daquela manhã. Ao longo do dia, sem outras pistas, os guardas interrogam as mulheres na sala grande uma a uma. Eles começam com Jill, já que foi sua colega de quarto que morreu. Ela diz a mesma coisa que todo mundo diria. Ela não viu nada, não ouviu nada e não tem ideia de quem pode ter feito isso. Ela ignora os olhares e sussurros das outras internas e por um breve momento considera apontar para uma mulher na beliche ao lado, que sabia que Jill estava sendo estuprada e não fez nada. Ela decide não fazer isso. Se suas posições tivessem sido invertidas, Jill poderia ter feito a mesma coisa. No final do dia, o corpo é finalmente movido, o bloqueio é suspenso e a vida na prisão volta ao normal. Mas agora é um novo normal. Com o beliche acima dela vazio, Jill dorme. Pela primeira vez desde que está em Hellwood, ela dorme oito horas inteiras. Na manhã seguinte, no café da manhã, ela, Frank, se senta à mesa no refeitório. Ela sorri para Jill. Jill sorri de volta. Elas se sentam uma de frente para a outra como duas velhas amigas, comendo sua linguiça cozida demais e seus ovos borrachudos. Como vai, Jordina? Ela pergunta agradavelmente. Você parece descansada. Dormi bem, ela responde. E meus amigos me chamam de Jill. Ela ri. Então somos amigas agora? E eu aqui pensei que tínhamos um negócio simples. Eu presto um serviço. Você faz um serviço. Kid Proco. É assim que funciona aqui. E se isso fosse mais do que apenas uma transação comercial? Jill pergunta. Ela não tem intenção de enfiar drogas na bunda ou fazer parte do esquadrão de segurança da mulher. E se nos tornássemos parceiras de negócio? Você tem um negócio para administrar e eu sou uma empresária. Se você se lembra, eu era muito boa no meu último emprego. Uma das minhas responsabilidades e talvez a mais importante era maximizar os lucros. Acho que você e eu poderíamos trabalhar bem juntas. Acho que você já sabe disso, na verdade. Caso contrário, você não teria se incomodado em me ajudar em primeiro lugar. O sorriso da outra mulher faz parecer mais jovem, mais suave. Mas sua voz, por mais fluida que seja, ainda é atada como aço. Você aprende rápido, Jill. E é uma oferta atraente. Mas você esqueceu de uma coisa. Eu não preciso de você. É a vez de Jill sorrir. Você tem filho, certo? Desculpe? A voz de ela endureceu. Você já pensou em começar um fundo de faculdade para eles? Jill fala rápido antes que ela enlouqueça. Ela está em terreno perigoso, até mesmo mencionar os filhos de outra mulher pode te matar aqui. Eu sei que eles são pequenos agora, mas aposto que são espertos. E se eles quiserem ir para a faculdade um dia? Empréstimos estudantis podem ser incapacitantes. Posso ajudar com isso? Ela faz uma pausa para absorver o que disse. Não há motivo para sua família não prosperar financeiramente de maneira legítima. Posso ajudá-la a criar um ninho de ouro para eles. Algo que eles possam construir quando crescerem. Os olhos escuros de ela a avaliam, procurando por qualquer indicação de que Jill está tentando enganá-la. Não encontrando nenhum, ela finalmente diz. Tudo bem? Estou ouvindo. Elas conversam pelo resto do café da manhã. Quando Jill volta para seu beliche depois de seu turno de trabalho mais tarde naquele dia, sua caixa, que ela esqueceu de guardar depois do banho naquela manhã, ainda está em sua cama onde ela deixou. Pela primeira vez, ninguém a tocou. Shampoo, pasta de dente e até uma nova barra de sabonete. Está tudo lá. Uma guarda a encontra alguns minutos depois. Só você está sendo transferida, ela diz. Jill franze a testa. Para onde? Célula privada. Uma acabou de abrir. Agora, achei que as outras unidades estavam cheias devido à obra. A guarda levanta uma sobrancelha. Você quer ou não? Pegue suas coisas e me encontre no corredor. Mais uma vez, Jill recolhe suas coisas. Enquanto ela sai da grande sala pela última vez, suas companheiras de prisão saem de seu caminho. Algumas das mulheres até desviam os olhos depois de fazer contato visual. É um sinal de deferência. Um sinal de respeito. No mundo real, você o conquista com muito trabalho, admiração, lealdade e, às vezes, amor. Na prisão, só havia um jeito. Você ganhava respeito por meio do medo. Em sua nova cela particular, Jill encontra um celular enfiado embaixo dela no colchão. exatamente onde Ella Frank disse que estaria. Capítulo 5 A carta parece bastante inocente do lado de fora. Envelope azul simples com o nome dela, número de documento e endereço do Instituto Correcional de Hayswood escrito em letras bem definidas. O nome e endereço de retorno é um que Jill não reconhece. Ela abre o envelope que contém uma única folha de papel azul combinando, dobrada com cuidado e mais daquela caligrafia elegante. Ela começa a ler. 30 segundos depois, a carta é colocada de volta no envelope e o envelope é enfiado no meio de um livro que ela já leu duas vezes. O livro é então colocado na prateleira acima de sua mesa para nunca mais ser tocado. Ela olha para as mãos. Elas estão tremendo. Ele escreveu para ela. Droga. As memórias ameaçam invadir, quebrar a barreira que Jill passou anos construindo em torno de sua cabeça e coração. Ela não quer pensar nele. Sempre foi muito mais fácil fingir que ele não existe. Sua capacidade de compartimentalizar as diferentes partes de sua vida é a única razão pela qual ela está sã. Não, 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 não. Droga. Ela sente algo em seu rosto e o toca e fica chocada ao descobrir que ela está chorando. Droga. Péssima hora? A presa da cela ao lado está parada na porta aberta, observando-a com uma expressão preocupada. A mulher mais velha está em seus cinquenta e tantos anos. Uma fada de uma senhora com cachos cor de vermelho brilhantes e uma boca expressiva que está sempre sorrindo, comendo ou xingando. Às vezes, os três ao mesmo tempo. Ela, Frank, pode ser sócia comercial de Jill, mas Cat Bonadute é amiga de Jill. A primeira amiga de verdade que ela teve em muito tempo. A última foi Angela. Mais ou menos, Jill diz, mas ela acena para ela entrar. E aí? Eu quero tirar uma nova foto. Para coisa de amigo por correspondência de que te falei? Você pode fazer o meu cabelo? Ela segura uma caixa de tinta de cabelo Nice Ace, o único tipo que você pode comprar na prisão. Escreva para um prisioneiro? Tenho certeza de que não se chama encontro com o prisioneiro. Jill enxuga os olhos. Claro, tem um pouco de tempo antes da minha primeira consulta. Cat segue Jill para fora da cela. Elas pedem para serem liberadas e seguem para a ala educacional, onde fica o salão de beleza da prisão. Cat também traz sua pequena bolsa de cosméticos. Ela provavelmente vai pedir ajuda com a maquiagem também. As presidiárias são tecnicamente permitidas apenas seis itens de maquiagem cada, mas é uma regra idiota que a prisão nunca impõe. Quanto melhor as mulheres parecem, melhor elas se sentem. Quanto melhor elas se sentem, maior a moral geral. E quando a moral está no alto, os incidentes de violência são baixos. O salão é na verdade apenas uma sala pequena simples com uma pia, uma cadeira, uma pequena escrivaninha e um espelho. As presidiárias precisam comprar sua própria cor de cabelo no depósito. E Jill só tem acesso à tesoura depois que uma guarda destranca a gaveta e as despacha. Ela abre a caixa de Nizze e Nizze e começa a misturar a cor de Cat. O que está acontecendo com você? Cat pergunta enquanto Jill começa a aplicar a cor no cabelo das raízes grisalhas de sua amiga. Você estava chorando? Jill não responde. Ela não quer falar sobre a carta. O passado precisa ficar no passado. É a única maneira de seguir em frente. Pode ser. Agora cala a boca e me deixa fazer a minha mágica. Você nunca me contou como ficou tão bom em fazer cabelo e maquiagem. Cat diz, fechando os olhos enquanto Jill trabalha. A química é forte. Eu pensei que você tinha um trabalho de escritório do lado de fora. Eu fui para a escola de beleza por um ano. Entre a faculdade e o meu mestrado. Você está me sacaneando. Jill sorri. É exatamente a mesma coisa que meu pai disse. Quando eu disse a ele depois da formatura que havia me matriculado na Emerald Beauty Academy, ele pensou que eu estava brincando. Ele pensou que seria uma perda de tempo. Na verdade, o que Walter Shaw disse a ela foi escola de beleza para pessoas que não conseguem entrar na faculdade, Jordina. Você tem um diploma, pelo amor de Deus, e está frequentando uma escola que aceita alunos que abandonaram o ensino médio? Mas ela não quer dizer isso para a Cat, que nunca terminou o ensino médio. Foi divertido, diz ela em vez disso. Passei cinco dias por semana aprendendo tudo que havia para aprender sobre maquiagem e cabelo. Depois disso, consegui o estágio na Tipe Farmacêuticas. E o resto, como dizem, é história. Eles têm um programa de reembolso de MBA, então aproveitei e fui subindo. Contar a história para a Cat a faz pensar em Andrew. Já se passaram dois meses e o nome de seu ex-noiva ainda está em sua lista de visitantes aprovados. Ela nunca se preocupou em tirá-lo. Significa ir até o escritório do visitante e dizer-lhes para remover o seu nome. E Andrew Tip, abençoado seja seu rabo rico, branco e cheio de direitos, não merece uma grama de energia que isso exigiria. Não que ela deseje mal a ele. Ela simplesmente não deseja nada a ele. Seu pai sempre disse que você só tem uma chance real no amor. E se isso fosse verdade, Jill tinha desperdiçado a dela aos 16 anos com um namorado que acabou por ser um serial killer conhecido como Estrangulador de Sweet Bay. Ela se lembra de ter pensado que era um nome tão bobo quando Kaiser Brode lhe contou pela primeira vez no dia em que veio prendê-la. Eles estavam sentados frente a frente na sala de interrogatório do Departamento de Polícia de Seattle. Fred Argent, o chefe do Conselho Interno de Tip, estava sentado ao lado dela, totalmente fora de si, enquanto Kaiser explicava com seu antigo namorado que Alvin James havia feito. Não parecia mais tão bobo. Espere, disse Fred, parecendo cada centímetro do advogado corporativo que ele foi treinado para ser. Cinquenta e poucos anos, branco, e completamente indignado com o pensamento de que um dos membros do próprio Tip estava sendo tratado como um criminoso comum. Eu pensei que você estava prendendo a senhorita Shaw pelo assassinato de alguém chamado Angela Wong. Nós estamos? Mas esse não é o único crime pelo qual Kelvin James foi acusado, disse Kaiser. Ele assassinou três outras mulheres que conhecemos na última década. Jill respirou fundo. imediatamente Fred se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Seu hálito cheirava uísque rançoso. Não era segredo que o velho advogado guardava uma garrafa de Jack Daniels na gaveta de sua escrivaninha. Ele provavelmente havia bebido alguns copos antes de encontrá-la aqui. Liguei para Daniel Altenbaum, o melhor advogado de defesa criminal de Seattle. Ele estará aqui em breve. Andrew disse para não se preocupar com nada. Ele cobrirá todas as despesas com sua conta pessoal. Enquanto isso, não diga nada, ok? Jill assentiu. Kaiser estava observando os dois com diversão. Então ele abriu a pasta de arquivo pardo sobre a mesa e tirou as fotos. Duas delas, ambas de oito por dez, em cores. Montendo-as lado a lado, ele as empurrou sobre a mesa. Angela Wong, disse ele. Fred Argent olhou para as fotos e empalideceu. Seus olhos indo e voltando entre as duas fotos várias vezes. Jill olhou para baixo, respirou fundo e desviou o olhar. Foi exatamente tão horrível quanto ela imaginou o que seria. Meu Deus! O advogado pôs a mão na boca. Isso é... Ele não terminou a frase. Ele não podia. Fred passava a maior parte do dia em um escritório confortável, redigindo contratos, lendo letras miúdas e discutindo os aspectos legais do negócio farmacêutico. Ele parecia positivamente traumatizado. Então, novamente, uma fotografia de uma pilha de ossos humanos e roupas esfarrapadas. Traumatizaria qualquer um. A bolsa dela foi enterrada com ela, disse Kaiser, falando com Jill. Continha a carteira de motorista e a carteira de identidade da escola. Também a câmera dela. Não há dúvidas de que é ela. Jill não disse nada. Lembra daquela câmera? Kaiser sorriu. Alguma coisa chique que o pai dela ganhou em um torneio de golfe? Pequena, mas não digital. Eles realmente não tinham câmeras digitais para o consumidor naquela época. Era uma de 35 milímetros. Ela estava sempre comprando filmes na 7-Eleven, sempre carregando, tirando fotos de tudo. Lembra? Jill lembrava. O filme daquela noite foi preservado dentro da câmera, disse Kaiser. Revelamos as fotos. Quer ver? Você e eu estávamos em um monte delas. É uma verdadeira explosão do passado. Internamente, Jill balançou a cabeça rapidamente. Externamente, ela não piscou. Vamos voltar novamente, disse Fred, argente. Receio, não está entendendo nada disso. Você está falando com a senhorita Shaw como se estivesse em um relacionamento anterior com ela. Vocês dois se conhecem fora dessa situação? Relevante, cara, disse Kaiser com indiferença. E Jill quase riu. Era algo que ele costumava dizer na escola. A senhorita Shaw e eu nos conhecemos há muito tempo. Nós éramos, como as crianças dizem agora, melhores amigos naquela época. Melhores amigos, junto com Angela Wong. Certo, Jill? Mais uma vez, Jill não disse nada. Kaiser enfiou a mão na pasta novamente e tirou um envelope menor cheio de fotos. Ele os removeu e os colocou em uma pilha na frente de Jill. Essas são da câmera de Angela. Dá uma olhada. Você vai adorar, tenho certeza. Todos nós parecemos tão jovens. Ela não queria olhar, mas não podia evitar. A foto em cima era dos três, tirada alguns dias antes da noite em que Angela morreu. Eles estavam parados na entrada da casa de Angela e Kaiser tirou uma foto de seu reflexo no espelho de corpo inteiro do corredor. Jill pegou a foto da pilha e examinou mais de perto. Kaiser estava certo. Eles pareciam muito jovens. Ele era mais magro então e não tão alto quanto era agora. Jill parecia tímida e constrangida ao lado dele. Angela estava do outro lado dele, posando com uma mão no quadril e o cabelo jogado para o lado, pendendo para a câmera. Jill parecia bonita. Angela estava linda. Ela começou a folhear o resto das fotos. Angela realmente havia tirado fotos de tudo nos dias antes de morrer. Escola, treino de torcida, jogo de futebol, festa de Chad Fenton e depois Kelvin. Ele estava na última foto com Jill. Eles estavam sentados lado a lado em sua cama e em seu apartamento depois da festa. Jill estava usando um vestido azul curto que subia quase até a calcinha. A cabeça dela estava apoiada no ombro de Kelvin e ele tinha uma mão em sua coxa. Ele nunca poderia estar perto dela e não tocá-la. Ele estava sempre acariciando-a, brincando com seu cabelo, apertando sua mão. Ela estremeceu. Ela não pensava nisso há muito tempo. Fazia muito tempo que ela não se permitia pensar nisso. Ela não se lembrava dessa foto sendo tirada. Mas então, por que ela lembraria? A foto não mostrava, mas ela estava tão bêbada naquela noite que mal conseguia ficar em pé. Quem é aquele? Fred Argent estava se inclinando para Jill, franzindo a testa para a foto. Aquele senhor é o estrangulador de Sweet Bay, disse Kaiser, na época em que ele namorava Georgina. Uma respiração aguda, pela primeira vez, não de Jill. Ela olha para o advogado de Chip, onde gotas de suor se formam na linha do cabelo. A pressão sanguínea do homem provavelmente subiu 20 pontos, sem dúvida, porque a noiva de seu senhor estava em apuros aqui. Ele estava preso com a tarefa de protegê-la, algo que obviamente não foi feito para fazer. O que é tão louco é que descobrir os restos mortais de Angela depois de todos esses anos nos permitiu resolver três outros assassinatos, sem mais nem menos. Kaiser estalou os dedos para enfatizar. Já tínhamos o DNA dele no banco de dados de outros três assassinatos, mas nenhuma identificação. Mas depois revelamos as fotos na câmera de Angela. Imagina o meu choque, meu choque absoluto, quando percebi que Calvin James estava com Angela na noite em que ela morreu, assim como você. Mas isso não significa que ela... Fred começou, mas Kaiser ergueu a mão. Agora tínhamos a identificação de um possível suspeito. Continuou o detetive. Nos rastreamos, Calvin. Prendemos ele em um restaurante em Blaine. Você sabe onde Blaine fica, certo? Bem na fronteira canadense. O idiota estava prestes a cruzar para o Canadá. Tinha passaporte e tudo. Se ele tivesse feito isso, talvez nunca o tivéssemos pego. Adivinha o que ele estava comendo quando o pegamos? Jill não disse nada. Uma salada, disse Kaiser. Não é engraçado? Porque você nunca pensa sobre o que os assassinos em série comem. E você? Quero dizer. Além de Jeffrey Dahmer. Fred Argent embalideceu. Desculpe, piada de mau gosto, disse Kaiser com um sorriso não arrependido. Mas acontece que os psicopatas são como você e eu em alguns aspectos. Eles cuidam de suas cinturas, eles se preocupam com sua pressão arterial. Você sabia que cerca de 5% de todos os CEOs podem ser classificados como psicopatas? Li isso em algum lugar. Foi 4%. Jill também tinha lido daquele livro. E você estava no caminho certo para o sucesso em sua empresa, não é? Quantas pessoas você pisou para chegar lá? Eu tenho ficado de olho em você. Seu rico noivo ordeiro do trono sabe o seu segredo? A voz de Kaiser era educada, mas não havia como confundir o limite que estava logo abaixo da superfície. Se você tivesse ido à polícia na noite em que matou Angela, poderia ter evitado que mais 3 vidas fossem tiradas. Calvin James tinha 21 anos. Você tinha apenas 16 anos. Você poderia ter feito um acordo e nunca teria visto o interior de uma cela de prisão. Você poderia ter poupado os seus pais 14 anos de agonia, sem saber onde estava sua filha ou o que aconteceu com ela. Você teria poupado os amigos dela da dor de todas aquelas perguntas sem resposta. Por que todo esse tempo você sabia, Jordina? Você sabia. Você sabia. as duas últimas palavras não foram gritadas, mas poderiam muito bem ter sido. Joe estremeceu como se eu tivesse esbofiteado. Quer saber o que ele fez com as três outras mulheres? As mulheres que ele matou porque você nunca disse nada? Kaiser estava respirando rápido agora, seu peito arfando. Ele tira mais fotos da pasta de arquivos e as joga sobre a mesa. As fotos são sangrentas, os corpos descoloridos, inchados, porque a morte era feia. Ele as estuprou primeiro, depois as estrangulou e depois enterrou seus corpos na floresta. Ele provavelmente percebeu que escapou impune uma vez e o excitou. Então, por que não fazer de novo? E de novo e de novo. Você assassinou sua melhor amiga e depois continuou com sua vida como se nunca tivesse acontecido. As palavras doem. Jill sentiu-se cair em sua cadeira. Eu a amava. Ela sussurrou novamente. Você sabe disso. Jordina, pare de falar. Fred disse a ela. Seu telefone tocou e ele verificou a mensagem de texto. Droga. Atenbao está preso no trânsito. Ele vai demorar mais vinte minutos pelo menos. Nem mais uma palavra até que ele esteja dentro dessa sala, entendeu? Kelvin disse que você a odiava secretamente, disse Kaiser. As andrãinhas de Jill apertaram. Kelvin está aqui. Ele ficou por um tempo, mas ele foi movido. Seu velho amigo se inclinou para frente, seus olhos nunca deixando o rosto de Jill. Você não reconheceria agora. Ele tem cabelo comprido, uma barba espessa. Tenho certeza que ele vai se preparar para julgamento. Ele disse que naquela época entre você e Angela tinha uma rivalidade acontecendo. E é engraçado porque assim que ele disse isso, eu percebi que ele estava certo. Eu estava sempre bancando o pacificador com vocês, mas achava que todas as brigas e competições eram coisas de garotas. Eu nunca quis que nada de ruim acontecesse com ela, disse Jill. Jesus Cristo, Jordina, por favor, disse Fred Argent, olhando para a porta fechada, como se pensasse que poderia convocar Daniel Attenbaum por pura força de vontade. A boa notícia é que o promotor não quer você, disse Kaiser, repetindo a frase que todo policial usa nos filmes. Eles querem Kelvin. Como posso ajudar? Ela perguntou. Fred Argent suspirou profundamente e colocou a cabeça entre as mãos. Testemunhe, disse Kaiser. O promotor distrital concordará com um acordo judicial em troca de seu testemunho, mas você precisa tomar uma decisão rápida antes que a promotora decida que não precisa de você. Jordina, Andrew disse, Fred começou, mas ela balançou a cabeça. Não importa o que Andrew disse, Jill respira fundo. Você pode ir agora, Fred. Vou esperar por Attenbaum. Se vir, Andrew, diga a ele que eu amo e que sou grata por sua ajuda e apoio que eu sinto muito por qualquer constrangimento que tenha causado. Vá em frente e monte o meu contrato de indenização. Eu vou assinar hoje à noite. Contrato de indenização? O advogado apareceu completamente pego de surpresa. Jill se virou para ele e conseguiu dar um sorriso triste. Tenho que me desligar da empresa, claro. Tudo isso será uma publicidade terrível para Chip, mas eu gostaria que você me tratasse de forma justa. Tenho sido uma funcionária valiosa e quero que tenha o direito. Acho que o salário de um ano mais o bônus que eu teria recebido é razoável. Isso é... prematuro, disse Fred, com a boca entreaberta. Andrew vai... O julgamento será público, eu tenho certeza. No entanto, se eu assinar um acordo de sigilo, o que fico feliz em fazer se o acordo for justo, podemos impedir que minha situação pessoal afete Chip. Fale com Andrew. Tenho certeza de que ele concordará que é melhor para a empresa. Ela captou o olhar de Kaiser. Sabia o que ele devia estar pensando. Era um momento infernal para fazer negócios, mas ela nunca teria chegado ao nível executivo de uma grande corporação aos 30 anos sem a capacidade de negociar sob pressão. Felizmente, é uma habilidade transferível que fará toda a diferença entre sobreviver na prisão e morrer aqui. É também autopreservação. Sua carreira corporativa acabou. O melhor que ela pode esperar é pegar o acordo e investi-lo, acrescentando tudo o que ela e ela fizeram ao cofre. Quando ela for liberada, ela pode ter o suficiente para começar de novo. Ela sempre poderia renovar sua licença de cospetologia e abrir um salão. Ela dá os retoques finais no rosto de Kat, depois entrega à amiga um pequeno espelho de plástico. Você está pronta. Dê uma olhada. Kat verifica seu reflexo e acena com aprovação. Onde você estava agora? Você estava dispersa? Você ouviu alguma coisa que eu disse nos últimos 10 minutos? Desculpe. Jill suspira. Tem sido esse tipo de dia. É real, Woody. Todo dia é esse tipo de dia. Kat se levanta. Estou indo. Me vejo no refeitório. Kat praticamente salta para fora. Uma mulher pequena com o coração e o espírito tão grandes que Jill gostaria que elas pudessem se conhecer fora dos muros da prisão. A mulher mais velha cometeu alguns erros gigantes em sua vida, mas Kat é uma boa pessoa. A próxima cliente de Jill não é uma boa pessoa. Ela se senta na cadeira e entrega a Jill algumas páginas arrancadas de velhas revistas de beleza que elas guardam na sala de recriação. Jill ouve educadamente, tentando não pensar em como a mulher e seu marido tinham uma creche onde filmavam as crianças nuas e colocavam as imagens em um site de pornografia infantil. A mulher está cumprindo sua sentença sob custódia protetora para sua própria segurança e pode cortar o cabelo duas vezes por ano. Seu marido foi espancado até a morte na prisão masculina há dois anos. A pedófila diz que ela quer franja. Esta é a vida de Jill agora, cercada por todos os tipos de seres humanos perversos que não fazem nada para tornar o mundo um lugar melhor, que pegam, pegam e pegam sem dar absolutamente nada em troca. E de muitas maneiras ela não é melhor do que eles. Isso é exatamente o que ela merece. Ela pega sua tesoura e começa a cortar. Está vendo, pai? Eu disse que a escola de beleza seria útil. É quase hora do almoço quando ela faz uma pausa, mas ela é parada por um oficial de correção enquanto ela está indo em direção ao refeitório. Shauna Lyle Sha aguarda-se, Bila. A mulher tem apenas um metro e oitenta e o ajuste justo de seu uniforme mostra as curvas em torno de sua barriga e a extensão de suas coxas. Mas sua suavidade física engana. Ela não é ninguém para se brincar. Você tem visita. Quem é? O estômago de Jill está roncando. Ela ouviu dizer que eles estavam servindo chili hoje, que é uma das coisas que o pessoal da cozinha faz que realmente tem o gosto que deveria ter. Eu não sou a porra da sua secretária social. Se olhos matassem, Jill a mataria, a empurraria através de um moedor de carne. Você quer vê-los ou não? Provavelmente ao pai dela, mas ele costuma visitá-la aos domingos. Jill não está com vontade de socializar, mas ela segue e aguarda pelo corredor em direção à sala de visitas, uma área aberta com uma dúzia de mesas e cadeiras e uma fileira de máquinas de venda automática na parede lateral. Há até uma área de recriação para as crianças e uma bela vista dos jardins atrás da prisão. Não está aí, diz a gente. Lá! Ela aponta para um dos quartos privados de visitantes. Muito menos confortável, mas por dentro há total privacidade. Sem guardas vigiando, sem câmeras, apenas uma mesinha com quatro cadeiras e uma porta que se fecha. Normalmente, esses quartos são reservados para visitas de advogados, mas o sofisticado Daniel Attenbaum não é mais necessário. Agora que o julgamento de Calvin está chegando, confusa, ela abre a porta. Kaiser Brode está encostado na borda da mesa, verificando seu telefone. O que você está fazendo aqui? Ela pergunta, silenciosamente se perguntando se ela de alguma forma o conjurou ou se perder no passado antes. Kaiser olha para ela, para o seu cabelo, suas roupas. Ela se sente constrangida sob o escrutínio dele. O uniforme da prisão está longe de ser lisonjeiro e ela não está usando maquiagem. Ela parecia muito melhor da última vez que se viram, mas novamente, ele também. Os olhos do detetive estão injetados e cheios de olheiras profundas. Uma barba irregular de três dias cobre a metade inferior de seu rosto. Você está bem? Kaiser pergunta. Sim, diz Jill. Você está? Fecha a porta. Ela faz o que ele pede. Ele guarda o telefone e se endireita. Vou perguntar diretamente. Você manteve contato com Calvin James desde que chegou aqui? Claro que não, diz ela, com a respiração acelerada. Ele também está na prisão. Os presos não têm permissão para entrar em contato com outros presos. Além disso, ele não teria motivos para isso. Não estamos mais conectados por nada. Tem certeza? Ela pensa na carta que recebeu naquele dia. O papel azul no envelope azul com o nome desconhecido e o endereço do remetente. Então tira isso da cabeça. Sim, eu tenho certeza. Os olhos de Kaiser procuram seu rosto. O que ele lhe deu naquele dia no tribunal? E não diga nada porque eu sei que ele te deu algo. Era um pedaço de papel amarelo pequeno arrancado de seu bloco de notas. O que estava escrito nele? Nada. Pare, diz ele, levantando a mão. Apenas pare, porra. Não minta para mim. Eu sei que ele te deu algo. Eu vi. E eu preciso saber o que foi. Então não brinque comigo, Georgina. Era um número de telefone? Alguma forma de contatá-lo? O que ele te deu? As últimas cinco palavras saem em um grito. A saliva de Kaiser cai em seu nariz e bochechas. Chocada com a fúria dele, ela enxuga, regoando até a porta fechada. Foi uma anotação. Eu não me lembro o que dizia. Ele desenhou um coração nele. É meio mentira. Ela se lembra exatamente do que ele disse. De nada. Mas ela não pode contar isso a Kaiser porque então ela terá que explicar o que isso significa. E ela não pode fazer isso. Ela nunca fará isso. Não era algum tipo de endereço ou um número de telefone? A mandíbula de Kaiser está tensa. Ambas as mãos estão fechadas em punhos com tanta força que os nós dos dedos estão brancos. Ele está prestes a perder o controle. E de repente, ela tem medo de que ele possa bater nela. Ela olha para o teto. Sem câmeras aqui. Nada disso. Ela diz novamente, esperando o suor mais convincente. Foi uma anotação, boba. O que eu lembro é o coração. Não havia informações de contato nele, eu prometo a você. Por que isso é importante? Porque ele escapou da prisão. Kaiser diz, e assim, o coração de Jill para. Há três dias, ele teve ajuda de dentro. Uma guarda prisional e sua conselheira. Ambas femininas. Ambas agora estão mortas. Sua boca se abre, mas nada sai. Ela a fecha e depois abre de novo. Então ainda não consegue pensar no que dizer. Ela fecha novamente. Ok, então você não sabia. Kaiser parece satisfeito com a reação dela. Ele solta um longo suspiro e se recosta na mesa novamente. Eu acredito em você. Claro que eu não sabia. Jill diz, finalmente encontrando sua voz. Mas por que você está me contando? Olha onde eu estou. obviamente não posso ajudar a encontrá-lo. Achei que você gostaria de saber. Diz Kaiser. Por que em algum momento você vai sair daqui e não quero que pense que não avisei? Avisar-me sobre o quê? Kaiser enfia a mão no bolso e tira um pedaço de papel amarelo dobrado. É o mesmo pedaço de papel que Kelvin estava rabiscando no dia em que ela testemunhou no tribunal. Um pedaço foi arrancado do fundo. O pedaço que ele entregou a ela. O pedaço que ela engoliu. Ela o pega de Kaiser e o desdobra. As bordas externas são uma confusão de rabiscos. Rabiscos, imagens e palavras aleatórias. Mas bem no centro, Kelvin desenhou um grande coração. E dentro do coração, ele escreveu duas iniciais em letra cursiva. G. S. Seu coração para por um segundo inteiro. Então começa a bater novamente três vezes mais. Ela se esforça para não deixar transparecer sua reação. Tenho certeza de que ele vai tentar entrar em contato com você. Diz Kaiser, esfregando o rosto. Ele parece exausto. Eu não sei como, mas quando ele fizer isso, preciso que você me diga. A carta azul passa por sua mente novamente. Depois sai. Jill devolve o papel para ele. Ele não vai, diz ela, de forma tão desafiadora e autoritária que ela mesma quase acredita. Ele não tem motivos para isso. Agora eu tenho que ir. Se ela não for embora agora, ele vai ver através dela. Ela se vira e abre a porta. Jordina, diz Kaiser, se cuide. Ela faz uma pausa, então se vira para o seu velho amigo uma última vez. Com o distintivo na cintura, a jaqueta de couro gasta, o rosto desalinhado. Ele parece um estranho. Talvez ele a tenha amado uma vez quando eram crianças, mas isso foi há muito tempo quando ela era digna de amor. Tudo é diferente agora. Dói olhar para ele. Ele lembra da pessoa que ela costumava ser. Eu não quero mais ver você, Kai. Dio diz suavemente. Por favor, não volte aqui. Parte 2 Raiva Quem luta contra monstros deve cuidar para que no processo não se torne um monstro. Friedrich Nietzsche Capítulo 6 O Bip suave de seu aplicativo de e-mail acorda Kaiser Brody e ele pega seu iPhone no criado mudo para verificar. São apenas 5 e meia da manhã e ainda não clareou lá fora. Ao lado dele, Kim murmura baixinho. Ela não se move. Seu cabelo loiro se espalha e mexe as bagunçadas sobre o travesseiro. E ele a observa dormir por um momento, sentindo aquela estranha mistura de emoções que sempre sente quando eles fazem isso. Ele vai ter que acordá-la às 6 para que ela tenha tempo suficiente para voltar para casa antes que seu marido, escalado para o turno da noite esta semana, perceba que ela passou a noite fora. Ou talvez ele não acorde para ver o que vai acontecer. Que desculpas ela vai dar tanto para o marido por ter saído a noite toda quanto para ele quando ela lhe disser mais tarde que eles precisarão ficar quietos por alguns dias até que as coisas em casa se acalmem. Abaixe. Ele suspira e clica no novo e-mail. É do guarda prisional de Hazelwood, Instituto Correcional. Aquele que ele paga para lhe enviar um relatório mensal sobre a reclusa número 11-0214, também conhecida como Georgina Mary Shaw. Custa apenas 100 dólares enviados anonimamente via PayPal, o que não é muito. Mas ao longo de 5 anos, todos os meses essa merda aumenta. O arranjo deles acabou a partir de hoje, já que Georgina está agendada para ser solta na próxima semana. 5 malditos anos. De certa forma, parece que o tempo passou rápido, mas de outras maneiras, parece que nada mudou. O relatório em PDF contém muitas informações que não dizem muito. Há um registro detalhado de seus telefonemas recebidos e efetuados, suas correspondências recebidas e enviadas, e uma lista de todos que a visitaram no último mês. Além de seu advogado e do próprio Kaiser, a única outra pessoa que já foi ver Georgina na prisão é seu pai. O ex-noivo, aquele CEO ou esnobe com a barriga macia e cabelo ralo, nunca foi vê-la nenhuma vez. Seus registros telefônicos tendem a mostrar um pouco mais de profundidade. Ela teve seu telefonema habitual com um homem chamado Raymond E.O., que, de acordo com o seu site, é um planejador financeiro independente especializado em oportunidades de investimento únicas e inovadoras. Kaiser só pode presumir que isso significa que o homem é um profissional em lavagem de dinheiro. E, uma vez por ano, no mesmo dia, Georgina faz uma ligação interurbana para uma mulher de 90 anos chamada Lucilia Gagliardo, em Toronto, sua avó materna. Há também informações detalhadas sobre visitas médicas, apenas uma nos últimos seis meses por causa de uma erupção cutânea no ombro. Sua atribuição de trabalho no salão de cabeleireiro da prisão, esforços voluntários. Ela dá aulas particulares a outras presidiárias que trabalham para o GED e até o que comprou na cantina. Absorventes, hidratante, chocolate. Se ela apresentasse alguma reclamação ou recebesse qualquer ação disciplinar, isso também apareceria no relatório. Em cinco anos, ela nunca o fez, o que não significa que não tenha acontecido. Kaiser examina esses relatórios todos os meses, dizendo a si mesmo que está atento a qualquer contato entre Georgina e seu ex-namorado, Kelvin James. Mas se ele está sendo honesto consigo mesmo, e por que diabos ele iria querer fazer isso? Ele sabe que é simplesmente porque quer saber como ela está. A última vez que ele a viu, ela disse expressamente para ele não visitá-la. Então ele não foi. Mas isso não significa que ele não se importe. Não que ele se sinta culpado por prendê-la. Ele não se sente, não de verdade. Mas ele também não pode dizer que alguma vez se sentiu bem com isso. Acompanhando cada relatório, há um parágrafo escrito pessoalmente pelo agente penitenciário, dando-lhe informações sobre a vida de Georgina no último mês. É realmente para isso que ele paga os 100 dólares, as coisas que não estão no relatório. Quem são seus amigos? Com quem ela discutiu? Com quem ela está transando? Que contrabando a guarda suspeita que ela esteja escondendo? Sua moral em geral? Georgina está indo bem. Seus amigos mais próximos são uma mulher chamada Cat Bonadute, uma mulher que matou alguém enquanto dirigia bêbada e foi condenada a 15 anos. E Ella Frank? Ah, Ella Frank. Esposa de James Frank, o chefão das drogas, atualmente encarcerada por toda a vida na penitenciária do estado de Washington. Georgina fez amizade com ela no início de sua estada e a guarda notou várias vezes que ela pode estar envolvida de alguma forma no negócio de drogas de Ella Frank. Kaiser não dá a mínima, tanto quanto ele pode dizer. Os Frank não tiveram nenhum contato com Kelvin James, também conhecido como o estrangulador de Sweet Bay. E isso é a única coisa que importa para ele. O que Georgina faz para sobreviver na prisão é problema dela. Tudo certo? O rosto de Kim está enfiado no travesseiro, sua voz abafada. O quarto está escuro, iluminado apenas pelo brilho do telefone de Kaiser. Volte a dormir, ele diz a ela. E ela o faz. Por um lado, ele gosta que Kim esteja aqui, porque é bom estar ao lado de alguém que o entende. Entende seu trabalho e que não espera ou quer nada além do que ele pode lhe dar. Mas por outro lado, ele odeia que ela esteja aqui porque ela é casada e ele sabe que é errado. Eles nunca discutiram onde isso iria dar. O caso, uma palavra feia, mas ele sempre acreditou em dar nome aos bois. Começou há mais de um ano. O marido de Kim, Dave, também é policial, trabalhando em uma delegacia diferente e suas horas são loucas. Seus horários raramente combinam. Eles deveriam começar a tentar ter uma família, mas primeiro Kim adiou e agora Dave está adiando. Ela é solitária, faminta por atenção e validação e precisa de um corpo quente ao lado dela tanto quanto Kaiser. Mas isso não pode continuar indefinidamente. Já se passou muito tempo e ele está começando a ficar cansado de se esgueirar, tendo que esconder isso de todos no trabalho. Não vale a pena, especialmente porque ele não ama, nem nunca amará Kim. Kaiser não tem certeza se é capaz de amar alguém de verdade. Isso faz dele o policial ideal. Ninguém para se desculpar por trabalhar longas horas, sem filhos para se preocupar, sem planos de família para estragar tudo. Ninguém para cuidar, nem mesmo uma planta ou um peixinho dourado. Ele pode trabalhar as horas que quiser, dormir quando quiser, comer quando quiser. Ele só se sente realmente solteiro, que é uma palavra idiota, um rótulo criado para fazer as pessoas se sentirem como perdedoras, porque as pessoas são apenas pessoas, no dia de ação de graças e no Natal. E às vezes, nem mesmo nessa época. Ele foi casado uma vez com uma enfermeira que conheceu no pronto-socorro enquanto levava pontos, depois de terminar uma briga de bar, logo depois de se formar na academia de polícia. Durou tumultuados 18 meses, terminando tão decisivamente quanto começou. Ele nunca a culpou. Ele se tornou insuportável de se conviver, consumido pelo trabalho, nunca a colocando em primeiro lugar. Ela o trocou por um cara que conheceu na internet e quando a tinta dos papéis do divórcio secou, ele jurou que nunca mais se casaria. Ele se recosta no travesseiro e afasta uma mecha do cabelo de Kim de sua bochicha. Você pensaria que, depois de um ano disso, o marido dela perceberia que a esposa não está dormindo em casa quando ele está trabalhando? Mas até agora não o fez e talvez seja porque não quer saber. Kaiser conheceu Dave uma vez, alguns meses atrás, no churrasco familiar anual da delegacia. Tinha apertado a mão do homem. Se o outro policial suspeitou de alguma coisa, não demonstrou. O sorriso foi caloroso para combinar com um aperto de mão e eles passaram alguns minutos conversando sobre esportes que é o que os homens fazem quando são novos um para o outro e não tem mais o que conversar. Kim se mexe novamente, abre um olho, olha para ele. Que horas são? Não se preocupe, diz ele. Ele sabe o que dizer. Vou te acordar, a seis. Ela sorri para ele, puxa as cobertas até o queixo e volta a dormir. Ele verifica o relatório novamente, faminto por detalhes que não estão lá. Georgina está feliz? Ela é solitária? Ela está animada para sair ou está com medo de voltar à sociedade civilizada depois do que fez? A descoberta dos restos mortais de Angela Wong, 14 longos anos após o desaparecimento da adolescente, abalou Seattle porque todos se lembravam desse caso. Houve uma especulação selvagem sobre o que poderia ter acontecido com ela. Mike Bennett, o quarterback do time de futebol americano Sam Martin High School e seu namorado intermitente, foi questionado extensivamente sobre seu desaparecimento, levando alguns a acreditar que ele poderia tê-la matado. Isso poderia ter arruinado a vida de Mike, mas Georgina não disse nada. A única coisa que ele nunca perguntou a ela no dia em que aprendeu foi por quê. Por que ela fez isso? E por que ela manteve isso em segredo? No fundo, porém, Kaiser sabia a resposta. Ele não perguntou porque não queria que ela mentisse para ele novamente. Ele se lembra de como ela estava com Kelvin James, o profundo efeito que Kelvin teve sobre ela. Ela agia de maneira diferente perto dele, falava diferente perto dele, movia-se de forma diferente em torno dele. Era como se Kelvin tocasse em uma parte do painel de controle dela que ninguém mais poderia alcançar, ligando um interruptor que ninguém mais percebeu que estava lá, nem mesmo a própria Georgina. Kelvin James mudou sua vida. Ele havia mudado todas as suas vidas para pior. Ele conseguiu a fuga da prisão da década, matando um guarda da prisão e um conselheiro no processo. Os três homens que escaparam com ele foram encontrados, mortos nos meses seguintes. Mas não Kelvin James. Ele ainda está por aí em algum lugar. Kaiser ainda se lembra da conversa que teve com o serial killer na delegacia logo após sua prisão. O estrangulador de Sweet Bay sentou-se tranquilamente na sala de interrogatório, as mãos apoiadas na mesa, os pulsos algemados, relaxados. Jeans, camiseta, sem joias. Exceto um relógio com pulseira de couro no pulso direito, o que Kaiser sempre achou estranho, já que Kelvin era destro. Ele parecia completamente despreocupado como se apenas presumisse que o mundo se alinharia com o que quer que ele quisesse. O que sempre acontecia no final, não é? O filho da puta arrogante. Você sabe por que está aqui, não é? Kaiser perguntou. Kelvin assentiu. Você acha que eu matei alguém? Seu advogado se inclinou. Eu sugiro fortemente que você não diga nada, senhor James. Deixe-me falar por você. Kelvin deu de ombros, mais uma vez, despreocupado. Ele havia sido designado para um defensor público, um homem magro e esquelético chamado Aaron Rooney, que Kaiser havia encontrado apenas uma vez antes. Rooney se formou na faculdade de direito oito meses antes e ganhava a vida trabalhando para o Estado, que era o pior emprego que um advogado iniciante poderia ter com os piores clientes. Não havia glória em ser um defensor público. Alguma experiência em julgamento, talvez, mas a maioria dos casos foi encerrada e nunca chegou a entrar em um tribunal. Rooney vestia um terno marrom folgado, a barba de cinco dias atrás, o cabelo alisado com muito gel. Estamos procurando por você há muito tempo, disse Kaiser. Três vítimas nos últimos nove anos enterradas em covas rasas. Tenho certeza de que há mais, mas ainda não as encontramos. Demoramos um pouco para identificá-lo. Como não sabíamos seu nome, estamos chamando você de o estrangulador de Sweet Bay. Eu gosto disso, disse Calvin. Quer saber como finalmente encontramos você? Porque você simplesmente não nos conta, disse o advogado. A primeira garota que você matou tantos anos atrás finalmente apareceu. O que agora eleva a sua contagem de assassinatos para quatro? Kaiser observou o rosto de Calvin. A expressão do homem era neutra, com apenas um leve traço de interesse educado. Olhos brilhantes, filha da puta bonito. Poderia ter sido uma estrela de cinema se tivesse seguido um caminho diferente em sua vida. Mas homens como Calvin James, homens que estupram e assassinam mulheres, nunca seguiram outro caminho. Seus impulsos sempre levaram a melhor sobre eles. você se lembra da sua primeira, certo? Você enterrou o corpo dela na floresta, depois de esquartejá-la. Ela estava no primeiro ano do ensino médio, uma líder de torcida. Calvin não disse nada, continuando a ouvir educadamente. Caso você tenha esquecido, o nome dela era Angela Wong, uma jovem de 16 anos, dada como desaparecida há 14 anos. Kaiser deslizou uma pasta parda sobre a mesa e a abriu. Dentro havia uma foto da escola secundária de Angela, colorida. Ela teria 30 anos agora, a mesma idade que eu, e ela era uma boa amiga minha, o que me deixa um pouco mais do que chateada por estar sentada do outro lado da mesa com o assassino dela. Detetive, se você tem algum ressentimento pessoal contra meu cliente, Rune começou. Foda-se! Kaiser disse a ele, seus olhos nunca deixando o rosto de Calvin. Angela era uma menina linda, não era? Agora não sobrou nada dela a não ser uma pilha de ossos em sua bolsa. Ah, e a câmera dela, que tinha fotos suas nela. Ele se inclinou. Me diga, você sabia desde o dia em que a conheceu queria matá-la? Era Angela que você realmente queria o tempo todo? Não sei se foi planejado ou não e estou cagando. Mas matá-la lhe deu gosto, não é? Só que você não desmembrou as outras. Só a Angela? Só a primeira? Os lábios de Calvin James se contraíram, mas ele não disse nada. Seu filho é da puta doente, disse Kaiser. É por isso que você se aproximou de Jordina naquela época? Para que pudesse chegar até a melhor amiga dela? A menção do nome de Jordina, a boca de Calvin se abriu ligeiramente. Então ele sorriu, a conexão finalmente surgindo nele. Eu conheço você, ele disse suavemente. Puta merda, você era o amiguinho do ensino médio delas, o cara magrelo que sempre a seguia como um cachorrinho, sempre tão grato, sempre que prestava atenção em você. Você foi persistente, admito isso. Seu sorriso se alargou, revelando dentes brancos e uniformes. Vejo que a sua barba de homem finalmente chegou. Você está parecendo bem, amigo. Todos crescidos, todos machos. Agora você é um cara com uma arma e um distintivo. Apenas olha para você. Kaiser retribuiu o sorriso. Então me diga, como está a nossa adorável Georgina? Kelvin perguntou. Quanto tempo ela manteve você na friendzone? Vocês dois já ficaram bêbados e ficaram juntos uma noite? Até que ponto você subiu a saia dela antes que ela afastasse a sua mão com um tapa? Ela nunca deu um tapa na minha. Isso tudo é muito fascinante, mas quem é Georgina? O advogado de Kelvin interrompeu, parecendo aflito. O criminoso e o policial o ignoraram. Quão envolvida ela estava? Kaiser falou diretamente com Kelvin. Ela te ajudou? Você não falou com ela? Kelvin recostou-se na cadeira e esfregou o queixo. As algemas se juntaram. Ele parecia tão relaxado quanto poderia estar. Você deveria falar com ela. Eu não posso falar por ela. Ela não gostaria disso. No mínimo, ela era sua cômplice. Kaiser olhou para Aaron Rooney. O defensor público parecia completamente perdido. No mínimo, ela vai pirar as provas do Estado contra você. Vamos buscá-la mais tarde hoje. Kelvin bufou. Então, eu acho que isso significa que vocês dois não são mais amigos. Fica frio, Kelvin. Kaiser disse com um sorriso gelado. Você não tem que falar comigo, mas com certeza Georgina vai. Mesmo que não, vou descobrir o que aconteceu naquela noite. Como você disse, sempre fui persistente. Eu sou como um cachorro com um osso com esse tipo de coisa. Vou cavar e cavar até descobrir. Vejo você no julgamento. Ele se levantou, empurrando a cadeira para fora. Ela ainda é linda? Kelvin perguntou. Não que ela fosse tão bonita quanto Angela, mas Georgina tinha algo naquela época, não é? Algo especial. Acho que você e eu fomos os únicos que vimos. Temos isso em comum, pelo menos. Vai se fuder, disse Kaiser, eriçado com o pensamento de que ele e este assassino eram parecidos. Kelvin James riu. O telefone de Kaiser vibra na mesa de cabeceira ao lado dele, trazendo-o de volta ao presente. Faltam cinco minutos para seis da manhã e ninguém liga para ele tão cedo, a menos que alguém esteja morto. Ele verifica o número e atende, porque ele é policial e esse é o seu maldito trabalho. Bom dia, tenente. Ele diz suavemente para não acordar aqui. Bom dia. A voz do outro lado é grave e afeminada. A voz de um fumante inveterado que acabou de parar recentemente é o chefe dele, Lucas Miller. Você parece acordado? Acordei agora há pouco. Tem algo para mim? Dois corpos perto de Green Lake. Ele tosse em seu ouvido. Suposto ser o caso de Kenny, mas pensei que você poderia querer isso. Por quê? Uma delas é uma mulher desmembrada, enterrada em uma série de covas rasas. Kaiser senta-se mais ereto. Onde você disse que era o endereço? Eu não disse? Ele diz e recita para ele. Você está me enganando, diz ele, atordoado, quando o GPS em sua cabeça aponta para a localização. Vou tomar um banho e estarei aí em 30 minutos. Sem pressa, eles já estão mortos. Lucas Miller diz isso sem nenhum traço de sarcasmo. Ele está no trabalho há muito tempo e está apenas relatando fatos. Se a só está apenas começando, uma hora está bom. Quando chegar lá, faça o que puder no local e terei Peebles pronto para você. Ele está se referindo a Greg Peebles, o legista-chefe do condado de King. Ele é o melhor dos melhores, mas geralmente não está disponível em cima da hora porque está sempre em alta demanda. Peebles? Sério? Kaiser diz. Como você vai fazer isso acontecer? Esfregue um gene e faça um desejo? Eu disse que havia dois corpos, diz Lucas. Um é uma criança. Ele vai fazer isso. Eles sempre priorizam as crianças e se a criança for encontrada com uma mulher desmembrada, é provável que a criança não tenha morrido por acidente. Ele desliga a chamada. King se senta ao lado dele, esfregando os olhos, o cabelo emaranhado caindo sobre os ombros nus. Ela não é uma mulher de beleza clássica, mas é inegavelmente atraente e é um calor em seu sorriso que atrai as pessoas. Ela é frequentemente comparada a Jennifer Aniston. O que está acontecendo? Ele conta a ela e quando termina de falar ela parece mais acordada. Você acha que este é Calvin James? Ela pergunta. Pode ser coincidência, mas você sabe como me sinto sobre coincidências. De qualquer forma, já passa das seis. Você provavelmente deveria ir. Kaiser sai da cama e vai para o banheiro. Ele não precisa andar muito. O apartamento dele é pequeno. Ele gosta assim, menos para limpar. Além disso, ele raramente fica em casa por muito tempo. Tenho que tomar um banho. Quer companhia? Ele faz uma pausa, depois suspira. Isso não pode continuar. É errado e confuso e quanto mais demora, mais complicado fica. Eles trabalham juntos, pelo amor de Deus. Ela é sua maldita parceira. Ele não responde. Finge que não ouviu a pergunta. Ele entra no banheiro, mas ele deixa a porta aberta. Capítulo 7 Uma gota d'água cai na testa de Kaiser, caindo de uma folha ou galho em algum lugar acima dele. Chuvescou mais cedo e o cheiro de terra e das árvores teria sido refrescante se não fossem circunstâncias. Kaiser não entra nesta floresta há mais de cinco anos e, no entanto, a cena do crime agora parece estranhamente semelhante a de antes. Só que desta vez, há duas vítimas, uma mulher e uma criança. A mulher foi encontrada primeiro ou, para ser mais preciso, as partes do corpo da mulher foram encontradas primeiro. Seu torso está inteiro, enterrado a meio metro de profundidade no solo entre duas árvores. Espalhados em torno dele, em uma série de mini covas rasas, estão seus pés, pernas, coxas, mãos, antebraços, braços e cabeça. Seus olhos estão faltando. Dois buracos irregulares permanecem onde seus globos oculares estavam, agora raspados para fora de suas órbitas. Os investigadores da cena do crime ainda estão procurando por eles, mas eles não serão encontrados. Quem tirou os olhos dela o fez por um motivo. Ninguém sabe como ela era quando estava viva. O rosto é frio e cinza, a pele serosa, os lábios puxados para trás na clássica careta da morte. Há muita sujeira e solo emaranhados no cabelo para determinar se é preto ou marrom. Com base no rasgo da pele, ela foi desmontada como uma ferramenta que tinha dentes, talvez uma serra. Desmembramentos são sempre horríveis, mas este parece especialmente horrível. Ela está enterrada quase no mesmo lugar que Angela Wonga. Ele volta sua atenção para a criança, cujo corpo felizmente foi deixado intacto. Encontrado a menos de um metro e meio da mulher, o túmulo tem 30 centímetros de profundidade, um metro de comprimento e 30 centímetros de largura, um túmulo minúsculo para um corpo minúsculo. Ele parece ter cerca de dois anos, com base em seu tamanho e no número de dentes que possui. Ele está vestido com calças de pijama do Homem-Aranha e um moletom azul, sem camiseta, perninhas enfiadas em botas de chuva de borracha vermelha brilhante. Embora a causa da morte seja sempre determinada pelo médico legista, está claro que o menino foi estrangulado. As marcas vermelhas escuras ao redor da garganta e as marcas de mordida auto-infligidas na língua do menino são consistentes com asfixia, juntamente com os coágulos de sangue na esclera, também conhecidos como hemorragia e petequial. Além de alguns hematomas desbotados nas canelas, consistentes com uma criança ativa, ele parece normal. As bochechas ainda são gordinhas, a barriga confortavelmente redonda. A parte de cima da fralda está saindo da calça do pijama. Apenas um bebê, na verdade. O moletom está aberto para revelar marcas no peito pequeno do menino. À primeira vista, Kaiser pensou que fosse sangue, mas não é, porque o sangue seco se espalha na chuva e isso não se mexeu. O assassino desenhou nele, usando o batom vermelho escuro para desenhar um coração perfeito. E no centro do coração estão duas palavras curtas. Me veja. Eu vejo você, Kaiser diz baixinho para a criança morta. Eu te vejo. A fotógrafa da cena do crime se inclina e tira várias outras fotos do menino, o flash da câmera iluminando tudo ao seu redor em breves faíscas. Isso é terrível, hein? Já viu algo assim antes, Kai? Ela pergunta. Ele resiste à vontade de fechar para o moletom do menino. Sim, diz ele. Seu tom é curto. Ela espera que ele elabore, mas ele não o faz. Sentindo corretamente que ele não está de bom humor, ela dá um passo para trás, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Ele acena para os paramédicos esperando pacientemente por perto com uma maca, indicando que os corpos estão prontos para serem transportados para o necrotério. Os técnicos da cena do crime estão lidando com os restos mortais da vítima, que devem ser fotografados e catalogados individualmente. Eles são mãe e filho? É este o trabalho de Kelvin James? O coração no peito do menino lembra a Kaiser do rabisco em seu bloco de notas do julgamento. Tudo sobre isso cheira ao estrangulador de Sweet Bay, exceto pelos olhos arrancados. Essa é nova, assim como matar uma criança. Mas os monstros, como todos os outros, podem evoluir. A cena é segura, isolada com vita adesiva amarela. A entrada para esta seção da floresta está localizada à beira de um beco sem saída, bem entre duas casas em Burkwarsand. Kaiser sai da floresta e volta para a rua sem se surpreender ao descobrir que uma multidão considerável se reuniu atrás da barricada da estrada. Vizinhos curiosos, é claro, junto com algumas vãs de notícias e alguns repórteres. A menos de 200 metros está a casa de Porta Azul. A velha casa de Giordina. Ele não põe os pés lá desde os 16 anos, mas ainda se lembra do cheiro do crockpot, sempre borbulhando com alguma coisa. Nem Giordina, nem seu atarefado pai médico eram bons cozinheiros, mas podiam fazer um ensopado de carne no fogão lento. Quantas vezes Kaiser tocou a campainha para buscá-la para ir ao cinema ou à praça de alimentação do shopping? Quantas vezes ele se sentou na sala de estar dela assistindo Marrow's Place, um show que ele fingia odiar, mas secretamente gostava porque significava que ele poderia passar mais tempo com ela? Quantas vezes eles se sentaram no chão do quarto dela bebendo Slumpers do 7-Eleven e ouvindo Soul Garden e Pearl Jam nas noites em que seu pai trabalhava até tarde? Bem aqui, nesta rua, 19 anos atrás quando eles eram caloros no St. Martin High School e também melhores amigos. Quando Angela ainda estava aqui, antes de ela ser declarada desaparecida, antes de seu rosto estar em cartazes por toda a cidade, antes de seus ossos serem encontrados nesta mesma floresta anos depois, antes de Calvin James ser preso, antes de Georgina ir para a prisão, antes, antes, antes. Kaiser se pergunta quem mora lá agora, se eles sabem a bagagem que aquela casa traz, os segredos que ela esconde. Foi fotografada extensivamente depois que os restos mortais de Angela foram encontrados. Os repórteres ficaram excitados com o fato de seu corpo ter sido enterrado a menos de um campo de futebol de onde a mulher acusada de seu assassinato dormia todas as noites. Kim Kellogg se aproxima, vestida com jeans justos e uma jaqueta justa, seu cabelo loiro preso em um rabo de cavalo elegante. A única indicação de que sua parceira é uma detetive da polícia e não uma estudante universitária é o escudo de ouro preso em sua jaqueta. Kim é a coordenação onde ele é louco e eles se encaixam bem no trabalho e na cama também, se ele for honesto. Todo mundo tem uma fraqueza. Kaiser sempre esteve indisponível para mulheres. Como foi? Ele mantém sua voz cortada e profissional. Há muitos outros policiais ao redor para ele falar com ela casualmente. Verifiquei os relatórios de pessoas desaparecidas em Seattle, diz ela. Uma mecha solta de cabelo loiro cai em seu rosto e Kaiser se move para afastá-la. Ele se segura bem na hora. Ninguém combina com a descrição do menino. Enviei um pedido para as cidades vizinhas então tenho certeza de que teremos sucesso em breve. Ele estava saudável com roupas mais novas, diz Kaiser. Alguém amou aquele garoto. E a mulher? Nada ainda. Tenho dois policiais trabalhando nisso mas há muitas mulheres desaparecidas nessa faixa etária. Onde está o cara que os encontrou? Kim aponta para um casal mais velho parado na calçada conversando com alguns dos outros vizinhos. Senhor e senhora Heller ele os encontrou ela ligou para o 911. Vou trazê-los. Cliff Heller é um aposentado de 60 e poucos anos com cabelo branco com uma neve e barba combinando e parece completamente traumatizado por ter descoberto os corpos. Roberta Heller é 30 centímetros mais baixa que o marido vestida com um roupão branco fofo e com exatamente um modelador de cabelo rosa preso acima da testa. Em contraste ela parece exultante por estar envolvida nas coisas mais emocionantes que aconteceu em seu bairro nos últimos tempos. Seu entusiasmo diminuiria consideravelmente se ela tivesse realmente visto os dois cadáveres. Eu tenho um 69 Corvette que tenho tentado consertar nos últimos anos. Disse Cliff Heller a Kaiser. O carro está em boa forma e seria bom se eu pudesse fazê-lo funcionar novamente. Entrei na garagem depois do café da manhã pensando em dar um jeito nisso antes de sairmos para a igreja. Ele não se importa com o estúpido Corvette interrompe sua esposa. Certo então o cachorro começou a latir e eu pensei em levá-la para a floresta para uma caminhada. Heller suspira. Normalmente eu ando com ela mas estava chovendo. Ele não se importa com a chuva. Sua esposa retruca novamente. E foi aí que você encontrou os corpos? Kaiser pergunta. Maggie os encontrou diz Heller com os ombros caídos. Ele aponta para a casa deles onde Kaiser avistou um rosto dourado e peludo na janela observando a agitação da rua. Ela começou a latir então ela estava cavando alguma coisa e eu vi um braço saindo da terra. Inicialmente eu achei que era uma boneca mas quando me aproximei percebi que não estava presa a nada. Foi foi um choque. Caí para trás e foi aí que encontrei o menino. O queixo de Heller começa a tremer e então sua voz engasga. Eu sei que não deveria tocá-lo mas quando vi o seu rosto e o seu braço saindo do buraco eu não pensei. Apenas reagi. Eu o tirei da sujeira ele é tão pequeno temos netos dessa idade. Ele respira fundo e ele fecha os olhos. Quando ele abre-os novamente um momento depois ele está mais calmo. Eu não estraguei a cena do crime não é? Você reagiu como qualquer pessoa normal reagiria. Graças a Deus. A confirmação de que ele não estragou nada parece fazer Heller se sentir melhor. Sua esposa esfrega suas costas com uma mão. Com a outra ela toma um gole de seu café seu olhar esvoçando ao redor observando os oficiais trabalharem. Kaiser faz mais algumas perguntas. Nenhum dos dois Heller se lembra de ter visto nada estranho na noite anterior. Nenhum carro desconhecido estacionado no beco sem saída nenhuma lanterna e nenhum ruído ou voz. Nós vamos para a cama bem cedo diz Cliff Heller oito e meia nove horas ou mais tarde portanto não teríamos visto nada depois disso de qualquer maneira. Diga isso tem algo a ver com Angela Wong? Roberta Heller pergunta brilhantemente olhando para Kaiser o único modelador rosa acima de sua testa balança. Você sabe a garota que desapareceu há tantos anos seus restos mortais foram encontrados nesta floresta não tenho certeza se você sabe disso pode estar relacionado Walter deve estar enlouquecendo se perguntando o que diabos está acontecendo. A cabeça de Kaiser se ergue Walter Walter Shaw diz a senhora Heller ela aponta para casa com a porta azul foi a filha dele que eu sei quem ela é Kaiser olha para a porta azul ele ainda vive lá ele poderia jurar que Walter vendeu a casa alguns anos atrás sim e sua filha vai morar com ele em alguns dias Roberta Heller funga de volta aqui neste bairro ela esteve na prisão você sabe eu gosto de Walter mas deixe-me dizer a sua filha é um pedaço de meta coisinha arrogante com seu grande importante trabalho sempre quicando em seus saltos altos sempre que ela voltava para uma visita e o tempo todo sua melhor amiga estava enterrada nesta mesma floresta eu sempre soube que algo estava errado com ela chega Roberta diz o marido pondo a mão em seu braço já é o suficiente é tudo o que Kaiser pode dizer para não arrancar o ridículo modelador do cabelo da mulher em vez disso ele entrega a Cliff Heller em seu cartão se lembrar de mais alguma coisa me ligue pode ser de dia ou de noite os corpos estão sendo removidos Kim fez um bom trabalho empurrando a multidão para longe do beco sem saída e apenas um punhado de vizinhos próximos pode ver os restos cobertos um deles extremamente pequeno sendo carregados nas traseiras dos veículos de emergência Cliff Heller parece prestes a chorar de novo e até Roberta Heller se amolece um pouco ao ver aquela forma minúscula Kaiser leva um momento para examinar o punhado de pessoas que ainda estão circulando todos parecem ser moradores do bairro xícaras de café ou coleiras de cachorro na mão mais do que alguns ainda estão de pijamas os civis são sempre atraídos pela emoção de uma cena de crime um segundo depois seus olhos se fixam em um rosto não em um rosto na multidão um rosto atrás do vidro alguém está em casa na casa com a porta azul Kaiser caminha em direção a ela e alguns segundos depois seu dedo está posicionado acima da campainha a porta se abre antes que ele possa pressioná-la Walter Shaw está parado ali uma polegada mais baixo que o próprio Kaiser um metro e oitenta e dois de altura seu cabelo curto está mais grisalho e há mais rugas ao redor dos olhos e da boca do que na última vez em que Kaiser o viu cinco anos atrás fora isso o pai de Georgina parece mais ou menos o mesmo você realmente ainda mora aqui? Kaiser pergunta mais uma afirmação do que uma pergunta pensei que você tivesse vendido a casa depois do depois do julgamento olá pra você também Walter não parece nem um pouco feliz em vê-lo o mercado estava embaixo e eu não ia vendê-la por centavos de dólar além disso ninguém queria muita má impressão graças a você Georgina vai voltar aqui quando ela sair? esta é a minha casa o que a torna a casa dela? o homem mais velho cruza os braços e pra onde diabos ela iria? Kaiser encara Walter Shaw o pai de sua melhor amiga do colégio o pai da mulher que ele prendeu ele se sentou à mesa de Walt comeu o ensopado de carne de Walt bebeu a cerveja de Walt quando ele não estava em casa apaixonou-se pela filha de Walt o pai de Georgina olha de volta parece uma espécie de confronto direto nenhum homem querendo recuar mas também não sabendo o que dizer a seguir Kaiser fala primeiro Walt eu me preocupo com sua filha eu sempre me importei espero que você saiba que eu estava apenas fazendo o meu trabalho não é exatamente um pedido de desculpas mas é o melhor que ele pode fazer depois de um momento Walter acena com a cabeça não é exatamente uma aceitação mas é o melhor que ele pode fazer ele sacode a cabeça em direção à atividade no beco sem saída então o que diabos está acontecendo lá afinal? ainda estamos descobrindo diz Kaiser a propósito Georgina já disse alguma coisa para você sobre onde Kelvin James poderia estar? o homem mais velho Franz atesta ele não gosta da pergunta antes que Kaiser possa reformular a porta se fecha na cara dele capítulo 8 A criança morta foi identificada como Henry Bowen de 22 meses de idade seus pais Amelia e Tyson Bowen de Redmond registraram um relatório logo pela manhã e pelo que sabem seu filho ainda está desaparecido Kaiser fará a notificação oficial da morte quando eles chegarem no mínimo são dois mistérios resolvidos eles sabem o nome da criança e confirmaram que sua Jane Doe não é a mãe da criança embora pudesse ter sido mais fácil do ponto de vista investigativo se ela tivesse sido graças às maravilhas da tecnologia moderna também conhecida como smartphone a foto que Amelia Bowen usou no relatório do desaparecimento de seu filho foi tirada na noite anterior na hora de dormir Kaiser não tem dúvidas de que é o filho deles ele tem o mesmo cabelo os mesmos dentes da frente o mesmo pijama do homem-aranha o que aconteceu com Henry ocorreu entre 23 e 30 quando sua mãe checou o monitor de vídeo antes de dormir e 8 e 30 quando ela acordou e checou novamente o que sabemos sobre os pais? ele pergunta a Kim eles estão na pequena sala de descanso do Nicrotério onde Kim o localizou ela pega seu caderninho preto embora ela seja uma especialista em tecnologia a parceira de Kaiser é antiquada quando se trata de fazer anotações preferindo fazer anotações à mão em vez de digitarem seu telefone como a maioria dos policiais faz hoje em dia ela ainda usa lápis para poder apagar os erros se necessário ela diz que o ato de escrever ajuda a se concentrar ambos trabalham para a Microsoft ele é engenheiro de software ela trabalha em marketing eles moram em uma bela casa Zillow avalia em pouco menos de um milhão ela dirige um Lexus ele dirige um BMW Henry estava na creche em um lugar chamado Ribbon Jungle não muito longe do campus da Microsoft Rico diz Kaiser Kim faz uma careta isso não é rico isso é um pouco de classe média alta para Redmond de qualquer maneira ele não discute ele cresceu em um apartamento em Seattle com uma mãe solteira e comia macarrão com queijo de Kraft de três noites por semana seus avós juntaram dinheiro para pagar sua educação católica Kim cresceu perto do bairro de Bill Gates no Eastside e foi para uma escola particular sua definição de rico diferia para dizer o mínimo o que mais como eles soaram ao telefone eu não falei com eles falei com o oficial que os trouxe aqui Kim está preparando um café para si mesmo é de conhecimento comum dentro do departamento de polícia de Seattle que o Necrotério tem o melhor café por razões que ninguém consegue explicar a mãe disse que ele normalmente acorda por volta das sete e chama mas nenhum dos dois ouviu nada esta manhã então ficaram na cama ela foi ver como ele estava por volta das oito e meia encontrou a janela escancarada e o garotinho desaparecido ela acordou o marido e ligou para o 911 imediatamente porque ele ainda não conseguia sair do berço sozinho eles tem uma babá? Kaiser pergunta pensando na mulher desmembrada seus únicos cuidadores são os da creche e a adolescente que mora ao lado que toma conta nas noites de namoro a adolescente está bem verifiquei o instagram dela e ela já passou três selfies esta manhã Kim puxa seu rabo de cavalo nenhum dos quatro os cuidadores da creche se encaixava com nossa Jane Doe dois são muito velhos e os mais novos são jamaicanos nossa melhor aposta é perguntar aos Bowens se eles a reconhecem Kaiser olha pra ela e como vamos fazer isso? de uma foto apenas do nariz e da boca? merda é faltam os olhos eu esqueci Kaiser reprime um suspiro Kim é uma mulher inteligente quando se trata de certas coisas organizada meticulosa com suas anotações e relatórios muito minuciosa mas de vez em quando sua mente escorrega em um detalhe óbvio porra nenhuma isso deixa Kaiser maluco mas ele morde a língua quando os pais vão chegar aqui? ele pergunta tem trânsito jogo do Seahawks pode levar uma hora talvez mais eu vou falar com Peebles Kaiser se levanta e se espreguiça as vértebras de sua coluna estalam em gratidão ligue pra mim quando eles chegarem ele bate antes de entrar na sala embora duvide que Greg Peebles ouça alguma coisa quando ele está na sala trabalhando os corpos foram colocados em mesas de exame a alguns metros de distância e o legista está debruçado sobre o menino a criança está coberta com um lançol da cintura para baixo o coração desenhado em seu peito rígido e imaculado me veja que porra isso significa? calçando um par de luvas de látex Kaiser toca o coração suavemente com a mão enluvada não borra a mulher foi por falta de uma expressão melhor reconstituída e a distância pode parecer que ela está intacta mas ela não está sob as luzes duras da lâmpada do teto a lacuna de meia polegada separando sua cabeça pernas pés braços e mãos de seu torso é evidente eu odeio que você me trouxe uma criança diz Greg Peebles pra Kaiser em seu lento sotaque não importa o que esteja acontecendo o médico legista nunca parece estar com pressa nunca parece apressado ou estressado é uma grande qualidade nunca ficar nervoso mas pode ser um pé no saco pra Kaiser quando ele está sob pressão pra encontrar respostas como agora mesmo essa é a parte que menos gosto do trabalho mais uma mulher desmembrada Peebles dá de ombros eu não estava tentando ser político Kai mas um cadáver adulto aparece parte de você não deixa de pensar mesmo que por uma fração de segundo o que essa pessoa poderia ter feito pra merecer isso em que situação eles se colocaram mas um garoto morto aparece e ninguém pensa isso nunca as crianças são inocentes eles são pequenos eles não podem se defender de predadores eles não fizeram nada pra justificar qualquer violência contra eles coisas ruins não deveriam acontecer com crianças vai contra tudo que nós como sociedade civilizada consideramos aceitável seus instintos protetores entram em ação ele faz uma pausa então olha pra cima a luz de sua lanterna atingindo o Kaiser bem nos olhos ok talvez isso tenha sido um pouco político você pode desligar isso? Kaiser pergunta colocando a mão sobre o rosto pra se proteger desculpe? Peebles estende a mão e desliga a lanterna principal então os corpos estão limpos vamos Greg Kaiser encara a criança à sua frente ele não discorda de Peebles há algo incrivelmente errado em ver uma pessoa tão pequena em uma mesa de autópsia ele é um policial de homicídios treinado pra ser objetivo mas uma criança morta vai direto ao cerne daquilo que o torna humano mas o mesmo acontece com uma mulher desmembrada e ele espera nunca perder essa empatia porra não me diga isso me dê algo comece com a criança ele tem quase dois anos baseado nos dentes mas você já sabe disso Peebles liga a lanterna de cabeça novamente sua voz se transformando naquele tom profissional mais suave que ele sempre usa ao descrever suas descobertas bem nutrido sem sinais de trauma sexual ou abuso físico nenhum vestígio de fluidos corporais em suas roupas além de uma grande quantidade de saliva seca em seu muletom provavelmente dele próprio ele tinha molares nascendo nada sob as unhas pedaços de terra e areia mas isso é consistente com ser criança ele tomou banho recentemente você ainda pode sentir o cheiro de shampoo se se inclinar pra perto Peebles se inclina sobre o corpo e inala se fosse qualquer outra pessoa seria assustador Peebles a mesma coisa que os meus filhos usavam quando eram pequenos supõe-se que seja totalmente natural ele não foi negligenciado e os pais o amavam sua cabeça se ergue cegando Kaiser novamente com sua linterna espere os pais não são os assassinos são? não parece Kaiser diz apertando os olhos causa da morte? todos os sinais apontam pra asfixia marcas de pressão no pescoço indicam que alguém usou as mãos acho que era um homem porque as marcas parecem dedos maiores mas não leve isso pro banco de dados depois do meu divórcio namorei uma mulher que tinha mãos extremamente grandes foi bastante perturbador elas faziam tudo o que ela tocava parecer pequeno apesar da gravidade da situação Kaiser ri Peebles pisca com certeza o que ele disse não foi tão engraçado eles passam pra próxima mesa agora pra nossa Jane Doi o hipnol e álcool no sistema dela pequenos vestígios de THC ela fumou maconha em algum momento nos últimos dois dias Peebles diz ela também se envolveu em atividade sexual vestígios de lubrificante de camisinha e espermicida estão presentes e embora haja algumas indicações de que o sexo foi violento não posso confirmar que ela foi estuprada traços de pele sob as unhas pelo menos parte é dela mas vou testar ela foi desmembrada com uma serra definitivamente após a morte como pós-mortem imediatamente depois com certeza foi uma bagunça a irregularidade dos padrões de corte sugere que o assassino o fez a mão portanto não é uma motosserra sem tatuagens uma pequena marca de nascença na parte superior da coxa direita cabelo castanho mas tingido de um castanho ainda mais escuro bela manicure ela provavelmente tinha cerca de 5 e 5 1 e 20 eu calculei a sua idade em torno de 21 talvez 22 anos mas não leve isso para o banco de dados e os olhos dela Kaiser pergunta foi removido com algo maçante meu primeiro pensamento foi colher mas agora estou pensando em faca de manteiga porque é um rasgo minucioso consistente com isso Peeble se endireita e remove sua lanterna de cabeça deixe uma marca em seu cabelo grisalho tenho quase certeza de que ela foi estrangulada com um objeto estranho algo mais rígido que foi colocada em seu pescoço corda elástica cinto seria meu palpite há arruinhões na lateral de sua mandíbula onde ela teria arranhado para removê-la há hematomas em suas costas como se alguém a segurasse com o joelho e a sufocasse por trás quer que eu demonstre não há necessidade diz Kaiser ele pode imaginar isso lembra alguma coisa? Peebles pergunta sua sobrancelha levantada diz a Kaiser que ele está pensando a mesma coisa ou alguém? Kelvin James ele solta um longo suspiro pensando nas três mulheres que o estrangulador de Sweet Bay assassinou depois de Angela Wong todas as três foram mortas de maneira semelhante até os joelhos nas costas mas ele não diz mais nada e Peebles não pressiona Greg é o legista Kaiser é o detetive eles não fazem o trabalho um do outro pensar ter lido algo sobre ele ter sido flagrado no Brasil diz Peebles passando por um local parecendo bronzeado e saudável ou foi a Argentina isso pode ter sido há alguns anos Kaiser não responde ele tinha lido a mesma coisa mas nenhum policial em qualquer país jamais conseguiu um indício forte o suficiente de Kelvin James para rastreá-lo e isso inclui os Estados Unidos vou te dar um tempo com eles o legista tira as luvas eles trabalham juntos há muito tempo e se alguém sabe qual é o processo do detetive durante esta fase de uma investigação de homicídios é Greg Peebles a porta se fecha e Kaiser puxa um banquinho entre as duas mesas ele se concentra na criança apenas na noite anterior este menino estava vivo rindo chapinhando na banheira brincando com seus brinquedos um ou ambos os seus pais lavam-lhe o cabelo com o produto da Burt Bees com amor acreditando como era absolutamente certo que haveria mais 10 mil banhos mais 10 mil risadas mais 10 mil horas de dormir eles estão prestes a receber a pior notícia de suas vidas haverá choro gritos e histeria intercalados com negação e descrença eles vão chorar pela criança depois se virarão um acusando o outro de deixar a janela destrancada um culpando o outro por não ter checado o Henry logo pela manhã se eles vão conseguir superar isso só o tempo dirá essa taxa de divórcio para pais que perderam um filho por sequestro ou assassinato é exorbitantemente alta eles são o melhor lembrete um do outro da pior coisa que já aconteceu com eles e a mulher ela era filha neta amiga de alguém as pessoas também estão sentindo falta dela ela não era uma andarilha seus dentes são brancos ela pintou o cabelo as unhas dela estão cobertas por uma camada de gel algo que você pagou a uma manicure para fazer as mulheres sem deto não gastam dinheiro com manicure e no entanto alguém a profanou cortando em pedaços como se fosse uma caixa de papelão pronta para ser descartada era algo que apenas um monstro poderia fazer Kaiser conheceu um monstro como aquele uma vez foi apresentado a ele por meio de sua velha amiga Jordina e o que ela sabe sobre isso? ela pode estar na prisão mas ela manteve contato de alguma forma com Kelvin James de uma forma que não aparece nos relatórios mensais ela está ciente de que dois cadáveres foram encontrados na floresta atrás de sua casa poucos dias antes de ela voltar para casa mortos de maneira semelhante ao estilo de assinatura de seu antigo namorado Kaiser se controla é extremamente perigoso presumir que isso seja a obra do estrangulador de Sweet Bay ele tem que ser objetivo ou perderá alguma coisa além disso seria incrivelmente imprudente e estúpido da parte de Kelvin James voltar aqui não que os psicopatas operem com a mesma lógica das pessoas comuns Kaiser toca novamente o coração no peito do menino o batom vermelho escuro realmente lembra sangue com alguma sorte eles podem descobrir qual é a marca e se for algo exótico ou difícil de conseguir pode fornecer uma pista um tiro no escuro mas eles não tinham mais nada para continuar eu não sei como você pode sentar aqui sozinho diz a voz de Kim atrás dele e ele pula ela está de volta uma folha de papel na mão eu sei que é assim que você trabalha mas é estranho Kaiser reprime seu aborrecimento tanto com o comentário dela quanto por ser interrompido e aí os pais estão aqui isso foi rápido alarmado Kaiser se levanta o corpo não está pronto o menino precisa ser lavado antes que eles possam vê-lo achei que seria mais longo mas o trânsito abriu você tem que ir falar com eles pelo menos eles estão ficando loucos porra Kaiser pensa rápido ok ligue para o serviço de aconselhamento traga um conselheiro de luto aqui pronto e então vá me encontrar uma máscara Kim pisca confusa que tipo de máscara algum tipo de máscara diz Kaiser impaciente ele odeia ter que explicar as coisas para qualquer um por mais que goste de Kim ele está irritado porque depois de um ano trabalhando e dormindo juntos ela ainda não consegue ler sua maldita mente não é uma máscara de fantasia algo simples como uma máscara de dormir para que eu possa cobrir as órbitas vazias da mulher e tirar uma foto espero que eles possam nos dizer quem ela é não precisa de máscara existe um aplicativo para isso hã? Kim estende a mão e tira seu iPhone do bolso da jaqueta ela toca na tela por alguns segundos e depois devolve o telefone é chamado de aplicativo de barra de censura diz ela você tira a foto e adiciona uma barra preta onde quiser vendo a expressão em seu rosto Kaiser é o primeiro a admitir que não é bom quando se trata de novas tecnologias ela pega o telefone dele novamente permita-me ela se posiciona acima da mesa onde Jane Doe está e tira uma foto ela então toca o telefone novamente algumas vezes antes de devolvê-la a Kaiser a coisa toda leva menos de um minuto feito salvo no rolo da câmera eu até filtrei um pouco para fazer a pele dela parecer que tem alguma cor apenas certifique-se de não mostrar acidentalmente o original ele verifica a foto e tem que admitir que está impressionado do pescoço para cima com a barra preta sobre os olhos a mulher da foto ainda parece morta mas não tão morta graças ao filtro que Kim usou a pele acinzentada parece mais rosada isso realmente funciona obrigado ela põe a mão no braço dele isso está incomodando você mais do que o normal não é Kai? você acha que este é o Kelvin James? claramente todo mundo parece pensar assim ou não continuariam perguntando Kim não era sua parceira quando os restos mortais de Angela foram encontrados e Kaiser nem trabalhou nos dois primeiros assassinatos de O Estrangulador de Sweet Bay eram casos de outro detetive mas sim está atingindo com força tudo parece muito familiar muito próximo de casa como se tudo isso estivesse acontecendo especificamente para lembrá-lo do passado novamente é uma linha de pensamento tacanha e muito perigosa seu trabalho não é encontrar evidências que se encaixem na teoria é chegar a uma teoria baseado nas evidências ele tem que ficar objetivo mas está ficando mais difícil no elevador Kim toca a sua mão falando em voz baixa e suave Dave está trabalhando essa noite no turno da noite posso vir depois das dez e meia ficar a noite toda se você quiser talvez diz Kaiser mas ele já sabe que quer que ela o faça e se odeia por isso capítulo 9 os pais de Henry Bowen reagem exatamente como Kaiser sabia que reagiriam eles gritam choram culpam a polícia culpam uns aos outros e eventualmente ficam em silêncio enquanto tentam processar individualmente a nova realidade que agora enfrentam os olhos de Amélia Bowen estão ligeiramente vidrados ela se senta silenciosamente em um pequeno sofá azul na sala de conferências da delegacia de polícia subjogada por fora fogo intenso por dentro Tyson Bowen anda pela sala como um leão enjaulado olhos brilhantes e intensos mãos curvadas em garras pronto para destruir alguém com base na idade de Henry Kaiser esperava conhecer pais mais jovens mas os Bowen são mais velhos na casa dos 40 nós o adotamos a voz de Amélia Bowen é suave e distante Tyson e eu nos conhecemos na faculdade mas estávamos tão ocupados que pensamos em esperar para ter filhos até pelo menos 30 anos e apenas aproveitar o nosso tempo juntos Tyson Bowen para de andar Amélia não Kaiser levanta a mão é melhor deixá-la falar ela será mais receptiva e apta a se lembrar de algo se puder pensar nas coisas a sua própria maneira a primeira pergunta que ele fará é claro é sobre a mãe biológica de Henry agora que ele sabe que Amélia não o deu a luz ele está com o telefone na mão a foto da vítima feminina na barra de censura é apenas um toque de distância mas ainda não todos os nossos amigos pareciam estar esperando para ter filhos também continua Amélia e foi bom sair para jantar e beber e ter 26 anos depois 28 depois 29 e não precisa se preocupar com noite sem dormir e babás e as despesas de ter um filho então completamos 30 anos e ainda não era o momento certo porque decidimos que queríamos estar mais longe em nossas carreiras antes de desacelerar para nos tornarmos pais trabalhamos muito ambos fomos promovidos e então percebemos que precisávamos da casa certa no bairro certo e um bom distrito escolar e então de repente tínhamos 35 anos e começamos a tentar engravidar apenas para descobrir que havíamos esperado demais e agora não podíamos 4 rodadas de fertilização em vitro 2 abortos espontâneos nos colocamos na lista da adoção esperamos 2 anos para sermos escolhidos e quando soubemos que a mãe biológica de Henry nos escolheu foi o melhor dia de nossas vidas a desconexão em sua voz desaparece ela faz uma pausa o coque solto no topo de sua cabeça está torto e ela estende a mão e brinca com uma mecha errante de cabelo castanho pendurado de um lado estávamos na sala de parto a primeira vez que eu segurei um minuto depois de nascer ele imediatamente se sentiu como meu não importava que ele tivesse acabado de sair do corpo de outra mulher ele era meu e eu senti isso e sei que Henry sentiu porque ele olhou para mim e nós dois simplesmente sabíamos e eu pensei por que diabos esperamos tanto tempo por que achamos que tudo tinha que ser perfeito porque as crianças são perfeitas e tudo se encaixa quando você segura seu filho nos braços todas as coisas com as quais você pensa que vai se preocupar não importam ela encontra o olhar do marido Tyson Bowie está parado no canto observando-a com lágrimas nos olhos e agora ele se foi não entendo eu não entendo eu não entendo ela se inclina para frente o peito cheio de soluços seu marido se senta ao lado dela e a segura com força vou lhe dar alguns minutos diz Kaiser mas nenhum deles o escuta no momento são apenas eles abraçados um ao outro sua dor envolvendo-os ele sai da sala indicando ao conselheiro de luto que ela pode entrar o filho dos Bowens está morto e embora haja uma sensação de urgência para descobrir o que aconteceu com ele ele pode permitir que ele chore em 10 minutos ele vai até sua mesa no final do corredor e se conecta ao computador chegou um relatório sobre o batom usado para escrever no peito da criança diz Kim ela está sentada em sua mesa bem em frente a dele vi que você estava ocupado com os pais e não quis interrompê-lo entendo diz ele clicando no relatório merda isso foi rápido é porque eu fiz com que eles reduzissem diz Kim e ele olha para cima eu o pedi para verificar se era uma marca feita pela Chip Farmacêutica porque ele começa e então para enquanto faz a conexão ah certo Chip Farmacêutica antiga empresa de Giordina e é por isso que ele aprecia Kim para cada detalhe óbvio que ela perde há um que ela descobre que ninguém mais teria pensado meu palpite estava certo é um produto fabricado pela Chip há uma nota de triunfo na voz de sua parceira eles estão prestes a lançar uma nova linha de cosméticos e este batom em particular vem apenas dez tons o coração no peito do garoto foi desenhado em um deles prestes a lançar? eles ainda não estão amplamente disponíveis você só pode comprar o batom na Nordstrom e apenas na loja principal aqui em Seattle só está à venda há uma semana uma semana? é isso? ela sorri satisfeita por ele estar satisfeito é isso? ligue para a loja aí já fiz eles enviaram as imagens de segurança em breve ele se recosta na cadeira e lhe dá um sorriso ótimo trabalho tudo está relacionado a Georgina Shaw Kai Kim está quicando na cadeira seu rabo de cavalo balançando atrás dela claramente alguém está tentando chamar a atenção dela liguei para Hazelwood pedi cópias de registros de visitantes telefonemas correspondência talvez ela tenha estado em contato com Calvin James mesmo que ela tenha os relatórios não mostrarão isso como Kaiser bem sabe mas ele não pode dizer a Kim que está pagando um guarda da prisão para obter informações sobre Georgina então ele simplesmente diz boa ideia você sempre pode falar com ela também ela sai em alguns dias Kaiser se vira ele não quer que sua parceira veja seu rosto os sentimentos dele por Georgina são complicados e sempre foram eu sei que vocês dois já foram próximos mas isso foi há muito tempo diz Kim não deixe que seu preconceito ou impeça de fazer tudo o que puder para resolver esses assassinatos a vítima feminina foi morta exatamente da mesma maneira que Angela Wong ela foi enterrada no mesmo bosque ao lado da casa de Georgina o batom é de uma empresa para a qual ela trabalhava você sabe quantas marcas de batom existem nos Estados Unidos Kai eu procurei por isso milhares grandes nomes pequenos nomes marcas que agora estão descontinuadas mas que você ainda pode encontrar no ebay não era um batom velho que o assassino tinha por aí foi escolhido deliberadamente a mente de Kim está em um modo totalmente analítico ele pode dizer pelo jeito que ela está falando mas não olhando para ele seu discurso rápido mas extremamente claro tem que ser Kelvin James ele ainda está por aí talvez ele esteja de volta e talvez sua velha amiga Georgina saiba tudo sobre isso você não a viu no julgamento há cinco anos Kim diz ele ela nem olhava para ele ela nunca fez contato visual com ele enquanto estava testemunhando não até o final e isso só porque ele falou com ela ela estava apavorada não não era medo algo mais ressentimento talvez como se ele fosse uma lembrança da pessoa que ela costumava ser e ela o odiava por isso Kelvin James pode ter sido acusado do assassinato de quatro mulheres mas foi a prisão de Georgina Shaw que colocou o caso sob os lofotes da mídia uma executiva da grande farmacêutica envolvido no assassinato de sua melhor amiga adolescente foi mais divertido do que um filme da Lifetime necessitante do que um episódio de 2020 nada é mais satisfatório para os humanos do que ver outra pessoa falhar especialmente quando é alguém que tem tudo o que você não tem beleza inteligência educação um emprego bem remunerado um noivo rico existem três versões de Georgina Shaw que Kaiser conhece a primeira é a garota que ele conheceu no colégio a doce líder de torcida que tinha amigos em todos os círculos sociais e que tirava notas máximas a segunda era a garota que ela se tornou depois que conheceu Kelvin distraída consumida indisponível egoísta a terceira era a mulher que ele prendera na sala de reuniões da TIP 14 anos depois bem sucedida madura exausta e arrependida qual versão ela é agora? quem está ao telefone falando com alguém que só pode ser seu marido a julgar pelo tom gentil de sua voz Kaiser volta para os bons sua mente vasculhando todas as perguntas para as quais ainda precisa de resposta é possível que Georgina ainda esteja apaixonada por Kelvin e que o fato de evitá-lo durante o julgamento cinco anos atrás foi apenas uma encenação? ele deu a ela algo naquele tribunal algo que ainda corrói em Kaiser sempre que ele pensa nisso ela negou que fosse importante mas ele não acredita nela claro que não com remorso ou não ninguém mente melhor do que Georgina Shaw ele abre a porta da sala de conferências os Bowen estão amontoados no sofá o conselheiro de luto está falando baixinho três cabeças olham para Kaiser quando ele entra sinto muito diz ele novamente não adianta perguntar como estão queremos descobrir quem fez isso diz Tyson Bowen ele está um pouco mais calmo do que antes mas não muito sua voz está tremendo ao lado dele sua esposa acena com a cabeça absolutamente Kaiser pega seu telefone e toca nele para exibir a foto da mulher morta com a barra de censura eu preciso que você olhe para esta foto e me diga se você reconhece a mulher Amélia Bowen se inclina para frente dá uma boa olhada em seu telefone e suspira essa é Claire Tolliver diz ela ah meu Deus ela olha para o marido em busca de confirmação e embora demore alguns segundos a mais ele confirma a declaração dela com um aceno rápido de cabeça quem é Claire Tolliver Kaiser pergunta a eles a mãe biológica de Henry Amélia Bowen diz ela está morta o que há de errado com os olhos dela Kaiser responde a primeira pergunta mas não a segunda eles não precisam saber Capítulo 10 o relatório que Kim solicitou ao diretor de Hayswood está no e-mail de Kaiser na manhã seguinte abrangendo todos os cinco anos de prisão de Georgina é muito grande para baixar para o telefone dele então ele se senta na mesa de Kim com seu café e faz login no computador dela a parceira dele ainda vai demorar uma hora ela saiu do apartamento dele cedo esta manhã para tomar banhos e trocar e sempre que ela não está ele prefere sentar na mesa dela ela é mais arrumada o tampo da escrivania de Kim está sempre limpo as canetas dispostas como um buquê em seu suporte de cerâmica em contraste mesa de Kaiser parece que um viciado abagunçou em busca de drogas ele percorre o relatório rapidamente há menos detalhes nele do que os relatórios que ele recebe do agente penitenciário que paga todos os meses e claro não há anotações pessoais mas é interessante ver os últimos cinco anos da vida de Georgina Shaw resumidos em uma longa planilha isso dá a Kaiser uma perspectiva diferente sobre as informações que ele teve o tempo todo a correspondência dela por exemplo como qualquer reclusa de notoriedade Georgina recebe cartas de fãs e em cinco anos ela recebeu mais de mil cartas mas dez dessas cartas foram enviadas do mesmo endereço de alguma forma isso não foi registrado quando o Kaiser recebeu seus relatórios mensais de sua fonte interna e ele só pode presumir que perdeu porque esses relatórios listavam apenas nomes de remetentes que são todos diferentes quem escreveu para Georgina de um endereço em Spokane Washington usou um apelido diferente a cada vez Tony Stark Clark Kent Bruce Bandeira Carlos Xavier e assim por diante as identidades da vida real de super heróis fictícios porra murmura Kaiser é um descuido e tanto e ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo ele verifica o endereço de Spokane no banco de dados do departamento de polícia de Seattle e encontra uma resposta para Ursula Archer com 60 e poucos anos ela é uma bibliotecária aposentada cujo marido faleceu no ano anterior Kaiser pega o telefone e diz com o número 30 segundos depois ele está falando com a mulher demora mais 15 segundos para explicar quem ele é e por que está ligando mas ela não suspeita na verdade a mulher parece feliz por ter alguém com quem conversar você deve estar ligando por causa de Dominique diz Ursula Archer sua voz é suave e afiada cada sílaba pronunciada com firmeza embora seu tom não seja áspero ela lembra Kaiser de um professor que ele teve no colégio ele ficou conosco alguns anos atrás fomos os seus pais adotivos por 3 anos ele escreveu cartas para uma mulher você disse? Kaiser reprime sua decepção claramente as cartas não são de Kelvin James sim para uma presidiária da Hayes Wood Instituto Correcional chamada Georgina Shaw a mulher suspira e ele quase consegue imaginá-la balançando a cabeça do outro lado da linha a foto da carteira de motorista dela que ele abriu na tela do computador mostra uma mulher com cabelo loiro e escuro nos primeiros estágios do grisalho cortada em um corte curto que é um pouco mais longo na frente o nome não me diz nada diz ela mas então Dominique escreveu para algumas pessoas na prisão começou como um projeto escolar ele estava fazendo algum tipo de pesquisa sobre a vida na prisão depois que Scarlett Strague veio à escola para fazer uma palestra você já ouviu falar desse programa? Kaiser estava apenas vagamente familiarizado com isso mas conhecia a essência envolvia ex-presidiários convencendo as crianças a permanecer na escola e longe das drogas e gangues ele olha para o relógio de parede da delegacia imaginando como desligar o telefone sim senhora bem me desculpe por ter incomodado de qualquer forma Dominique pediu para fazer o seu projeto de estudos sociais sobre a vida atrás das grades e encontrou um site onde você pode escrever para os presos a única coisa que sabemos é que recebemos correspondência de prisões de todo o país Graham meu falecido marido estava muito chateado afinal eram criminosos condenados que enviavam cartas para o nosso endereço residencial ele não queria mais que Dominique escrevesse para eles mas eu o convenci a deixar para lá que não parecia estar fazendo mal algum acabamos dando a ele uma caixa postal para que ele pudesse enviar correspondência para lá dissemos a ele para nunca fornecer informações pessoais e nunca enviar dinheiro a ninguém apesar de nada disso ser útil para sua investigação Kaiser fica curioso sobre o que ele estava escrevendo para eles inicialmente ele ficou fascinado com a forma como eles foram parar lá mas depois de um tempo ele só escrevia para as presidiárias algumas delas enviaram cartas de amor acho que ele gostou da atenção Kaiser abafa uma risada bem obrigada pelo seu tempo eu penso nele frequentemente sabe ele teve um começo difícil estava em um orfanato desde muito jovem Ursula suspira em seu ouvido mas ele tem habilidade de sobrevivência excepcionais isso eu tenho certeza ele usou nomes de super heróis em toda sua correspondência diz Kaiser isso é algo que ele faria diz Ursula com uma risada ele sempre desejou ser outra pessoa leva mais um minuto para Kaiser conseguir se livrar do telefone educadamente mas ele não está muito irritado a mulher parecia solitária é sério uma voz atrás de Kaiser diz ele se vira para encontrar Kim parada ali com café na mão você percebe que tem a sua própria mesa um metro de distância né eu odeio quando você se senta na minha mesa você deixa tudo bagunçado ela acena com a mão livre em um gesto de desgosto gosto da sua mesa diz ele mas se levanta da cadeira e se aproxima é tão limpo até o ar ao redor cheira mais fresco pensei que você não chegaria por mais meia hora decidi vir mais cedo afinal diz ela e muito sutilmente sua linguagem corporal muda de uma forma que só seria perceptível para quem a conhece intimamente e Kaiser a conhece intimamente sua voz abaixa Dave estava esperando por mim quando cheguei em casa ele não me fez perguntas ela acrescenta rapidamente vendo a expressão no rosto de Kaiser mas ele disse que acha que precisamos passar o fim de semana fora e passar algum tempo juntos então vamos para Scott Dale na sexta-feira de volta ao resort onde nos casamos ele já reservou ela mantém o olhar de Kaiser por 10 segundos antes de desviar o olhar ah ele mantém seu tom leve parece bom tenho certeza de que você vai se divertir muito é tudo que ele pode dizer o peso em seu coração surpreende embora ele saiba que o caso deveria ter terminado há muito tempo nem deveria ter começado em primeiro lugar ele se ocupa em arrumar sua mesa para que eles não precisem conversar o relacionamento dele se desenrola em sua mente em uma série de instantâneos Kim encostada na cama ao lado dele enquanto ele atualiza algum trabalho no computador os seios nus brilhando com a luz da tela do laptop os mamilos como picadas de mosquito Kim enfiando a mão na cueca boxer dele enquanto liga para o marido para dizer que vai trabalhar a noite toda Kim no chuveiro apenas naquela manhã há água escorrendo por suas costas enquanto ela se inclina para frente para que ele possa pegá-la por trás ele engole as memórias com um longo gole de café quente queimando a garganta no processo o telefone de sua mesa toca e ele agradece a distração é Julia Chen retornando à ligação ela é colega de quarto da mãe biológica de Henry Bowen e ele tentou ligar para ela ontem à noite depois que os pais de Clare o encontraram no necrotério para confirmar a identidade da filha tinha sido uma longa noite especialmente desde que Kim veio depois acabei de receber a sua mensagem estou indo para o trabalho detetive diz a jovem parecendo distraída e desconcertada tenho uma reunião cedo e já estou atrasada isso é sobre o que? tenho algumas perguntas sobre Clare Tolliver diz ele posso passar por aí no seu escritório e falar com você hoje? claro faça-me um favor e mostre o seu distintivo é a única maneira de me deixarem sair mais cedo da reunião ele sai da delegacia sem se desperdir de Kim mas no elevador ele dá uma última olhada na parte de trás da cabeça de sua parceira o cabelo loiro puxado para trás em seu rabo de cavalo característico ela parece sentir os olhos dele sobre ela e olha para cima ele evita contato visual e entra no elevador acabou graças a Deus capítulo 11 Strathroy Wackiewood Strauss se parece com qualquer outro grande escritório de advocacia em que Kaiser já esteve e às 8 da manhã já está movimentado um logotipo gigante gravado atrás do balcão da recepção o cumprimenta onde duas jovens provavelmente recém saídas da faculdade estão usando fones de ouvido e atendendo os telefones com eficiência entediada o crachá chama a atenção e ele tem a certeza de que a pessoa que está procurando será localizada o mais rápido possível enquanto isso ele gostaria de uma xícara de café enquanto espera sim sim ele gostaria o café é quente e espumoso e coberto com granulado de canela também é muito bom e ele bebe lentamente os pais de Clark Oliver receberam a notícia da morte de sua filha terrivelmente na noite anterior pois não há outra maneira de lidar com isso seu pai exigia perguntas para as quais Kaiser não tinha respostas os soluços de sua mãe podiam ser ouvidos de uma ponta a outra do longo corredor do microtério e agora aqui está ele no escritório de advocacia esperando para falar com a colega de quarto de Clark para saber mais sobre a vida da jovem ele usa o tempo de inatividade para investigar as contas de mídia social de sua vítima morta apenas um que ele pode encontrar perfil no linkedin e isso o surpreende considerando que Clark atingiu a maioridade no auge da mídia social ela não tem Facebook nem Instagram nem Twitter seu perfil no linkedin diz a ele que ela se formou na Puget Sound State University um bacharelado em ciências políticas e especialização em francês ela estava no segundo ano da faculdade de direito na mesma universidade e fazia um estágio de três meses na Strachroy Rockwood e Strauss porque eles têm um foco especial nos direitos das mulheres que são direitos humanos ela era claramente uma fã de Hillary Clinton a foto profissional que Clark carregou em sua conta de linkedin não se parece em nada com o cadáver sobre a mesa no microtério e no entanto não há dúvidas de que é ela o mesmo cabelo comprido e escuro o mesmo formato de rosto o único detalhe que a foto acrescenta são os olhos dela azul uma bela jovem que tinha um futuro brilhante pela frente detetive uma voz diz e Kaiser argue os olhos para ver uma mulher atraente de vinte e poucos anos parada ali o de olho é chão desculpe fazê-la esperar eu estava em uma reunião e meu telefone estava no modo silencioso alguém teve que me procurar sem problemas diz Kaiser apertando a mão estendida a mão é pequena mas o aperto é firme podemos conversar em uma das salas de conferência diz ela os estagiários têm apenas cubículos designados e não teríamos nenhuma privacidade lá ele a segue pelo corredor e vira a esquina apesar de ser cedo todos estão vestidos com trastes de trabalho e se movendo com um ar de importância apressada eles olham para Kaiser com curiosidade ao passar Julia Chan não diminui o passo seus sapatos de salto alto marrons batendo silenciosamente no carpete com uma precisão mecânica ela está vestida com uma saia preta plissada na altura do joelho e uma blusa branca engomada o cabelo puxado para trás em um coque na nuca eles entram na primeira sala de conferências e ela fecha a porta só quando estão sozinhos é que ele vê o estresse em seu rosto bonito eu não a vejo desde a última quinta-feira diz Julia sentando-se a mesa e gesticulando para que ele faça o mesmo esta não é a primeira vez que ela faz isso juro por Deus se ela não estiver morta eu vou matá-la eu sabia que era uma má ideia fazermos o mesmo estágio feito o que? Kaiser pergunta desaparecida aconteceu uma vez antes ela conheceu um cara passou o fim de semana inteiro na casa dele e esqueceu de contar para as pessoas a garota mais inteligente mais excêntrica que você já conheceu ela voltou três dias depois mas eu estava furiosa agora o telefone dela vai direto para o correio de voz o que significa que a bateria acabou ou ela desligou Julia obviamente ainda não falou com os pais de Claire ela leva a mão à boca e rói uma unha Kaiser verifica a outra mão que está sobre a mesa as unhas estão esfarrapadas reduzidas a pequenos tocos ela percebe que ele percebeu e coloca as mãos no colo a Stratt Royal que o James Charles tem uma política de comparecimento de 100% aqui para os estagiários diz Julia você tem que estar gravemente doente para ligar dizendo que está doente e é melhor ter um atestado médico para comprová-lo quando ela não apareceu para trabalhar na quinta-feira passada eu contei ao nosso chefe que um membro de sua família havia morrido e que ela me pediu para dar a notícia eles não ficaram felizes com isso mas eu não podia deixá-la ser demitida espero que não peça um atestado de óbito quando ela voltar e então ela está morta a próxima palavra que ele disser mudará a vida dessa jovem para sempre e o mais gentilmente possível ele diz sim Julia pisca ela procura no rosto de Kaiser qualquer sinal de que ele está brincando e quando nenhum aparece ela congela 30 segundos se passam antes que ela caia na cadeira porra seus olhos se enchem de lágrimas mas ela pisca para afastá-las os dedos estão de volta em sua boca porra ela diz novamente como? ela foi morta ainda estamos descobrindo o resto ela foi assassinada? seu olhar pisca para o distintivo dele isso é um homicídio? sim como? Julia pergunta novamente dessa vez com mais força e uma lágrima escorre por sua bochecha ela a limpa quase com raiva como se fosse um incômodo como se não houvesse lugar para chorar nessa conversa não é importante para você saber você pode me dizer ou eu vou pesquisar no google mais tarde os olhos escuros de Julia estão cheios de tristeza mas por trás disso há determinação ela é uma jovem forte e quer respostas e tenho certeza que será menos traumático ouvir isso de você por favor diga ela é minha amiga eu preciso saber então Kaiser expõe o que sabe o mais gentilmente possível ele conta a jovem como sua amiga foi estranculada desmembrada e depois enterrada na floresta ele não conta a ela sobre Henry ele não sabe se ela sabe que Claire deu um bebê para a adoção e não cabe a ele revelá-lo Julia Chan escuta sem interromper quando ele termina ela se levanta a Lisa sai e diz com licença e o deixa sozinho na sala de conferências ele meio que esperava isso as notificações de morte são sempre difíceis embora ele tenha tentado não pensar em quem esta manhã ele se vê desejando que ela estivesse aqui ela é melhor nesse tipo de coisa do que ele ele usa o tempo para verificar suas mensagens e está colocando o telefone de volta no bolso quando Julia volta para a sala de conferências ela se foi por 10 minutos completos ela se senta ao lado dele mais uma vez rolando a cadeira um pouco mais longe desta vez mas ela está composta pronta para falar a tremedeira se foi a única diferença perceptível são os olhos eles estão vermelhos e inchados pelas lágrimas que ela chorou quando ela fala sua voz é rouca e há uma leve desconexão nela Kaiser reconhece o que ela está fazendo porque é algo que ele mesmo faz todos os dias Julia Chan está compartimentalizando ela vai ser uma ótima advogada algum dia espero que a próxima coisa que você me diga é que vai encontrar o filho da puta que fez isso diz ela e eu espero que você o destrua como ele fez com ela vou encontrar o filho da puta que fez isso diz Kaiser e ele fala sério isso ele se sente confortável em prometer os pais de Claire disseram que você era colega de quarto dela desde o primeiro ano da graduação éramos mais do que colegas de quarto nós éramos realmente boas amigas nós duas somos filhas únicas então provavelmente éramos a coisa mais próxima de ter uma irmã o rosto de Julia se contorce mas ela luta contra isso estou tentando rastrear os passos dela nos dias antes de ela ser morta Kaiser diz os pais dela não a viam algumas semanas bem ela está ocupada estava ocupada Julia corrige e então seu rosto cai novamente ela trabalha trabalhava merda meio período em uma cafeteria no Wood District o feijão verde a última vez que a vi acho que foi na quarta-feira da semana passada era lá que ela estava estou fazendo um curso noturno além deste estágio e geralmente apareço para estudar se ela estiver trabalhando porque ela me dá café com leite de graça de qualquer forma ela não voltou para o apartamento naquela noite e isso é típico? sim sim mas geralmente ela manda uma mensagem e não mandou então imaginei que ela estava saindo com o cara com quem a vi conversando Kaiser sem direita qual cara? algum cara eu não dei uma boa olhada ele estava sentado no canto como ele era? altura cor de cabelo cara branco com certeza boné de beisebol puxado para baixo jeans e uma camiseta não excessivamente malhado mas não magro barbeado eu acho ele tinha pernas longas então a minha impressão é que ele era alto sua cabeça se levanta ai merda ele é você acha que ele a matou? eu não sei diz Kaiser e a resposta mais honesta que ele pode dar estou olhando no geral o que você mais pode me dizer isso é tudo diz Julia e seu rosto se contorce totalmente desta vez uma lágrima solitária escorrendo pelo canto do olho não tenho certeza se ela ficou com ele mas é algo que ela faria ela é uma linda garota caras estão constantemente dando em cima dela ela não tem interesse em um relacionamento então ela você sabe mantém isso casual ela para fecha os olhos respira fundo era diz ela quando os abre novamente ela era uma garota bonita eu vi a foto dela no linkedin Julia consegue dar uma bufada essa é a foto profissional dela ela não fica assim enquanto não está no escritório ela enfia a mão no bolso da saia e tira o telefone rola através dele então entrega ele a foto era das duas vestidas para uma noite no clube Julia Chan era uma jovem bonita mas Claire Tolliver era para dizer o mínimo desombrante vestida com um mini vestido preto justo e decotado e salto alto ela poderia facilmente passar por modelo ou atriz cabelos longos quase pretos cintura fina seios e quadris generosos pernas longas a palavra que veio à mente enquanto Kaiser examinava a foto era exuberante isso foi em Las Vegas na primeira vera passada depois que nos formamos um pequeno sorriso cruzou o rosto de Julia foi um fim de semana divertido estávamos fazendo uma viagem para Miami em maio uma vez que nós merda Kaiser permite que ela chore sentando-se pacientemente até que ela consiga se controlar novamente a porta da sala de conferência se abre e uma mulher de meia idade olha para dentro a preocupação estampada em seu rosto ao ver a mulher mais jovem lágrimas tudo bem aqui Julia você está bem estou bem Heather obrigada Julia enxuga o rosto rapidamente com as mãos estamos terminando eu já vou a mulher fecha a porta mas não antes de lançar um olhar de reprovação para Kaiser como se dissesse maldito seja por fazê-la chorar você contou aos pais dela Julia pergunta falei com eles ontem diz Kaiser procurando um lanço no bolso ele encontra um amassado mas limpo e oferece a ela foi assim que te encontrei vou ter que ligar para eles ela soa o nariz e os Bowen também oh Deus como posso dizer a eles sua voz falha Kaiser fica surpreso os Bowen você sabe sobre Henry ela dá a ele um olhar como se ele tivesse dito a coisa mais estúpida de todas que ela teve um filho que deu para adoção claro sim sim estávamos morando juntos detetive sentei-me com ela assistindo a todos aqueles vídeos de adoção quando ela estava tentando escolher uma família meio difícil esconder sua gravidez de sua colega de quarto eu não queria presumir que era de conhecimento comum bem não era mas também não era realmente um segredo Julia esfrega os olhos ela engravidou no meio de seu último ano na PSSU não foi como se ela tivesse anunciado que estava grávida no Facebook ou algo assim ela escondia um pouco usava roupas largas e estava de folga no verão então ninguém sabia realmente o que estava acontecendo não que ela fosse negar se alguém perguntasse é que as pessoas tendem a ficar empolgadas com mulheres grávidas e foi estranho para ela dizer às pessoas que estava desistindo do bebê compreensível como você sabia sobre os Bowen Julia está olhando para ele os pais dela nunca falam sobre Henry é um assunto delicado então é difícil imaginá-los tocando no assunto Kaiser fica em silêncio por um momento se Clara e Julia fossem tão próximas então a jovem poderia se lembrar de informações adicionais que poderiam ser úteis e ele precisa que ela se mantenha focada e conversando sua ansiedade já é tão alta porém que a notícia da morte de Henry pode levá-la ao limite ele não tem certeza se quer contar essa parte a ela eles não o fizeram ele finalmente diz sabemos sobre os Bowen porque encontramos Henry quando encontramos Claire eu não entendo ela diz e está claro que ela não entende ela nunca viu Henry foi uma adoção aberta mas ela só o manteve por e-mails enviados pelos Bowens eles não tinham relacionamento eles concordaram em deixá-lo decidir sobre isso quando ficasse mais velho ele está bem receio que não ele permite que essa informação seja assimilada Julia o encara como se esperasse pelo desfecho quanto não vem ela se recosta na cadeira os dedos na boca novamente ela mastiga furiosamente não há muita unha ali ela vai dar na pele se não parar posso te mostrar uma foto? Kaiser pergunta ele pega o telefone de Claire? Julia para de mastigar seu rosto é uma máscara de horror não do cara com quem ela poderia estar conversando no The Green Bin na última vez que você a viu ela relaxa um pouco a cena com a cabeça e ele digita em seu telefone procurando uma foto de Kelvin James é a mais recente que ele consegue encontrar de 5 anos atrás e é a foto de Kelvin do dia em que Kaiser o prendeu a placa de nome é cortada ele entrega o telefone a ela imaginando se ela está prestando atenção nas notícias imaginando se ela o reconhecerá como o estrangulador de Sweet Bay a testa de Julia Franz enquanto ela amplia a imagem ela olha pra ele então olha pra Kaiser confusa não entendo ele não é o homem da cafeteria claro que ele não é diz Julia ela ainda está olhando pra ele engraçado esse é o Kelvin então ela o reconhece mas o fato de ela usar apenas o primeiro nome dele parece estranho a Kaiser então você sabe quem ele é ele diz claro que sim diz a jovem e a linha entre a sobrancelha se aprofunda mas ele não é o cara com quem Clara estava na outra noite isso seria ridículo eu não teria deixado dela ficar com ele novamente novamente? lembra que eu disse a você que ela desapareceu por alguns dias antes? ele era o cara com quem ela estava eles tiveram um caso quente e pesado praticamente só sexo sem conversa ela nunca soube o sobrenome dele mas acho que ele deve ter abalado o mundo dela porque quando ela finalmente voltou pra casa ela era como o equivalente humano daquele rosto emoji com olhos de coração no seu iPhone Julia balança a cabeça ela realmente gostou dele ele era mais velho nada parecido com os caras com quem ela costuma sair e ela pensou que talvez isso tornasse algo real mas quando ela mandou uma mensagem pra ele no dia seguinte ele nunca respondeu babaca e quando ela descobriu que estava grávida seis semanas depois ela tentou ligar pra ele achando que ele merecia saber mas então seu número foi desconectado espere diz Kaiser levantando a mão sem saber se ouviu direito o que? não estamos na mesma página aqui? Julia está olhando pra ele como se ele fosse um idiota detetive a foto que você acabou de me mostrar é do pai biológico de Henry Kaiser abre a boca pra falar mas é pego de surpresa sem palavras aquele idiota se foi há muito tempo Julia diz categoricamente fazendo uma careta e que livramento ei ele foi preso? foi uma foto de identificação que você me mostrou? ainda processando tudo Kaiser diz com a voz fraca sim, foi acho que você não assiste ao noticiário tudo bem eu também não é tudo terrível de qualquer maneira então por que ele foi preso? ele olha pra ela ela quer saber ele poderia muito bem dizer a ela mas ela disse antes ela só vai pesquisar no google de qualquer maneira assassinato Kelvin James é o estrangulador de Sweet Bay espera o que? exatamente diz Kaiser observando como os dedos de Julia vão de volta pra sua boca uma mancha de sangue aparece em um deles enquanto ela roi exatamente parte 3 de Barganha você se salva ou permanece sem ser salvo Alice Sebold capítulo 12 5 anos é muito tempo pra usar calcinhas desconfortáveis a calcinha da prisão arranha sim como os lençóis da prisão assim como as roupas da prisão a prisão não foi projetada pro conforto ela é projetada pra manter o criminoso longe do mundo exterior ou o mundo exterior longe do criminoso que não são a mesma coisa e a distinção é importante Jill deitada de costas dentro da biblioteca da prisão abre um pouco mais as pernas sua calcinha está jogada ao lado de sua cabeça e o carpete industrial barato parece uma lixa contra sua bunda nua ela não consegue se lembrar da última vez que fez sexo em uma cama de verdade o carpete cheira vagamente a mofo e talvez sejam as fibras ou talvez seja o mofo mas desde que ela começou a fazer sexo aqui ela teve uma erupção cutânea crônica na parte de trás do ombro que não desaparece ela pensa nessa erupção agora enquanto olha distraidamente pro tufo de cabelo escuro balançando entre suas pernas seu ombro está coçando muito e seu tubo de pomada de hidrocortisona está no bolso da calça suas calças estão em algum lugar atrás de sua cabeça ela pode alcançá-las o agente penitenciário Chris Bukowski olha pra cima e lambe os lábios o que? não está afim? continua estou chegando perto a cabeça de Bukowski volta pra baixo e Jill tenta pegar suas calças mas não consegue alcançá-las ela faz alguns grunhidos e mexe um pouco os quadris no ritmo dele eles só fazem oral porque Bukowski de apenas 25 anos e um dos guardas mais novos em Hazewood tem medo de engravidá-la não há acesso a controle de natalidade aqui o que faz sentido já que os internos não podem fazer sexo principalmente com os guardas Bukowski está arriscando seu emprego e uma sentença de prisão se forem pegos mas isso não é problema de Jill que diz respeito a ela ser amigo de um guarda tornou a vida um pouco mais fácil ela e Bukowski são amigos há cerca de 6 meses durante esse tempo Jill recebeu privilégios especiais como frutas frescas extras na hora das refeições e uma TV pessoal para seu celular ele também traz livros cosméticos e pasta de dente que não estão disponíveis no depósito é engraçado como algo tão insignificante como Sensodine pode de repente parecer tão importante tudo é ampliado na prisão por fora você esbarra em alguém pede desculpas e segue seu caminho o pior que pode acontecer é eles olharem feio para você dizerem para você tomar cuidado por onde anda aqui esbarrar na cadela errada pode te deixar na enfermaria por alguns dias Bukowski não é casado mas tem a mesma namorada desde o colegial e o relacionamento está obsoleto Lori ou é Tracy certamente não ficaria feliz em saber o que seu namorado faz no trabalho o dia todo ele não é o primeiro guarda com quem Jill dormiu mas felizmente será o último Bukowski está apaixonado por ela o que novamente é problema dele mas está ficando irritante pelo menos ele é mais legal que os outros útil atencioso doce na verdade agora parece que um cachorrinho está lambendo a palma da mão de Jill exceto que não é a palma da mão dela 30 segundos depois ela finge ter um orgasmo então ela e Bukowski trocam de posição Jill não tem preferência sobre dar ou receber sua mente está em outro lugar de qualquer maneira e ela pensa em uma centena de outras coisas enquanto sua língua e lábios trabalham com eficiência felizmente Bukowski está cuidando de si mesmo o tempo todo então ele está quase lá eles estão em seu lugar habitual em uma área pouco usada na sessão de não ficção em algum lugar entre a mecânica de automóveis e reparos domésticos a biblioteca fica fechada por mais 10 minutos enquanto outro guarda está no intervalo para o almoço e aí está a única coisa boa de se dar bem com alguém por quem você não se sente atraída na prisão você não tem escolha a não ser fazer isso rápido 3 minutos depois Bukowski está rindo e puxando para cima suas calças de poliéster Haze Wood mudou os uniformes dos guardas de cinza para azul marinho há alguns meses e a cor escura fica bem nele ela acha que ele é bonito não que isso importe ele entrega a ela uma garrafa de água e ela toma um longo gole Bukowski observa enquanto ela alisa o cabelo e tenta fazer parecer que não acabou de fazer sexo você será solta amanhã diz ele qual é a primeira coisa que você vai fazer? todo mundo está perguntando isso a ela é uma pergunta estúpida até agora Jill respondeu de várias maneiras diferentes dependendo do que ela acha que a outra pessoa espera ouvir um banho diz ela um longo e quente banho de espuma e uma taça de vinho tinto mal posso me esperar para me juntar a você só um guarda penitenciário apaixonado poderia dizer algo assim a uma presidiária e achar que era algo romântico Jill está em Hayswood há cinco malditos anos a última coisa que ela quer fazer é sair com o guarda assim que estiver livre ela força um sorriso e toma mais um gole de água espalhando pela boca antes de engolir gosto de Bukowski é forte e persistente acho que a sua namorada não iria gostar disso Chris estou pensando em terminar com ela Jill faz uma pausa por quê? você sabe por quê? ele enfia a camisa para dentro e afivela o cinto você é uma mulher livre amanhã podemos começar a nos ver abertamente podemos fazer sexo de verdade já pensou em tomar a pílula? nós é dez anos mais novo que eu Jill diz e você é uma ex-presidiária não é exatamente uma combinação perfeita e daí eu sei que o que temos é especial eu sei que o que temos é agressão sexual Jill pensa mas não diz por lei as presas não podem consentir em fazer sexo com um agente penitenciário é legalmente a mesma coisa que estupro ele parece ansioso então ela sorri para ele nós vamos descobrir isso me dê alguns dias para me instalar você sabe que eu vou ficar com meu pai até conseguir uma casa própria é a coisa certa a dizer e ele relaxa manter Bukowski feliz pelas 24 horas até sua libertação é importante Jill nunca pretendeu que as coisas ficassem tão sérias entre eles pelo menos da parte dele e agora ela tem que ter cuidado para não machucá-lo ela viu em primeira mão o que pode acontecer se uma presidiária expressar um guarda dois anos atrás uma jovem presidiária tentou terminar o seu relacionamento íntimo com um guarda cinco antes dias antes de sua sentença de dois anos terminar o agente um homem mais velho casado e com cinco filhos não aceitou bem a rejeição no dia seguinte um saco de heroína e um estilete foram encontrados na cela da presa ela pegou mais cinco anos em sua sentença era tão simples antes de saírem da biblioteca Bukowski dá um beijo rápido é tudo o que Jill pode fazer para não recuar sexo é uma coisa beijar é outra eles se despedem e com alguma sorte será a última vez que Jill fará sexo na prisão ela segue pelo corredor e logo é abordada por uma mulher alta e extremamente magra chamada Yolanda Carter Jill não diminui o passo mas acaba tendo que fazê-lo já que a mulher está em seu caminho ela para já sabendo que a conversa não vai ser boa elas já se falaram antes nunca foi particularmente bem o que você quer Bonney? ela pergunta o cabelo afro curto da mulher é raspado nas laterais e os dois braços longos e cheios de veias estão cobertos de tatuagens as clavículas bem definidas combinam com os cotovelos igualmente afiados que se projetam das mangas de seu uniforme de prisão é fácil ver de onde ela tirou esse apelido mas não há dieta envolvida Jill já a viu no refeitório e a mulher come ela fala quase tão rápido quanto seu metabolismo digere a comida e fica bem na cara de Jill onde está sua cadela negra? Bonney diz com apenas um traço de sotaque sua voz é quase tão profunda quanto a de um homem há rumores de que ela costumava ser uma princesa na Nigéria mas Bonney provavelmente começou esse boato ela não é minha cadela e eu não sou sua guardia Bonney põe a mão no braço de Jill conte você a ela não me toque Jill diz suavemente olhando diretamente nos olhos da mulher a mulher retira a mão e dá meio passo para trás diga a sua amiga que se ela vender para outro cliente meu eu vou atrás dela e não só aqui eu tenho amigos do lado de fora vou atrás dos filhos dela eles são os clientes dela e eu não vou contar nada a ela Jill se vira e vai embora ah então você é apenas a banqueira hein? Bonney diz sua voz ecoando pelo corredor você acha que não está envolvida nisso? você está envolvida vadia você se envolveu no primeiro dia em que a conheceu vadia Jill continua pelo corredor sem olhar para trás quando ela vira a esquina ela para por um segundo para recuperar o fôlego e permitir que sua frequência cardíaca diminua não há espaço para fraqueza aqui está tudo bem ser uma boa pessoa ser agradável e cooperativo e fazer tudo que te mandam sem retrucar mas no momento em que alguém fica na sua cara no momento em que alguém entra em seu espaço você não pode recuar ou demonstrar medo sempre você será comida viva e se alguém te machucar você tem que retaliar toda vez porque se você não fizer isso eles continuarão vindo certo Bernie não é mesmo Bernie ela liga para a sala de segurança média e vê Kat sendo escoltada pelo corredor em direção às celas que ficam uma ao lado da outra ambas foram transferidas do máximo três anos atrás Jill por bom comportamento e Kat porque ela ficou doente Jill fica consternada ao perceber que o uniforme da prisão de Kat parece ainda maior em seu corpo e encolheu rapidamente do que parecia uma semana atrás é difícil fazer a amiga comer e quando ela come é ainda mais difícil fazer com que a comida fique no estômago Kellerman o agente penitenciário designado para levar Kat de volta para o hospital parece desconcertado Kat precisa de ajuda para andar mas ele não a está ajudando a mão dele mal toca o cotovelo dela como se estivesse anujada por estar perto dela como se câncer em estágio 4 fosse contagioso como foi? Jill pergunta quando ela os alcança tudo bem esquete agradavelmente mas ela não está sorrindo seu rosto está mais pálido do que o normal as olheiras sobre os olhos são da cor de berinjela seu cabelo ruivo penteado com perfeição em um bom dia está murcho e suas raízes grisalhas estão aparecendo mesma merda dia diferente o que você está fazendo fora do trabalho forte como um levantador de peso o guarda Kellerman é realmente mais legal do que parece mas muito rígido sem senso de humor braços carnudos flanqueiam o peito em forma de barril você deveria ficar no seu trabalho até as 3 e meia Jill tem sua explicação pronta Bukovski disse que eu poderia fechar o salão cedo para ajudar a Kat ela vai vomitar em cerca de 2 minutos Kellerman hesita ele foi designado para trazer Kat de volta mas uma presa doente vomitando é totalmente desagradável acho que tudo bem ele diz conseguindo soar como se estivesse fazendo um favor a elas ele solta o braço de Kat e ela cai para o lado dela mas você leva a Bonadute direto para a cela dela entendeu? sem desvios exceto o banheiro ah que pena eu queria fazer um passeio a pé diz Kat o guarda olha para ela mas apesar de seu sarcasmo a mulher obviamente está se sentindo mal o leve brilho de suor em sua testa destaca como ela pálida e seus olhos vidrados estão um pouco desfocados direto para suas celas Kellerman diz novamente antes de ir embora Jill coloca um braço em torno de sua amiga apoiando-a enquanto caminham lentamente pelo corredor Kat perdeu tanto peso que se sente como um pássaro cujos ossos ocos podem quebrar sob muita pressão está muito longe da mulher que Jill conheceu há 5 anos tão robusta e cheia de vida elas alcançam a cela de Kat e Jill ajuda sua amiga a sentar na cama então pega a garrafa de água na mesa já está preenchida em preparação para o retorno de Kat do hospital depois de duas rodadas disso ambas sabem o que fazer fácil Jill diz quando a água escorre pelo queixo de Kat sem pressa Kat termina a água e se recosta no colchão a sobrancelha dela é franzida uma expressão de exaustão e dor porra eu odeio isso eu sei Jill acaricia o que resta do cabelo de Kat ela ainda o tem graças a Deus mas está fino e perdeu todo o brilho anterior ela sempre parece pálida depois da quimioterapia mas hoje sua pele está da cor de papel de seda continue firme essa foi sua última sessão sim para esta rodada diz Kat mas quantas rodadas mais a porra da quimioterapia parece pior do que o câncer se o câncer não me matar a maldita quimioterapia vai Jill ajusta o travesseiro de Kat e tira seus tênis de corrida ela acobre com o cobertor depois move o balde do chão para mais perto da cama de fácil alcance em algum momento Kat precisará vomitar e como não há banheiro dentro da cela o balde terá que servir eles têm celas molhadas celas com sua própria pi e banheiro apenas na segurança máxima e Kat se recusa a voltar para ela de segurança máxima os internos são piores e além disso ela não tem amigos lá toda semana após a quimioterapia Jill cuida do balde de vômito de Kat levando-o ao banheiro para esvaziá-lo e limpá-lo ela ajuda a usar o banheiro a tomar banho a escovar os dentes Jill não se importa cuidar de Kat a faz lembrar que ela ainda é uma boa pessoa que ainda pode fazer coisas boas é fácil esquecer isso aqui olhe para o lado positivo diz Jill com um sorriso você terminou a quimioterapia por enquanto amanhã você recuperará um pouco de energia e se sentirá você mesma novamente Lenny vem no sábado ele não vem Kat diz o que você quer dizer ele quer o divórcio a voz de Kat falha e seus olhos ficam úmidos Lenny está me deixando ele conheceu uma mulher em um dos cassinos diz que está apaixonado ela é dona de um salão de beleza ela provavelmente tem ótimas unhas Kat levanta uma mão nodosa suas unhas são brutalmente curtas e amareladas pelas toxinas que matam o câncer sendo bombeadas em seu corpo a cada semana não como a minha por que você não me contou Jill fica chocada quando você descobriu ele me disse na semana passada e você manteve isso para si mesmo o tempo todo Jill sente sua raiva crescendo e faz o possível para contê-la a raiva não vai ajudar Kat agora mas a coisa é tão malditamente injusta aquele filho da puta Kat e Lenny se conheceram por meio do programa White Upper's Honor eles trocaram cartas por seis meses antes que ele finalmente viesse vê-la pessoalmente como um motorista de caminhão que está na estrada três semanas por mês o relacionamento deles funcionou muito bem Lenny finalmente arranjou uma esposa que não podia importuná-lo por estar sempre longe eles se falaram ao telefone durante a semana e ele vinha vê-la todo fim de semana quando estava em casa e a cada poucos meses eles recebiam uma visita conjugal de 24 horas Haze Wood tinha meia dúzia de trailers nos fundos da prisão equipados com cozinha completa camas king size e TVs e eles passavam esse tempo juntos comendo assistindo a filmes e fazendo sexo Kat brilhava por uma semana inteira quando voltava para sua cela contando cada pequeno detalhe para Jill com prazer quando ela ficou doente oito meses atrás Lenny jurou ficar com ela Kat está na casa dos 60 agora mas antes do câncer ela parecia 15 anos mais jovem do que isso a expressão no rosto de Lenny quando Kat disse sim para ele na capela da prisão permanece impressa no cérebro de Jill e ela ainda se lembra da expressão no rosto de sua amiga naquele dia a porra do sol brilhou nos olhos da mulher agora os olhos castanhos de sua amiga estão vidrados o câncer secou sua pele outrora luminosa esvaziando suas bochechas a pele flácida criando papadas em volta de um pescoço que costumava ser macio e firme seu cabelo ruivo outrora vibrante é uma cor de ferrugem sem vida apesar dos melhores esforços de Jill no salão de cabeleireiro ela perdeu muito peso a pele de seus braços e pernas pende como uma camada extra de roupa que é um tamanho muito grande Kat tem câncer de cólon estágio 4 pelo amor de Deus e seu marido mal pode esperar ela poderia matar Lenny mas sem ele Kat morreria ainda mais rápido não fique com raiva dele a voz de sua amiga interrompe seus pensamentos eu sei o que você está pensando você vai sair amanhã e localizar ele e gritar com ele e forçá-lo a vir me ver mas não ok exatamente o que Jill estava planejando fazer me deu uma boa razão para não fazer isso porque eu estou pedindo para você não fazer isso Kat aperta a mão dela é mais do que o câncer que está me matando querida é mais do que Lenny é este maldito lugar o cinza disso a monotonia o fato de que todo maldito dia é o mesmo é a briga diária e o drama entre mulheres velhas demais para morar em uma casa de fraternidade que é exatamente o que se sente aqui não é? sem as roupas fofas e os namorados Jill abre a boca para responder mas Kat ainda não terminou não posso culpar Lenny por não me amar mais tudo o que ele amava em mim se foi minha aparência minha risada meu impulso sexual da última vez que tivemos uma visita conjugal passei metade do tempo dormindo o melhor que consegui foi uma punheta a mulher mais velha tenta um sorriso mas é fraco não foi para isso que ele se inscreveu tínhamos planos para quando eu saísse o monte Hushmore o monte St. Allen o Grand Canyon íamos dormir em quartos de motel foder como coelhos colecionar aqueles copos de lembrança de todos os lugares que visitássemos fiquei doente e mudei tudo isso ele é um bastardo trapaceiro maldito Jill cospe ela não pode evitar não está certo não é justo sim sim Ked diz pacientemente mas já sabemos isso sobre a vida amanhã você será uma mulher livre e quero que vá para casa e nunca olhe para trás reconstrua sua vida encontre um homem se case tenha filhos coloque toda essa merda para trás e nunca mais volte aqui nunca nem mesmo para me ver nem mesmo quando estiver morrendo pare com isso lágrimas quentes ardem nos olhos de Jill mas ela pisca antes que caia você não vai morrer aqui vão te conceder liberdade condicional compassiva devemos receber uma resposta do conselho de liberdade condicional a qualquer momento e quando você sair eu vou te levar a todos esses lugares eu não vou conseguir Ked diz gentilmente acaricendo o braço de Jill aceite isso não aceite Ked diz novamente com mais firmeza nunca Jill pensa mas ela concorda não é papel dela discutir com uma mulher doente o olhar de sua amiga pisca para a tv sobre a mesa o que isso está fazendo aí essa é sua tv novinha em folha diz Jill também conhecida como minha antiga velha tv que agora você pode ter 80 polegadas de cores sem alta definição para seu prazer visual gostaria que fosse 20 centímetros de outra coisa para o meu prazer Jill bufa como se você pudesse lidar com isso você ficaria surpreso eu sou pequeno mas eu sou poderosa as mulheres compartilham uma risada calorosa agora é sua Jill a liga e mexe nela por um momento olha The Young and the Restless está passando ela se senta na cadeira ao lado da cama tecnicamente Ked precisa ser aprovada para ter uma tv em sua cela mas Jill não pode imaginar que alguém vai negar a sua amiga doente algo que Jill não precisa mais de qualquer maneira The Young and the Restless é a novela favorita de Ked ela traz conforto ao ver as dois personagens principais gritarem um com o outro mais uma vez quando ela vai perceber que ele não é bom para ela Ked diz com um suspiro dramático nunca diz Jill com os pés apoiados na mesa ela mastiga um dos biscoitos de Ked e lixa as unhas com a pequena lixa que comprou na cantina a angústia deles durará para sempre até que um deles morra é uma novela a ironia de mexer com as unhas enquanto assiste The Young and the Restless não passou despercebida por ela cinco anos atrás Jill tinha consultas regulares no salão de manicure na rua de sua casa era a propriedade de uma pequena vietnamita chamada May que estava aprendendo inglês por meio de novelas americanas o salão tinha uma tv montada no canto e The Young and the Restless estava sempre no último volume Jill relaxava em uma poltrona fofa de couro sintético com os pés mergulhados em uma banheira cheia de redemoinhos de água enquanto May trabalhava em sua manicure de vez em quando a mulher levantava os olhos e perguntava o que significa escândalo ou o que significa adúltero e Jill explicava essas sessões de manicure e pedicure parecem um luxo absurdo agora junto com seu Range Rover seus lençóis de algodão egípcio de milho e duzentos fios seus incontáveis pares de sapatos de salto alto Stuart Wadesman tudo foi armazenado na casa de seu pai desde que sua casa foi vendida embora ela esteja ansiosa para sair de Hellwood ela teme voltar para a casa de sua infância mas não há outro lugar para ir The Young and the Restless termina e Jill se vira para encontrar Cat dormindo sua respiração profunda e uniforme Jill a observa por um momento seu coração enchendo e quebrando exatamente ao mesmo tempo a pele de papel as pálpebras com veias azuis os lábios secos e murchos como ela pode deixar sua amiga aqui para morrer porra do Annie não é justo você está me assustando os olhos de Cat ainda estão fechados mas há uma sombra de sorriso em seu rosto eu também te amo para de me olhar e deixa uma velha descansar é hora das notícias Jill observa distraídamente enquanto uma bela repórter loira destaca as principais notícias do dia e então de repente a casa de seu pai aparece na tela da TV ela se senta ereta puxando a TV alguns centímetros mais perto não há como confundir sua casa de infância o mesmo revestimento cinza acastanhado a mesma porta azul brilhante o mesmo bordo japonês vermelho escuro à esquerda da garagem que sempre esteve lá Jill se esforça para ouvir não querendo aumentar o volume porque não quer acordar quiete a polícia ainda não confirmou a identidade das vítimas mas podemos confirmar que é uma mulher adulta e a outra menor de idade diz a repórter com dicção clara e uniforme para recapitular os dois corpos foram descobertos na floresta logo atrás de Briar Corsant no bairro de Sweet Bay lembrando os residentes locais de uma descoberta semelhante a mais de 5 anos teremos muito mais depois do intervalo a notícia corta para o comercial e Jill afunda de volta na cadeira o terror agarra seu coração com força envolvendo-o em dedos de aço que não desistem ao lado dela Cat ronca Kelvin está de volta bem a tempo de recebê-la em casa capítulo 13 a primeira vez que Jill pôs os olhos em Kelvin James ela tinha 16 anos foi um dia como qualquer outro ela estava com Angela e Kaiser os três saindo do 7-11 na rua de St. Martins refrescos da mão grape slurp para Angela blue raspberry slurp para Jill e big gulp mountain Jill para Kai que não gostava nada de slurps o transarm vermelho estava estacionado a duas vagas do Dodge Neon bonitinho de Angela um presente dos pais de Angela no dia em que ela completou 16 anos seu pai era vice-presidente da Microsoft e sua mãe tinha dinheiro então Angela era rica era algo que o amigo de Jill não se gabava nem tentava esconder era o que era o transam estava cercado por quatro caras e todos pareciam ter a mesma idade vinte e poucos anos todos fumavam cigarros e bebiam cervejas em latas escondidas em sacolas de papel eram duas e meia da tarde de uma quinta-feira aquilo deveria ter sido a primeira bandeira vermelha os meninos mais velhos caras homens olhou enquanto o trio se aproximava do neão observando suas camisas brancas de botão combinando com o sand ou brasão da Martin Sky School nos bolsos do peito Angela e Jill usavam kilt xadrez marrom e cinza idênticos meias até os joelhos e mocacins pretos Kaiser usava calça social cinza e gravata marrom Jill sentiu as posturas de seus amigos mudando à medida que se aproximavam Kaiser alto mas magro pareceu encolher um pouco enquanto os caras mais velhos o encaravam Angela por outro lado floresceu com atenção acrescentando um leve balanço aos quadrês que não existia alguns segundos atrás são as garotas do Martin são as garotas do Martin um dos caras disse alto o suficiente para eles ouvir seus amigos riram uma delas é sua namorada mano Kaiser não respondeu ele simplesmente esperou na porta de trás do neão do lado do motorista seu local designado quando eles estavam no carro de Angela olhando como se desejasse poder desaparecer Angela colocou seu slurp no teto enquanto destrancava o carro seu olhar frio escondendo sua empolgação por ter sido notada por caras mais velhos os três entraram Jill revirou os olhos enquanto fechava a porta e afivelava o cinto de segurança eles são muito velhos ela disse a Angela e eles estão bebendo no meio do dia o que significa que eles têm pelo menos 21 anos porque eles não estão no trabalho eles provavelmente não têm empregos Kaiser falou do banco de trás falando à vontade agora que eles estavam seguros dentro do veículo eles também não parecem estar na faculdade não julgue Kai Angela retrucou abaixando o visor para que ela pudesse verificar seu rosto ela o verificara cinco minutos antes de entrarem no 7-11 e cinco minutos antes disso quando eles entraram no carro para vir da escola até aqui satisfeita por não ter ficado com uma espinha de repente nos últimos 300 segundos e por seu rosto ainda estar perfeito o que era não havia como negar ela ergueu o visor seus olhos escuros passaram por Jill em direção ao grupo ainda olhando para eles talvez eles trabalhem à noite você não sabe de nada para Jill ela disse e o que você prefere os meninos da escola olha aquele ali é fofo qual deles Jill disse tomando seu slurp ela não ousou olhar o alto meu deus disse Angela com a voz ligeiramente afegante sério ele é lindo cara de Jared Leto vibe de Kurt Cobain Jill arriscou um olhar na direção deles o alto era muito bonito ela supôs se você gostasse de toda essa coisa de bad boy o que Angela gostava jeans rasgados camiseta preta cabelo um pouco longo e escovado para trás de seu rosto esculpido ele a viu olhando para ele e ela virou o rosto para longe da janela Andy vamos vamos tenho que terminar minha redação de inglês antes da Merrill's Place sim já podemos ir Kaiser disse parecendo mal humorado ele está vindo disse Angela o que? ele está caminhando em direção ao carro Angela sibilou desce a sua janela veja o que ele quer Deus espero que o tramzame seja dele eu não estou acreditando a batida no vidro fez as duas pularem Jill não pôde deixar de rir coisas assim sempre aconteciam sempre que Angela ia a algum lugar sua melhor amiga conhecia caras apenas andando pela rua na verdade isso mesmo aconteceram no dia anterior um carro deu uma guinada no meio do estacionamento do shopping quase atropelando alguém só para que o motorista pedisse o número de Angela ela disse que não nada impressionada com o carro dele um velho jeta coberto de manchas de ferrugem Jill abaixou a janela o cheiro dele foi a primeira coisa que ela notou e ele entrou no carro uma mistura inebriante de Budweiser colônia Calvin Klein Eternity e Marlboros se seus pais o odiassem fosse o nome de uma colônia seria exatamente assim que cheiraria podemos ajudá-lo? ela disse sua voz era mais afiada do que ela pretendia e ela sabia que parecia cerimonioso Angela deu um tapa em seu braço então se inclinou sobre Jill para sorrir para o cara pela janela seu cabelo fazendo cócegas nas pernas de Jill ela estava fazendo controle de danos Deus me livre o cara gostoso não gostou dela por causa de algo estranho que Jill disse o cara sorriu de volta primeiro para Angela depois para Jill ele sustentou seu olhar e ela sentiu uma vibração no estômago Angela estava certa ele era lindo e aí irmão disse ele finalmente assinando para Kaiser no banco de trás sem quebrar o contato visual e aí respondeu Kaiser mas saiu um guincho você deixou seu slurp no telhado ele estava falando com Angela mas não tirava os olhos de Jill não queria que você fosse embora e o deixasse cair ai merda obrigada por me contar Angela abriu a porta e saiu pegando sua bebida em cima do carro frambuesa azul certo ele disse a Jill assinando para o copo enorme dela como você sabia sua língua está azul ah ela corou eu acho que essa foi uma revelação eficiente embora eu não saiba porque você está olhando para minha língua isso é meio pervertido ele riu e ela ficou satisfeita consigo mesma essa foi uma boa piada ai meu Deus Kaiser murmurou do banco de trás mas se o cara mais velho ouviu ele não reagiu seu olhar era desconcertante e não havia outro lugar para olhar exceto diretamente para ele ele tinha olhos verdes ouro brilhante no centro olhos felinos eles contrastavam intensamente com seu cabelo escuro um braço descansava confortavelmente na borda da janela aberta eu nunca vi você aqui antes uau que fala tão original disse Angela fechando a porta do carro novamente Jill olhou para sua amiga apenas para encontrar sua expressão mal humorada lábios carnudos pressionados em uma linha fina ela estava com raiva porque o cara gostoso não estava prestando atenção nela ele estava olhando para ela e Angela estava mascarando seus sentimentos de rejeição e decepção fingindo estar totalmente entediada com a conversa você inventou essa frase sozinho ou roubou do seu pai o cara sorriu então piscou para Jill como se dissesse eu sei porque ela está brava e você também e ninguém dá a mínima então qual é o seu nome ele disse para Jill ignorando Angela o nome dela é Jeobite Angela disparou antes que Jill pudesse responder agora foi bom falar com você mas temos uma lição de casa para fazer tenho certeza de que você se lembra do que é dever de casa né agora ele está muito velho Jill pensou incrédula para o cara ela disse eu sou Jordina meus amigos me chamam de Jill então eu vou te chamar de Jordina ele disse porque acho que devemos ser mais do que amigos ela riu ao lado dela Angela soltou um suspiro impaciente e começou a dirigir o carro Jill sabia exatamente porque sua amiga estava sendo rude e era porque o cara gostoso mais velho com os amigos legais mais velhos não estava interessado nela bem você sabe isso era difícil quantas vezes Jill se sentou e conversou com ela enquanto os caras davam em cima de sua melhor amiga havia até um termo para isso nessa situação granada em todo o grupo feminino havia a gostosa e a granada Angela sempre foi a gostosa aquela que os caras queriam aquela pelo qual eles competiam Jill era a granada aquela com quem os caras tinham que ser legais e tratar com luvas de pelica porque se ela explodisse se a granada não gostasse de você então todo o grupo de garotas iria embora e lá se for as suas chances com a gostosa por razões que Jill não conseguia entender elas haviam trocado de papéis hoje e nenhuma das garotas estava preparada para isso não que Jill não fosse bonita ela era e na maioria dos dias ela sentia isso mas Angela Wong era linda todo mundo sabia disso cabelos pretos até a cintura olhos amendoados escuros pele de porcelana ela também era confiante uma das garotas mais populares do penúltimo ano quando ela fala com você ela pode fazer você se sentir como se fosse a única pessoa na sala ou ela pode te destruir com um olhar sujo Jill não tinha nenhuma dessas qualidades no entanto de alguma forma o cara gostoso queria previsivelmente Angela estava chateada o cara gostoso não estava julgando direito ao não mostrar nenhum interesse a sua melhor amiga a granada estava prestes a explodir felizmente ele descobriu escuta o motivo de eu ter vindo aqui é que o meu amigo ali acha você linda ele dirigiu sua atenção para Angela agora e apontou para onde seus amigos estavam um deles levantou a mão para acenar esse é o Jonas ele toca em uma banda eles tem um show no dia spot amanhã à noite e podemos te colocar de graça o barman é um amigo meu então bebidas grátis a noite toda você tem identidade certo? ele quis dizer identidade falsa e é claro que sim embora Jill ficasse nervosa toda vez que ela usava a dela o que não era frequente ainda irritada Angela esticou o pescoço para ver melhor Jonas que na opinião de Jill parecia ter cerca de 25 anos mas ele era bonito o suficiente e o fato de estar em uma banda atraia Angela talvez sua amiga finalmente disse mas ela permitia um pequeno sorriso Jill soltou um suspiro o pino estava preso na granada por enquanto você também está na banda? Jill perguntou a ele não eu não ele disse com um sorriso preguiçoso não consigo cantar nem para salvar a minha própria vida mas eu apoio meus amigos sabe? o que eles quiserem eu quero para eles isso é o que um mau amigo faz foi um tapa em Angela mas sua amiga estava muito ocupada verificando seu rosto novamente no espelho do visor para perceber ele sorriu conscientemente e Jill sorriu de volta e já parecia que eles compartilhavam o segredo já parecia íntimo vou te dar o meu número e você pode me bipar ele disse tem uma caneta? Jill encontrou uma no apoio de braço e entregou a ele ele enfiou a mão no carro e pegou a mão dela tomando seu tempo escrevendo atrás dela a sensação fez cócegas e ela queria rir mas havia algo sobre ele que a fez se sentir toda quente por dentro e um pouco tonta Jill olhou para o número que ele deu a ela e o nome logo abaixo dele Kelvin espero ver vocês ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que necessário você também pode vir irmão disse ele a Kaiser com uma reflexão tardia tenho certeza de que eu tenho dever de casa disse Kaiser tomando um gole de seu big cup vejo você em breve Jordina Kelvin disse beijando sua mão antes de deixá-la cair Angela ligou o motor e saiu do estacionamento dirigindo passando lentamente pelos outros três amigos encostado no transame vermelho Jonas é fofo Jill disse virando-se para olhar para Kaiser no banco de trás você não acha Kai? você não quer saber o que eu penso ele disse parecendo taciturno ele está certo Angela disse mas sua voz era duvidosa eles dirigiram em silêncio por um tempo Jill estava se deliciando com o brilho do interesse de Kelvin por ela e morrendo de vontade de falar sobre isso mas ela sabia que se abrisse a boca rápido demais isso poderia arruinar o resto da tarde ela teve que esperar que Angela tocasse no assunto e que sua amiga decidisse que ela estava bem com o que aconteceu em vez disso Jill sorriu para as mãos dela ela já havia memorizado o número de Kelvin caso a tinta borrasse antes que ela tivesse a chance de ligar não acredito que você pegou os números do cara Kaiser não parecia feliz seu pai vai te matar ele é tipo tão velho cala a boca Kai Jill disse zangada ela não esperava que ele ficasse feliz com isso por razões diferentes de Angela mas o mínimo que os dois podiam fazer era não estragar tudo coisas assim não aconteciam com ela todos os dias e ela queria aproveitar um pouco não vou contar para o meu pai Angela suspirou tudo bem tanto faz ele é gostoso sua vadia sortuda é melhor decidirmos o que vamos vestir amanhã à noite você vem conosco certo Kai nem amarrado disse ele como se viu sua roupa não importava Jill passou a noite seguinte na sala dos fundos do pointe de agarrando-se a calva em um velho sofá verde que cheirava a cerveja e pizza foi a primeira vez que ela deu um beijo francês em um cara a primeira vez que ela chupou a língua de alguém eles não tinham ido até o fim porque Jill ainda era virgem e nem de longe estava pronta para isso mas ela deixou as mãos dele irem para onde elas quisessem embaixo de sua camisa e de sua sutiã pela saia e por dentro da calcinha ele deu a ela o primeiro orgasmo que ela já teve com outra pessoa e ela gozou olhando diretamente em seus olhos ela não sabia que poderia se sentir assim depois ele entrelaçou os dedos nos dela e sussurrou isso é tão louco estou tão afim de você que dói aquela primeira noite com Calvin foi a primeira e última vez que o relacionamento pareceu bonito na primeira e última vez não pareceu complicado a primeira e última vez que o coração e a mente de Jill foram puros se ela pudesse de alguma forma isolar aquela noite e se lembrar de tudo por si só poderia realmente ser uma memória feliz afinal Calvin James foi seu primeiro amor mas não funciona assim o passado está sempre com você quer você pense nele ou não quer assuma a responsabilidade por ele ou não você carrega o passado com você porque ele o transforma você pode tentar enterrá-lo e fingir que nunca aconteceu mas isso não funciona Jill sabe disso por experiência porque as coisas enterradas podem voltar e voltam capítulo 14 1826 dias esse é o tempo que Jill está dentro de Hayeswood e ela estaria livre horas atrás exceto por uma pequena falha a prisão está atualmente em bloqueio Yolanda Carter a presidiária negra e magra também conhecida como Booney foi esfaqueada no chuveiro esta manhã ela foi encontrada por um guarda durante a contagem e provavelmente já estava no chuveiro há pelo menos uma hora com os internos indo e vindo enquanto se preparavam para o dia mas é claro que ninguém disse nada é assim que as coisas funcionam na prisão ninguém quer ser a vadia que delatou Jill não viu o que aconteceu mas de acordo com os rumores que se movem mais rápido que um raio na prisão a morte de Booney foi uma cena de um filme de terror o chuveiro programado para desligar depois de oito minutos não havia enxaguado muito e a presidiária traficante de drogas foi encontrada ensanguentada no chão de ladrilhos vestida apenas com sapatos de banho coberta com o próprio sangue quando Jill ouviu a notícia ela não ficou surpresa especialmente considerando sua conversa com a mulher no dia anterior Booney estava se mudando para o território de Ella Frank há algum tempo e não apenas aqui em Hellwood mas também do lado de fora é por isso que Booney teve que morrer você não ameaça a família de uma mulher e você com certeza nunca ameaça os filhos de uma mulher talvez se Booney tivesse dado a luz uma criança ela teria entendido isso mas ela não o fez e agora ela está morta todo mundo sabe que foi ela até os guardas que a interrogaram a manhã toda se eles podem provar isso no entanto é uma história diferente um sino de alarme soa significando o fim do bloqueio Jill balança as pernas para fora da cama uma súbita sensação de urgência inundando-a não demora muito para organizar suas coisas ela não tem muito o que levar com ela além de um pequeno caderno cheio de números uma pilha fina de cartões de aniversário e natal e um pacote de cartas fechadas escritas em papel timbrado azul e amarradas com barbante os cartões são de seu pai e ela os enfia na mochila barata que eles lhe deram o pai dela não é muito escritor assinando quase todos eles com um simples que charguido garota com amor pai mas não parece certo jogá-los fora as cartas a fazem parar elas não são de seu pai e ela só leu a primeira pela centésima vez ela pensa em jogá-las no lixo mas mesmo agora ela não consegue fazer isso ela as enfia na sacola com os cartões e o caderno ela já deu seu celular pra ela o terceiro que ela possui desde que chegou aqui ela vai revendê-lo provavelmente por três vezes o preço de varejo do lado de fora e ela não terá escassez de potenciais compradores o resto Jill vai doar pra Cat isso inclui sua TV livros cosméticos e dois cobertores que ela não precisará mais ainda não se sabe se o pedido de liberdade condicional compassivo de sua amiga foi aprovado o que é frustrante e faz Jill pensar que terá que tentar atacá-la de uma maneira diferente quando estiver do lado de fora ela tinha apenas cinco anos quando sua mãe morreu de câncer e não havia nada que ela pudesse fazer por ela então não dessa vez de novo não pensei que uma vez que a campainha suasse você iria correr direto pra fora daqui diz uma voz seca e ela se vira é Cat sorrindo pra ela da porta Jill franze a testa embora a outra mulher pareça muito melhor hoje a cor voltou ao seu rosto e seus olhos estão mais brilhantes embora esteja claro pelo jeito que ela está encostada no batente da porta que a mulher mais velha está exausta o que você ainda está fazendo aqui Jill pergunta você deveria estar em sua consulta você acha que vai embora sem se despedir nós nos despedimos ontem à noite Cat esses compromissos são importantes então talvez eu queira dizer adeus novamente Cat passa por Jill e se senta na cama ela dá um tapinha no local ao lado dela é apenas um acompanhamento pode esperar até amanhã Jill abafa um suspiro e se senta no chão ao lado de sua amiga Cat pega a mão dela apertando sua palma caso a minha liberdade condicional não seja aprovada quero ter certeza de que você sabe o quanto eu aprecio tudo o que você fez por mim diz Cat sua liberdade condicional vai ser aprovada Jill sabe pra onde essa conversa está indo e ela não quer tê-la ela não está pronta ela nunca estará pronta Cat suspira ela tecnicamente tem 3 anos restantes pra cumprir sua sentença e Jill entende que o otimismo pode ser uma coisa perigosa aqui o otimismo pode fazer os minutos parecerem dias e 3 anos parecerem 30 mas sua amiga está saindo faça chuva ou faça sol Cat Bonatute não vai morrer nessa merda nem que seja a última coisa que Jill faça você precisa se manter positiva ela diz mas Cat interrompe não interrompa uma velha quando ela estiver falando isso é rude Jill não pode deixar de rir ok continue estou aqui há muito tempo 9 anos os 4 primeiros foram uma merda havia dias que eu não sabia como iria superar isso então você apareceu os olhos de Cat ficam úmidos e ficou melhor você é a melhor coisa que já me aconteceu Jill morde o lábio ela não vai chorar ela olha pra um ponto na parede até se controlar e então dar um tapinha na perna de Cat você sabe que eu sinto mesmo isso não vai mudar não importa onde você esteja Cat enfia a mão no bolso eu recebi uma caixa de coisas de Lenny ontem ele guardou a maioria das minhas coisas no depósito mas me mandou uma caixa com minhas fotos antigas imaginando que eu gostaria de vê-las antes de ela não termina a frase de qualquer forma eu pensei que você iria gostar de ver esta aqui Jill olha pra foto que sua amiga está segurando 10 por 15 centímetros é uma foto colorida desbotada de uma jovem usando um espartilho de cetim preto justo meia calça preta transparente e orelhas de coelho cabelo ruivo e vão do lado se espalha sobre pequenos ombros de porcelana e grandes olhos castanhos são acentuados com delineador espesso e aplicado com precisão o espartilho reduziu sua cintura a nada e seus seios são macios e cheios em volta do pescoço há uma fina tira de couro e presa ela uma caixa aberta de charutos eu costumava ser uma charuteira no playboy club diz cat com um sorriso eu tinha 19 anos essa é você atordoada de ouvir a fotografia no verso em tinta azul desbotada alguém rabiscou catherine cat bonadute chicago 1973 ela a ouvira novamente admirando a imagem puta merda olha pra você sempre uma gata nunca uma cat a amiga toca na foto eu quero que você fique com isso é assim que eu quero que você se lembre de mim o súbito nó na garganta de Jill é doloroso não há como negar que cat não se parece mais com a jovem da foto nem de longe seus seios não são empinados sua pele é flácida seus lábios rachados seus cabelos sem brilho mas seus olhos estão inalterados ainda grande ainda quente um tom perfeito de marrom café catherine bonadute ainda é linda se você parar pra olhar bem não é assim que eu quero me lembrar de você Jill diz eu não te conhecia então mas vou guardar a foto pra você vou colocá-la no meu quarto em uma moldura e quando você sair poderá ter ela de volta caso não nos vejamos para com isso eu quero que você saiba o quão especial você é você pode nunca conseguir um emprego trabalhando para uma grande empresa novamente eu sei que é difícil mas você tem cérebro e tem dinheiro e eu sei que você vai descobrir quer te abeja na bochecha eu te amo jordina como se você fosse do meu próprio sangue Jill está desesperada para encontrar algo positivo para dizer algo edificante mas elas se conhecem muito bem cat não tolera besteira e Jill não pode dizer de qualquer maneira cat está doente ela vai morrer talvez não amanhã talvez não em 3 meses mas logo a questão é ela morrerá dentro de hellwood ou em algum hospital cercada por estranhos ou ela morrerá com Jill ao seu lado segurando sua mão morrer de câncer não é bonito o câncer leva o seu tempo e te mata de dentro para fora se Jill tivesse que escolher ela preferia seguir o caminho de Booney curto rápido frioso o pai de Jill a manteve longe de sua mãe em seus últimos dias com medo de que sua filha fosse assombrada pelas memórias de sua mãe definhando mas o que assombra Jill agora é a lembrança de acordar cedo uma manhã apenas para saber que sua mãe havia falecido durante a noite ela nunca teve a chance de dizer um último adeus de dar um último beijo enquanto as bochechas de sua mãe ainda estavam quentes ela nunca perdoou o pai por isso há alguém na porta e as duas mulheres olham para cima é Chris Bukowski Jill não está muito surpresa por ver o guarda hoje embora ele não tenha sido designado tecnicamente para sua aula ela deveria saber que ele gostaria de dizer adeus e escoltá-la para fora ela só espera que ele não sugira uma visita rápida à biblioteca primeiro preparada? ele pergunta Jill se levanta dando uma última olhada ao redor ela não sentirá falta deste lugar com suas paredes cinzas pisos cinzas e sem janelas não há literalmente nada aqui que ela queira lembrar exceto a mulher pequena e magra ainda sentada na cama ela ajuda a Cat a se levantar segurando as duas mãos da amiga vejo você em breve ok? vá a todas as suas consultas e tente comer e beber o máximo que puder mantenha sua força porque é muito que eu quero que façamos juntos quando você sair Georgina eu vou estar esperando por você abraçando sua amiga tão pequenina e frágil e nada parecido com a foto que está agora em sua mochila Jill quer desesperadamente dizer eu te amo mas Bukowski está observando e as palavras não saem ela pega a bolsa e sai da cela pela última vez seguindo Bukowski pelo corredor e saindo da enfermaria no caminho para o processamento ele é parado por outro guarda e enquanto os dois estão discutindo um incidente ou outro ela ouve seu nome sussurrado baixinho ela Frank está parado na esquina do corredor e acena para Jill olhando para Bukowski ainda conversando com outro guarda Jill se aproxima ela fica surpresa ao ver ela que ela presumiu ainda estar sendo questionada sobre o assassinato de Bunny eu queria dizer adeus diz ela deslizando algo na mão de Jill é um pedaço de papel com o endereço escrito nele fiz uma ligação ele está esperando por você vá hoje ok antes que as crianças saiam da escola eu vou obrigada por tudo não volte ela diz suavemente Jill se vira para Chikar Bukowski que está terminando sua conversa quando ela se vira ela se foi o processo de saída leva 30 minutos papéis devem ser assinados pertences antigos devem ser encontrados e devolvidos informações devem ser inseridas no sistema Bukowski fica por perto embora certamente haja coisas mais importantes que ele poderia estar fazendo afinal um preso foi assassinado mais cedo naquele dia pelos 5 anos de trabalho de Jill a maior parte no salão de cabeleireiro ganhando menos de 4 dólares por dia menos do que ela gastava no refeitório todos os meses para extras ela embolsará um total de 223 dólares e 48 centavos o funcionário do processamento informa ela sobre essa quantia com certo prazer como se Jill devesse se orgulhar de alguma forma isso é bom? ela pergunta a maioria dos presos sai com apenas o 100 que você deveria receber no dia da alta o balconista um homem careca de meia idade olha pra ela de sua mesa através de copos de garrafa de coca cola o fato de você estar recebendo mais significa que você deve ter economizado Jill nunca economizou ela nunca precisou seu planejador financeiro foi instruído a transferir dinheiro de sua conta pessoal pra conta da prisão todos os meses então dinheiro pra extras como shampoo melhor e macarrão instantâneo nunca foi um problema posso transferir os fundos pra outro preso? ninguém nunca perguntou isso antes o balconista Franz atesta você tem o número de identificação dela? Jill dá a ele o número de cat ele bate no teclado por um minuto feito você precisa de um horário de ônibus? ela balança a cabeça eu tenho uma carona você está oficialmente livre o balconista empurra alguns papéis pra ela junto com uma caixa de plástico contendo as roupas que ela usava no dia em que entrou em Hayswood assine aqui e aqui então você pode se trocar na banheira no final do corredor deixe seus uniformes na lixeira ou você pode levá-los com você como uma lembrança ele ri de sua piadinha revelando dentes irregulares manchados de café porra não no banheiro Jill tira o moletom da prisão e veste as roupas velhas ela fica consternada a descobrir que o vestido de or que ela usou no julgamento de Kelvin agora está apertado nela puxando nos quadris e no estômago confirmando que ela ganhou peso com todos os alimentos processados e reidratados que ela comeu nos últimos 5 anos no entanto enquanto ela verifica seu reflexo ela tem que admitir que é bom se ver parecendo uma pessoa novamente e não uma presidiária os saltos altos ficam estranhos em seus pés depois de 5 anos usando tênis de corrida eles se sentem rígidos e escorregadios é estranho pensar que ela costumava usar isso o tempo todo e realmente achava que eram confortáveis ela sai do banheiro para encontrar Bukovski esperando por ela seu queixo cai quando ele a vê uau diz ele com o rosto corado puta merda você está uau vou tomar isso como um elogio obrigada eles caminham juntos pelo corredor em direção a portas duplas marcadas com a placa de saída Bukovski alcança a campainha na parede então para e se vira para ela você tem meu número certo ele diz em voz baixa ele olha para a câmera acima da cabeça dela normalmente Jill odiava todas as câmeras em Hayswood mas ela está grata por elas agora e isso significa que o guarda não tentará beijá-la ou mesmo tocá-la eu tenho é mentira Jill não tem Bukovski rabiscou em um guardanapo outro dia e ela colocou no bolso até onde ela sabia ainda estava lá nas calças que agora estavam amassadas em uma lixeira de plástico no banheiro do corredor eu ligo para você assim que me instalar as portas abrem além delas está seu pai sua liberdade vou sentir sua falta os olhos de Bukovski estão molhados abra a porra da porta seu imbecil ela puxa sua mochila sobre o ombro eu também Chris o policial aperta o botão vermelho e as portas duplas se abrem gotas de chuva e ar fresco da manhã atingiram o rosto de Jill seu pai está parado ao lado de seu velho Lexus o mesmo que tinha quando Jill foi presa cinco anos atrás ele acena para ela ela acena de volta e sem dar outra olhada a Bukovski tira os saltos altos e corre para encontrá-lo com os pés descalços bom ver você pai sua voz falha quando os braços de Walter Shaw em Golem eles podiam dar abraços breves na prisão nos dias de visita mas Jill nunca permitia que seu pai a visitasse mais de uma vez por mês foi muito difícil você também querida vamos explodir essa prisão ela ria um pouco demais com a frase boba Val clássico no passado ela teria revirado os olhos mas não hoje ela sobe no carro prendendo a respiração por mais um minuto enquanto eles passam pela verificação final da guarda e depois pelo portão só quando estão na estrada ela se permite expirar com fome? seu pai pergunta há uma lanchonete pela qual passei no caminho pra cá cerca de 30 minutos depois você pode obter um hambúrguer e batatas fritas Jill balança a cabeça na verdade pai o que eu realmente quero é um lote de chá verde da Starbucks e preciso parar e falar com alguém a caminho de casa alguma chance de fazermos as duas coisas acontecerem? claro quem iremos ver? ele é um irmão de uma amiga de Hayswood ela diz cuidadosamente não querendo mentir pra ele mas incapaz de contar toda a verdade ele está me esperando você não precisa sair do carro demorarei apenas alguns minutos ela diz a ele o endereço é no sul de Seattle o alt levanta uma sobrancelha Georgina você não está envolvida em nada ilegal está? ela abaixa a janela alguns centímetros não há muito pra ver nesse trecho específico da rodovia exceto quilômetros de estrada céus cinzentos sem fim e gotas de chuva no parabresa mas o ar cheira a liberdade e ela o inspira ela pensa no caderno em sua mochila aquele pequeno que carregava no bolso sempre que não estava escondido em uma saída de ar no salão de beleza ele contém números de contas logins senhas e o nome do planejador financeiro que Jill usou para lavar o dinheiro de Ella Frank enquanto estava em Hayswood em algumas horas tudo será entregue ao irmão de Ella Samuel o único parente adulto sobrevivente da mulher e o cuidador de seus filhos Samuel receberá as chaves do reino e em troca dará a ela uma arma para proteger a si mesma e ao seu pai do monstro que ainda está por aí não pai diz ela não mais capítulo 15 a distância parece sangue mas quando eles param na garagem fica claro que é tinta spray vermelha assassina escrita em suas portas duplas brancas de garagem em uma série de barras raivosas grandes o suficiente para serem lidas a um quarteirão de distância ela destoa do lugar a palavra gritando no agradável subúrbio tão alto como se alguém estivesse realmente gritando o alto desliga o motor Jill olha para a garagem então arrisca um olhar na direção de seu pai as duas mãos grandes ainda estão no volante mas os nós dos dedos estão pálidos o maxilar impassível Walter Shaw mora aqui há mais de 40 anos a única casa que ele já possuiu a hipoteca foi paga muito antes de Jill ir para Hazewood Walter Shaw é um bom homem um médico de sucesso e um cidadão exemplar da comunidade ele não merece isso alguém profanou sua casa por causa dela e a culpa esfaqueia como uma faca da pesão rápida e dolorosamente em vários lugares pai isso não estava aqui quando eu saí ele diz ele arranca as chaves da ignição e as joga no colo dela entre em casa eu cuido disso agora Jordina ela obedece trazendo consigo os copos vazios do Starbucks e sua mochila agora contendo a arma que pegou de Samuel no caminho para cá ela planeja colocá-la debaixo do travesseiro embora a vizinhança seja silenciosa é ao meio da tarde de uma segunda-feira e a maioria das pessoas ainda está trabalhando ela não pode deixar de sentir que está sendo observada como se os vizinhos estivessem espiando pelas janelas para testemunhar o retorno não tão triunfante da infame filha de Walt para casa assassina não é a recepção que ela esperava mas isso não significa que não é a recepção que ela merece a casa parece exatamente a mesma que ela se lembra é reconfortante e surreal andou um momento na entrada da frente ela respira o cheiro que não mudou desde que ela era uma garotinha o ensopado de carne típico de Walt está fervendo na panela elétrica da cozinha não é uma casa grande mas sempre deu para os dois o retrato de seus pais no dia do casamento ainda repousa no centro da lareira da sala de estar totalmente colorido mas com aquele tom retroverde e ouro dos anos 1970 Walter e Grace Galhar do Shaw eram um lindo casal seu pai um quarto jamaicano elegante em um smoke cinza completo com listras de cetim e lapelas grandes sua mãe meio filipina vestia um vestido simples de renda com mangas de sino o cabelo preto preso em um coque eles eram um elegante casal mexiço durante uma época em que não era tão amplamente aceito quanto agora e Jill levou o melhor de ambos a menos que seu pai tenha mudado o vestido de noiva de sua mãe ainda deve estar pendurado no armário do andar de cima Jill sempre pensou que ela o usaria no dia do casamento mas depois que ela e Andrew ficaram noivos e os preparativos para o casamento começaram o vestido de repente pareceu inadequado para o que eles estavam planejando era muito modesto muito antiquado o pensamento é envergonha agora às vezes ela se pergunta se foi por isso que ela realmente acabou na prisão para salvá-la de si mesma ela olha para o resto das fotos sobre a lareira fotos que ela não vê há cinco anos Grace e Shaw está na maioria deles mas as únicas lembranças reais que Jill tem de sua mãe são de quando ela estava doente eles descobriram o caroço em seu seio quando Jill tinha apenas dois anos e ela morreu alguns meses depois que Jill completou cinco ela pega a foto de si mesma sentada no colo da mãe em seu quinto aniversário cercada de balões um gigante bolo de chocolate no centro da mesa a cabeça de sua mãe está envolta em um lanço colorido para esconder a queda de cabelo seu pai só teve duas namoradas depois que sua esposa morreu a primeira enquanto Jill estava na escola primária e a segunda enquanto ela estava no ensino médio ambas as mulheres eram muito legais mas nenhum relacionamento durou muito alguns meses cada se muito você só tem um coração disse Walt a filha depois que o segundo terminou ele parecia triste mas não arrependido eu dei o meu para sua mãe no dia em que a conheci e ela ainda o tem por muito tempo Jill acreditou que isso era verdade um coração uma chance de amar certamente foi assim com Kelvin aos 16 anos ela não conseguia se imaginar amando alguém do jeito que ela amava Kelvin James e a verdade é que ela nunca amou afinal tinha sido diferente com Andrew menos apaixonado mas mais seguro mais maduro mas menos espontâneo menos excitante mas completamente seguro como um relacionamento saudável provavelmente deveria ser de acordo com seu pai Andrew era casado agora com uma representante de vendas que trabalhava na TIP eles tiveram meninas gêmeas no ano anterior Jill não o culpava por seguir em frente com sua vida ela teria feito o mesmo ela ouve a lavadora de alta pressão ligada do lado de fora lavando as portas da garagem é a última coisa que seu pai precisa hoje suspirando ela sobe as escadas a última vez que ela morou nesta casa ela tinha acabado de completar 18 anos ela havia feito as malas e ido para a faculdade primeiro ficando nos dormitórios em Budget Sound State e depois alugando uma casa alguns minutos do campus com outras quatro meninas para os três anos restantes ela poderia ter morado em casa e se deslocado para o PSSU mas sabia que precisava fugir uma vez que ela fez isso ela nunca mais voltou e não era porque seu pai era difícil de conviver muito pelo contrário crescendo ela nunca teve um toque de recolher nunca foram estabelecidas regras a serem seguidas ela nunca teve uma lista de tarefas porque nunca foi necessário juntos eles conseguiram preencher os buracos que sua mãe deixou quando ela morreu Jill lavava a louça porque seu pai cozinhava ela limpava a casa por dentro porque ele cuidava do quintal e da manutenção ela raramente ficava acordada até tarde porque Walt nunca conseguia dormir até que ela chegasse em casa e ela não queria que ele fosse trabalhar cansado como lhe ofereceram tanta liberdade ela quase nunca sentiu a necessidade de tomá-la engraçado como isso funcionou ela pensa em ir para o seu antigo quarto primeiro mas a ideia de um banho dispõe muito tentadora seu banheiro parece exatamente o mesmo e Jill sorria em antecipação ao seu primeiro banho quente em anos ela tampa o ralo da banheira e abre a torneira ela pintou as paredes de roxo claro quando tinha 15 anos e depois de 5 anos de prisão cinza a cor é uma visão bem-vinda ou ela tinha 16 anos ela pensa por um momento foi antes de ela conhecer Kelvin então isso significava que ela tinha acabado de completar 16 anos engraçado como ela ainda faz isso todas as memórias de sua vida estão bem divididas em sessões antes de Kelvin depois de Kelvin antes da prisão e agora depois da prisão enquanto a banheira enche ela tira a roupa e se olha no espelho ela está envelhecida é chocante não que ela pareça mais velha do que seus 35 anos ela não parece no máximo ela pode passar por 30 mas ela está muito mais velha em comparação com a última vez que viu seu rosto neste banheiro em particular neste espelho em particular nesta luz em particular há linhas tênues ao redor de seus olhos que não existiam quando ela tinha 18 anos há um novo suco entre suas sobrancelhas e sua pele antes luminosa parece opaca e cansada depois de 5 anos de cozinha medíocre na prisão noite sem dormir e ar fresco mínimo mas ela está em casa finalmente ela está em casa ela afunda na banheira a água quente e ensaboada envolvendo seu corpo isso é tão bom ela geme ela fecha os olhos e se permite relaxar 20 minutos depois ela sai apenas porque as pontas dos dedos estão enrugadas e a água começou a esfriar ela se enrola em uma toalha velha seu humor cerca de 20 quilos mais leve do que no dia anterior é quase difícil acreditar que ainda naquela manhã ela ainda estava na prisão comendo mingau de aveia e ovos cozidos demais uma criminosa entre os criminosos o bom humor não dura muito assim que ela entra no quarto seu quarto de infância tudo volta seu pai não tocou em seu quarto e está exatamente como ela o deixou simples assim já se passaram 19 anos a colcha floral kelvin a janela pelo qual ele costumava subir tarde da noite kelvin o pote vazio na cômoda que costumava ser cheio de doces kelvin as lembranças a cercam esmagando-a e o pânico toma conta cravando suas garras tonta ela põe a mão na parede para se firmar e respira fundo várias vezes fechando os olhos ela se obriga a contar até 10 concentrando-se em seu peito subindo e descendo seus pulmões se expandindo e contraindo ouvindo sua respiração entrando e saindo de seu corpo uma técnica simples de relaxamento algo que ela aprendera na aula de yoga anos atrás na quinta respiração ela está fora de perigo na oitava ela está calma seu coração volta ao ritmo normal e ela abre os olhos novamente mais preparada kelvin pode não ter ido embora mas ele não está aqui e isso é bom o suficiente para agora um raio de sol da tarde entra pela janela filtrada pelas cortinas de renda rosa que ela tem desde bebê o quarto é projetado em um brilho rosa suave o pôster de mariah carey está pendurado no mesmo lugar ao lado da porta do armário velas com aroma de baunilha em vários estágios de derretimento cobrem a estante a segunda prateleira está cheia de broxuras de stephen king uma pilha de anuares do ensino médio fitas que ela ganhou em competições de danças e líderes de torcida e o gorila de pelúcia que seu pai comprou para ela no zoológico de Woodland Park quando ela tinha 12 anos olha mãe eles pegaram um macaco uma criança pequena exclamou encantada quando eles saíram da loja de presentes Jill balançou o macaco de pelúcia por uma de suas pernas todos ao redor riram a fotografia moldurada dela e de Angela ainda está na mesa de cabeceira imóvel depois de todos esses anos foi tirada um mês antes de sua melhor amiga morrer quando ambas tinham 16 anos e riam em um dia ensolarado na feira um momento congelado no tempo era a foto que Jill nunca suportaria olhar depois era também a foto que ela nunca suportaria guardar eles usaram aquela foto no panfleto de pessoa desaparecida de Angela aquela que foi colada em postes de luz por toda Seattle a mesma que apareceu em todos os jornais e na TV eles também usaram no tribunal anos depois e Jill não os culpou ninguém tinha estado mais apaixonado pela vida do que Angela Wong ela pega a jarra Mason vazia aquela que Kelvin encheu de corações de canela para dar a ela foi um presente sua forma de se desculpar depois da primeira vez que bateu nela Jill nunca gostou particularmente do doce que era do tipo doce em sua língua no começo apenas para ficar picante quanto mais tempo você o mantinha lá corações de canela eram o doce favorito dele não o dela mas ela aceitou o presente de qualquer maneira porque achou os corações vermelhos brilhantes dentro do copo bonitos Kelvin acabou comendo todos o doce desaparecendo aos poucos até sobrar apenas o pote vazio Jill pega o pote em suas mãos ela deveria ter feito isso anos atrás logo quando Kelvin deu a ela ela o arremessa na parede do quarto com toda a força que consegue antecipando o som satisfatório de vidro se estilhaçando ele bate na parede com força marcando o papel de parede e raspando a tinta mas não quebra capítulo 16 no começo ele era tudo que Jill podia imaginar foi mágico no começo foi inebriante alucinante qualquer que seja a palavra que melhor descreva ser jovem e inebriantemente apaixonada pela primeira vez ela adorava o cheiro dele e como sua colônia permanecia em suas roupas muito tempo depois que ele partia ela conhecia o formato da mão dele como se sentia quando a dele estava nela os lugares exatos em que seus dedos apertavam permaneceu mágico mesmo quando se tornou violento essa é a parte que ninguém te explica a primeira vez que Kelvin bateu nela foi depois do show do South Garden ela usava a pedido dele algo sexy neste caso um top preto decotado e uma saia curta que pegou emprestado de Angela um cara olhou pra ela a noite toda e porque ela finalmente sorriu de volta pra ele Kelvin foi forçada a socar o rosto do cara quando eles voltaram pra sua casa mais tarde naquela noite eles discutiram Kelvin gritou acusou e quebrou coisas ela gritou de volta na defensiva a princípio certa de que não tinha feito nada de errado o que só enfureceu ainda mais foi confuso ele parecia querer que outros caras anotassem mas Deus me livre de olharem por muito tempo sorrirem ou falarem com ela ele queria que ela parecesse sexy mas que Deus a ajudasse se ela agisse como uma vadia era tudo entre linhas com Kelvin linhas muito finas e ela nunca sabia exatamente onde elas estavam até que ele dissesse a ela e ele não disse a ela com palavras ele disse a ela com socos tapas e empurrões tudo planejado pra fazê-la se sentir pequena sem importância e humilhada estar em um relacionamento abusivo não era nada do que Jill esperava ela sabia que bater era errado claro ela não era estúpida eles haviam discutido a questão de violência doméstica na aula de saúde da sexta série também fazia parte do currículo de estudos sociais na sétima série e então era ela no primeiro ano do ensino médio um policial veio a São Martins pra dar uma palestra sobre como sair de um relacionamento abusivo em qualquer dia havia cartazes pregados nos corredores incentivando as meninas em relacionamentos ruins a procurarem ajuda seus orientadores são seus amigos fale conosco todo mundo sabia que a violência em um relacionamento era errado assim como fumar drogas álcool sexo desprotegido sexo sem consentimento e assim por diante ninguém era ignorante sobre essas coisas não faltava educação a ignorância não era o problema o problema era que nenhum desses anúncios de serviço público abordava nenhum dos problemas reais por trás dos relacionamentos abusivos um relacionamento não deve fazer você se sentir fora de controle não é pra consumir você não é pra transformá-la em alguém que você não quer ser mas como ensinar isso? como você explica pra alguém que nunca teve um relacionamento romântico como é um relacionamento saudável? como explicar pra uma garota de 16 anos que nunca se apaixonou como o amor deve ser? e outra coisa que essas lições não abordaram com que rapidez o abuso começaria a parecer normal o pai de Jill nunca tinha batido nela nem uma vez nunca não era um padrão de seu passado que estava se repetindo ela amava tanto que a Alvin que começou a aceitar que isso fazia parte do pacote parte do preço que ela tinha que pagar pra estar com ele porque a outra alternativa não estar com ele era insondável e claro ele nem sempre batia nela 99% do tempo ele era afetuoso gentil generoso não era como se Jill estivesse coberta de matomas da cabeça aos pés e não era como se ele estivesse quebrando o braço dela então tudo bem de vez em quando ele ficava bravo normalmente por causa de algo estúpido que Jill fez eles iriam discutir se ela o pressionasse demais se ela dissesse algo sarcástico ou se ela ferisse seus sentimentos ele bateria nela fim de conversa nada demais todos os casais brigam na maioria das vezes ele não a machucava quando as coisas estavam boas elas eram ótimas mas quando eram ruins eram terríveis no fundo porém havia uma pequena parte de Jill que gostava gostava de como ele podia ficar excitado gostava de como ele podia sentir ciúmes era tão fácil confundir controle com amor acreditar que ele estava chateado porque se importava que era protetor porque a amava demais as vezes ela gostava de ultrapassar esses limites ver até onde ela poderia ir antes que ele surtasse ver o quão louco ela poderia deixá-lo era a maneira dela de controlá-lo também porque sim funcionava nos dois sentidos e sim ela estava enganando a si mesma nada disso estava bem mas ela o amava cada parte dela amava cada parte dele Kelvin esperava por ela quase todos os dias depois da escola em seu tramsam vermelho brilhante e Jill sentia uma onda de orgulho toda vez que ela descia os degraus da escola ele estaria encostado no carro esperando por ela parecia uma cena de filme era como Sixteen Candles e ela era a garota normal e ele era o cara inatingível as outras garotas ficaram boquiabertas e embora Kelvin pudesse sorrir para elas foi para Jill o beijo para Jill quem ele abriu a porta do carro foi Jill quem partiu para ele para o lindo pôr do sol ele trabalhava como pintor de paredes mas não trabalhava o tempo todo então vendia drogas maconha speed analgésicos principalmente para pagar as contas e pagar o carro Jill ficou alarmada no início depois percebeu que não era tão obscuro quanto os filmes faziam parecer seus clientes eram principalmente estudantes universitários donas de casas suburbanas e alunos super dotados do ensino médio eles vinham ao apartamento o dinheiro trocava de mãos todos eram educados depois de um tempo isso também começou a parecer normal ele nunca a forçou a fazer sexo ele sabia que ela era virgem e que não estava pronta então eles fizeram outras coisas coisas com as mãos e a língua dele que a fizeram gritar seu nome enquanto seus olhos rolavam para trás em sua cabeça mas sexo completo nunca quero que a sua primeira vez seja especial disse ele eu posso esperar isso só a fez amá-lo mais Kelvin ocupou um espaço enorme em sua vida quanto mais tempo ela passava com ele menos ela via Angela e Kaiser o treino de torcida algo que acontecia três dias por semana depois da escola estava se tornando cada vez mais um aborrecimento para os dois não posso ver você esta noite Jill disse a ele uma tarde eles estavam sentados em seu carro no final do estacionamento atrás da escola perto da área arborizada as aulas terminaram naquele dia e ela tinha prática em 15 minutos meu pai está me esperando em casa para jantar e eu tenho muito dever de casa ela não disse a ele que suas notas estavam caindo ela não queria que ele pensasse nela como uma criança ele tinha 21 anos seus dias de colégio haviam ficado para trás então pare de torcer disse Kelvin não posso desistir ela ficou horrorizada com a sugestão eu sou uma líder de torcida ninguém nunca desistiu de torcer antes você sabe como é difícil entrar no time mas é tão estúpido Kelvin passou um dedo por sua coxa a bainha de seu cute escolar era curta quando ela estava de pé e praticamente inexistente quando ela se sentava reflexivamente ela abriu um pouco as pernas deixando os olhos enquanto os dedos dele acariciavam a borda externa de sua calcinha ela os queria dentro dela mas ainda tinha vergonha de pedir felizmente ela não precisou ele se inclinou e a beijou novamente sua língua entrelaçada com a dela com leve gosto de cerveja cigarro e corações de canela era um gosto que ela igualaria para sempre a se sentir uma criança e um adulto ao mesmo tempo o que realmente é o que uma adolescente é seus dedos deslizaram para dentro de sua calcinha e acariciaram e parecia que ela estava derretendo e firmando exatamente ao mesmo tempo desista ele disse novamente seu dedo médio penetrou um pouco mais fundo mas não muito ela era virgem afinal seu polegar manteve a pressão exatamente no ponto certo era bom tão bom que não poderia ser a mesma coisa que eles aprenderam na educação sexual ela abriu ainda mais as pernas sentindo um orgasmo se aproximando enquanto ele beijava seu pescoço se você desistir teremos mais tempo juntos então não terei que parar abruptamente ele afastou a mão ela engasgou com a súbita ausência de prazer quase doeu é hora de praticar disse ele melhor você ir você não quer se atrasar ela o encarou incrédula mas o relógio no painel não mentiu ela tinha dois minutos para chegar ao ginásio mas poderia ter terminado em dez segundos se ele não tivesse parado você é malvado ela disse então não vá ela não podia não ir ela já estava atrasada nos últimos três treinos tentando se recompor ela abaixou o espelho e rapidamente verificou seu rosto eu odeio isso tanto quanto você duvido disso não posso desistir disse ela Angela me mataria ele bufou você se importa demais com o que ela pensa ela é minha melhor amiga ela lançou um olhar a ele eu a conheço desde a quarta série assim ela vai entender que a torcida é bobagem e que você agora tem coisas melhores para fazer ela não vai ver dessa forma Jill empurrou o visor para cima ela não é exatamente compreensiva ela é uma cadela se você me perguntar para com isso Jill bateu levemente em sua coxa não diga isso isso tem sido difícil para ela costumávamos fazer tudo juntas e desde que te conheci quase não a vejo mais acho que é por isso que ela é tão mal humorada vadia irritada o tempo todo preciso passar algum tempo com ela Jill agarrou sua mochila amanhã é o aniversário de Kaiser vamos levá-lo para comer pizza e ver um filme achei que íamos sair amanhã os olhos de Kelvin escureceram Jill se preparou ela sabia o que aquele olhar poderia levar e foi por isso que ela disse a ele aqui no estacionamento da escola um minuto antes de sair suas brigas nunca aumentavam quando havia uma chance de alguém poder vê-los e quando voltassem a falar sobre isso no dia seguinte ele estaria calmo e verdade seja dita Jill não gostava muito quando ele saiu ela era menor de idade então se eles fossem a um bar sempre havia um amigo com quem ele teria que falar para levá-la sorradeiramente sem examinarem sua identidade falsa ela não gostava do sabor do álcool então raramente bebia os bares eram sempre escuros mal feitos e cheios de fumaça algum cara sempre olhava para ela de forma errada então Kelvin seria forçado a ter uma conversa com ele foi emocionante no começo mas depois de alguns meses perdeu seu apelo ela sentia falta das festas do pijama com as meninas examinando velhos anuários e fofocando sobre quem parecia melhor e quem parecia gorda sentia falta de pizza e coca-cola diet de passear no shopping de ir ao cinema ela perdeu as festas de sexta à noite depois do jogo de futebol ela sentia falta de ter 16 anos ela até sentia falta de Kaiser que às vezes a irritava com sua adoração de cachorrinho mas que a fazia rir como ninguém ela não podia contar nada disso ao namorado porque aquele mundo não o incluía e Kelvin não gostava de nada em que não estivesse incluído você poderia vir ela disse mas ambos sabiam que isso não aconteceria ela não o queria lá e ele com certeza não tinha vontade de sair com um bando de adolescentes ele não respondeu e quando ela foi beijá-lo ele virou o rosto para que ela só pegasse sua bochecha ela estava 3 minutos atrasada para o treino de tercida as meninas estavam se alongando enquanto ela corria para o ginásio sem fôlego e um pouco desganhada tess de marco uma colega líder de torcida e uma garota que queria desesperadamente ser a melhor amiga de Angela deu uma olhada nela você está atrasada disse tess novamente o que é agora a quarta vez cala a boca tess decidiu Angela que estava no chão esticando os tendões olhou para cima não diga a ela para calar a boca você está atrasada e esta é a quarta vez o ginásio ficou quieto corpos pararam de se mover o resto do esquadrão sempre ouvia com muita atenção sempre que Angela a capitã de torcida falava Andy vamos lá são 3 minutos Jill olhou para o relógio na parede do ginásio estou aqui estou pronta para treinar você nem está vestida disse Angela Jill ainda estava vestindo seu uniforme escolar você poderia muito bem ter ficado com Kelvin ele é tudo para você agora de qualquer maneira Jill sentiu seu rosto ficar vermelho dolorosamente ciente de que as outras garotas estavam prestando atenção em cada palavra Tess em particular exibia um sorriso perverso aproveitando cada segundo Andy pare com isso eu levarei 2 minutos para me trocar se isso é tão inconveniente para você então por que você quer fazer isso você claramente acha que é boa demais para isso para a equipe e para mim e Kaiser que aliás disse que você não retornou nenhuma das ligações dele em tipo 2 semanas claro que não disse Jill isso estava ficando fora de controle e ela estava desesperada para terminar a conversa você sabe o quanto você você não quer desistir tudo bem eu farei isso para você Angela retrucou interrompendo ela faz questão de se dirigir as outras meninas quem aqui quer Georgina fora do time o braço de Tess disparou mas as outras garotas se entreolharam com os olhos arregalados sem saber se isso era real ou não para com isso disse Jill alarmada você não pode você está sempre atrasada para o treino disse Angela e quando você está aqui você está distraída nossa pirâmide quase desmoronou na semana passada porque você não sabia onde seus braços deveriam estar você é preguiçosa não confiável e todas nós sabemos que você não quer estar aqui e odeio dizer isso mas você ganhou peso suspiros por toda a parte eu não ganhei peso disse Jill com veemência e foi aí que sua melhor amiga sorriu Angela sabia que ela não tinha ganhado peso mas também sabia que Jill se irritaria se dissesse isso ela fez isso para ser desagradável e envergonha ela na frente das outras garotas quer saber que Alvin está certo Jill também pode ser desagradável você é uma vadia mais suspiros a mão de uma garota até voou para cobrir sua boca aberta ninguém em Sam Martins jamais chamou Angela Wong de vadia pelo menos não publicamente e certamente não na cara dela várias das meninas deram um passo para trás afastando-se de Jill como se quisessem se distanciar da pária social que ela acabara de se tornar saia o próprio rosto de Angela era de um tom profundo de marrom ela respirou várias vezes mas permaneceu calma vamos precisar de seu uniforme de volta amanhã cedo e seu armário limpo na hora do almoço as líderes de torcida tinham armários extra largos assim como os jogadores de futebol era um privilégio ter um como era um privilégio ser líder de torcida você a ouviu? Tess disse seu rosto cheio de triunfo isso a fazia parecer feia o ginásio está reservado para a prática de torcida agora e você não é mais uma líder de torcida então saia lutando contra as lágrimas Jill se virou e saiu do ginásio dando de cara com Kaiser do lado de fora dos armários ele estava vestido para o treino de futebol ela se afastou olhou para ele e começou a chorar uau disse ele com o rosto cheio de alarme agarrando os ombros dela você está bem? qual é o problema? fala comigo me deixe em paz ela se livrou dele e continuou pelo corredor ela ainda estava chorando quando ligou para Kelvin do telefone público do lado de fora do refeitório um momento depois vem me buscar disse ela solução quando ele ligou de volta um minuto depois ele estava lá na frente em dez minutos ela já havia se acalmado seu desespero se transformado em raiva ela contou a ele o que aconteceu e ele ouviu em silêncio balançando a cabeça murmurando coisas calmantes a mão na coxa dela apertando de vez em quando para confortá-la finalmente ele disse o treino significa tanto para você hein? Jill assentiu ela adorava o treino ela adorava fazer parte de um time vestindo o uniforme para a escola em dias de jogo torcendo na frente de milhares de torcedores sob as luzes da noite de sexta-feira ela pode ter perdido um pouco de seu foco ultimamente mas isso não significava que ela queria sair inferno era a mesma coisa sobre a qual ela e Kelvin quase discutiram antes ok então disse ele nós vamos consertar isso como? nós vamos consertar isso ele disse novamente conheço garotas assim toda a minha vida garotas auto-intituladas garotas que pensam que o mundo inteiro gira em torno delas porque nasceram lindas algo sobre o qual elas não tinham controle de qualquer maneira espere alguns dias e peça desculpas e quando as coisas estiverem um pouco melhores arranje alguma coisa para nós três ficarmos juntos ela se ressente de mim porque não me conhece eu deveria deixá-la me conhecer vou encantá-la e ela devolverá o seu lugar confia em mim era uma ideia sensata inteligente mesmo ele se inclinou e a beijou primeiro gentilmente depois apaixonadamente e lentamente ela sentiu que começava a relaxar porque ela confiava nele ela confiava nele que Deus a ajude capítulo 17 o quarto está muito escuro a cama muito macia os cobertores muito quentes e a casa muito silenciosa já tinha uma rotina na prisão horários específicos do dia em que ela comia tomava banho usava o banheiro socializava cortava o cabelo assistia a tv e dormia faça repita levará algum tempo para se acostumar com sua nova vida o que é realmente sua vida antiga que agora parece estranha para ela as coisas do lado de fora permanecem as mesmas de antes mas não parecem como antes é estranho não ter uma rotina não saber quando ela pode ou não fazer alguma coisa ela se sente livre e não é tão libertador quanto ela imaginava o sono não vem e ela olha para o teto para as estrelas que brilham no escuro que estão lá desde que ela tinha 5 anos seu pai chegou do trabalho um dia com vários pacotes delas em vários formatos e tamanhos e eles passaram uma hora colocando-os sua mãe havia morrido um mês antes e ela estava tendo pesadelos terríveis seu pai prometeu a ela que enquanto as estrelas brilhassem sobre ela nada de ruim aconteceria ele estava errado claro um pouco depois das 10 da noite ela finalmente desiste de dormir descendo as escadas até a cozinha para preparar um chá seu pai está escalado para trabalhar no hospital até meia noite e ela provavelmente não conseguirá dormir até que ele chegue em casa é estranho estar em casa sozinha afinal ela não fica sozinha 5 anos a caminho da cozinha ela olha pela janela da frente e para um carro preto com vidros escuros está estacionado no meio fio com os faróis desligados mas a luz interna está acesa e ela pode detectar a forma de alguém sentado lá dentro ela congela então a porta do carro se abre e Kaiser Brody sai inspirando ela dirige-se para a porta da frente e ela abre antes mesmo dele chegar à varanda o que você está fazendo ela pergunta a ele sua respiração arrastando suas palavras em uma névoa branca no ar frio da noite o frio não a incomoda ela mal conseguia respirar na prisão os internos não podiam entrar no pátio de recriação à noite quando as temperaturas eram as mais baixas olá pra você também diz Kaiser eu estava prestes a sair e vi a luz se acender posso entrar? quanto tempo você ficou lá fora? ele faz uma pausa um tempo? por que? ela pergunta você sabe por que? Kaiser parece exausto as linhas ao redor dos olhos e da boca um pouco mais profundas do que da última vez que o viu ele parece mais velho mas novamente ela também eu não ouvi falar dele Jill diz ela não precisa dizer quem é ambos sabem ok? ele se vira pra sair espera diz ela e sua voz soa mais desesperada do que ela pretendia ela não quer que ele vá ela não quer ficar sozinha eu ia fazer um chá você é bem vindo pra se juntar a mim ele se vira dá a ela um sorriso cansado claro obrigado ele entra na casa e ela fecha a porta atrás dele trancando-a com o ferrolho e a corrente eles ficam sem jeito por um momento como da última vez que o viu ela percebe como ele está muito mais alto agora como ele está diferente como ele cheira diferente essa versão de Kaiser não combina com o garoto que ela sempre imaginou essa versão do Kaiser é um homem ele a segue até a cozinha e Dilfrance a testa e examina o balcão costumávamos ter uma chaleira diz ela abrindo as portas do armário uma após a outra use isso Kaiser aponta pra uma máquina que ela nunca viu antes está ao lado da geladeira e parece uma versão em miniatura vermelha brilhante de uma máquina de café expresso eu prefiro café de qualquer maneira se você tiver descafeinado eu nem sei o que é isso é um Nespresso diz ele vendo o olhar vazio em seu rosto ele aponta pra mesa sente-se permita-me temos uma dessa na delegacia é bonita mas o café no Nicrotério é bem melhor Nicrotério? ele ri abrindo a bandeja embaixo da máquina no expresso que também funciona como suporte ele seleciona uma cápsula abre ligeiramente e tira o leite há um espumador bem ao lado da cafeteira e ele parece saber exatamente o que está fazendo enquanto prepara um café com leite descafeinado pra ela ele entrega ela espera que ela tome um gole bom caramba diz tio é muito bom posso ver porque meu pai comprou uma dessas ele prepara uma xícara pra si mesmo e se senta em frente a ela na mesa da cozinha é surreal estar na cozinha com ele o mesmo lugar onde eles passaram muito tempo quando adolescentes comendo pizza e cachorro quente trabalhando em um projeto de química fazendo shots de gelatina pra uma festa que não deveriam usando a vodka que seu pai esqueceu que tinha agora é só quando ele sorri que ela vê vislumbres do velho Kaiser por baixo da jaqueta de couro e da barba de três dias ela se pergunta como ela é pra ele como se estivesse lendo sua mente ele diz você parece bem ela olha pro café mentiroso não você parece diz ele você realmente parece bem a mulher que prendi naquele dia cinco anos atrás não a reconheci mas você é agora essa é uma pessoa de quem eu me lembro deve ser a calça de moletom e nada de maquiagem ela diz mas ele não ri e se ela está sendo honesta consigo mesmo ela sabe o que ele quer dizer você está com raiva de mim? ele pergunta simples assim eles têm dezesseis anos novamente ela balança a cabeça permitindo um pequeno sorriso por quê? por fazer o seu trabalho? Walter me odeia meu pai não odeia ninguém ele é protetor e ele se culpa por quê? Kaiser parece surpreso por trabalhar demais por não ficar muito em casa de suspiro por não saber que eu estava namorando um cara mais velho veja bem Kelvin tinha apenas 21 anos mas havia uma grande diferença de idade naquela época enorme diz ele com um aceno de cabeça nunca gostei dele Kelvin não do seu pai eu sei você era um bom amigo pra mim naquela época Kai sinto muito por não ter sido uma amiga melhor pra você pelo menos eu sei o porquê agora diz ele e se vale alguma coisa eu te perdoo obrigada diz ela sai um sussurro seu perdão significa mais pra ela do que ela imaginava agora se ao menos ela pudesse se perdoar ela suspira interiormente ela sabe que nunca o fará seu pai lhe contou o que descobrimos lá outro dia Kaiser pergunta apontando pra janela da cozinha está muito escuro pra ver qualquer coisa além de seus reflexos no vidro mas ela sabe que ele está se referindo a floresta além seu olhar está fixo nela perscrutador e intenso ele não precisou eu vi no noticiário eu tinha uma tv na minha cela ela dá um gole por favor diz ele batendo no telefone é importante apenas olhe ele desliza o telefone sobre a mesa em direção a ela e apesar de tudo dentro dela que está gritando não olhe ela olha ele era de fato uma criança bochechas e mãos ainda gordinhas olhos fechados barriga saliente se não fosse pelo leve tom acinzentado de sua pele ele poderia estar dormindo o coração desenhado em seu peito parece sangue duas palavras estão escritas dentro em letras de forma simples me veja Jesus Cristo ela diz suavemente porque ela não sabe mais o que dizer eles foram encontrados bem ali diz Kaiser sem fazer nenhum movimento de volta para o telefone quase no mesmo local onde Angela foi enterrada talvez seja uma coincidência eu não acredito nisso diz ele a mulher foi morta da mesma forma que Angela e desmembrada da mesma forma que ela com uma serra cabeça cortada braços na altura dos ombros e cotovelos pernas na altura dos quadris e joelhos mãos, pés ela foi enterrada em uma série de covas rasas seu torso em uma delas e o resto espalhado ao redor o menino estava em uma pequena cova cerca de um metro e meio de distância ele avança pega o telefone mudando a imagem Jill fecha os olhos olha diz ele pelo amor de Deus olha ela olha para baixo novamente é a foto de uma mulher em uma mesa de autópsia com a mesma tonalidade acinzentada da pele do menino cabelo emaranhado de sujeira exceto que esta imagem é ainda mais horrível os braços e as pernas da mulher não estão presos ao tronco e a cabeça não está presa ao pescoço há um pequeno espaço entre cada um porque ela está em pedaços este é o trabalho de Kelvin diz Kaiser você sabe disso e eu sei disso o estômago de Jill revira e ela se levanta rapidamente ela chega ao banheiro bem a tempo deixando cair os joelhos no azulejo frio enquanto a Billy sobe por sua garganta ela vomita no banheiro até que todos os vestígios do ensopado de carne de seu pai tenham desaparecido quando seu estômago está vazio ela se levanta trêmula e corada tonta pelo esforço ela se vira para a pia e joga água fria no rosto enquanto enxágua a boca ela tenta não pensar na mulher da foto e no quanto tudo isso lembra de Angela está ficando dolorosamente claro que não importa quanto tempo passou não importa quanta culpa e remorso ela sinta não importa quanto tempo e energia ela gastou tentando esquecer ou quantos anos ela serviu na prisão o que aconteceu com Angela naquela noite nunca deixará algo que muda você tão profundamente nunca poderia te deixar e não só pela forma como o mundo te vê mas pela forma como você se vê não foi apenas Angela quem morreu naquela noite parte de Jill também e há muito tempo ela suspeitava que era a melhor parte dela ela volta para a cozinha e se senta novamente Kaiser sabe exatamente o que aconteceu no banheiro mas não parece nem satisfeito nem preocupado o que você quer de mim Kai Jill olha para ele com os olhos turbos o gosto amargo do vômito ainda está levemente em sua boca e ela toma um longo gole de café apesar do estômago ainda enjoado não sei o que eu posso dizer ou o que eu posso fazer não tive nenhum contato com Kelvin desde aquele dia no tribunal eu espero nunca fazer isso Kaiser olha para o telefone novamente e Jill tem medo de que ele a faça olhar para outra foto ela fica aliviada quando ele a enfia de volta no bolso diga-me o que você sabe sobre a nova linha de cosméticos da Tipe farmacêutica diz ele ela quase engasga com o café essa é a última coisa que ela esperava que ele dissesse o que você trabalhou para a Tipe até cinco anos atrás agora eles têm uma linha de batons o que você sabe sobre isso ele vê o olhar em seu rosto me diga por favor eu não sei nada sobre isso Jill diz confusa na época em que saí tínhamos acabado de lançar uma linha de produtos de saúde e higiene shampoo condicionador loção corporal sabonete líquido etc não havia cosméticos na época mas eles faziam parte do meu plano de longo prazo eu era vice-presidente de estilo de vida e beleza bem eles estão fazendo batons agora ela espera que ele elabore e quando ele não faz ela diz tá bom e daí isso não é surpreendente esse sempre foi o plano que eu ela para novamente essa sempre foi a direção que a marca estava indo faz sentido começar com batom eles podem começar com alguns tons ver como são recebidos e começar a se expandir existem 10 tons até agora diz ele mas o problema é que eles só estão à venda há uma semana e eles estão disponíveis apenas em uma loja em todo o país a principal loja da Nordstrom no centro de Seattle ok Jill diz novamente ela não tem ideia de onde ele quer chegar com isso isso não é incomum tanto a TIP quanto a Nordstrom são empresas sediadas em Seattle e é um bom teste de mercado se vender bem na loja principal a Nordstrom colocará em todas as suas lojas você sabe quantos batons existem nos Estados Unidos levando em consideração todas as marcas antigas e novas e todas as tonalidades atuais e descontinuadas milhões Jill diz sem hesitar quer adivinhar quantos batons TIP foram vendidos na Nordstrom na semana passada eu não faço ideia não sei como eles o comercializaram menos de 50 diz Kaiser o que segundo me disseram não é espetacular e mostra como é difícil lançar um novo batom quando já há tantos para escolher é competitivo sim mas TIP sabe disso quase todos os novos batons TIP foram vendidos para mulheres faz sentido exceto por um Kaiser diz um dia antes de a mulher e as crianças serem assassinadas um cara comprou uma delas minutos antes de a loja fechar solicitamos a filmagem de segurança deles ele pega o telefone novamente encontra uma foto e a desliza para Jill pela segunda vez naquela noite ela congela a foto é em preto e branco e um pouco granulada tirada de um ângulo estranho a distância mas Jill está olhando de perto o homem parado no quiosque de batons TIP é inegavelmente alto vestindo camiseta jeans e botas ele está usando um boné puxado para baixo e embora a câmera não consiga ver o topo de sua cabeça a curva de sua mandíbula é instantaneamente familiar ele ainda está usando um relógio enorme no pulso direito algo que sempre fez mesmo sendo destro Kelvin diz ela com a voz embargada tem certeza? Kaiser pergunta parece exatamente com ele ela olha para a foto tentando entendê-la eu eu não entendo eu vi um trecho no noticiário enquanto estava na prisão disseram que ele foi visto em algum lugar da Europa na Polônia ou na República Tcheca sua voz morre Kaiser passa o telefone voltando para a foto do menino com o coração no peito então ele enfia a mão no bolso da camisa tirando uma folha de papel amarelo rasgado ela já viu isso antes é o mesmo papel que ele mostrou a ela na primeira e única vez que a visitou na prisão é o papel em que Calvin estava rabiscando durante o julgamento aquele com o coração nele aquele com o nome dela dentro ele coloca a foto e o pedaço de papel lado a lado os corações e a caligrafia parece quase idêntica um diz GS o outro diz me veja o que ele quer que você veja? Kaiser pergunta seu rosto é neutro mas seu pescoço está corado não sei o que ele quer que você veja? é praticamente um rugido e ela pula na cadeira eu não sei diz ela a voz dela também é alta mas não cheia de raiva e de frustração como a dele está cheia de confusão desespero e medo Kai eu juro eu não sei ele está mandando uma mensagem pra você eu não ele vai vir pra pegar você diz Kaiser categoricamente a cadeira raspa no ladrilho da cozinha quando ele afasta da mesa e se levanta ela vê então que a caneca de café dela está vazia ela não se lembra dele bebendo a dela está pelo meio e frio isso é tudo sobre você eu sinto isso e isso me preocupa claro que sim diz tio olhando pra ele mas eu não posso mais correr Kai eu já fiz isso lembra? eu estou cansada é aqui que eu vou ficar se ele vai vir atrás de mim deixa eu vir está tão preocupado dessa vez vai pegá-lo e colocá-lo na prisão como fez comigo eu o peguei sim e ele fugiu diz ela amargamente estou apavorada ok é isso que você quer ouvir? talvez seja sobre mim talvez não mas ele teve 14 anos pra voltar e me matar depois de Angela ele não fez em vez disso ele matou outras mulheres e quem sabe quantas mais porque vocês não fizeram a porra do seu trabalho e o mantiveram na prisão com o resto dos criminosos eu tinha 16 anos quando fiz a pior e mais terrível coisa que já fiz ou farei você tinha 30 anos quando ele escapou daquela prisão e agora 5 anos depois mais vítimas estão aparecendo e você ainda não o pegou podemos sentar aqui e discutir quem é o maior fracasso mas vou lhe poupar o trabalho nós dois somos a mandíbula de Kaiser funciona ele não responde Jill empurra a cadeira pra trás e se levanta posso ver que você está pronto pra sair deixe-me acompanhá-la até a porta pra que você possa sair mais rápido Jill o acompanha pelo corredor resistindo ao desejo de colocar as mãos nas costas dele pra que ela possa tirar de vista o mais rápido possível ele destranca a porta da frente e para ele olha pra ela seu rosto marcado pelo cansaço espelhando dela uma última coisa diz ele enfiando a mão no bolso da calça ele entrega ela um tubo fino de plástico acabamento preto fosco letras douradas é o novo tipo batom o nome do tom do batom usado no menino chama-se coração de canela se isso significa alguma coisa pra você ele se vira e sai fechando a porta atrás de si ele não consegue ver a expressão no rosto de Jill o sangue desaparecendo de suas bochechas enquanto ela empalidece a nova onda de náusea que atinge tão rápido que ela poderia ter vomitado novamente se seu estômago ainda não tivesse sido esvaziado ela se encosta na parede pra se apoiar olhando pro batom que ele deu a ela coração de canela se isso significa alguma coisa pra você sim sim palitos de dente em seus olhos é assim que Jill se sente depois de um sono curto e terrível seu relógio interno acordou a 5h45 que é quando o sino sempre toca em Hazewood sinalizando o início de outro dia sombrio ela ainda está na prisão seu pai surpreso ao vê-lo na cozinha tão cedo naquela manhã quando estava saindo pro trabalho lembrou-lhe que levaria um tempo pra se reajustar a vida normal seja lá o que isso for agora Jill está em seu segundo Starbucks grande da manhã quando ela encontra o olhar de um dos especialistas em hipotecas de seu banco local uma mulher rude que parecia não gostar de Jill no momento em que seu nome apareceu na tela Jill havia pedido pra ver outra pessoa mas como ela não tinha a hora marcada foi quem ela conseguiu não posso aprová-la pra uma hipoteca diz a mulher cruzando as mãos no colo eu sinto muito você pode tentar outro banco mas eles provavelmente dirão a mesma coisa não há placa na mesa mas a mulher tem seu diploma da Pudget Sound State University emaldurada atrás dela na parede Mona Charp graduada em finanças em especialização em comunicação formada 3 anos depois de Jill bem Mona Charp suas habilidades de comunicação são péssimas não preciso de muito diz Jill como você pode ver eu tenho o suficiente pra pagar 65% no preço de uma casa Jill eu sinto muito mantenho um crédito excelente diz Jill mantendo a respiração regular e uniforme já tive duas propriedades antes e eu tive uma conta corrente neste banco desde que eu tinha 12 anos se isso significa alguma coisa pra você nós certamente apreciamos sua lealdade eu realmente quero falar com seu gerente a mulher suspira e sai do escritório ela retorna alguns minutos depois com um homem de minha idade que Jill esperava ver quando ela entrou Harry Rodnick é o gerente do banco nesta agência há mais de 20 anos ele também é amigo do pai dela Georgina entre no meu escritório diz Harry falaremos lá ela o segue dando a Mona Charp um olhar não filtrado enquanto ela passa a mulher dá um passo pra trás claramente incerta se Jill tem uma haste de prisão enfiada dentro de seu sutiã Jill revira os olhos o escritório de Harry Rodnick é um pouco maior com vista pro estacionamento abaixo ele fecha a porta sente-se diz ele batendo na cadeira em frente à mesa antes de se sentar do outro lado como está Walt feliz por ter você em casa eu aposto ele está bem diz Jill e eu tenho certeza que ele está mas eu preciso de um lugar só meu Harry gostaria que você o tivesse trazido com você diz o gerente tamborilando seus dedos sobre a mesa não podemos lhe dar uma hipoteca Georgina suas costas endurecem e por que não você não tem emprego por exemplo eu vou conseguir um diz Jill e não vejo porque isso é problema se estou investindo dois terços do dinheiro se eu não pagar todo mês você fica com a casa é bem simples eu sei que você aprovou hipotecas antes com base em ativos sobre renda como você pode ver eu tenho ativos sim eu vejo isso Harry digita em seu teclado seus olhos fixos na tela do computador por alguns segundos mas não podemos verificar de onde veio esse dinheiro investimentos investimentos legítimos Harry pergunta então suspira desculpa olha peça ao Walt para vir com você a casa dele está paga ele ganha muito dinheiro no hospital ele pode assinar não por que não porque ele já fez o suficiente diz Jill frustrada por ela ter que explicar isso está muito longe da conversa que ela teve com Harry dez anos atrás quando ele aprovou para comprar seu primeiro apartamento e três anos depois disso quando ela o vendeu e fez um upgrade para uma casa eu não preciso dele eu posso lidar com isso sozinha você precisa dele neste caso você precisa talvez você possa alugar por um tempo Harry fala gentilmente mas tudo que ela pode ouvir é sua condescendência como o cara da Verizon mais cedo naquela manhã quando ela foi pegar um telefone celular ela foi aprovada mas assim que ele procurou sua conta antiga ele reconheceu claramente o nome dela porque sorriu e tudo o que Jill podia fazer era não alcançar o balcão e arrancar o olhar de seu rosto o sofisticado iPhone rosa dourado agora guardado no bolso de sua jaqueta era pelo menos um pequeno prêmio de consolação volte amanhã com Walt diz Harry ele é seu pai deixe que ele ajude não adianta discutir não adianta consultar outro banco Jill aperta sua mão estendida e sai voltando para o estacionamento onde seu Range Rover branco está estacionado o pai dela aguardou para ela na garagem o tempo todo que Jill esteve presa ela pressiona o controle remoto e as portas se destrancam com um bip suave o SUV de luxo parece ridículo agora é um veículo destinado a uma executiva jovem e chamativo e Jill não parece nem jovem nem chamativa e ela com certeza não é mais uma executiva antes que ela possa entrar um grito vem de sua esquerda e ela congela ela exala ao ver que é apenas uma criança e sua mãe algumas vagas de estacionamento de distância a criança está chorando protestando por ter que entrar no carro um grande Mercedes-Benz SUV outra criança já está dentro do carro bem amarrada mas chorando porque a irmã está chorando o pai está prestes a subir para o lado do motorista sem fazer nenhuma tentativa de ajudar nenhuma das crianças quando olha para Jill seus olhos se encontram Andrew o choque registrado em seu rosto é quase cômico sua boca forma um o seus olhos esbugalhados mas ele é forçado a se recuperar alguns segundos depois quando sua esposa grita para ele ajudá-la Jill entra em seu carro continuando a observar a família através de seus vidros escuros Andrew parece diferente o ex-noivo de Jill tinha acabado de completar 42 anos quando ela foi presa e agora ele está firmemente enraizado na meia-idade há definitivamente uma careca no topo de sua cabeça e ele está mais pesado do que quando ela ouviu pela última vez mas suave sua esposa é pelo menos 15 anos mais jovem vestida com roupa de yoga quando eles finalmente conseguem colocar a criança se contorcendo no carro a esposa coloca o cinto de segurança e grita com ele Jill não consegue ouvir o que ela está dizendo mas não há como confundir a fúria no rosto dela e o olhar de resignação no dele Jill liga o carro e vai para casa ela estava apenas alguns meses de se casar com Andrew Chip 5 anos atrás o local estava reservado o vestido sob encomenda especial os convites de casamento prontos para serem enviados se ela não tivesse ido para a prisão ela teria sido sua esposa ela estremece viver uma vida que não é para você é sua própria versão do inferno uma nova mensagem na porta da garagem a cumprimenta quando ela chega em casa tão vermelha e furiosa quanto a que seu pai lavou no dia anterior ela estaciona no meio fio e sai mais uma vez sentindo como se todos na vizinhança estivessem observando a bicha só não estava lá quando ela saiu esta manhã é claro que quem está fazendo sabe quando a casa está desocupada também está claro que o vândalo não dá a mínima para profanar a casa durante o dia o sentimento adorável de hoje queime no inferno Jill digita um código de quatro dígitos para abrir a porta da garagem o aniversário de sua mãe e fica aliviada quando a porta sobe até o teto levando consigo as palavras ela precisa descobrir como usar a lavadora de alta pressão ela não pode deixar seu pai ver isso de novo não caramba ela precisa sair desse bairro eles te odeiam hein ela se vira surpresa e encontra um menino quase adolescente sentado em sua bicicleta no final da calçada quem são eles ela pergunta caminhando de volta para ele ele dá de ombros ele está vestindo uma camiseta fina sem jaqueta sem jaqueta amuletom e jeans seu cabelo é muito comprido e seus tênis estão sujos mas seu rosto é claro imparcial e observador quem fez isso diz ele você sabe quem são eles Jill pergunta porque essa é a casa do meu pai e esse tipo de coisa é perturbador para ele o menino encolhe os ombros novamente e anda um pouco mais para perto dela provavelmente algumas crianças em San Martins eu não sei mas você é famosa você quis dizer infame um terceiro encolher de ombros parece ser a principal forma de comunicação da criança que seja você fez isso fez o que matou sua amiga há muito tempo ele parece realmente querer saber ele está pedalando em círculos agora mas não vai muito longe Jill o observa sem responder finalmente ela diz o que você acha antes que ele possa responder a porta da frente da casa do outro lado da rua se abre uma mulher sai ela vai direto para eles o menino a vê merda diz ele essa é a senhora Heller ela vai me dedurar por matar a aula eu tenho que ir ele fica de pé na bicicleta pedala e quase desaparece de vista quando a vizinha sai da calçada e sai para a rua você vai receber uma nova mensagem todos os dias até se mudar sabia diz a senhora Heller quando chega a Jill uma secretária de escola primária aposentada a senhora Heller mora do outro lado da rua com o marido desde que Jill se lembra seu rosto sem maquiagem está mais enrugado mas os olhos não são menos aguçados do que quando Jill era criança ninguém quer você aqui Georgina os Heller são vizinhos corteses Cliff Heller tem um soprador de folhas e fica feliz em arrumar o quintal de Walt sem precisar pedir eles pegavam a correspondência quando Walt estava fora da cidade e sempre que Jill ficava doente quando criança a senhora Heller trazia um pote de canja de galinha caseira mas eles eram pessoas legais Cliff sim Roberta nem tanto bom dia senhora Heller Jill não sorri mas ela mantém seu tom agradável com a lavadora de alta pressão desligada ela aperta o botão para fechar a porta da garagem para poder limpá-la acho que você não viu quem fez isso aconteceu nas últimas horas cada bairro tem aquele intrometido que conhece os negócios de todos e parece mais empenhado do que todos em manter a gentalha afastada Roberta Heller é aquela vizinha abençoada ou amaldiçoada com senso de justiça super desenvolvido a senhora Heller é a primeira a condená-lo por qualquer coisa que você tenha feito de errado Jill costumava temer o seu lado mal isso não assusta mais eu obviamente não aprovo isso disse a senhora Heller empurrando sua caneca de café na direção da garagem e quase derramando seu conteúdo mas as pessoas estão chateadas com você Jordina certamente você entende isso não consigo imaginar porque o Walt faria você voltar aqui tudo que sua presença faz é lembrar as pessoas de algo que elas não querem lembrar não vou ficar aqui por muito tempo diz Jill fico feliz em ouvir isso sempre gostei do seu pai sabe diz a senhora Heller Cliff também Walt é um bom homem e fez o possível para criar você mas na minha opinião ele não estava em casa o suficiente que pena que você perdeu sua mãe tão jovem você poderia ter feito algumas escolhas diferentes não fale sobre minha mãe as palavras saem antes que Jill possa parar ela própria como fosse ousa se fosse qualquer outra pessoa eles poderiam ter recuado mas não Roberta Heller os olhos da velha brilham e ela avança focando o rosto de Jill eu costumava pensar que você era uma boa garota a mulher está tão perto que Jill pode até sentir o cheiro de café velho em seu hálito mas você surpreendeu a todos não foi? acontece que você era uma selvagem e ninguém sabia você enganou todo mundo sua vizinha está errada Jill tinha sido uma boa garota ela nunca usou drogas nem mesmo maconha ela só tentou fumar uma vez dando exatamente uma tragada em um malboro light depois da escola na sétima série e só porque Angela insistiu ela se sentiu tão enjoada depois que nunca mais tentou ela ficou bêbada duas vezes no colégio a primeira vez foi na casa de Angela só as duas quando os pais delas estavam fora no fim de semana a segunda vez foi na noite em que sua melhor amiga morreu não ela não era uma selvagem a única coisa selvagem que Jill já fez foi Kelvin para ser justa com a senhora Heller porém isso provavelmente era mais do que suficiente ela balança a cabeça para Jill com uma expressão dramática de decepção no rosto sua mãe ficaria tão consternada em vê-la agora os punhos de Jill se fecham e ela se força a respirar fundo contando até cinco parece uma eternidade ela relaxa as mãos você tem sido boa para o meu pai senhora Heller diz ela calmamente então eu vou deixar isso passar agora por favor saia da nossa garagem seu antigo namorado passou a estuprar e matar quantas mulheres mais a mulher ainda não acabou na verdade ela está se excitando ainda mais sua caneca está tremendo mas não de paralisia de velhice ela está zangada três não foi o que não teria acontecido se você tivesse dito a verdade tantos anos atrás e agora outra mulher e um menino um bebê estão mortos porque ele escapou da prisão como você dorme a noite senhora Heller você deveria ter vergonha de si mesma não queremos você aqui ninguém na vizinhança quer você aqui então saia o mais rápido que puder seu pai não merece passar por nada mais do que já passou ele ama você de ordina o que o cega para ver quem realmente você é e quem eu sou o diabo com um rosto bonito e um carro vistoso Jill abre a boca para responder mas depois a fecha novamente qual é o ponto Jill cumpriu a sua pena ela perdeu o emprego ela perdeu o noivo onde quer que ela vá pelo resto de sua vida ela estará a um google de todo mundo sabendo da coisa horrível que ela fez então foda-se essa mulher ela nem conhecia Angela Wong foda-se Roberta Heller e sua hipocrisia e seu mau hálito saia da propriedade de meu pai diz Jill antes que eu mesma tire você você está transgredindo uma ela nunca teve a chance de terminar a frase porque a mulher jogou o que sobrou de seu café bem no rosto de Jill finalmente o líquido não está muito quente mas atinge Jill nos olhos enquanto eles estão abertos o que arde muito parte disso também cai em sua boca e ela sente o gosto sem creme ou açúcar apenas amargo como Roberta Heller se isso tivesse acontecido no dia anterior ela teria estrangulado a mulher no chão mas isso não é uma prisão Roberta Cliff Heller está atravessando a rua correndo em direção a elas e pela expressão em seu rosto ele viu tudo ele ficou risado quando alcança sua esposa pegando-a pelo braço e sacudindo-a um pouco o que você está fazendo para com isso qual é o problema com você eu não a quero aqui Cliff a senhora Heller cospe sacudindo o braço de seu marido enquanto ainda olha pra Jill ela é uma ameaça não estamos seguros não sei qual a conexão dela com os cadáveres na floresta para com isso agora não há conexão Cliff Heller olha pra Jill vê o rosto e a camisa dela cobertos de café e enfia a mão no bolso ele entrega ela a um lenço amassado e Jill o pega sem fazer comentários enxugando o rosto o melhor que pode ela estava na prisão ela não pode ter contato com ninguém enquanto estiver lá ela não está envolvida no que aconteceu com essas pessoas você não sabe disso a senhora Heller encorajada por sua indignação dá mais um passo em direção a Jill o marido a segura ninguém sabe nada sobre quem ela realmente é você deveria ter vergonha de si mesma ela diz novamente eu tenho vergonha diz Jill como você ousa voltar aqui a voz de Roberta Heller está a poucos decibéis de um grito você não fez o suficiente por favor diz Cliff Heller mas ele está falando com Jill agora por favor entre na casa deixa a lavadora de alta pressão fora eu limpo a porta da sua garagem eu teria me oferecido de qualquer maneira por favor Georgina ela acena com a cabeça e deixa o homem lidar com sua detestável esposa eles continuam a discutir na entrada da garagem por mais um momento e finalmente a senhora Heller atravessa a rua pisando duro banhada em sua própria indignação o senhor Heller olhando em volta furtivamente embaraçado liga a lavadora de alta pressão seu pai está em casa para almoçar uma hora depois armado com tacos e batatas fritas Jill vestida com uma camiseta limpa aceita a comida com gratidão quando Walt pergunta a ela como foi sua manhã ela mostra a ele seu novo celular quase idêntico ao que ele possui ela não fala do banco nem do grafite nem de Roberta Heller se ele notou a calçada molhada quando estacionou não disse nada quando eles terminam de comer ela limpa tenho que voltar para o hospital diz com certo pesar o que você vai fazer pelo resto do dia eu pensei em dar um passeio ela responde para Roserill é o cemitério onde sua mãe está enterrada e isso arranca um sorriso do normalmente estoico Walt Grace Galhard está enterrada sob uma árvore sua lápide é feita de mármore branco polido é o lugar mais bonito da colina pare no mercado da esquina e leva algumas margaridas para ela diz ele apertando o braço dela você se lembra o quanto ela amava margaridas? girou a cena com a cabeça e retribui o sorriso ela não lembra ela também era muito pequena mas ela sabe que conforta seu pai acreditar que sim no mercado a caminho do cemitério ela escolhe dois buquês de flores diferentes nas vitileiras da frente pagando em dinheiro porque seu antigo cartão de débito expirou e ela esqueceu de pegar um novo no banco as margaridas claro são para a mãe dela as flores silvestres coloridas e ardentes com seus rosas laranjas e amarelos são para a Angela ela também está enterrada em Roserill mas do outro lado capítulo 19 as coisas estavam complicadas com Angela desde a discussão no treino na semana anterior mas Jill seguiu o conselho de Calvin e manteve distância Angela vivia para o drama parte dele real e a maior parte imaginário e era melhor deixá-la esfriar no terceiro dia não aguentando mais Jill criou coragem para tocar a campainha de Angela depois da escola com dois slurps do 7-11 na mão uva para Angela é claro framboesa azul para Jill ela não ficou totalmente surpresa quando Kaiser abriu a porta o pobre rapaz estava tentando fazer com que elas se falassem desde a briga sem sucesso graças a Deus porra disse ele quando a viu não aguentava mais onde está a Andy na cozinha olhando na geladeira a comida que ela não pode comer ela está fazendo uma coisa dessas tipo eu estou tão gorda agora entra ele ficou do lado de fora para deixar Jill entrar assinando com aprovação para os recipientes enormes cheios de sorvete com sabor artificial ela pode beber isso no entanto cadê meu big gup eu não sabia que você estaria aqui ela entrou e ficou parada na entrada sem jeito sem saber o que fazer Angela virou o corredor parando no meio do caminho quando viu Jill oferta de paz Jill disse estendendo a uva slurp ela deve ter espremido com muita força porque a tampa estourou e a pasta de uva vazou por cima e caiu em sua mão ah legal entre e faça uma bagunça por que não Angela disse em voz alta como se ninguém nunca tivesse derramado nada antes Kaiser olhou para frente e para trás entre as duas vou pegar algumas toalhas de papel disse ele afastando-se quando eu voltar em 30 segundos eu espero que vocês duas tenham feito as pazes porque vocês duas estão me matando agora Angela virou os olhos e Kaiser desapareceu no corredor eu vim trazer isso para você Jill ofereceu a ela o slurp estava pingando no chão mas Angela não pegou e para dizer que eu sinto muito tudo o que você disse estava certo eu não tenho sido eu mesma ultimamente e isso precisa mudar eu tenho sido uma amiga de merda sim você tem sido uma vadia Angela disse sem rodeios então seu comportamento se avisou mas acho que eu também estava eu não deveria ter gritado com você na frente das outras garotas isso não foi legal graças a Deus disse Kaiser voltando com uma toalha a grande luta de São Martins finalmente acabou ele pegou a bebida de Angela e enxugou depois entregou a toalha a Jill para que ela limpasse o chão cala a boca Kai disse Angela distraídamente as duas garotas se encararam finalmente Angela deu de ombros e pegou o slurp tomando um longo gole sim ok acabou então se abrace disse Kaiser quando elas não se mexeram ele envolveu as duas em um abraço de urso braços magros as envolveram apertando-as com força e os três ficaram assim por um momento e ninguém disse nada então Kaiser sendo Kaiser estragou tudo a fantasia de todo homem né brincou Andy onde está a sua câmera vamos tirar uma foto eles se separaram e Angela deu um tapa no braço dele mas ela estava sorrindo e Jill também ela havia esquecido o quanto sentia falta disso da estranha e reconfortante dinâmica dos três a câmera de Angela estava na cozinha e Kaiser a agarrou tirando uma foto deles juntos no espelho do corredor eu estou pedindo pizza ele anunciou andando de volta pelo corredor havia um telefone na sala de estar as duas garotas trocaram um olhar e seguiram eles passaram as horas seguintes comendo dominos e brincando com a nova câmera de Angela era um manicom novinha em folha algo que seu pai havia ganhado em um torneio de golfe mas para ele não tinha nenhuma utilidade então ele deu a filha como se tivesse escolhido o presente de propósito eles tiraram um monte de fotos bobas desperdiçando o filme até que Kaiser teve que ir ele gosta de você Angela disse quando ele se foi eles estavam no quarto dela agora ouvindo uma de suas mixtapes Barry Dan Alanis Morissette no Doubled e não apenas como amigo eu sei disse Jill sentindo-se um pouco mal ele odeia o Kelvin é eu sei ela disse novamente e isso a fez se sentir pior Jill conheceu Kaiser no primeiro dia do primeiro ano no St. Martins ele se sentava atrás dela na aula de ciências e não parava de chutar o encosto da cadeira dela embora ela tivesse se virado e o encarado duas vezes depois da aula ele a seguiu pelo corredor um pouco perto demais ela estava prestes a acusá-lo de incomodá-la até que percebeu que o armário dele estava ao lado do dela ele passou o resto do ano irritando-a mas ao longo do caminho ela aprendeu a aceitar sua amizade sua amizade era livre sem nenhuma expectativa de nada em troca exceto a bondade Angela não sabia o que fazer com Kaiser a princípio seu status social era apenas aceitável graças a suas proezas no campo de futebol e na quadra de basquete e ele teria sido razoavelmente fofo se não tivesse tido acne em sua mandíbula e suspensórios mas com o tempo ele também conquistou ela ele era educado e despretencioso e ria das piadas dela ele está pensando em namorar alguém agora disse Angela ela estava deitada de cabeça para baixo na cama com as pernas apoiadas na cabeceira Jill estava sentada no carpete de pernas cruzadas perto do aparelho de som agora que você está com Calvin e oficialmente não há esperança Angela fez uma pausa para efeito dramático e disse Barbie Polanco Barbie do banco de trás? Jill ficou horrorizada não diga a ele que de jeito nenhum eu não vou dizer nada para ele disse sua amiga com uma risada ao contrário eu disse para ele em frente o cara merece transar Jill conhecia a Barbie um pouco da aula de ginástica e a verdade era que ela não achava que a garota fosse uma vagabunda foi um boato desagradável iniciado pelo ex-namorado de Barbie depois que ela o largou e Jill se sentia um pouco envergonhada por dizer o infeliz apelido em voz alta no fundo ela sabia porque eu fazia ela estava com um pouquinho de ciúmes ela nunca teve que compartilhar Kaiser com ninguém além de Angela e mesmo assim não realmente em voz alta ela disse você está certa é ótimo bom para ele Angela se virou para olhar para ela então você não se importa? eu pensei que você gostasse que ele ficasse atrás de você se ele tiver uma namorada ele não vai ficar tão perto ela franziu a testa quer saber agora que eu estou pensando nisso vocês dois são péssimos eu nunca ignoraria nenhum de vocês por um cara Jill não podia argumentar porque era verdade Deus sabe que Angela tinha seus defeitos ela era mal humorada crítica e mandona como inferno mas nem uma vez ela permitiu que um menino se interpusesse entre eles e isso dizia muito considerando quantos garotos ela tinha atrás dela a qualquer momento o que Jill estava fazendo com o Kelvin era uma violação direta do código feminino uma grande ofensa ela tinha muito o que fazer você estava certa sobre a minha cabeça estar na minha bunda ela se juntou a Angela na cama apoiando as pernas na cabeceira também nossa briga foi um alerta eu não quero jogar toda a minha vida fora por um cara minhas notas estão caindo meu pai não sabe nada sobre Kelvin e eu tenho mentido para ele sobre onde eu vou e agora? estou tão desanimada isso tem que parar é que nunca me senti assim por um cara antes você me conhece Andy eu não fico louca eu não fico estúpida mas com o Kelvin eu não posso controlar eu quero estar com ele o tempo todo e eu sei que não é saudável vocês já fizeram sexo? Angela perguntou sua voz casual? não sério? ela parecia genuinamente surpresa achei que todos os orgasmos estavam mexendo com seu cérebro eu não disse que não estava tendo orgasmos Jill disse seu rosto ficando vermelho instantaneamente ela nunca se sentiu totalmente à vontade para discutir sexo mesmo com Angela que havia perdido a virgindade no ano anterior e estava completamente aberta para falar sobre isso parecia ainda mais estranho porque era Kelvin ela o amava e acreditava que certas coisas deveriam permanecer privadas no entanto ela sentiu que guardar o seu relacionamento com ele não era o caminho certo a percorrer considerando os problemas que já havia causado Jill foi quem mudou quem excluiu Angela ela tinha que deixar sua melhor amiga fazer parte do que estava acontecendo com seu namorado nós fizemos nós fizemos outras coisas ele caiu de boca em você o sorriso de Angela era divertido e perverso hein Jill Jill disse envergonhada mas alguns segundos depois ela puxou um travesseiro sobre o rosto sim sua voz estava abafada o tempo todo e ele ele gosta Angela gargalhou não admira que você tenha desaparecido mas eu entendo ele tentou te convencer a ir até o fim Jill moveu o travesseiro na verdade não ele disse que só deveria acontecer quando eu estiver pronta e eu acho que estou chegando lá você só tem uma primeira vez Angela disse sua voz prática não faça o que eu fiz e desperdice com a pessoa errada um silêncio confortável caiu entre eles e Jill não pode deixar de sorrir estava começando a parecer como antes e ela estava grata pela segunda chance isso só provava que ela era mais feliz quando tinha suas coisas sob controle suas notas por exemplo precisavam ser o foco a partir de agora ela tinha as provas de meio de semestre chegando e não podia se dar ao luxo de estragar tudo traga a Kelvin para a festa na casa do Chads nessa semana Angela disse se ele quer ficar com uma garota de 16 anos então ele precisa ver como é sua vida chega de separar essa merda eu já perguntei a ele Jill disse com suspiro ele não vai a nenhuma festa do colégio ele disse que se sentiria estúpido porque seria 3 anos mais velho que o cara mais velho então eu disse a ele que não queria mais ir a bares com ele porque eu odeio ser 5 anos mais nova que a garota mais nova ela olhou para o teto é algo sobre qual nós discutimos muito ele não bate em você bate Angela disse seu tom era indiferente mas Jill podia detectar a preocupação por trás disso o que? não Jill continuou a olhar para o teto claro que não Tess disse que notou hematomas em seu braço durante o treino algumas semanas atrás ela disse que pareciam dedos como se alguém tivesse te agarrado com muita força Tess está inventando merda porque ela quer ser sua nova melhor amiga Jill falou ferozmente olhando para sua amiga os hematomas estavam no alto do braço perto do ombro e ela esperava que Angela não insistisse em enxergar qualquer pessoa com dois olhos pode ver isso sua amiga levantou uma sobrancelha Jill estava muito na defensiva se ele estivesse me batendo eu diria a você ela disse só avisando seu tom para seus próprios ouvidos ela parecia completamente sincera eu sei que essa merda não é certa tá bom a parte triste era que ela sabia Angela ficou quieta por mais um momento tudo bem disse ela bem se ele vai estar na sua vida isso significa que ele vai estar na minha vida então acho que devo pelo menos tentar conhecê-lo planeje algo neste fim de semana para que possamos todos sair mas não sexta-feira sexta é o jogo de futebol e a festa do Chad e você vai fazer as duas coisas porque nós temos 16 anos e é essa merda que nós fazemos agora se levanta vou ajudá-la com seu salto de divisão vamos ter que ir trabalhar depois dessas pizzas eu tô de volta ao esquadrão Jill prendeu a respiração se invadia Angela disse com um sorriso agora levanta eu te amo mas as suas coxas estão ficando gordas e quem mais teria coragem de te dizer isso além de mim capítulo 20 as duas ficaram bêbadas na festa de Chad não foi intencional Jill nem gostava de álcool mas sexta-feira foi um longo dia e ela não comia nada desde o almoço Chad Fenton não era um jogador de futebol ou atleta de qualquer tipo ele era popular na São Martins por exatamente dois motivos suas festas épicas porque seus pais nunca estavam em casa e seu ponche de frutas porque seu irmão que abandonou a faculdade ficava feliz em comprar toda sua bebida foi a fruta que acabou com Jill Chad fez seu infame ponche em um gigante barril de tinta plástica acrescentando melancia melão morangos rodelas de laranja e abacaxi a água clube soda e vodka muita vodka ele fazia de manhã de modo que quando as pessoas começaram a chegar a fruta já estava saturada de álcool Jill morrendo de fome passou a cerveja mas comeu a fruta por volta das onze da noite só a cabeça começou a martelar a música era alta e pulsante Montel Jordan e R. Kelly explodindo nos altos falantes espalhados por toda a casa pela primeira vez em meses Jill se sentia ela mesma ela estava cercada por pessoas de sua idade ouvindo músicas de quem gostava sem se sentir como se tivesse que se desculpar por ser muito jovem ou muito ocupada com a escola era engraçado como quando ela estava perto de Kelvin ela se sentia uma pessoa totalmente diferente e enquanto ela gostava de quem ela era perto dele sexy ligeiramente fora de controle ela também gostava de ser essa pessoa ainda assim ela sentia falta dele ela não tinha ideia de onde Angela foi parar e vagou pela casa grande por alguns minutos tentando não parecer tão lêbada quanto se sentia ela finalmente encontrou sua melhor amiga na toca dos fundos da casa ela estava aninhada no colo de Mike Bennett o quarterback titular dos Sam Martins com o vestido curto levantado para expor suas coxas longas e magras Jill estava usando um vestido parecido mas tudo sempre ficava melhor em Angela Jill os observou se beijando por alguns segundos mais divertida do que surpresa os dois tinham um relacionamento de vez em quando e isso parecia ser mais devido a seus respectivos status de estrelas do futebol e capitão de torcida as pessoas achavam que eles deveriam namorar então eles namoraram no entanto Angela tinha quase certeza de que Mike era gay às vezes ele perdia a ereção com ela algo que ela jurava nunca ter acontecido com nenhum outro cara e alguns meses antes no quarto dele ela encontrar uma revista pornográfica gay enfiada na bolsa de ginástica debaixo da cama quando ela o confrontou ele riu dizendo que um dos caras da equipe deve ter colocado ali como uma piada ela terminou com ele logo depois eu não vou ser muleta de ninguém ela disse a Jill mas ele é o Quarterberg se não tiver ninguém com quem ir ao baile será ele você nunca imaginaria que ele era gay agora pelo jeito que sua língua enfiava na garganta de sua amiga Jill foi até os dois a sala girando um pouco e quase tropeçou no caminho até lá ela deu um tapinha no ombro de Angela Andy eu vou indo sua amiga olhou pra cima os lábios brilhando com a saliva de Mike porque são apenas onze horas a sala girou novamente e Jill colocou a mão na parede pra se apoiar não me sinto muito bem puta merda você tá perdida eu lhe disse pra não comer a fruta Angela olhou de volta pra Mike depois pra Jill como você vai voltar pra casa eu vou a pé disse Jill preciso de ar se você precisar ir com ela tudo bem Mike disse não soando particularmente desapontado isso fez Jill pensar que Angela estava certa sobre ele você não consegue uma garota pra sentar no seu colo e ficar com você muito menos a garota mais bonita da escola e depois deixa ela ir pra casa mais cedo sem um pingo de protesto eu estou realmente bem disse Jill fica aí eu te ligo amanhã ela encontrou seu casaco debaixo de uma pilha de outros casacos na sala da frente e o vestiu quando Kaiser estava entrando pela porta da frente ele estava com Barbie Polanco e eles estavam de mãos dadas Jill sentiu uma leve picada mas passou ela tinha um namorado afinal porque Kaiser não poderia ter uma namorada porque seu cérebro disse teimosamente porque ele deveria estar apaixonado por você pra todos sempre é assim que isso deve funcionar um pensamento completamente egoísta mas é como ela se sentia no entanto já está saindo Kaiser disse a ela ajudando Barbie a tirar o casaco Barbie sorriu timidamente pra Jill ela parecia ainda mais loira esta semana do que na semana anterior desde quando Kaiser gosta de loiras Jill se forçou a sorrir de volta sim eu já vou indo olhando pra ela de perto ele franzeu a testa você está bêbada só um pouco disse ela você comeu a fruta eu estou bem disse Jill irritada vejo vocês na segunda-feira como você vai voltar pra casa ela vai ficar bem Barbie disse a ele ela vai se cuidar vamos tomar uma bebida um minuto ele disse a ela devolvendo-lhe o casaco Jill vamos conversar Jill revirou os olhos estou bem Kai ela disse novamente mas ele a pegou pelo cotovelo e a levou pra lavanderia no final do corredor deixando Barbie sozinho no corredor da frente segurando seu casaco ele fechou a porta silenciando a música que pulsava pelo resto da casa Jill se encostou na secadora e olhou pra ele o quarto tinha um cheiro fresco como sabão em pó e amaciante de roupas e os sachês de lavanda que a mãe de Chad guardava em uma tigela de vime em uma das prateleiras você não deveria estar com a sua namorada ela não é a minha namorada disse ele olhando pra ela com preocupação estou um pouco bêbada e daí a sala estava girando eu só preciso me deitar vou levá-la pra casa Jill balançou a cabeça não é necessário além disso acho que a Barbie não iria gostar você está bem com isso ele disse sobre mim e Barbie por que você me perguntaria isso ela franziu a testa as luzes da lavanderia eram fortes e ela teve que apertar os olhos pra olhar pra ele eu não perguntei o que você pensava sobre mim e Calvin eu sei que você não fez mas eu vou lhe dizer o que eu penso se você quiser cai vamos Jill deu um passo em direção à porta mas ele bloqueou o caminho por que não pode ser eu e você disse ele aproximando-se dela seus quadris estavam quase se tocando ele colocou a mão em suas costas deslizando-a por baixo de seu cabelo até que estivesse cobrindo sua nuca você tem que saber o que eu sinto por você somos melhores amigos ela disse ele sempre foi tão fofo ou era porque agora tinha namorada seus olhos azuis estavam fixos nos dela ele tinha cílios longos essa deveria ser a razão mas não é disse ele e Barbie e Calvin bem eu gosto de Barbie ele disse mas não continuou bem eu amo Calvin ela disse ele deixou cair a mão e isso o machucou ela podia ver isso em seu rosto mas o que ela deveria fazer? mentir? de repente ele se moveu e seus lábios estavam nos dela eram surpreendentemente suaves cheios de urgência Jill não respondeu a princípio mas depois o fez abrindo a boca suas mãos estavam nas laterais do rosto dela e ele a beijou como se ela fosse a única pessoa que existia para ele ele tinha um gosto tão diferente de Calvin mais doce mais jovem mais gentil que era exatamente como ele era ela se sentiu respondendo inclinando-se para ele e foi uma sensação totalmente diferente com Calvin nunca houve nada físico que não fosse acompanhado por algum grau de culpa culpa por ele ser muito mais velho culpa por ele estar assumindo o controle de sua vida culpa por ela estar escondendo de seu pai com Kaiser não havia nada disso ela era totalmente ela mesma e se sentia segura Kaiser nunca a machucaria nunca a forçaria a ser outra coisa senão quem ela era mas ela tinha a capacidade de despedaçá-lo não ela o empurrou Kai, eu não posso Jill sua respiração estava acelerada seu rosto corado Barbie está esperando por você vamos conversar sobre isso ela passou por ele e abriu a porta da lavanderia a música inundou de volta envolvendo-os tirando a intimidade no final do corredor Barbie estava conversando com outra garota olhando por cima do ombro periodicamente para a lavanderia quando ela viu Kaiser ela apareceu aliviada ela é uma garota legal Kai Jill disse vai se divertir e você Kaiser estava olhando para ela sua expressão uma mistura de frustração e saudade essa coisa com Kelvin é real eu o amo ela disse novamente e se você me ama você ficará feliz por mim como eu ficaria feliz por você ela saiu da lavanderia andando rapidamente pelo corredor e voltando para a porta da frente ela deu um aperto rápido no braço de Barbie antes de sair ele é todo seu disse Jill o ar frio da noite a atingiu no rosto quando ela saiu de casa as festas de Chad Fenton geralmente duravam muito depois da meia noite mas ela havia se cansado rapidamente seu pai estava trabalhando no hospital esta noite e Kelvin esperava que ela parasse um pouco na casa dele mas ela estava cansada demais para ir até lá agora ah bem eles poderiam brigar sobre isso amanhã havia uma presença atrás dela na calçada e ela se virou Angela estava alguns passos atrás e correndo para alcançá-la o vento soprando seu casaco desabotoado para trás nenhuma das duas com seus vestidos curtos estava vestida apropriadamente para aquele clima que estava mais frio do que de costume o que você está fazendo Jill disse surpresa pensei que você fosse ficar foda-se disse Angela sem fôlego finalmente alcançando ela estava carregando sua bolsa enorme e trocou do ombro esquerdo para o direito a câmera dela devia estar lá dentro Jill a tinha visto tirando fotos de todos mais cedo naquela noite ele é tão gay a língua dele estava fazendo todas as coisas certas mas o pau parecia um macarrão espaguete cozido demais Jill teve que rir mas nós ainda vamos juntos para o baile no entanto supondo que ninguém melhor apareça para mim não para ele eu sou o seu melhor no que diz respeito a ele Angela disse isso com naturalidade sem nenhum traço de arrogância quando se tratava de seu status social ela era prática se Mike Bennett era gay e estava no armário então ele precisava dela para manter as aparências o que era bom desde que houvesse algo para ela e o seu carro Jill disse o vento mordendo suas pernas nuas ainda na casa de Chad tomei três cervejas sopros de hálito branco acompanharam as palavras de Angela eu não posso dirigir para casa assim meu pai estará na cozinha jogando poker com seus amigos de golfe e sentirá o meu cheiro eu volto para buscar o carro de manhã meus pais acham que estou dormindo na sua casa então eles nem vão saber eu disse ao meu pai que estava dormindo na sua casa para poder ficar fora até tarde Jill estremece sobre seu casaco afino você tem um suéter extra em sua bolsa não tudo que eu tenho é minha câmera pesa uma tonelada Angela pensou por um momento vamos para a casa do Kelvin Jill lançou a ela um olhar de lado sério? sua melhor amiga da de ombros eu disse a você que estava disposta a conhecê-lo e eu estou falando sério além disso talvez ele possa chamar Jonas para vir e todos nós podemos sair seria bom ficar com o cara que eu realmente pudesse excitar Jill considerou isso ela estava cansada mas prometeu a Kelvin que iria até lá vamos por aqui então levaremos 20 minutos para caminhar até lá eu deveria ligar para ele não vamos surpreendê-lo disse Angela além disso não quero voltar para a casa de Chad quando saí Kai estava no canto com a Barbie banco de trás juro por Deus as mãos dela estavam dentro da calça dele cala a boca disse Jill não quero saber disso sabia que te incomodava a voz de sua amiga era triunfante Jill pensou em contar a ela sobre o beijo na lavanderia mas desistiu isso era entre ela e Kaiser afinal algumas coisas eram privadas Kelvin morava em uma casa na Torlano Street em um prédio de dois andares que havia sido convertido em três apartamentos o andar principal abrigava um casal solteiro com um bebê e o apartamento no segundo andar era compartilhado por duas irmãs da casa dos 30 ambas solteiras as quais haviam dado em cima de Kelvin inúmeras vezes ele morava no pequeno estúdio acima da garagem costumava ser onde o proprietário praticava sua bateria e era totalmente a prova de som o estúdio tinha uma entrada separada nos fundos e Jill e Angela riam enquanto subiam os degraus íngremes as luzes estavam apagadas dentro do apartamento mas Jill podia ver o piscar da tv atrás das persianas ela bateu na porta e esperou nenhuma resposta tem certeza de que ele está em casa Angela perguntou o carro dele está estacionado na rua Jill bateu novamente e alguns segundos depois a luz acima da porta acendeu Kelvin abriu a porta o cabelo ligeiramente despenteado vestindo um velho par de jeans de cintura baixa e nada mais ele tinha uma cerveja na mão a luz refletia em seu estômago magro destacando cada músculo abdominal ele parecia um deus os olhos de Angela percorreram seu corpo de cima a baixo porra Kelvin levantou uma sobrancelha então é com isso que você tem estado ocupada? disse Angela mais pra si mesma do que pra Jill agora eu entendi vai nos deixar entrar a cowboy porque está congelando você é gostoso mas não é tão gostoso assim isso é uma questão de opinião disse Kelvin ficando de lado pra que elas pudessem entrar cuidado aonde pisa parte do carpete está pra cima Angela foi primeiro dando a Kelvin um olhar compreensivo ao passar por ele Jill hesitou sua mente voltando pra Kaiser na lavanderia o cheiro daqueles sachês de lavanda enquanto ele a beijava o jeito que ele se pressionava contra ela amoroso urgente e gentil então ela forçou seu melhor amigo pra fora de sua mente pisando com cuidado mas propositadamente sobre o limite do domínio de Kelvin capítulo 21 o novo iPhone de Jill toca alto acordando de seu primeiro sono de verdade desde Hazewood ela o pega cegamente e verifica o número não é nada que ela reconheça mas ela atende mesmo assim uma voz automatizada fala roboticamente em seu ouvido as palavras pausando enquanto o computador gera a frase você tem uma ligação a cobrar de Kat a voz de Kat aqui e o coração de Jill salta na instituição correcional de Hazewood esta ligação custará a você 1 dólar e 75 centavos e aparecerá em sua próxima fatura para aceitar pressione 1 para recusar pressione 2 ou desligue ela pressiona 1 e um momento depois a voz de Kat está em seu ouvido Georgina você está aí querida estou aqui Jill diz e apesar de sua sonolência seus olhos se enchem de lágrimas faz apenas uma semana mas é o máximo que ela passou sem ouvir a voz de sua amiga desde que se conheceram 5 anos atrás maldição é tão bom ouvir você por que você não ligou antes eu queria dar uma chance de você se restabelecer a última coisa que imaginei que você precisava era se lembrar desse inferno Jill pode ouvir o zumbido baixo de Hazewood pelo telefone vozes falando em diferentes sotaques e cadências mexicana polonesa a cadência melódica de uma mulher que soa muito como Ella Frank o grito de um policial dizendo alguém para voltar a fila ela pode imaginar Kat vestida com um moletom disforme da prisão dois números acima de seu tamanho parada ao lado de telefones públicos são exatamente 6 montados na parede sem divisórias entre eles sem privacidade não que a privacidade importasse de qualquer maneira todas as ligações a terapia é o caminho certo mas eu tenho que te dizer querida eu não tenho certeza se estou pronta para isso ele quer começar na próxima semana eu já estou me sentindo morta isso é porque eu não estou aí diz Jill sentindo-se tão impotente como nunca se sentiu ela puxa um ponto solto em seu edredom floral desejando naquele momento poder estar lá para ter essa conversa pessoalmente mas os ex-presidiários especialmente os que acabaram de sair da prisão normalmente não entram na lista de visitantes aprovados eu tenho boas notícias no entanto minha liberdade condicional foi aprovada eu devo sair na segunda-feira não acredito Jill senta-se ereta na cama sentindo-se prestes a chorar e você esperou um minuto inteiro para me dizer isso eu queria construir o suspense o irmão de Ella Frank Samuel havia resolvido e ainda mais rápido do que Jill esperava ela fez uma anotação mental para ligar para ele mais tarde e agradecê-lo novamente tanto pela arma quanto por sua ajuda em convencer alguém do conselho de liberdade condicional a votar pela libertação de Kat custou muito para Jill mas valeu cada centavo tenho tempo suficiente para preparar o seu quarto disse Jill você vai gostar costumava ser a sala de costura da minha mãe querida sobre isso Kat parece hesitante não sei se você realmente quer uma velha morando com você eu nem mesmo conhecia o seu pai normalmente esse tipo de imposição é reservado para a família você é da família e não me insulte insinuando que não é Jill diz com firmeza conversei com meu pai nós temos o quarto e está tudo certo além disso não vamos ficar aqui por muito tempo estou trabalhando para conseguir uma casa própria e você virá comigo quando eu conseguir agora a que horas posso buscá-la há um silêncio do outro lado da linha do lado de sua velha amiga de qualquer forma o fundo ainda está cheio do barulho da vida na prisão não venha me buscar diz Kat mas Jill pode ouvir o sorriso em sua voz mesmo a 300 quilômetros de distância eu não vou fazer você dirigir de volta para este inferno e não se preocupe em discutir porque não é negociável vou pegar o ônibus e talvez você possa me pegar na rodoviária em Seattle sua voz embarga Jordina eu não posso te dizer o quanto eu aprecio isso elas conversam mais alguns minutos Jill conta a Kat uma versão fortemente editada sobre como as coisas estão em casa até agora sem fazer menção às mensagens pintadas com spray nas portas da garagem ou sua viagem fracassada ao banco ou sua conversa com Kaiser sobre os cadáveres mais recente Kat diz a ela que uma das novatas acabou de receber sua designação de trabalho como a nova cabeleireira do salão aparentemente ela foi para a escola de beleza por um ano Kat parece duvidar mas eu não sei ela tem cabelo azul e verde eu não iria a um cabeleireiro com cabelo azul e verde claro que não você tem 62 anos elas se despedem Jill desliga o telefone sentindo-se muito melhor do que nos últimos dias a libertação de Kat agora é algo que ela pode esperar não há outra mulher na casa desde bem desde que a mãe dela morreu Walt não está ansioso com a ideia de outra ex-presidiária na casa especialmente uma que ele nunca conheceu antes mas como médico de emergência não é de sua natureza não ajudar alguém se ele tiver a capacidade Jill não duvida que eles se darão muito bem ela toma banho e se arruma para o dia secando o cabelo passando um pouco de maquiagem embora não tenha para onde ir ela se sente confusa na prisão ela tinha uma rotina coisas que precisavam ser feitas todos os dias aqui há quase liberdade demais escolhas demais e é opressor ela tem muito tempo para pensar a campainha toca quando ela está preparando o café da manhã e ela segue pelo corredor para ver quem é ela abre a porta para encontrar Kaiser parado em sua garagem tirando fotos de seu Range Rover com seu telefone ele não passa despercebido hoje uma cura prata está estacionado no meio fio ele está usando um muletom com um capuz sobre uma camiseta jeans e um tênis Nike e não se parece em nada com o detetive de polícia que é ele parece malditamente adorável por que você está tirando fotos do meu carro ela chama e ele se vira e olha para ela olhe por si mesmo ele responde ela calça um par de chinelos e sai ela o vê assim que sai da varanda e para porra diz ela murmurando na lateral de seu Range Rover branco na mesma tinta vermelha raivosa está a palavra bitch vadia você só pode estar brincando comigo ela joga as mãos para cima olhando para seu SUV em frustração é como se eles soubessem que eu ia vendê-lo porra porra Kaiser tira outra foto vamos conversar lá dentro diz ele ele dá uma olhada nela a menos que você tenha um lugar para estar ela balança a cabeça e ele a segue de volta para casa ela sente o cheiro de sua colônia enquanto ele fica ao lado dela abrindo o zíper de seu moletom que ela pega e pendura no armário ele cheira muito bem e ela está irritada consigo mesma por perceber já faz muito tempo desde que ela esteve perto de um homem que não é seu pai seu advogado ou um agente penitenciário e o último homem com quem ela fez sexo sexo de verdade com penetração foi Andrew ela mentalmente dá um tapa em si mesma é Kaiser pare com isso o que te traz aqui algo novo com o caso ela pergunta indo para a cozinha onde seu bagel já saiu da torradeira café agora eu sei usar anespresso café seria bom obrigado ele se inclina contra o balcão eu acho que estou aqui porque não gostei de como terminamos as coisas outro dia e como foi isso você sabe diz ajeitadamente passando a mão pelo cabelo Kaiser suspira com você ficando com raiva comigo me sentindo mal por isso não sei me lembrou do colégio parecia uma merda então e parece uma merda agora não gosto de chatear você eu não estava chateada diz Jill embora em retrospectiva ela suponha que estava eles discutiram sobre Calvin James que ironicamente é a única coisa sobre a qual eles já discutiram mesmo desde o colégio de qualquer forma porque você se importa porque eu me importo com você diz ele pegando a xícara de café que ela lhe oferece ele bebe preto eu sempre me importei com você você é a garota que ele para abruptamente suas bochechas corando levemente e desvia o olhar ela olha pra ele a garota que escapou entre seus dedos eu ia dizer isso mas não você não é Kaiser encontra seu olhar porque isso implica que eu já tive você e nós dois sabemos que eu nunca tive eles ficam em silêncio por um momento Kaiser tomando seu café Jill ignorando o bagel que agora está esfriando na torradeira ela percebe que ele não está usando a aliança você já se casou Kai? ela pergunta sua voz suave ele parece surpreso com a pergunta a cena foi breve não foi uma boa relação ela é casada com outra pessoa agora e eles tem um filho Andrew se casou eles tem gêmeos eu o vi outro dia por acidente ele estava com a família como ele estava? terrível diz ela e ambos riem mas isso me fez perceber que ele não era pra mim que eu estava perseguindo a coisa errada eu sempre persegui a coisa errada ela deixa suas palavras pairarem no ar por um momento Kaiser não responde mas seus olhos estão passando rapidamente por suas roupas seu rosto seu cabelo não de uma forma intrusiva de uma forma observadora e ela começa a se sentir um pouco constrangida o que é ridículo porque é Kaiser sua opinião sobre a aparência dela não deveria importar mas ela se sente feliz por ter lavado o cabelo naquela manhã por ter tirado um minuto para passar uma camada de rímel e um pouco de protetor labial colorido o batom tip que ele deixou com ela coração de canela ela enfiou na gaveira de baixo ela não experimentou agora está ao lado do pote mesmo que não quebrou onde pertence? você parece bem diz ele descansada é, estou dormindo melhor diz ele é incrível as coisas que você não valoriza posso tomar banho de mais de 8 minutos com água tão quente quanto eu gosto e sem ter que usar sapatos de borracha ou me preocupar que alguém abra a cortina antes de eu terminar meu pai fez bifes ontem à noite para jantar e esta manhã recebi um telefonema de uma amiga em Hayswood que vai sair em breve ela está vindo para ficar aqui ela tem câncer e ela ela não tem muito tempo Kaiser acena com a cabeça um pequeno sorriso cruzando seu rosto ele entende ele sabia sobre a mãe dela foi terrível? ele pergunta a prisão? de certa forma foi horrível diz ela e de certa forma foi bom você se adapta sabe? ela está ciente de que agora ele está muito perto cheirando muito bem parecendo muito limpo ela dá um passo para trás tirei algumas fotos do seu carro diz ele farei um relatório quando voltar a delegacia eu não acho que nada vai sair disso no entanto não podemos obter um mandado de busca para cada casa da vizinhança para ver quem tem uma lata de tinta spray vermelha na garagem alguma ideia de quem fez isso? bem não é a primeira vez Jill diz e ela explica sobre as outras duas mensagens deixadas na porta da garagem eu adoraria culpar aquela velha morcega do outro lado da rua mas ela não faria algo assim uma vizinha como eu reflete o mal dela e ela não gosta de chamar atenção para isso senhora Heller ela não me reconheceu quando falei com ela na semana passada Kaiser diz isso com um sorriso ela não se lembrava que fui eu quem quebrou a janela dela com uma bola de beisebol Jill riu encantada eu esqueci disso e lembra que ela saiu e lembra que ela saiu gritando com aquele modelador de cachos no cabelo que caiu e você pisou nele e quebrou ao meio e ela pegou olhou para mim e disse você é um tornado de destruição jovem eles dizem em uníssono caindo na gargalhada eles riem profundamente completamente e por muito tempo dói o estômago de Jill e é ótimo o que eu tinha 16 anos Kaiser mal consegue pronunciar as palavras 15 diz Jill enxugando uma lágrima foi no final do primeiro ano eu lembro porque foi a última vez em que meu cabelo estava curto seu fim de semana de aniversário diz ele eu esqueci você é mais velha do que eu por 3 meses ela dá um soco no braço dele e é muito rude ficar me lembrando disso você poderia passar por 25 eu sinto 45 é verdade ele sorri para ela e assim tudo parece melhor então por que você está vendendo o Range Rover eu não quero mais é muito caro e muito pretencioso o tipo de coisa que uma jovem executiva abastada faz quando quer que todos saibam que ela é uma jovem executiva abastada ela lhe dá um pequeno sorriso eu não sou mais aquela pessoa veja bem eu também não sou a pessoa que eu era quando tinha 16 anos então quem é você seu tom é gentil uma ex-presidiária desempregada que não tem ideia do que diabos fazer com o resto de sua vida é a resposta mais honesta que tio pode dar e estou aprendendo que não importa o quanto eu sinto e eu sinto muito ou quanto tempo eu passei na prisão ou quantos diplomas universitários eu tenho ou quanto dinheiro eu ganhei sempre serei julgada pela coisa terrível e horrível que fiz quando tinha 16 anos não estou reclamando disso porque sei que mereço mas não sei como compensar porque se eu pudesse eu faria então reinvente-se diz Kaiser e é só quando ele a toca na bochecha que ela percebe que está chorando eu pensei que já tinha feito isso quantas vezes uma pessoa pode pressionar o botão de reset quantas vezes forem necessárias mas você tem que passar por isso você tem que se perdoar mesmo que ninguém mais o faça porque eles estão tendo essa conversa Jill não sabe mas ela sente uma necessidade avassaladora de se explicar para ele e ele parece querer saber não é que eu não ache que eu posso superar isso diz ela é que eu superei isso acho que todos poderiam ter me perdoado naquela época se eu tivesse contado a verdade imediatamente e se tivesse entregado o Kelvin logo depois que aconteceu eu tinha 16 anos era apenas uma criança e crianças cometem erros mas o que incomoda as pessoas não é apenas o que eu fiz naquela noite é que tive a audácia de seguir minha vida fui para a faculdade subi na escada corporativa comprei um bom carro arranjei um noivo rico eu construí uma vida de sucesso em cima da coisa horrível que fiz sem assumir isso sem pagar por isso primeiro isso é o que as pessoas não podem perdoar e eu entendo isso eu realmente entendo porque é quase tão terrível quanto a coisa que eu realmente fiz uau Kaiser solta um suspiro isso é autoconsciência pra caralho eu tive muito tempo para pensar sobre isso diz ela é minha culpa que mais mulheres estão mortas é minha culpa que o garotinho esteja morto você não poderia imaginar que ele faria essas coisas diz Kaiser você não sabia quem era o Kelvin naquela época talvez nem ele sabia te procura no rosto de Kaiser qualquer indício de sarcasmo ou condescendência e não encontra nenhuma na verdade ela vê bondade com paixão por que você está sendo legal comigo porque somos amigos diz Kaiser temos história e isso significa algo pra mim você vai pegá-lo certo? ele concorda eu fiz isso uma vez e posso fazer isso de novo ele hesita na verdade há algo que preciso lhe contar sobre a vítima sobre o garotinho o que tem ele? ele foi adotado seu celular toca a áudio e os dois pulam fazendo Jill perceber exatamente o quão perto eles estavam um do outro ele o puxa verifica a tela e franze a testa levantando um dedo ele entra na sala e ela pode ouvi-lo falando em voz baixa ele está de volta um momento depois eu tenho que ir diz ele pra ela deslizando o telefone no bolso da calça jeans você ia me contar sobre o garotinho da próxima vez diz ele era mais uma informação de qualquer maneira mas não dá pra entrar nisso agora há uma pista sobre Kelvin ela congela um gosto amargo no fundo da garganta que tipo de pista nada que diga respeito a você agora pode não dar certo Kaiser dirige-se pra porta ele pega o moletom no armário veste-o e para tem certeza que não há nada que você possa me dizer nada mesmo Jill pensa nas cartas que recebeu na prisão dez delas apenas uma lida o resto está numa caixa lá em cima embaixo da cama onde os segredos se escondem não há nada diz ela tocando seu braço brevemente mas eu entendo porque você continua me perguntando eu entendo e se alguma coisa mudar eu vou deixar você saber ela fecha a porta atrás dele tranca e solta um longo suspiro há coisas que saíram no julgamento coisas feias coisas horríveis ela disse ao tribunal e por extensão ao público o que eles precisavam saber o resto ela guarda pra si mesmo e sempre será assim ela não era perfeita mas nem Angela era em toda a história há um herói e um vilão às vezes uma pessoa pode ser os dois capítulo 22 Jill observou embaraçada enquanto sua melhor amiga encarava seu namorado os lábios de Angela estavam ligeiramente separados sua língua deslizando levemente sobre o lábio superior seu movimento característico algo que ela fazia quando havia algo ou alguém que ela gostava Jill costumava pensar que ela não sabia que estava fazendo isso mas é claro que ela sabia ela viu isso agora Kelvin olhou pra elas em seus vestidos curtos a maneira como elas estavam se inclinando uma pra outra embora estivessem tecnicamente paradas ele desligou a TV vocês meninas querem álcool pra beber? ele disse pegando uma camiseta da cama e puxando-a sobre a cabeça se ele percebeu que Angela o observava não estava agindo como tal tenho cerveja suco de laranja vodka rum coca cola rum e coca cola pra mim disse Angela suco de laranja disse Jill ela caminhou em direção a cama tirando o casaco então se sentou na beirada do colchão imaginando onde Angela escolheria se sentar o apartamento era minúsculo apenas alguns metros quadrados além da cama de Kelvin havia apenas um sofá de dois lugares e uma pequena mesa de jantar com duas cadeiras de madeira mas Angela não se sentou em vez disso ela brincou com o aparelho de som inclinando-se sobre ele de costas pro quarto a bainha de seu vestido levantado pra revelar um oitavo de polegada de nândegas como se Jill não estivesse aqui como se Angela estivesse visitando o próprio namorado Kelvin estava de volta com as bebidas e Jill tomou um longo gole da dela engasgando um pouco enquanto o líquido forte descia havia vodka nele que ela não havia pedido mas sentiu que poderia precisar ele entregou a bebida a Angela e voltou a se sentar ao lado de Jill beijando-a seus lábios demorando-se nos dela por alguns segundos ela sentiu-se relaxar você tem um gosto doce ele disse e tá bêbada eu meio que gosto disso embora eu não gosto que você beba sem mim eu não estava realmente bebendo acabei de comer algumas frutas ele franziu a testa sem entender o que ela quis dizer com isso mas ele não fez mais perguntas está tarde onde o seu pai pensa que você está na casa dela Jill disse olhando pra Angela sua melhor amiga os observava com um pequeno sorriso no rosto mas por trás dele havia algo mais ciúmes e Jill gostou porque assim como no dia em que conheceram Kelvin foi uma inversão de papéis ela nunca foi a garota que deixava as outras garotas com ciúmes e ela estava gostando de ser aquela garota pela primeira vez e onde os pais dela pensam que ela está Kelvin perguntou ele está olhando pra Angela também mas sua expressão era difícil de ler minha casa disse Jill estava quente no apartamento e o álcool a deixava ainda mais quente ela se abaixou pra tirar as botas Angela já havia tirado os sapatos e a jaqueta e estava andando absorvendo tudo não que houvesse muito pra ver cozinha pequena com geladeira fogão e alguns armários o banheiro era grande o suficiente apenas pra um chuveiro uma pia minúscula e um vaso sanitário a cama de Kelvin ficava no quarto sala cozinha coberta com um edredom xadrez vermelho e uma parede com aparelho de som e a TV ficava em frente a ela o assento de dois lugares estava contra a parede lateral de pequeno apartamento não tinha nada de especial mas Jill o adorou Angela enfiou a mão na bolsa e tirou a câmera vamos beijo de novo eu quero uma foto de vocês dois vocês dois são gostosas pra caralho ela apontou a câmera pra eles e ela piscou vamos pessoal beijo Kelvin a beijou e a câmera piscou novamente creepy do radio red estava tocando e Angela aumentou o volume o estúdio era a prova de som então não havia risco de incomodar os outros inquilinos ou os vizinhos do lado Jill terminou sua bebida e Kelvin preparou outra a sala estava começando a girar novamente ela só tinha bebido uma vez antes no segundo ano na casa de Angela quando seus pais estavam fora e o armário de bebidas de seu pai foi deixado destrancado ela terminou a bebida e subiu na cama pra se deitar ela queria se isolar ela estava a um passo de vomitar a câmera piscou mais algumas vezes e então estava nas mãos de Kelvin no centro do pequeno apartamento Angela girava o vestido minúsculo ondulou ao redor dela enquanto ela girava mostrando mais de suas coxas sua pele com o tom perfeito de ouro graças a sua última sessão de bronzeamento Jill teve um vislumbre da calcinha de renda branca de Angela mas antes que ela pudesse ficar chateada Kelvin apontou a câmera pra ela e ela se forçou a sorrir ela tossiu nas costas da mão sentindo o gosto de azedo Kelvin percebeu e foi até a cama esfregando sua perna nua você está se sentindo bem estou bem disse Jill mas na verdade ela estava começando a se sentir enjoada agarrando sua camiseta ela o puxou pra mais perto dela e disse em seu ouvido para de olhar pra ela porra ela quer ser observada Kelvin colheu os ombros não é grande coisa você não gosta quando outros caras me encaram porque você não está pedindo atenção portanto é meu dever defendê-la a música estava alta e ele se inclinou pra falar em seu ouvido sua respiração quente em seu pescoço mas garotas como sua amiga aqui elas murcham e morrem se os caras não as validarem eu sabia disso desde o minuto em que nos conhecemos ela é a garota que os caras fodem você é a garota com quem os caras se casam você é quem eu quero Jordina só você claro eram apenas palavras mas a faziam se sentir melhor Jill o beijou ele a beijou de volta rapidamente suas mãos subindo por suas coxas e sob seu vestido enquanto a empurrava de volta pra cama ai meu deus vocês dois vão pra um quarto disse Angela já temos um disse Kelvin Angela terminou sua bebida de um só gole a segunda desde que chegaram aqui ou talvez fosse a terceira um pouco escorregou pelo queixo dela e ela limpou descuidadamente quase perdendo o equilíbrio no processo desculpa vamos parar Jill disse com uma risadinha seu mal estar sob controle no momento mas eles não pararam a ereção de Kelvin pressionou contra seu quadril e ela sutilmente esfregou contra ele enquanto ele continuava a beijar seu pescoço a vodka estava deixando estranhamente desinibida ou talvez fosse porque ela estava com o cara gostoso que não conseguia tirar as mãos dela e Angela estava sobrando pela primeira vez o radiohead terminou e a música mudou para Closer do Nine Inch Nails uma música sexy se é que alguma vez ouvi uma dance para nós disse Kelvin levantando a cabeça o suficiente para sorrir para Angela vamos você sabe que você quer Angela riu balançando um pouco a batida pesada era fácil de dançar e o ritmo perfeito nem muito rápido nem muito lento ela colocou o copo em cima do aparelho de som aumentou o volume mais um pouco e começou a se mover uma dançarina treinada após anos de aulas de jazz e balé assim como Jill ela ergueu os braços acima da cabeça seus longos cabelos caindo pelas costas até a cintura enquanto ela se movia ela namorava a letra you let me vai you let me desse crayon ela lentamente moveu seus quadris então abaixou um braço e ergueu um dedo em direção a Jill venha dançar comigo Jill riu e balançou a cabeça mas Kelvin pareceu gostar da ideia ele segurou seu seio então a beijou novamente um sorriso torto em seu rosto bonito eu sei que eu vou gostar disso inclinando-se mais perto ele falou em seu ouvido novamente você é mais gostosa do que ela em qualquer dia da semana help me I've gotten a soap the cell estimulada pela bebida e pelas palavras de Kelvin Jill levantou-se da calma e juntou-se à amiga no meio do quarto Angela agarrou pela cintura e a virou de forma que a bunda de Jill pressionasse sua virilha ela passou as mãos pelos ombros de Jill parando em seus seios que massageou por alguns segundos chocada mas bêbada demais para protestar ela e Angela nunca haviam se tocado assim antes ela olhou para Kelvin não havia dúvida de que ele estava amando cada pedaço disso deitado na cama apoiado em um travesseiro com os braços atrás da cabeça seu sorriso dizia tudo Jill continuou a dançar com sua melhor amiga a música envolvendo-as como um cobertor ciente dos olhos de Kelvin sobre eles Jill se virou e encarou a amiga os olhos de Angela estavam vidrados seu rosto iluminado com a diversão bêbada porque ela sentiu que Kelvin queria que ela o fizesse Jill se inclinou e a beijou ela sentiu a outra garota estremecer de surpresa elas nunca tinham feito isso antes também mas havia algo em saber que Kelvin estava assistindo que era totalmente excitante Angela deve ter sentido o mesmo porque seus lábios se separaram e elas começaram a se beijar de língua os lábios de Angela eram macios ela era menor do que qualquer cara e mais gentil tudo parecia mais educado de alguma forma mais quente mais doce ela tinha gosto de coca cola rum e brilho labial não era exatamente bom mas também não era muito ruim foi diferente e não tão estranho quanto Jill poderia ter pensado o que seria se ela tivesse pensado nisso antes Kelvin estava atrás dela agora suas mãos serpenteando por seu vestido seus lábios na lateral de seu pescoço Angela ainda estava na frente dela e elas ainda estavam se beijando mas os olhos de sua amiga estavam abertos observando tudo sem deixar passar nada mas então a sala começou a girar novamente e o mal estar de volta veio com força total Jill odiava vomitar ela não iria vomitar não importa o que acontecesse seria a maior estraga prazer e todos estavam se divertindo não estavam preciso de uma pausa disse ela ofegando um pouco ela se livrou do grupo vocês continuam dançando ela caiu de costas na cama quase suspirando de prazer quando suas costas bateram no colchão era tão bom deitar fechar os olhos deixar que a música pulsante a envolvesse ela podia ouvir Kelvin dizendo algo a Angela e rindo e depois de alguns momentos forçou seus olhos a abrirem para olhar para eles eles ainda estavam dançando a Angela se esfregando contra Kelvin o namorado dela balançava a cabeça mas também sorria ele puxou a Angela para mais perto envolvendo-a com os braços os quadris pressionados contra os dela enquanto se moviam no ritmo isso incomodava Jill claro que sim mas foi tudo uma boa diversão certo? a Angela era sua melhor amiga Kelvin era o namorado dela eles a amavam ele não iria fazer nada inapropriado estaria tudo bem Jill poderia tirar uma soneca e acordar revigorada pronta para continuar festejando ela fechou os olhos e foi uma felicidade a música sumiu o mundo ficou preto Jill não sabia quanto tempo ela ficou dormindo mas seus ouvidos acordaram antes de seus olhos a música havia parado ela ouviu um grunhido seguido por uma respiração pesada e então outro grunhido quando ela finalmente abriu os olhos ela se deparou com a escuridão e levou um momento para se concentrar todas as luzes do apartamento de Kelvin estavam apagadas agora exceto a luz noturna na cozinha lançando um brilho fraco ainda deitada sua cabeça parecia pesar um milhão de quilos e havia um latejar intenso atrás de ambos os olhos ela se forçou a identificar o som da respiração ela viu Kelvin no sofá de dois lugares contra a parede lateral ele estava em cima de alguém Jill podia ver um braço balançando sobre a borda um vislumbre de vestido e pernas nuas bem abertas seu namorado estava entre eles movendo-se em um ritmo ritmado Angela a calcinha de renda branca estava amassada no chão a calça jeans de Kelvin estava empilhada ao lado deles junto com sua cueca boxer Jill podia ver as laterais de suas nádegas nuas flexionando enquanto ele empurrava brunhido enquanto fazia isso fazendo um som que ela nunca tinha ouvido fazer antes seu namorado e sua melhor amiga estavam fazendo sexo Jill abriu a boca para dizer algo mas nenhuma palavra saiu sua garganta estava apertada e seu estômago parecia que estava revirando ela tentou se sentar mas seus músculos eram gelatinosos moles e sem substâncias totalmente inúteis ela tentou falar novamente mas as palavras ainda não saiam seus olhos estavam se ajustando a penumbra e foi então que ela avistou o rosto de Angela os olhos de sua amiga estavam abertos mas vidrados seus lábios entreabertos as duas garotas se olharam e a boca de Angela formou uma palavra que Jill não conseguiu ouvir mas não havia como confundir qual era a palavra e Jill leu seus lábios não Kelvin grunhou e deu um golpe final seu corpo tremendo quando ele terminou ele girou pra fora e Jill podia ver seu pênis ainda direto brilhando na penumbra ele não tinha usado camisinha ele se levantou pegando sua cueca e seu jeans Angela permaneceu no sofá na mesma posição que estava as pernas ainda abertas o vestido levantado até a cintura a vagina exposta seus olhos estavam opacos seu rosto pálido e quando ela moveu a cabeça uma lágrima escorreu por sua têmpora desaparecendo em seu ouvido ela gemeu um pouco finalmente juntando as pernas a névoa na cabeça de Jill era pesada parecia impossível processar o que acabara de acontecer o que eles fizeram será que Angela queria mesmo ela ao menos sabia a garganta de Jill se abriu e as palavras finalmente saíram o que você fez ela disse para Kelvin sua voz rouca seu namorado se virou e viu Jill olhando ele fez uma careta ela queria disse ele ela estava toda em cima de mim ela não parava não foi minha culpa então se você vai ficar com raiva de alguém fique com raiva dela ele se abaixou e pegou a calcinha embolada no chão jogando-a no colo de Angela vista-se não havia como confundir o desgosto em sua voz no sofá de dois lugares com a parte de baixo ainda nua e exposta Angela começou a choramingar foi o pior som que Jill já ouviu sua melhor amiga parecia um bebê os soluços pequenos rasos e fracos o que você fez o olhar de Jill focou em Kelvin mais uma vez isso é ela não está bem ela lutou para se sentar seu crânio latejava como se alguém estivesse pegando uma bola de basquete jogado na cabeça dela várias e várias vezes ele não parava Angela finalmente disse olhando para Jill seus olhos arregalados e sua voz cheia de choque eu disse não eu pedi para ele parar e ele não parou cala a boca Cadela que Alvin disse a ela ela queria disse ele novamente para Jill no sofá de dois lugares os soluços de sua amiga ficaram mais altos mais profundos sua amiga é uma puta não deveria ter acontecido mas ela me deixou tão excitada do que eu não poderia você me estuprou o grito de Angela foi como um raio cortando o ar com força e sem aviso você me estuprou seu filho da puta doente Jill esfregou o local em sua têmpora onde sua dor de cabeça estava piorando Kelvin estava olhando para Angela seus lábios se curvaram seus olhos se estreitaram suas mãos serradas Jill reconheceu aquele olhar ela já tinha visto isso antes e sabia exatamente o que significava Angela tinha que parar de gritar os gritos tornaria tudo pior ela precisava avisar a amiga mas seu cérebro estava trabalhando em câmera lenta e as palavras não saiam juntas cala a boca Kelvin disse para Angela você é uma puta de merda e você pediu por isso eu não pedi por isso você me estuprou seu animal os gritos de Angela eram selvagens ela puxou o vestido para baixo sobre as coxas tentando se sentar no sofá seu cabelo era pegajoso caindo sobre o rosto em uma confusão emaranhada sua maquiagem estava borrada o delineador e o rímel se misturando em círculos sob os olhos você é um fodido de um doente você me estuprou você me machucou você é um filho da puta nojento e eu vou chamar a polícia e você vai apodrecer na cadeia seu filho da puta doentio ela não teve a chance de terminar a frase porque Kelvin deu um soco no rosto dela ela caiu de volta no sofá atordoada mas pareceu acordar alguns segundos depois ela saltou do sofá com uma força surpreendente e correu para a porta antes que ela pudesse chegar lá Kelvin estava em cima dela mais uma vez só que desta vez as mãos dele estavam ao redor de sua garganta por trás apertando ela conseguiu se esquivar mas ele a agarrou novamente puxando-a pelos cabelos jogando sua cabeça para trás ele arrancou o cinto da calça jeans depois o enrolou no pescoço dela e puxou um joelho nas costas de Angela enquanto a segurava as unhas de sua amiga arranharam furiosamente os braços de Kelvin sua barriga pressionada no tapete suas pernas chutando e se debatendo no ar como se ela estivesse nadando tudo estava acontecendo tão rápido que não parecia real Kelvin pare Jill disse levantando-se da cama ela conseguiu plantar os dois pés no chão mas quando deu um passo à frente tropeçou Kelvin por favor pare ele não ouviu ou não se importou mas de qualquer maneira ele não parou os olhos de Angela se arregalaram suas pernas ainda tremiam mas a luta estava se acabando Jill deu mais um passo à frente mas a sala girou impiedosamente e ela caiu ela ergueu os olhos do chão quando sua amiga parou de lutar Kelvin ainda segurou por mais um momento até que finalmente soltou os braços caindo ao lado do corpo o cinto ainda preso em um dos punhos Angela não se mexeu sua cabeça estava virada de forma anormal para um lado sua bochecha descansando no tapete seus lábios entreabertos uma linha de baba escorria em seu queixo seus olhos estavam bem abertos e totalmente vazios ela parecia uma boneca de pano em tamanho real que alguém havia jogado no chão e abandonado Jill virou a cabeça para o lado e vomitou me ajuda com ela Kelvin disse para Jill passando por cima de Angela ele puxou o edredom da cama e o estendeu no chão vamos me ajuda o que você está fazendo o estômago de Jill estava revirando ao lado dela o monte de vômito enchia o pequeno apartamento com um fedor repugnante Kelvin não pareceu notar o cheiro fez querer vomitar de novo e ela se forçou a se levantar você a machucou temos que ligar para o 911 temos que chamar uma ambulância ela está morta ela não está morta Jill gritou a ideia era absolutamente absurda claro que sua melhor amiga não estava morta isso não era possível Angela Wong era uma líder de torcida uma boa aluna universalmente admirada por todos na St. Martin High School ela estava viva e sentada no colo de Mike Bennett algumas horas atrás dançando com Jill rindo sendo Angela estando viva de jeito nenhum ela poderia estar morta não não mas lá estava Angela esparramada no chão imóvel sim ah Deus sim Angela estava morta porque Kelvin a matou depois que ele a estuprou Jill vomitou novamente esvaziando o que restava em seu estômago ela precisava sair dali ela precisava de ajuda ela precisava contar a alguém você também está nisso que Kelvin disse como se tivesse lido sua mente ele levantou Angela com um grunhido movendo seu corpo flácido para um lado do cobertor e começou a enrolá-la sem sentido nenhum Jill se lembrou da aula de economia doméstica que ela e Angela tiveram na sétima série quando aprenderam a fazer rolinhos primavera temos que chamar a polícia disse Jill e pela primeira vez naquela noite sua voz soou coerente onde está o meu telefone se você chamar a polícia nós dois iremos para a cadeia o suor escorria ao redor da linha do cabelo de Kelvin enquanto ele grunhia com esforço você fez isso também você a trouxe aqui isso não é culpa minha é tudo culpa sua disse ele apontando para ela por reflexo ela se encolheu você a trouxe aqui vocês duas quase sem usar nada e ela está dançando em cima de mim se esfregando em mim como a vagabunda que ela é cala a boca isso não é culpa dela me ajude com ela Kelvin disse novamente vamos tirá-la daqui e daremos um jeito depois eu não posso Jill disse começando a chorar eu a amava e eu te amo Kelvin disse e ela piscou foi a primeira vez que ele disse isso e se você me ama se você já me amou você vai me ajudar a tirá-la daqui se não fizer isso nós dois iremos para a cadeia não deixe que ela destrua toda a sua vida nós podemos fazer isso desaparecer pelo amor de Deus me ajude agora quando ela não se moveu ele baixou a voz e as próximas palavras que ele falou foram suaves gentis e completamente ameaçadoras Georgina por favor não me faça te machucar também Angela Wong a rainha de Sam Martins e melhor amiga de Jill agora era uma massa enrolada no meio do chão Kelvin estava calçando os sapatos ele jogou um moletom por cima da camiseta então ele se corvou pegando o corpo com esforço erguendo-o sobre o ombro abra a porta para mim disse ele eles a enterraram na floresta atrás da casa de Jill o único lugar que ela conseguiu pensar onde não haveria trânsito aquela hora da noite ela ajudou o namorado a carregar o corpo de sua melhor amiga para a floresta e parecia que eles haviam caminhado 16 quilômetros para encontrar um local embora fossem apenas algumas centenas de metros todo mundo tem um único momento decisivo na vida algo que os empurra irrefogavelmente para uma nova direção algo que os afeta profundamente algo que os muda para sempre sua última imagem de Angela com sujeira por todo o rosto enquanto Kelvin jogava terra nela ficaria com Jill pelo resto de sua vida ela vira aquele rosto todas as noites durante 14 anos até que a polícia apareceu em seu local de trabalho para prendê-la só então os sonhos pararam mas a culpa ela nunca vai embora ela para como um cheiro ruim que nenhuma quantidade de alvejante pode eliminar você pode conseguir uma nova vida conseguir um novo amor e ir para a cadeia pela coisa terrível que você ajudou a fazer não importa quantas tentativas você faça para limpá-la porque esse cheiro de carne podre de alma podre é você capítulo 23 as cartas que Jill recebeu na prisão são abertas e lidas espalhadas na cama ao seu redor uma a uma elas redobram colocando o papel azul de volta nos envelopes em que foram enviadas ela coloca as cartas em uma caixa ela põe a caixa na gaveta do criado mudo aquela que fica bem no fundo ao lado do pote vazio ela sente tudo e nada tudo ao mesmo tempo é fácil se perder no passado se enterrar sob o peso e a complexidade das memórias que ela carrega consigo a única maneira de sobreviver a ela de ter qualquer tipo de vida apesar dela é compartimentá-la aquele capítulo em sua vida tantos anos atrás no ensino médio é melhor guardar em uma caixa trancada e enfiar em uma gaveta para ser retirada e dissecada apenas quando ela for forçada a isso no resto do tempo é melhor não pensar nisso não há outra maneira de seguir em frente está demorando mais do que ela esperava para sua vida depois de Hayswood voltar ao normal novamente tudo parece um luxo que ela realmente não merece banhos longos e quentes ficar acordada até tarde dormindo Netflix pedindo pizza cartões de crédito até mesmo a seleção de absorventes internos em seu Walgreens local é alucinante na prisão havia um tipo você os comprava em pacotes de dois e eles eram terríveis ela não gosta de sair de casa com exceção da senhora Heller que faz questão de encará-la os vizinhos evitam Jill a todo custo uma mulher que mora no quarteirão estava empurrando um carrinho de bebê a caminho do parque naquela manhã e ao ver Jill arrastando uma lixeira para o meio fio ela atravessou a rua como se pensasse que Jill iria machucá-la ou o bebê Cristo as pessoas realmente achavam que ela era capaz disso mas as histórias são distorcidas e quanto mais o tempo passa mais elas crescem mais tarde naquela noite alguém na mercearia tirou uma foto dela comprando uma lata de feijão cozido feijão pelo amor de Deus ele nem tentou ser discreto sobre isso ele sacou o telefone tirou uma foto sua postagem no facebook do dia sem dúvida Jill está de volta em casa agora enrolada na velha manta de sofá de sua mãe que está manchada e gasta em vários lugares mas que seu pai não suporta jogar fora a tv está ligada e ela aumenta o volume na tentativa de se distrair dos próprios pensamentos ela sabe que está sozinha e a ironia não passa despercebida na prisão ela tinha amigos sua agenda no cabeleireiro estava sempre cheia as pessoas ficavam felizes em vê-la em conversar com ela e havia risadas e conversas ela se sentia útil agora seu sofisticado smartphone nunca toca e os únicos e-mails que ela recebe são da Dominus sobre as pizzas especiais do dia ela tem toda a liberdade do mundo e não pode aproveitá-la é o castigo final mas Kate logo sairia da prisão e as coisas iriam melhorar elas tinham que melhorar ela entrou em contato com seis salões de cabeleireiro naquela manhã todos os quais haviam anunciado no site da Emerald e Academy que estavam contratando novas cabeleireiras Jill renovou sua licença de cosmetologia enquanto estava em Redwood ao dar seu nome e pedir educadamente para falar com o gerente dois salões desligaram na sua cara outros dois disseram que as vagas foram preenchidas e não estavam mais contratando os dois últimos a convidaram para uma entrevista presumevelmente porque não sabiam quem ela era mas eles souberam assim que ela chegou o primeiro gerente empalidecendo ao ver o rosto de Jill pediu que ela fosse embora o segundo a dona do salão a encarava em crédula tá brincando né eu não me importo o quão boa você é com o cabelo eu não quero os meus clientes perto de você com objetos pontiagudos eu poderia atender telefone espentear o cabelo provar em mim mesma sinto muito mas não a mulher mais ou menos da idade de Jill balançou a cabeça eu sou a proprietária de uma pequena empresa e não posso me dar o luxo da má publicidade Jill agradeceu por seu tempo e se livrou para sair você não se lembra de mim não é? a mulher disse quando a mão de Jill estava na porta eu estudei no ensino médio com você e Angela Jill se virou lentamente perto dali a recepcionista mexeu no computador fingindo não ouvir embora ela obviamente estivesse sou Tess de Marco disse a proprietária eu estava na equipe de torcida do São Martins Jill piscou surpresa no colégio Tess era morena e muito magra agora ela era loira e corpulenta mas seus olhos cheios de acusação e julgamentos eram os mesmos é engraçado disse Tess aproximando-se dela quando Angela desapareceu pensei que talvez você tivesse feito algo com ela porque a sua briga no treino de torcida na semana anterior ao desaparecimento dela foi muito feia lembro-me do seu rosto quando ela gritou com você na frente de todos você estava furiosa e tão envergonhada mas então vocês fizeram as pazes e tudo voltou ao normal e eu pensei não você nunca poderia tê-la machucado na verdade me senti mal por pensar nisso mas eu estava certa no final não estava Jill não disse nada eu acredito em karma Tess sussurrou e o fato de você ainda estar aqui e Angela não significa que o seu ainda está chegando agora saia do meu salão Georgina e nunca nunca mais volte aqui ela segurou a porta aberta e continuou observando pelo vidro enquanto Jill se dirigia para o carro não é de surpreender que Tess lembre de Angela como essa pessoa perfeita Angela Wong pode ser tão brilhante quanto o sol e quando ela ilumina você nada pode fazer você se sentir mais especial mais importante mais valorizada mas quando ela o retinha o que costumava fazer por coisas mesquinhas isso poderia lançar você na escuridão não havia meio termo Angela sentia tudo plenamente e se você estivesse perto dela você sentia tudo o que ela sentia a única outra pessoa que poderia entender isso era Kaiser ele é a única pessoa que amou Angela da mesma forma que ela que sentiu a perda dela da mesma forma que ela mas ao contrário de Jill ele só descobriu anos depois o que aconteceu com ela e quase enlouqueceu por não saber Jill foi levada à loucura pelo conhecimento ela deve ter adormecido no sofá porque quando a campainha toca e acorda já se passou uma hora inteira ela atende a porta ainda enrolada no cobertor é Kaiser e ele parece tão exasso quanto ela ele está usando seu distintivo o que significa que está de serviço entre diz ela afastando-se para que ele possa entrar eu deveria ter ligado primeiro diz ele fechando a porta atrás de si eu estava na área fazendo alguns trabalhos de acompanhamento da mata e viu seu carro alguma coisa nova ele balançou a cabeça a frustração estampada em seu rosto não nada a pista que tínhamos sobre Kelvin não deu certo eu sinto que estou perdendo algo óbvio e isso está me deixando louco algo que não consigo ver está bem na minha frente Jill está parada na frente dele ela olha para cima e seus olhos se encontram ele está usando a mesma colônia aquela que é levemente adocicada e novamente isso a deixa ir por consciente de quanto tempo se passou desde que ela fez amor com alguém sexo na prisão não conta estou feliz em ver você diz ela e ela está eu desejo o que? nada ela se senta no sofá deixa o cobertor escorregar de seus ombros ela está vestindo uma camiseta e calça de muletom sua roupa preferida agora é que ela não tem um lugar especial para estar ele se senta do outro lado observando-a tem uma coisa que eu ia te contar outro dia diz Kaiser sobre o duplo homicídio que estou trabalhando sobre o garotinho eu lembro o que é o menino é era filho da vítima feminina Jill Franzi atesta não entendo eu vi os pais dele no noticiário eles estavam dando uma coletiva de imprensa sobre isso a mãe dele estava de luto mas ela está viva ela é sua mãe adotiva a mulher com que o menino foi encontrada era sua mãe biológica um longo silêncio cai entre eles enquanto Jill processa isso e ela se torna agudamente consciente dos diferentes sentimentos dentro dela cada um reagindo de maneira diferente a essa revelação os sentimentos batem uns contra os outros como metal contra metal rangendo rangendo e fazendo barulho embora externamente ela não mostre nenhum sinal do tumulto que está sentindo por dentro isso não é tudo diz Kaiser o pai biológico é Kelvin James o barulho dentro dela para internamente e externamente Jill está parada não contei antes porque não vamos liberar nada disso para a imprensa não até sabermos com certeza o que isso significa diz Kaiser e eu nem contei aos bons os pais do menino e não vou até que tenhamos provas de que Kelvin os matou por que você está me dizendo ela pergunta porque não sei a quem mais contar diz ele você é a única pessoa que conheço que conheceu Kelvin intimamente e ainda está viva ela fecha os olhos solta um longo suspiro e os abre novamente então o que você quer saber se eu acho ou não que Kelvin é capaz de matar seu próprio filho você não acha que isso é possível os olhos de Kaiser nunca saem de seu rosto você o conhecia melhor do que ninguém você já viu em primeira mão do que ele é capaz 19 anos é tempo de sobra para se tornar um monstro Jill solta uma risada mas não há um pingo de humor nisso ah Kai Kelvin não se tornou um monstro Kelvin sempre foi um monstro eu simplesmente não via isso naquela época ela nunca se sentiu tão pequena tão sozinha ela não se lembra de ter se sentido assim na prisão cercada pela tagarelice pelas vozes das mulheres pela presença de outras pessoas que estavam presas naquela caixa com ela ela entendeu que era seu lugar estar ali e por cinco anos ela fez funcionar porque precisava havia conforto em sempre saber onde ficavam as paredes ela se sentiu segura não no começo talvez mas eventualmente aqui sem amarras sem âncora ela está apavorada ela não diz nada disso para Kaiser mas ele parece sentir seus pensamentos ele estende a mão para a mão dela a palma quente pressionando suavemente o rosto cheio de compaixão demorou um pouco mas ela pode mais uma vez ver o garoto que ela conhecia aquele que amou de todo o coração do jeito que ela era e que não esperava nada em troca a não ser sua amizade embora ele tenha deixado claro uma vez que ele desejava mais antes que ela possa se conter ela se inclina e o beija assustado ele tenta recuar mas o braço do sofá o bloqueia e não há para onde ir a menos que se levante mas ele não se levanta em vez disso ele a beija de volta com força e urgência uma mão em seu cabelo a outra segurando seu rosto e parece que eles estão de volta na noite da festa de Chad e Fenton quando eles estavam sozinhos na lavanderia se Tio tivesse feito uma escolha diferente naquela noite se ela tivesse dito sim a Kaiser em vez de afastá-lo nada do que aconteceu depois teria acontecido ela poderia não ter ido para a casa de Kelvin e Angela ainda poderia estar viva Kaiser beija sua boca seu pescoço o ponto macio atrás de suas orelhas e depois seus lábios novamente ela responde pressionando contra ele incapaz de chegar perto o suficiente a mão dela desliza por baixo da camisa dele abrindo o cinto a mão dele se atrapalha com o sutiã dela então ela tira a blusa o sutiã junto com ela e a boca dele encontra os mamilos dela ela está tão excitada que quase dói cada centímetro dela quer cada parte dele seus beijos são ásperos e suas mãos se movem para todos os lados e então impaciente ele a levanta puxando sua calça de moletom para o chão a janela da sala está logo ali mas ela não se importa foda-se os vizinhos deixa-os ver ele enterra o rosto na virilha de sua calcinha e um gemido gutural escapa de seus lábios então ele desvisa a mão para dentro e é tão bom que ela quase tem um orgasmo na hora depois de um momento ela se obriga a recuar ela tem que ter certeza de que ele tem certeza ela não quer enganá-lo ela está cansada de enganar as pessoas de tentar fingir que é quem não é de tentar fingir que ela é boa você sabe que eu não sou uma boa pessoa certo? ela diz preciso ter certeza de que você sabe disso antes de fazermos qualquer coisa antes de ir mais longe eu machuquei pessoas Kai já fiz coisas terríveis eu sei diz Kaiser eu sei mas você é tudo o que eu posso querer Jordina você é tudo o que eu poderia querer eles estão no andar de cima no quarto de infância dela e a porta está fechada mesmo estando sozinhos na casa o sol da tarde é brilhante derramando-se no quarto em raios cor de rosa através das cortinas de renda transparente não há persianas para fechar tudo está iluminado tudo está exposto ela se deita na cama enquanto ele puxa sua calcinha desliçando-a com calma sobre seus quadris e depois sobre suas coxas e tornozelos fazendo-a esperar o resto dela já está despido ele faz uma pausa seus olhos se deliciando com a nudez dela ela permite que suas pernas se abram ligeiramente deixando-a ver tudo o que ele quer ver expondo tudo de uma vez seu rosto está vermelho de excitação e então ele sorri não é um sorriso amoroso é um sorriso de diversão genuína e vê-lo a deixa alarmada qual é o problema? ela pergunta apoiando-se nos cotovelos repentinamente ansiosa eu não pareço como você imaginou? o sorriso de Kaiser se alarga não essa é a coisa você parece melhor mas me ocorreu que se isso tivesse acontecido aos 16 anos e você não tem ideia do quanto eu gostaria que acontecesse eu já teria gozado em minhas calças aliviada ela ri tudo bem se você fizer isso foda-se diz ele eu sou um adulto agora Jordina me deixa te mostrar ele tira a camisa a calça jeans e a cueca boxer ele não se parece em nada com o que ela pensava mas ela nunca havia pensado nisso naquela época ele não tinha expectativas a cumprir mesmo assim ele é lindo e ele está duro ele está pronto Kaiser a penetra devagar mas não gentilmente e ela se deixa levar capítulo 24 uma hora depois de ele sair seu cheiro ainda está nos lançóis e Jill afunda neles os primeiros espinhos de dúvida estão começando a surgir ela é uma ex-presidiária Kaiser é um policial como isso pode ser algo mais do que era uma tarde de sexo ele provavelmente nem é ver como outra pessoa senão a garota que ele nunca pôde ter no colégio agora que está fora de seu sistema ela provavelmente nunca mais terá notícias dele policiais tem um complexo de herói não é? eles precisam de alguém para salvar ou no caso de Jill resgatar exceto não parece assim para ela estar com Kaiser faz com que ela se sinta exatamente onde deveria estar e ela não se sentia assim desde que Angela morreu virando-se ela enfia a mão na gaveta debaixo do criado mudo e tira o frasco Mason vazio ela o coloca sobre a mesa olhando para os raios de sol que o atinge em diferentes ângulos lembrando na noite do crime ela só voltou para casa às quatro da manhã seu pai estava trabalhando durante a noite ninguém estava em casa todas as casas da vizinhança estavam escuras e não havia postes de luz ela não foi capaz de olhar para Galvin os dois cobertos de sujeira e sangue com as mãos esfoladas de tanto trabalhar com a pá a luz interna de seu tramsão acendeu quando ele abriu a porta do carro um bip suave e repetitivo emanando do painel porque as chaves estavam na ignição Georgina ele disse mas ela se virou antes que ele pudesse terminar ela entrou em casa e se arrastou escada acima sentindo cada músculo de seu corpo como se tivesse sido atropelado por um caminhão seu estômago ainda estava enjoado por causa do álcool e agora que a adrenalina induzida pelo pânico estava diminuindo ela não conseguia parar de tremer ela estava tão fria seu vestidinho que parecia a escolha certa para a festa de Chad parecia totalmente bobo agora estava coberto de terra grama pedaços de casca e folhas e sangue tanto sangue ela o tirou no banheiro deixando-o cair no tapete com a torneira aberta o mais quente possível ela entrou no jato quase escaldante como se a água pudesse de alguma forma lavar a coisa horrível que ela e Kelvin haviam feito porque sim isso era culpa dela tanto quanto de Kelvin ele estava certo ela trouxe Angela para ele a sujeira e o sangue seco de suas mãos escorreram no chão da banheira em manchas marrom escuras a sujeira que jogaram sobre o corpo de Angela sobre o rosto de Angela como ela pôde deixar isso acontecer ela sabia que Kelvin era violento ele foi violento com ela e ela ouviu ameaçar outros caras em bares ela tinha visto o jeito que ele estava olhando para Angela a noite toda simultaneamente enojado e excitado por seu comportamento lacivo seu namorado havia estuprado sua melhor amiga talvez Angela tivesse ido longe demais com a dança e o flerte e talvez ela até o tivesse beijado Jill não sabia ela estava desmaiada bêbada ela não tinha como saber como isso começou mas ela com certeza sabia como isso terminava em algum momento Angela queria que parasse ela disse não Jill tinha visto sua boca formar a palavra do outro lado da sala não havia como Kelvin não ter ouvido e Jill não fez nada para ajudá-la ela ficou no chuveiro até a água começar a esfriar de volta ao quarto ela trocou de roupa e se enterrou sob as cobertas de alguma forma ela adormeceu acordando na manhã seguinte com o som do telefone tocando ela abriu um olho turvo para onde o telefone se enviu estava em sua mesinha de cabeceira e viu o número da casa de Angela no display de chamada automaticamente ela pegou o telefone e então sua mão congelou porque não podia ser Angela ligando Angela está morta ela sentou-se observando o telefone tocar e depois tocar mais um pouco o display de chamada piscou lá fora seu pai estava em casa cortando a grama e em uma hora ele subiria tomaria um banho e tentaria dormir por algumas horas é o que ele faz depois de uma noite de sexta-feira o mundo inteiro continua normalmente exceto por uma coisa Angela está morta ela pegou o fone lentamente olá Jordina é Candice Wong a voz da mãe de Angela era viva desculpa se eu acordei você querida posso falar com a Andy ela é Jill engoliu em seco ela não está aqui senhora Wong ah a mulher faz uma pausa eu presumi que ela ainda estava com você desde que ela ficou aí ontem à noite Jill respira fundo ela tinha que dizer a ela ela tinha que dizer a senhora Wong o que aconteceu que Angela estava morta como ela não poderia dizer a ela a senhora Wong interpretou mal sua hesitação você pode me dizer querida ela deveria ter nos ligado ontem à noite assim que chegou a sua casa Victor ficou jogando pôquer até as duas da manhã é de imaginar que ele deveria ter notado que sua única filha não voltou para casa ela parecia zangada mas não com Angela Candice Wong nunca mais ficaria zangada com a filha o coração de Jill batia forte assim como sua cabeça seu estômago parecia que ela tinha engolido algo terrivelmente ácido estava se agitando enviando uma dor ondulante ardente por todo o abdômen eu na verdade ela não ficou aqui ontem à noite a última vez que a vi foi na casa de Chad ela fechou os olhos ela acabara de contar a primeira e mais significativa mentira que ela jamais contaria Chad Phantom disse a senhora Wong ah certo ela disse algo sobre uma festa ontem à noite vocês meninas não saíram juntas você não estava com Kaiser diga ela diga ela agora saímos juntas mas nenhum de nós foi pra casa não ela nós Jill respirou fundo seus pensamentos girando saí cedo ela não estava me sentindo bem eu caminhei pra casa Angela e Kai ainda estavam na festa quando saí as palavras saíram de sua boca e ela não conseguia contê-las o carro dela ainda deve estar na casa de Chad então a senhora Wong parecia chateada sinceramente Georgina não fiquei muito feliz quando o pai dela comprou aquele carro pra ela ela já é mimada o suficiente vocês estavam bebendo ontem à noite estávamos bebendo eu comi uma fruta eu fiquei bêbada eu desmaiei é um pouco um suspiro do outro lado da linha bem não adianta dar sermões sobre o consumo de álcool para menores da sua idade isso é o trabalho do seu pai pelo menos vocês meninas tiveram o bom senso de não se sentar ao volante de um carro mas a gente vai ficar de castigo quando chegar em casa ela está em apuros agora sim ela está a senhora Wong o pior tipo ela nunca vai voltar pra casa pra sempre eu jogo tênis com a mãe de Chad disse a senhora Wong sua voz baixando em um tom conspiratório Rosemary é meio pirada e sei que o marido dela é alcoólatra eles mantêm seu maldito armário de bebidas destrancado e eu sei que o filho mais velho o desistente também bebe vou ligar pra ela outro suspiro desta vez impaciente enquanto isso Jordina você também pode tentar ligar você saberia melhor do que eu onde ela provavelmente acabou se você falar com ela diga ela pra levar sua bunda de volta pra casa vou ligar pra casa de Kaiser a seguir mas se ela passou a noite na casa de um menino ela está em apuros ela está na floresta senhora Wong enterrada na terra Jill fechou os olhos com força ela tinha que dizer a verdade era o mínimo que ela podia fazer e esta era sua oportunidade de confessar antes que ela contasse mais mentiras antes que eles descobrissem a coisa horrível que aconteceu era agora ou nunca porra diga a ela mas as palavras não vinham em vez disso Jill se ouviu dizer posso tentar ligar se eu falar com ela vou dizer pra ela ligar pra casa quem disse que mentira era tão difícil estava tão tão errado mentira era fácil mentira era como uma faca quente cortando manteiga em temperatura ambiente mentira era um monte de palavras reunidas em uma frase bonita projetada pra fazer a outra pessoa sentir que estava tudo bem dizer a verdade porém era impossível despediram-se e desligaram o day timer de couro de Jill contendo os números de telefone de todos os seus amigos estavam em seu criado mudo ela teria que ligar pra todos perguntar se eles tinham visto ou ouvido falar de Angela perguntar se eles sabiam onde ela poderia estar porque era isso que os mentirosos faziam eles mentiam e então eles mentiam um pouco mais pra proteger essas mentiras ela se levantou da cama olhando pra baixo quando sentiu algo pequeno e parecido com uma pedrinha debaixo do pé era um doce de coração de canela um fugitivo da jarra quase vazia em sua mesa de cabeceira o presente de Kelvin olhando pra baixo parecia uma pequena mancha de sangue no tapete de cor creme seu estômago revirou ela não ia conseguir chegar ao banheiro ela pegou sua pequena lata de lixo e vomitou nela arfando dolorosamente já que não restava muito em seu estômago depois de vomitar na noite anterior segurando a lata ela caminhou pelo corredor até o banheiro ela ficou risada ao encontrar o seu vestido no tapete do banheiro amassado onde ela o havia deixado ela o agarrou pela janela do banheiro ela podia ouvir o cortador de grama ainda funcionando seu pai estava cuidando do quintal agora ele ficaria lá fora por mais 20 minutos ela enfiou o vestido e o tapete de banho na lata de lixo em cima do vômito e desceu as escadas pra cozinha indo direto pra porta da garagem o chão de cimento estava frio e empoeirado sobre seus pés descalços enquanto ela enfiava a lata de lixo na lixeira azul maior empilhando outros sacos de lixo em cima dela então ela voltou pro quarto pra ligar pras amigas exatamente como havia prometido a kenda se o ong que faria não era como se ela tivesse tomado uma decisão monstruosa de mentir foi uma série de pequenas decisões e uma série de pequenas mentiras mas juntas elas estavam crescendo em uma montanha a polícia tocou a campainha logo após o jantar os joelhos de Jill fraquejaram ao ver os dois policiais uniformizados ela os levou até a sala onde seu pai estava terminando a pizza que eles pediram Walter sabia que a mãe de Angela havia telefonado mais cedo e estava preocupada mas também sabia que a melhor amiga de sua filha tinha uma reputação de ser festeira sua teoria era que Angela havia conhecido um garoto sobre o qual ela não havia contado aos pais e Jill não havia dito nada ao contrário enquanto ela falava com os policiais Jill manteve a calma mas por dentro ela estava gritando se os policiais suspeitassem de alguma coisa ela contaria a verdade ela iria fazer isso fiquei bêbada ontem à noite ela disse a eles ela não precisou olhar para o pai para saber que o rosto dele seria uma máscara de choque e desaprovação ele nunca soube que ela bebia porque ela quase nunca bebia eu não queria mas não tinha comido nada desde o almoço e havia frutas no fundo do barril de ponte você nunca come a fruta disse um dos policiais o mais novo dos dois ele tinha um sorriso triste e seu crachá dizia vanga aprendi isso da maneira mais difícil o outro policial apenas um pouco mais velho olhou para ela seu crachá dizia torrens se alguma vez houve uma situação de policial bom policial mal era essa e esses dois foram escalados perfeitamente torrens era o idiota vanga era aquele cara legal com você e fazia você falar continue disse o oficial torrens a ela não me senti bem eu queria ir para casa então fui procurar a angie nós duas tínhamos ido juntas ao chad depois do jogo ela estava com o mike e bennett e eles eram próximos ela tinha bebido um pouco também ela parecia confortável onde estava então eu me despedi e saí você tem apenas 16 anos disse torrens seu rosto como pedra vocês meninas bebem com frequência de jeito nenhum disse jill sentindo-se um pouco na defensiva apesar do fato de que ela não tinha direito de estar os lápis de seu pai estavam pressionados em uma linha fina e ele não ficou impressionado eu nem gosto de álcool e a gente só bebe se todo mundo estiver bebendo ela não é o tipo de garota que precisa beber para se divertir continue disse torrens é isso encontrei o meu amigo Kaiser na saída e conversamos por alguns minutos então eu voltei para casa sozinha e estava em casa antes da meia noite eu estava me sentindo muito mal fiquei doente antes de ir para a cama ela não pôde deixar de pensar em seu vestido atualmente coberto pelas evidências da noite anterior enfiado em uma lata de lixo cheia de vômito dentro da lata de lixo da garagem talvez os policiais sentissem algo suspeito sobre sua história exigindo ver o que ela estava vestindo na noite passada talvez encontrassem o vestido na garagem se o fizessem ela diria a verdade mas eles não perguntaram eles não pareciam suspeitar nem um pouco em vez disso eles questionaram o pai dela que confirmou um tanto culpado que havia trabalhado a noite toda no hospital e não sabia que sua filha havia chegado em casa bêbada e você disse que a última vez que viu Angela ela estava com o Mike Bennett na casa de Chad Fenton o oficial mais jovem perguntou sim ela se perguntou se ele estava repetindo a pergunta para tentar prendê-la em uma mentira ela havia deixado a casa de Chad sozinha Kaiser se perguntado poderia testar isso junto com uma dúzia de outras pessoas mas certamente alguém tinha visto Angela sair alguns minutos depois e alcançar Jill na rua se alguém o tivesse visto e perguntasse a ela sobre isso ela diria a verdade mas novamente eles não perguntaram em vez disso o policial mais velho disse Angela tem um namorado que seus pais não conhecem ela já disse alguma coisa para você sobre fugir foi isso que eles pensaram essa era a direção que eles estavam indo Jill olhou para o pai que parecia levemente triunfante por eles estarem repetindo sua própria teoria se ela tem outro namorado além de Mike ela não disse nada para mim ela disse e foi a primeira coisa completamente verdadeira que ela disse em todo dia quanta fuga não sei com quantos amigos dela você já conversou mas Andy tem muito a seu favor acho que fugir é para quem não gosta da vida Andy amava a dela bem acho que é tudo de que precisamos disse Torrance levantando-se policial Valga seguiu se você se lembrar de mais alguma coisa me ligue ele deixou o cartão na mesinha de centro apertou a mão do pai dela e saiu Jill trancou a porta atrás deles sabendo que ela estava prestes a receber um sermão sobre a bebida o que estava bem e ela não estava planejando discutir de qualquer modo ela não desejava estar em outro lugar se não em casa então por quanto tempo estou de castigo ela perguntou ao pai antes que ele pudesse dizer qualquer coisa é isso que eu devo fazer Walt descansado caindo no sofá eu já te coloquei de castigo antes não ele esfregou o rosto com as mãos você não deveria estar bebendo e ainda mais do que isso você não deveria voltar para casa à tarde da noite há muitos perigos por aí eu sei eu sou um deles o bairro é seguro pai esse não é o ponto disse ele desde que sua mãe morreu tem sido só você e eu e eu trabalho muito o que significa que você fica muito sozinha tá tudo bem não tá bem droga ele disse você tem 16 anos você ainda precisa de mim para as coisas para poder contar comigo para poder me ligar quando precisar de uma carona para casa não é legal você ter saído de uma festa bêbada e achar que não tinha como chegar em casa a não ser andando 10 quarteirões perto da meia noite sim moramos em um bairro seguro mas ainda há muitos doentes por aí você deveria ter me ligado mas é importante você deve sentir que pode mas você estava trabalhando Jill podia ver que ele estava chateado Deus se ele soubesse o trabalho mais importante que tenho é aqui em casa disse Walt levantando-se tenho trabalhado o suficiente no hospital para não precisar mais passar a noite eu concordo com esses turnos porque eles pagam melhor mas leva tempo longe de você significa que estou jantando sozinha em uma lanchonete e você está comendo em casa sozinha isso é estúpido você é a pessoa mais importante da minha vida e eu deveria começar a agir como tal este é um alerta para nós dois entendeu seu pai interpretou mal o olhar em seu rosto e ofereceu-lhe um sorriso não se preocupe não pretendo sufocar você nós dois precisamos do nosso espaço mas devo poder buscá-la em algum lugar até conseguirmos um carro para você eu deveria estar em casa para jantar na maioria das noites seu corpo desaba e se fosse você quem estivesse desaparecida e se uma noite você não voltasse para casa você é tudo que eu tenho Jordina os pais de Angela eu sei que eles não passam tempo com ela e agora olha ninguém sabe onde ela está não consigo nem imaginar tenho certeza que ela vai voltar a mentira ficou presa na garganta de Jill ela quase engasgou com isso os policiais questionaram todos os que estavam na festa mas Mike Bennett levou a pior o quarterback do San Martin High School foi levado para a delegacia e vestido por 24 horas seus pais tiveram que contratar um advogado todos os que estavam na festa pelo menos 100 crianças ao longo da noite corroboraram a afirmação de Jill de que Angela passara a maior parte do tempo com Mike ele admitiu que Angela o deixou na casa de Chad em algum momento durante a noite e que ele pegou uma carona para casa com seu amigo Troy Sherman o receptor reserva do San Martin's Bulldogs Troy ficou na casa de Mike depois que eles tomaram mais algumas cervejas ambos adormecendo depois de assistir a um vídeo de seu último jogo de futebol ele negou veemente que eles tivessem um relacionamento homossexual recusando-se a admitir mesmo quando as policiais sugeriram fortemente que ele poderia evitar a prisão se fosse honesto os pais de Mike ameaçaram processar se os policiais não parassem com essa linha de questionamento já que seu filho estava sendo observado por várias equipes da faculdade sem nenhuma outra prova a polícia soltou Mike Bennett tão enfiado no armário que estava praticamente em Nárnia foi ouvido dizendo a alguns caras no vestiário da manhã de segunda-feira que não ficaria surpreso se Angela tivesse fugido para se tornar uma estrela pornô nunca conhecia uma garota que adorasse sexo tanto quanto ela aquela coisa de líder de torcida é toda uma ensinação disse ele ela estava em algumas coisas excêntricas é claro que ele se recusou a elaborar sobre o tipo de coisa bizarra mas de todos os rumores que iriam surgir nas próximas semanas este era o que mais incomodava Jill claro Angela tinha feito algumas coisas com Mike mas não muito porque olá Mike era gay ele estava mentindo para cobrir sua própria bunda em mais de uma ocasião Jill foi tentada a confrontá-lo mas ela não podia e a hipocrisia de chamar Mike Bennett de mentiroso não passou despercebida por ela o desaparecimento de Angela Wong foi tanto uma grande notícia quanto uma grande fofoca as pessoas que não sabiam nada sobre o que aconteceu de repente tiveram certeza de que a viram em lugares onde ela nunca esteve com pessoas que ela nem conhecia a fofoca estava em andamento acontecendo em cada sala de aula em cada período em St. Martin High School que era as crianças a conhecesse ou não e quanto mais as crianças falavam mais as histórias cresciam ficando tão ridículas que Jill teria rido se não soubesse a verdade ouvi dizer que ela foi vista pela última vez perto do 7-11 disse Tess DeMarco a Jill durante a aula de cálculo do quarto período e que ela pegou um ônibus para São Francisco e está ficando com um cara mais velho aposto que ela está de volta dentro de uma semana ela só quer assustar os pais e causar drama ah então você está falando comigo agora Jill retrocou lembrando-se da ânsia da outra garota para que ela fosse expulsa do esquadrão isso tinha sido apenas na semana passada o que? sempre fomos amigas Tess piscou fingindo ignorância para uma garota que queria ser a melhor amiga de Angela ela não perdeu tempo se aproximando de Mike Bennett no refeitório durante o almoço e ele estava muito feliz por ter outra garota em seu braço para desempenhar o papel que Angela fazia Lauren Benedict também da equipe de torcida se intrometeu sério pessoal e se algo ruim acontecesse com ela e se ela descobrisse que Mike era gay e ele a matasse ela pode estar enterrada em uma vaga em algum lugar Mike Bennett não é gay disse Tess com as bochechas coradas não fale sobre essa merda que você não sabe Lauren Jill balançou a cabeça e se enterrou em seu livro de cálculo ela só queria ir para casa levou toda a energia que tinha para ela chegar à escola naquela manhã cala a boca vocês duas sério fazia apenas três dias mas o peso das mentiras estava cobrando seu preço Jill não conseguia dormir não conseguia comer a mãe de Angela ligou meia dúzia de vezes querendo saber se Jill tinha ouvido alguma novidade de seus amigos da escola os telefonemas eram uma tortura e depois de cada um ela se sentia ainda pior após a última ligação ela correu para o banheiro e vomitou a torta de frango que seu pai preparou para o jantar Walt atribuiu isso à ansiedade por sua melhor amiga desaparecida e claro que era mas não da bandeira que ele ou qualquer outra pessoa pensava Jill continuou esperando que os policiais invadissem a casa e a prendesse ela não conseguia imaginar como passaria mais um dia na escola fingindo estar tão confusa e preocupada quanto todo mundo a exaustão tomou conta dela na quarta noite e ela finalmente adormeceu apenas para acordar de um pesadelo o cabelo grudado no rosto suado você a policial mais velha gritou em seu sonho ela estava no refeitório e todas a encaravam quando os dois policiais entraram apontando suas armas e brandindo seus distintivos você é a razão dela estar coberta de sujeira apodrecendo você você ela chorou em seu travesseiro um soluço de corpo inteiro que a atingiu da cabeça aos pés ela tinha que dizer alguma coisa ela não poderia viver assim e com certeza não era justo com a família de Angela no mínimo Jill sabia que tinha que contar ao pai ele saberia o que fazer mas o pensamento deu um nó em seu estômago ela odiava desapontar o pai mas sabia que a decepção dele seria o mínimo que ele sentiria quando descobrisse o que ela ajudará a fazer o relógio marcava uma da manhã o alto estava dormindo há muito tempo a porta do quarto fechada o volume de sua máquina de ruído branco no máximo logo pela manhã ela confessaria tudo ao pai e eles desceriam juntos a delegacia sim isso arruinaria sua vida mas pelo menos ela tinha uma vida para arruinar Angela não sua melhor amiga nunca teve escolha amanhã ela contaria tudo amanhã com a decisão tomada Jill conseguiu voltar a dormir apenas para ser acordada novamente uma hora depois por uma batida na janela de seu quarto o som a assustou e ela se virou na cama ao ver o rosto de Kelvin através do vidro ela congelou por dentro eles não se falavam desde o ocorrido e ela estava começando a se permitir acreditar que da próxima vez que se enfrentassem um ou os dois estariam engemados ela saiu da cama ela estava vestindo uma calça de moletom velha e uma camiseta com um buraco na axila seu rosto estava brilhante seu cabelo torcido em um nó bagunçado no topo de sua cabeça ela tinha três espinhas no queixo devido ao estresse Kelvin nunca tinha visto parecer nada menos do que arrumada mas ela não se importava agora eles já se viram fazendo a pior coisa que já fizeram cabelos oleosos e algumas espinhas não teriam impacto nisso ela abriu a janela e ele entrou arrastando consigo uma mochila que parecia recheada até ao topo onde está o seu carro ela perguntou preocupada que seu tramsan vermelho brilhante estava estacionado na frente para todos os vizinhos verem vendi ela não perguntou porque ela não se importava ele se sentou na beirada da cama dela largou a bolsa no chão e pegou o pote de corações de canela no criado mudo havia apenas um cunhado sobrando e ele sacudia o que restava começando a colocá-los na boca a jarra estava finalmente vazia como você está ele deu uma olhada nela levantando uma sobrancelha para seu moletom largo o cabelo bagunçado você parece uma merda eu me sinto ainda pior do que isso bem não disse ele não há nada que você possa fazer sobre isso agora vou contar ao meu pai amanhã decidiu é só uma questão de tempo até que os policiais descobram de qualquer maneira não eles não vão Kelvin pegou a mão dela e apertou ela tentou afastá-lo mas ele não a soltou se eles soubessem de alguma coisa se suspeitassem já teríamos nos prendido ninguém vai descobrir desde que fiquemos calados estou ficando doente disse ela olhando para ele não é como você dorme como você come eu mal estou funcionando ele soltou a mão dela e passou os dedos pelos cabelos então não pense nisso como não pensar a voz de Jill era um sussurro você a matou você a matou você a matou também ele disse ela inclinou a cabeça para cima não eu não a matei como você pode dizer isso por lei é a mesma coisa você me ajudou a mover o corpo dela você me ajudou a encobrir isso você mentiu para a polícia o tom de Kelvin era suave prático onisciente se isso vazar você será tão culpada quanto eu então você está indo embora ela disse apontando para a mochila dele isso é o que você veio me dizer eles ainda estão investigando eles ainda estão fazendo perguntas eu não posso não posso continuar mentindo para todo mundo não posso continuar mentindo para a mãe dela você não precisa mentir só não diga nada ele encontrou o olhar dela com um olhar firme superficialmente ele parecia o mesmo de sempre bonito relaxado confiante mas havia algo novo sobre a superfície algo que ela vislumbrava sempre que discutiam algo que espreitava por um breve momento e depois voltava para o seu esconderijo fosse o que fosse não estava se escondendo agora ela sentiu isso ela podia senti-lo olhando para ela observando-a de algum lugar dentro dele eu te amo disse Kelvin isso não mudou você poderia vir comigo as palavras fizeram seu estômago revirar o que quer que ele sentisse por ela não poderia ser como o amor deveria ser o que eles tinham era algo fodido algo venenoso algo que a mataria se ela não se afastasse o máximo possível eu não posso ela disse eu tenho que terminar a escola e não posso deixar o meu pai ele sentiu eu sei mas pensei em perguntar mesmo assim ele se inclinou e a beijou seu estômago revirou e ela tentou afastar o rosto mas ele o agarrou com as duas mãos e a beijou mais profundamente ele tinha um coração de canela na boca ela podia sentir sua protuberância dura rolando em sua língua doce quente e picante tudo ao mesmo tempo um gosto familiar e agora a deixava enjoada pare ela disse mas ele não o fez ele a empurrou de volta na cama e rolou em cima dela oitenta quilos de músculos magros prendendo-a não era muito diferente de quando ele a beijava depois de uma briga ruim quando tentava reconquistá-la depois de dar um tapa beliscar ou socar ela então ela ficou imóvel enquanto ele a beijava apaixonadamente sabendo por experiência anterior que se contorceria para testar só o faria sentir raiva e rejeição se ela ficasse quieta e deixasse que ele a tocasse ele acabaria vendo que ela não estava afim e pararia seu hálito quente era doentio e picante quando ele beijou seu pescoço suas orelhas e seus ombros descendo puxando sua camiseta para cima quando ele mordiscou seu mamilo com a língua ela choramingou era tão errado tão incrivelmente terrivelmente errado mas parecia um pouco bom também por mais horrível que fosse ela não podia negar sua atração por ele afinal era Kelvin e esse era o padrão deles além disso ele era a única pessoa no mundo agora para quem ela não precisava mentir e ela ainda o amava que Deus a ajude sentimentos como esse não evaporam em questão de dias por mais que ela desejasse por mais que ela soubesse que deveriam ela não protestou quando ele puxou sua calça de muletom para baixo ou quando ele moveu sua calcinha para o lado para que ele pudesse encontrar seu ponto molhado e torná-lo ainda mais úmido o tempero fresco da canela em sua língua adicionando uma camada de delícia que fez ela suspirar ela estava enjoada consigo mesma mas incapaz de evitar ele havia tocado assim tantas vezes antes e sabia exatamente o que fazer exatamente onde aplicar pressão e por quanto tempo quando ela ouviu o som de seu cinto desafivelando seus olhos se abriram eles nunca haviam feito sexo antes não de verdade como ela pensava não em relação sexual ela era virgem e afastou a mão dele tentando se sentar na cama não podemos disse ela Kelvin por favor você tem que ir ele sorriu seus dentes brilhando na penumbra do quarto dela lembra como eu sempre disse que esperaríamos até a hora certa ele disse abrindo o zíper de sua calça jeans sua ereção era óbvia através de sua cueca e ele se massageou através do material fino sem tirar os olhos dela esse é o momento certo Jordina e eu não vou te ver novamente depois dessa noite eu quero ser o primeiro homem que já esteve dentro de você não decidiu eu não quero ok por favor ele estava em cima dela antes que ela pudesse continuar e o peso dele parecia mais pesado e forte agora uma mão prendeu seus braços sobre a cabeça e a outra abriu mais as pernas puxando a calcinha para baixo ela estava molhada de seu toque anterior mas ela não queria ser tocada mais ela não queria que isso fosse mais longe ela queria que isso parasse ela libertou um braço e deu um tapa nas costas dele Kelvin por favor eu não quero eu vou ser seu primeiro Jordina para que você nunca se esqueça de mim seu pênis entrou nela de repente e com força a dor era lancinante e intensa ela gritou e ele colocou a mão sobre sua boca continuando e empurrou dentro dela indo mais fundo e doeu mais do que ela jamais imaginou ela arranhou suas costas suas unhas curtas ineficazes enquanto tentava arranhá-lo este não era o Kelvin que ela achava que conhecia que sempre fora gentil com ela sexualmente que se orgulhava de agradá-la isso não era sexo era isso era algo completamente diferente isso era domínio isso estava pegando algo que ele queria e que ela não queria dar isso foi estupro pare ela choramingou quando a mão que cobria sua boca escorregou um pouco por favor pare ele ouviu claro que ouviu mas Kelvin estava em seu próprio mundo onde a única coisa que importava pra ele era o que ele queria o que ele precisava nada mais existia eventualmente Jill ficou mole deixando seus braços descansarem no colchão parecia não haver sentido em lutar lutar fazia doer mas a luta tornava tudo pior o karma veio buscá-la e foi terrível ele saiu do mesmo jeito que entrou pela janela Jill nunca viu novamente depois daquela noite não até anos depois não até o julgamento Kaiser perguntou a ela outro dia se ela já se preocupou com Kelvin voltando pra buscá-la ela disse a ele que não estava preocupada o que era verdade Kelvin já havia tomado a melhor parte dela na noite em que ela ouviu estuprar e matar sua melhor amiga o que restou ele pegou na noite em que a estuprou em seu próprio quarto com seu pai dormindo no final do corredor Jill olha pro frasco Mason vazio na mesa de cabeceira agora aquele que costumava conter toda a sua inocência toda a sua bondade ela o guardou por todo esse tempo um terapeuta poderia ter um dia de trabalho tentando analisar porque ela nunca jogou fora e mais importante porque o manteve em um local em seu quarto onde pudesse vê-lo claramente a resposta era simples era uma punição pelo que ela havia feito com Angela e um lembrete de seu próprio trauma sua própria dor que ela mesma trouxe por ser tão jovem e tão estúpida o telefone dela toca Jill verifica a mensagem de texto seu coração acelera um pouco quando ela vê que é de Kaiser um pequeno sorriso cruza seus lábios talvez possa dar certo entre eles contanto que ela nunca conte a ele toda a história ninguém nem mesmo Kaiser poderia amá-la se soubesse toda a história seu rosto desaba quando ela vê o que ele enviou a ela mais dois corpos encontrado na floresta atrás de Sam Martin uma mulher adulta e uma criança mortas da mesma forma que as duas primeiras uma segunda mensagem segue alguns segundos depois Kelvin foi visto na cidade fique atenta tranque as portas parte 4 depressão não há nada mais enganoso do que um fato óbvio Arthur Conan Doyle capítulo 25 Mo tem cabelos longos e louros olhos castanhos calorosos um sorriso fácil e um problema de baba isso porque Mo é um cachorro e não qualquer cachorro mas um cachorro que encontra cadáveres o rabo do Golden Retriever bate na grama quando Kaiser se aproxima da árvore sob a qual está descansando a cerca de 6 metros de onde encontrou os corpos na floresta atrás da Sam Martin High School ele e Kaiser já se encontraram algumas vezes antes a dona de Mo olha pra cima e sorri com 60 e poucos anos Jane Bowman está vestida com roupas de caminhada jaqueta impermeável da The North Face calças Drift botas Mary sem maquiagem mas Kaiser nunca ouviu usar nenhuma e seu longo cabelo grisalho está puxado pra trás de seu rosto com o elástico preto pensei que vocês dois estivessem aposentados diz ele a Jane com um sorriso e eles se abraçam calorosamente pensei que nós também estivéssemos ela diz e Mo se levanta ele cutuca Kaiser que se ajoelha e dá um minuto inteiro de tapinhas no cachorro antes de se endireitar novamente então me conte o que aconteceu bem você sabe que Mo é um cara velho agora como eu Jane diz olhando pro rosto amarelo e peludo com carinho o cachorro está descansando na grama mais uma vez roendo um brinquedo pra mastigar sem se incomodar com a atividade dos policiais e técnicos da cena do crime não muito longe ossos estão começando a ranger os quadris estão começando a ficar travados então era a hora de nós dois nos aposentarmos no ano passado mas os cães que trabalham assim como os trabalhadores tendem a ficar entediados na aposentadoria então você pode imaginar como ele estava feliz por estar andando pela floresta esta manhã e de repente sentiu um cheiro estávamos no lado leste da mata na trilha quando ele ficou todo empolgado botou o focinho no chão e começou a correr a princípio eu não sabia se deveria contê-lo ou deixá-lo ir mas fazia muito tempo que não vi aquele entusiasmo nele então eu deixei correr e o segui que se dane os quadris ruins ele finalmente encontrou o local e ficou lá latindo e latindo alcancei-o e vi que na terra havia sido remexida não sabia que havíamos percorrido todo o caminho pela floresta até a escola se vocês estivessem no caminho na extremidade leste vocês dois teriam que percorrer quase um quarto de milha diz Kaiser maravilhado com o velho cachorro Mo olha pra cima e sorri é em torno disso sim de qualquer forma eu sabia o que fazer liguei pra um velho amigo do departamento de polícia de Seattle pra perguntar se vocês queriam viver se havia algo no chão demorou algumas horas pra vocês aparecerem mas vocês apareceram James sorri e você sabe tinha o cadáver Kaiser se abaixa e dá outro tapinha no cachorro espero que ele ganhou um biscoito eu dei-lhe dois ele mereceu ela faz uma pausa seu sorriso desaparecendo eu tive um vislumbre do que eles desenterraram muito ruim o que aconteceu com a mulher e uma criança uau espero que você pegue o bastardo Kai eles se despedem e Kaiser volta pra cena do crime dois corpos como da vez anterior a mulher parece ser alguns anos mais velha que Clark Oliver a última vítima a criança uma menina desta vez é um pouco mais velha também talvez três ou quatro anos sua boneca Elsa do filme Frozen foi encontrada a poucos metros de distância fora isso a cena é idêntica a mulher foi esquartejada a criança estrangulada e no peito da menina estava o mesmo coração desenhado com o mesmo batom dentro do coração estavam as mesmas palavras me veja como Clark Oliver os olhos da mulher foram arrancados círculos vazios onde antes estavam as bordas ásperas e como Clark Oliver Kaiser não se sente otimista de que eles o encontrarão ele se pergunta se o assassino os mantém em uma jarra em algum lugar como a de Jane ou se ele os come como Jeffrey Dahmer ou se ele simplesmente os joga fora o ato de raspá-los satisfaz o suficiente por conta própria qual é o significado me veja o que o assassino quer que eles vejam ou é algum tipo de punição para a mulher todas as mulheres uma mulher específica por não ver quem está ao lado dele ele pode ouvir o risco do lápis de sua parceira contra o bloco de notas dela e o som é intrusivo e irritante o ato de anotar as coisas dá a elas o significado em sua mente ajuda a se lembrar das coisas mais tarde com o Kaiser não funciona assim nunca funcionou ele tira fotos mentais permitindo que seus pensamentos vagueiem sem restrições por onde quiserem ele também prefere fazer isso em silêncio e suas anotações ásperas estão arruinando seu silêncio eles não se falam pessoalmente há alguns dias e ele percebe que ela está usando sua aliança de casamento ela normalmente não o faz quando está no trabalho ou quando está sozinha com ele então ele não tem certeza do que torna o dia de hoje especial talvez ela e Dave tenham passado um bom fim de semana fora comemorando seu aniversário reacendendo fogo em seu casamento ele está curioso mas nunca vai perguntar a ela não é da sua conta e honestamente nunca foi a única coisa mais morta do que o caso deles eram os dois corpos no chão um deles em pedaços Kim guarda seu caderno você também acha que ela é filha de Kelvin James? eu não acho nada agora ele responde seu tom é um pouco mais hostil do que ele pretendia e acrescenta vamos descobrir em breve eu não entendo ela balança a cabeça o rabo de cavalo loiro balançando o rosto contorcido em uma careta Kaiser entende é difícil ver as vítimas desta forma especialmente crianças e tudo bem nunca deve ser fácil é sempre horrível por que matar seu próprio filho? e se isso é semelhante ao outro caso por que matar a mãe? porque tirar os olhos dela isso é tão confuso que não consigo nem começar a entender a lição número um ao lidar com assassinatos em série é que nunca faz sentido diz Kaiser que Kelvin James não é como você ou eu ele pode ter sido uma vez mas ele se transformou em outra coisa sua sociopatia ficou clara quando o prendi cinco anos atrás eles não operam na lógica o porquê disso não são importantes ele pode guardar isso para o psiquiatra da prisão tudo o que me importa é pegar o filho da puta consegui a identificação da garotinha detetive diz um policial chegando atrás dele e acenando com um telefone celular os pais preencheram um relatório de pessoa desaparecida esta manhã eu tenho aqui posso encaminhá-lo para você um momento depois está no telefone de Kaiser ele abre o documento e o percorre quem é? Kim pergunta ele entrega o telefone a ela e permite que ela leia por si mesma o nome da criança é Emily Rood o aniversário dela foi há dois dias ela acabou de fazer quatro anos ela desapareceu de sua casa em Issaco uma cidade a cerca de 30 minutos a leste de Seattle a mesma história com Henry os pais acordaram e descobriram que ela havia sumido não entraram em pânico imediatamente pois Emily era uma sonâmbula e eles a encontraram em vários lugares dentro da casa antes disso a polícia de Issaco não tinha motivos para suspeitar de crime mas foi um jogo sujo do tipo mais sujo Jesus diz Kim devolvendo o telefone aqueles pobres pais faça com que aquele policial verifique se ela foi adotada apreciei o DNA mas se pudermos confirmar que a criança é adotada isso nos dirá o suficiente para começar enquanto isso continue trabalhando na identidade da mulher vou fazer mas acho que precisamos falar com Jordina ela é a única pessoa que conhecemos que teve algum tipo de relacionamento íntimo com o Kelvin James e ainda está viva você entrou em contato com ela? um pouco ele sente maxilar se errar tenta detê-lo mas ela percebe ele sabe instantaneamente o que significa o tique facial cai diz Kim chocada e ele pode ouvir em seu tom naquela única sílaba que ela sabe o que ele está fazendo mas ele não quer saber disso não dela ambos são culpados de mau julgamento e ela não está em posição de repreendê-lo ela faz de qualquer maneira você não pode estar falando sério ela é uma pessoa de interesse nesse caso ela não tem nada a ver com isso é completamente inapropriado ele se vira para ela tenho certeza de que não preciso de um sermão seu sobre quais relacionamentos são inapropriados ele diz suavemente o rosto de Kim fica vermelho ok eu mereci isso diz ela divertida ela olha por cima do ombro para se certificar de que ninguém por perto pode ouvi-los mas ainda assim se você está envolvido com ela porque está chateado comigo eu realmente acho não se iluda Kaiser diz com um pequeno sorriso sério estou feliz que você e Dave estão de volta aos trilhos nós trepamos por um tempo acabou agora e está tudo bem mas significa que minha vida pessoal não é mais da sua conta entendeu Kim parece ter levado um tapa suas bochechas ficam vermelhas e seus olhos se enchem de lágrimas ela se vira enxugando o rosto rapidamente se recompondo ele sabe que nunca mais falarão sobre isso e não ficará surpreso se ela pedir uma transferência assim que o caso for encerrado essa é a coisa com casos eles são por definição um relacionamento temporário eles sempre terminam de uma forma ou de outra e quase sempre terminam mal detetive um policial diferente está parado atrás de Kaiser com o celular na mão ele toca o ombro de Kaiser os pais acabaram de chegar a delegacia isso foi rápido os dois trabalham aqui em Seattle diz o policial ele indica o telefone na mão a ligação da delegacia ainda conectada o que devo dizer a eles estou a caminho Daniel Rudd e Lara Friedman os pais de Emily Rudd quase desmanharam com a notícia da morte de sua filha chorando tremendo e querendo detalhes que Kaiser ainda não tem ele garante que a morte dela foi rápida e que não houve sinais externos de abuso eles exigem vê-la mas os corpos estão sendo examinados num necrotério em vez disso Kaiser mostra a eles uma foto a mais gentil que ele tem onde parece que a menina pode estar dormindo e eles confirmam que é a filha deles menos de uma hora depois eles estão calmos e educados quase profissionais em seu comportamento seus olhos estão injetados mas secos eles se sentam próximos um do outro respirando e falando normalmente mas sem se tocar Daniel Rudd é cirurgião cardiotorácico no Harborview Medical Center e Lara Friedman é cirurgiã pediátrica no Seattle Children's Hospital Kaiser só pode presumir que suas profissões são a razão pela qual eles são capazes de compartimentalizar dessa maneira eles tem outros dois filhos meninos gêmeos concebidos por fertilização em vidro Shao e Shane tem seis anos e Lara Friedman mostra a Kaiser uma foto de seus filhos sentados em um banco do parque com a irmãzinha entre eles Emily não tem nenhuma semelhança física com seus irmãos eles são louros de olhos azuis enquanto ela tem cabelos escuros e olhos escuros mas o vínculo entre os três é inconfundível seus pais confirmaram que Emily foi adotada mesmo depois dos gêmeos não parecia que nossa família estava completa Lara diz com as mãos no colo o café que Kaiser trouxe para ela da sala de descanso da delegacia está esfriando em seu copo de papel intocado eu não poderia passar pela fertilização em vidro novamente então começamos o processo de adoção por meio de uma agência cristã especializada em adoção de bebês nascidos de mães adolescentes solteiras o que você pode me dizer sobre os pais biológicos de Emily Kaiser pergunta por que isso é importante Daniel Rude franze a testa ao lado de sua esposa eles não estão na foto Sasha nem nos disse o nome do pai ele nem sabe que ela teve um filho Sasha é a mãe biológica sim o homem o encara mais uma vez por que isso importa ela nunca teve um relacionamento com Emily depois que ela deu a luz é relevante para o caso Kaiser diz gentilmente isso é tudo que posso dizer por enquanto mas eu apreciaria qualquer detalhe que você possa me dar o nome dela é Sasha Robinson diz Lara dando ao marido um olhar que o cala ela era realmente uma garota doce nos conhecemos na metade da gravidez dela nós a convidamos para nossa casa para passar um tempo conosco com os meninos ela tinha 18 anos da época morando com a avó em um estacionamento de trailers abandonou o ensino médio era uma viciada em drogas em recuperação ela cresceu pobre e ficou claro que era extremamente importante para ela que seu bebê fosse para uma família com dinheiro ela enfatizou que queria que sua filha tivesse acesso a melhor educação e achava ótimo já termos gêmeos porque a bebê sempre teria irmãos mais velhos para protegê-la ela para então com a voz embargada nós a vimos duas vezes durante a gravidez e uma vez logo após o parto diz Daniel parecendo derrotado então nós não a vimos ou falamos com ela novamente por mais de dois anos a escolha foi dela ela estava usando drogas de novo não estava em condições de ver a Emily dissemos a ela que se ela ficasse limpa ficaríamos bem com o contato limitado mas ela disse que não queria conhecer a Emily mesmo que ela estivesse limpa no fundo foi um alívio esse tipo de coisa pode se complicar mas você teve contato com Sasha quando Emily tinha dois anos Kaiser pergunta nós ligamos para ela diz Lara estávamos passando por sérios problemas de comportamento com Emily hiperatividade muito além do normal para uma criança daquela idade ela se irritava rapidamente e era muito agressiva até violenta bater morder arranhar empurrar ela até tentou sufocar Shane uma vez quando ele não a deixou brincar com o brinquedo que ela queria na verdade houve momentos em que os meninos ficaram com medo dela a decisão óbvia era medicar diz Danny mas optamos por não fazê-lo esses remédios para a TDAH podem transformar uma criança em um zumbi em vez disso nós a colocamos em terapia mudamos sua dieta contratamos uma babá extra em meio período para tirar um pouco do fardo de Maria Maria é a babá em tempo integral diz Lara ela mora com a gente o suporte extra ajudou nem um pouco ela era uma criança muito difícil foi difícil ela morde o lábio desvia o olhar a culpa por ter dito algo negativo sobre a filha morta estampada em seu rosto e quanto ao pai Kaiser pergunta vocês sabem alguma coisa sobre ele? tudo o que Sasha disse era que o relacionamento deles foi muito breve diz Daniel talvez até uma única noite ela não quis nos dizer o nome dele ou talvez ela nunca tenha sabido disso Lara suspira claro se você perguntar a ela talvez ela fale mais ela não fala mais conosco e ela nunca mais o fará por que isso? Kaiser pergunta quando conversamos com ela sobre Emily alguns anos atrás dissemos a ela que precisávamos fazer um histórico genético completo diz Daniel dissemos a Sasha que embora entendêssemos que ela não queria nos contar nada sobre o pai biológico de Emily era necessário saber mais sobre ele para ajudar nossa filha a gente explicava sobre a violência e a agressão que a gente tinha medo que ela machucasse os irmãos a conversa apertou ela desligou na nossa cara e nunca mais retornou nossas ligações os pais de Emily e Rudy parecem pessoas práticas determinado ansioso para ser útil motivado para chegar a resposta da maneira mais eficiente possível Kaiser decidiu que é hora de ser honesto com eles quero ser franco com vocês aqui diz ele quando encontramos Emily encontramos outra vítima também uma mulher os pais trocam o olhar você acha que é Sasha diz Daniel categoricamente você deve achar ou então não teria feito todas essas perguntas olha como eu te disse a Sasha não tinha nenhuma relação com a Emily qualquer contato que tivemos com ela entre nós foi tudo bem se eu te mostrar uma foto Kaiser pergunta pegando seu telefone é da vítima feminina Lara balança a cabeça suspirando Daniel estende a mão para o telefone Kaiser descobriu como usar o aplicativo de barra de censura que Kim baixou para Claire Tolliver e cortou a foto para mostrar apenas o rosto da vítima ele não planeja contar as pais de Emily que a mulher foi desmembrada e que a cabeça não está realmente ligada a um corpo o homem olha para a foto sua expressão não muda mais uma vez Kaiser imagina que deve ser a máscara utilizada pelo cirurgião bem certamente se parece com Sasha mesmo nariz mesmo queixo o que há com a barra preta há danos significativos na área dos olhos Daniel revira os olhos eu sou um cirurgião de trauma detetive eu tive um adolescente que veio na outra semana com o globo ocular deslocado devido a um traumatismo craniano surgiu durante um jogo de futebol e estava pendurado em sua maldita órbita ocular eu vejo coisas assim e muito piores todos os dias se você me mostrar a versão sem censura provavelmente posso verificar se é ela Kaiser suspira clica para mudar a foto a foto sem censura faz Daniel Rud de piscar exatamente uma vez mas é isso o homem é inabalável sim diz ele essa é Sasha curto e direto ao ponto Lara não faz nenhum movimento para olhar o telefone então Kaiser o coloca de volta no bolso como ela foi morta Daniel pergunta levantando-se ele começa a andar o comportamento calmo está começando a desaparecer estrangulamento pensamos diz Kaiser e para por aí vamos confirmar a causa da morte ainda hoje por que você quis saber sobre o pai biológico de Emily pelo tom de voz de Daniel fica claro que ele está ficando agitado você acha que ele tem algo a ver com isso quando Kaiser não responde imediatamente ele para de andar meu Deus você acha estamos olhando para ele como um suspeito sim mas você não sabe o nome dele diz Daniel ele troca outro olhar com a esposa ah inferno você sabe eu não posso acreditar nisso a voz de Lara fala e ela enterra o rosto nas mãos a dor afastada anteriormente está começando a voltar e sua respiração está ficando superficial você acha que o próprio pai biológico de Emily a matou e Sasha que tipo de depravado ela para então engasga como se tivesse ouvido o que acabou de dizer foi genético sua respiração fica mais rápida e uma leve camada de suor aparece em cima de sua testa era por isso que Emily oh Deus ai Deus eu não entendo nada disso porque ele mataria sua própria filha respire fundo Daniel diz olhando para sua esposa com preocupação andando mais uma vez eu sei o que fazer é a primeira vez que ela fala duramente com o marido ela respira fundo várias vezes seu peito expandindo e contraindo de forma exagerada e depois de meia doze de respirações ela se acalma você deveria falar com a avó de Sasha ela mencionou que eles eram próximos que sua avó era a única pessoa que a apoiava durante as drogas e a bebida ela pode confirmar se a pessoa que assassinou nossa filha é quem você está pensando qual é o nome dele Daniel pergunta ele está sentado ao lado de sua esposa mas eles estão a centímetros de distância sem se tocar sem olhar um para o outro do assassino prefiro não dizer até ter certeza diz Kaiser bem espero que você pegue o filho da puta diz o homem e espero que tente atacá-lo para que você possa matá-lo Dan diz sua esposa mas sua voz é fraca ela não está discordando neste ponto secretamente Kaiser também não discorda capítulo 26 Willows é um nome bonito para um grupo de trailers degradados em uma clareira na rodovia 99 há cerca de 4 dúzias deles em vários tamanhos todos brancos todos sujos apoiados em 2x4 no meio do estacionamento de trailers há um punhado de mesas de piquenique de madeira e um centro de recreação infantil em ruínas completo com um balanço quebrado e um escorregador rachado o lugar é deprimente e apesar do nome não há um salgueiro à vista a bisavó biológica de Emily Rood mora em um trailer nos fundos do parque indistinguível do resto exceto por 4 roseiras que não estão em flor Kaiser imagina que eles ficarão muito bonitos na primavera subindo na varanda de madeira rachada ele bate na porta uma senhora idócia responde rosto redondo e cheio ela o avalia pela tela lascada seu cabelo fofo é quase todo branco com algumas manchas pretas seu vestido azul com estampa floral limpo e passado óculos de leitura estão pendurados em seu pescoço presos a um cordão de minúsculas conchas posso ajudar? ela diz através da tela Kaiser mostra seu distintivo desculpe incomodá-la senhora estou olhando para a Caroline Robinson você a encontrou ele pisca surpreso Emily Rood parecia ser branca assim como sua mãe biológica então Kaiser presumiu que a avó de Sasha também seria branca mas a mulher que está diante dele é a negra a pele cor de café com algumas gotas de creme ótimo para ele por fazer suposições sou o detetive Kaiser Brody departamento de polícia de Seattle estou aqui para falar com você sobre Sasha os olhos da mulher se estreitam ela deve estar na casa dos 80 mas ele tem a sensação de que ela é esperta como uma taxinha do que você está acusando agora? é uma maneira interessante de formular a pergunta como a avó de um viciado em drogas Kaiser poderia esperar uma resposta mais cansada mas a mulher já está do lado de Sasha o que tornará a notificação de óbito ainda mais difícil nada senhora diz ele posso entrar? então ela está morta a voz de Caroline Robson é firme mas a porta de tela balança um pouco ele teria preferido contar a ela lá dentro mas ela não lhe está lhe dando escolha sim senhora ela está eu sinto muito entre ela abre a porta de tela Kaiser entra no trailer que é maior do que parece por fora a entrada fica entre a cozinha e a sala de estar marcada por um capacho colorido onde se lê bem-vindo em negrito a cozinha é azul claro os armários pintados de branco com puxadores de plástico transparente cortinas florais penduradas na janela e flores silvestres em vasos iluminam a pequena mesa redonda que acomoda confortavelmente três pessoas quatro se você exprimir os aparelhos são do início dos anos 1980 mas imaculados a sala de estar é amarela pálida o carpete marrom puído mas impecável é esparçamente decorado com sofá cama xadrez e mesa de centro de madeira uma tv de tela plana de 32 polegadas no console Ellen está ligada mas o volume foi silenciado na parte de trás do trailer a dois quartos é o trailer mais legal que Kaiser já viu o cheiro de café fresco permeia o espaço e ele vê um bule fresco no balcão gostaria de uma xícara senhora Robinson pergunta seguindo seu olhar sei que é tarde mas é meu único vício temos isso em comum diz Kaiser e eu adoraria um obrigada ela serve para os dois então gesticula para o balcão onde colocou creme e açúcar ele recusa ambos e espera enquanto ela prepara o café e então se acomoda na mesinha o que aconteceu com a minha neta ela pergunta depois de ambos tomarem um gole Kaiser sente que Caroline Robinson é o tipo de mulher que já passou por muita coisa e pode lidar com muito e prefere não adoçar apenas a verdade ele não vai insultá-la dando-lhe nada a menos o corpo de Sasha foi encontrado esta manhã enterrada em uma cova rasa na floresta atrás da San Martin High School enterrado? ela franza a testa não entendo achei que fosse uma overdose ela está limpa há mais de seis meses mas o vício em drogas é uma coisa perversa detetive Kaiser assente estamos verificando se há drogas em seu sistema mas por enquanto parece que ela foi assassinada uma ingestão aguda de ar como? estrangulada ele faz uma pausa e diz a filha biológica dela foi encontrada com ela também estrangulada a cabeça de Caroline Robinson se segue é Emily está morta? sim senhora lamento profundamente Deus me ajude a mulher sussurra seus lábios tremem e por um momento Kaiser pensa que ela vai chorar mas ela não faz o tremor passa e ela se endireita novamente fixando-o com aqueles olhos penetrantes os pais de Emily sabe? eu estava com eles Sasha não teve um relacionamento com Emily diz a senhora Robinson franzindo a testa eu queria que ela fizesse isso quando Emily fosse mais velha mas Sasha achou que era uma má ideia ela não queria que seu bebê soubesse quem ela era ela queria uma vida melhor pra ela o que elas estavam fazendo juntas? não sei ainda estou tentando descobrir a mulher olha pra ele de perto posso identificar um mentiroso a 30 metros detetive vem de viver com viciados em drogas toda a minha vida o que você não está me dizendo? você está deliberadamente deixando algo de fora e eu gostaria muito de saber o que é se fosse apropriado Kaiser sorriria mas não é Sasha estava encontramos o seu corpo desmembrado senhora provavelmente aconteceu depois da morte dela acrescenta ele como se isso tornasse tudo melhor houve um assassinato semelhante não muito tempo atrás uma mulher e seu filho biológico foram mortos e enterrados da mesma maneira Deus me ajude a velha diz novamente sua xícara de café treme e ela a coloca em cima de uma base para copos de cortiça ela chora por alguns momentos e Kaiser desvia o olhar em um esforço para lhe dar um pouco de privacidade então ela puxa um lenço do bolso do vestido e enxuga os olhos acalmando-se eu passei por muita coisa mas mas isso com certeza ganha alguém cortou minha filhinha por quê? eu não sei senhora diz ele e é a verdade eu sinto muito é a única peça que ele ainda não descobriu além de Angela nenhuma das outras vítimas de Kelvin James foi desmembrada e o melhor palpite de Kaiser é que o estrangulador de Sweet Bay está de alguma forma tentando recapturar como se sentiu naquela primeira vez com Angela Wong você disse que isso é semelhante a outro crime é um assassino em série? temos uma teoria de que pode ser sim diz ele Caroline Robinson solta um longo suspiro eu esperava que alguém como você aparecesse há anos para me dizer que Sasha estava morta mas não exatamente assim ela fala claramente minha neta é viciada desde os 14 anos tratava o seu corpo como uma lata de lixo começou fumando maconha na floresta atrás do estacionamento de trailers com as outras crianças algo quase impossível de evitar quando é do estoque dos pais que eles estão se servindo por fim passou a usar analgésicos meus principalmente e quando acabou passou a usar heroína aquele foi o começo do fim dentro e fora do tratamento medicamentoso por 3 anos ela estava morando aqui quando engravidou e eu realmente pensei que poderia ter sido a melhor coisa que aconteceu com ela porque a obrigou a ficar limpa eu nem precisei perguntar a ela quando ela obteve o teste de gravidez positiva ela simplesmente parou e eu disse a mim mesmo graças ao senhor talvez os dias sombrios tenham acabado presumir que ela ficaria com o bebê e que criaríamos a criança juntas Kaiser acende 3 meses depois de sua gravidez percebi o que ela estava esperando ela me perguntou o que eu achava da adoção e eu disse a ela que apoiaria o que ela quisesse fazer ela pensou um pouco a ruga entre as sobrancelhas da mulher se aprofunda e ela desvia o olhar lembrando um dia ela queria no outro não ela estava com medo de que a bebê crescesse para ser como ela apesar dos meus melhores esforços Sasha tinha muito pouca autoestima a mãe dela minha filha também era viciada foi esfaqueada no pescoço brigando com outra viciada quando Sasha tinha apenas 2 anos ela nunca conheceu o pai ele morreu de overdose no ano em que ela nasceu Sasha nunca terminou o ensino médio mas estava longe de ser burra ela reconheceu o padrão sabia que se ela criasse o seu bebê aqui as chances do que o mesmo que aconteceu com seus pais e com ela aconteceria com sua filhinha ela queria o melhor para beber Kaiser deu um pequeno sorriso você parece estar indo bem eu não tenho o gene disse a senhora Robinson categoricamente seja o que for que torne uma pessoa viciada eu não tenho meu pai era um alcoólatra inveterado mas a minha mãe nunca tocou em uma gota ah eu tentei uma vez tomei um gole do uísque do meu pai quando ele não estava olhando e achei nojento também fumei uma vez e me senti fisicamente mal por um dia inteiro depois dizem que o vício é genético e eu acredito nisso cresci cercada por isso durante toda a minha vida e nunca fui tentada Kaiser acena com a cabeça novamente e eles tomam o café em silêncio por um momento depois Sasha lhe contou alguma coisa sobre o pai de Emily não muito não durou muito e ela mencionou que ele era um pouco transitório sempre mudando de um lugar para o outro eu o encontrei uma vez não gostei que ele fosse mais velho mas parecia legal o suficiente você o conheceu? Kaiser diz surpreso ele a deixou em casa uma noite enquanto eu estava levando o lixo para fora isso forçou a falar comigo um pequeno sorriso ele saiu do carro bonito posso te mostrar uma foto? quando ela acena com a cabeça Kaiser pega seu telefone este é o pai? Caroline Robinson coloca os óculos as conchas penduradas no pescoço sim ela diz depois de alguns segundos olhando para a tela a foto era a ficha policial de Kelvin James ele parecia muito diferente quando nos conhecemos mas é ele acho que o nome dele era Kevin espere não não era isso era Kelvin como a história em quadrinhos de Kelvin Robes Kaiser solta um suspiro eu sei que isso foi há quatro anos mas você se lembra de algo distinto sobre ele? o cabelo dele era escuro como nesta foto? não, era marrom mais claro mais comprido mais cheio ele tinha uma barba desalinhada e óculos também me lembro que ele tinha uma tatuagem no pulso aqui, por dentro ela diz batendo no ponto dois centímetros abaixo da palma da mão Kelvin James não tinha uma única tatuagem quando o Kaiser o prendeu então ele deve ter sido tatuado na prisão ou logo depois que ele escapou o que parecia? era um coração diz a senhora Robinson vermelho mas apenas o esboço acho que havia iniciais dentro mas não me lembro quais eram eu só tive um vislumbre disso quando ele apertou a minha mão Kaiser tem um bom palpite sobre quais são as iniciais ele pensa na folha de papel em que Kelvin rabiscou durante o julgamento ele desenhou um coração e dentro dele GS para Georgina Shaw você se lembra do carro que ele estava dirigindo? ela balança a cabeça ah senhor eu não sei muito sobre carros era bom porém como um músculo car americano placas de Washington? eu não olhei cor? Kaiser não podia imaginar que Kelvin ainda estaria dirigindo o vermelho trombzão que ele tinha no passado preto? diz ela eu acho não é o mesmo carro então mas Kelvin James gostava de ser um músculo carros americanos ele estava dirigindo um Mustang azul no dia em que Kaiser o prendeu perto da fronteira canadense Caroline Robinson se levanta indo para a sala de estar ela faz sinal para que Kaiser a siga e ele o faz na mesinha da sala há uma foto emoldurada e ela entrega ele eu sei que você viu Sasha morta diz ela é assim que ela era em vida ela tinha apenas 18 anos aqui em seu segundo trimestre e completamente limpa ela era bonita há lágrimas nos olhos da mulher e suas mãos tremem infelizmente não tenho nenhuma foto recente dela ela não está exagerando na verdade ela estava subestimando Sasha Robinson era linda alta enlouquecedoramente corvilínea seu tom de pele morena era o único indício de sua ascendência negra seus olhos eram escuros seus cabelos longos castanhos ela parece estar sentada em uma das mesas de piquenique no pátio do lado de fora do trailer com as pernas compridas cruzadas o vestido esvoaçante disfarçando qualquer barriguinha de gravidez que ela possa ter tido Kaiser olha para a foto com a respiração presa na garganta Sasha Robinson é uma comparação morta para Jordina quando adolescente a semelhança não é apenas impressionante é estranha pensando bem Claire Tolliver também se parecia com Sasha longos cabelos escuros tés dourada voluptuosa exuberante era a palavra que Kaiser se lembrava de ter pensado consigo mesmo como Sasha Robinson como Jordina ela era linda Kaiser finalmente diz e ele fala sério mais uma vez sinto muito por sua perda não vou mais retê-la a senhora Robinson obrigado pelo seu tempo ele volta para a cozinha termina o café de um só gole e rapidamente lava a caneca na pia colocando-a no escorredor de pratos para secar quando ele se vira para a senhora Robinson ela está sorrindo sua mãe te criou bem sim senhora ele sorri de volta você é muito mais educado do que a outra pessoa que apareceu outro dia fazendo perguntas sobre Sasha na verdade quando você bateu na porta a princípio pensei que fosse ele Kaiser Franz atesta que outra pessoa ah foi uma semana talvez um pouco mais diz ela um jovem bateu na porta disse que trabalhava para o serviço social e estava fazendo um acompanhamento de Sasha e como ela estava ela esteve duas vezes na reabilitação patrocinada pelo estado e recentemente se inscreveu novamente para o bem estar então não fiquei muito surpresa com a visita ele foi um pouco rude quando eu disse que ela não estava em casa e quando me recusei a dizer onde ela estava ele agiu como se eu estivesse pessoalmente tentando incomodá-lo não gostei da atitude dele e disse isso a ele esses milênios eu te falo uma coisa não sabem como se comportar no mundo se isso faz sentido você já o tinha visto antes? Kaiser pergunta sua mente agitada? não poderia ser Kelvin a mulher teria dito isso além disso ela apenas disse que ele era mais jovem o que ele queria saber especificamente? ah ele perguntou um pouco sobre o uso de drogas dela e eu disse que ela estava limpa principalmente ele queria saber sobre o bebê ele queria saber onde foi parar se era menino ou menina disse que os registros não mostravam essas coisas perguntei a ele porque isso importava se Sasha não era mais a mãe afinal ela havia reivindicado o bem estar como solteira não como mãe solteira e isso surpreendeu ele não sabia que Sasha havia dado o bebê para a adoção ele perguntou o nome da agência e eu dei a ele esperando que ele fosse embora em retrospecto talvez eu não devesse Sasha não tinha direitos legais sobre sua filha então a adoção não seria da conta dele ele deixou um cartão a senhora Robinson balança a cabeça não eu esqueci de pedir um não sei talvez eu esteja lendo demais ele era estranho e eu não gostava dele e isso me deixou na defensiva a coisa toda sua estranha para Kaiser a mulher estava certa em suspeitar embora fosse prática comum para o estado verificar uma mulher que teve um bebê solicitando assistência social Sasha havia desistido de seu filho e de acordo com sua avó ela não mentiu sobre isso em seu formulário ele disse a você pelo menos o nome dele ela balança a cabeça novamente tenho certeza que sim no começo quando se apresentou mas não consegui me lembrar disso no final da visita você acha que isso está relacionado às mortes de Sasha e Emily de alguma forma estou considerando todos os ângulos é tudo o que Kaiser pode dizer a ela ele abre a porta de tela e sai para o ar fresco da tarde a propósito detetive diz a senhora Robinson em sua voz suave como está os pais de Emily eles estão lidando diz ele imagino que em sua linha de trabalho sendo cirurgiões e tudo eles lidam com a morte todos os dias mas não assim não tão perto de casa ela suspira quando posso ver Sasha senhora eu ah certo todo o corpo de Caroline Robinson cai ah senhora eu esqueci ela é ela não é seus joelhos se dobram e Kaiser a segura antes que ela cair sinto muito diz ela ao figante em algum nível eu me preparei para este dia perder a minha filha perder meu pai eu sei que estava preparada mas não para isso ela estava tentando realmente recompor sua vida um soluço escapa de seus lábios ela o reprime antes que cresça acho que tenho algo para falar no grupo de luto esta semana grupo de luto ela se endireita sacudindo Kaiser gentilmente e respira fundo várias vezes seus óculos balançam em seus seios errantes depois de um momento ela tenta um sorriso não é para ele o sorriso é para ela mesma a autoconfiança de que ela conseguiu de que ela vai ficar bem ele já viu isso antes em outras mães avós e irmãs que acabaram de receber as piores notícias possíveis eu vou a 20 anos diz ela eu lidero a reunião semanal em St. Andrews a igreja a 3 quarteirões de distância é como eu supero tudo isso detetive tem sido uma dor atrás da outra como você faz isso não é da conta de Kaiser mas ele honestamente quer saber ele poderia matar Kelvin James por vários motivos e causar mais dor de cabeça a essa admirável mulher depois de tudo que ela já passou é um deles como você lida com isso eu simplesmente quero diz Caroline Robinson alguém tem que estar vivo para se lembrar deles se eles não são lembrados é como se nunca tivessem existido então se não eu então quem ela desvia o olhar por um momento e então olha de volta para ele quem Kaiser estava presente no tribunal no dia em que o juiz condenou Kelvin James a 4 sentenças consecutivas de prisão perpétua uma para cada um dos assassinatos que cometeu incluindo Angela Wong Georgina não estava lá ela já estava na prisão então perdeu o grande show após ouvir vários depoimentos de familiares enlutados das vítimas a sentença foi lida as famílias choraram a justiça foi feita mas em casos criminais não parecem com outras histórias não há recompensa no máximo há uma sensação de alívio e o fechamento de um capítulo que nunca deveria ter sido escrito mas não cura as feridas dos feridos e não traz de volta aos mortos Kaiser confortou os pais de Angela naquele dia no tribunal Candace Wong Platan o abraçou com força sussurrou seus agradecimentos e beijou sua bochecha deixando uma mancha de batom que seria rude limpar até que ela fosse embora Victor Wong agarrou a mão de Kaiser com as duas mãos balançando os braços nossa menina pode descansar em paz disse ele com lágrimas nos olhos Kaiser só pôde acenar com a cabeça ele acreditava que os mortos já estavam em paz foram os vivos que sofreram Kelvin James vestido de terno e gravata olhou para Kaiser enquanto o oficial de justiça o algemava em alguns minutos ele estaria de volta com o macacão laranja seu advogado estava arrumando sua pasta Kelvin abriu a boca que pareceu dizer alguma coisa mas Kaiser não conseguiu ouvi-lo por causa do barulho ele se aproximou você está tentando me dizer algo ele disse os dois homens pesavam quase o mesmo e tinham constituição semelhante mas Kaiser era um ou dois centímetros mais alto engraçado pensar que quando ele tinha dezesseis anos e Kelvin tinha vinte e um anos o namorado de Jordina parecia muito maior muito mais forte muito mais intimidador agora ele era apenas um homem um assassino sim mas um homem envelhecendo como o resto deles sem nenhuma habilidade ou treinamento especial apenas um desejo de ferir mulheres da pior maneira possível em uma luta justa Kaiser tinha noventa e oito por cento de certeza que poderia rasgar a garganta de Kelvin eu disse que estava surpreso por eles não terem me dado a pena de morte disse Kelvin essa é uma conversa para o seu advogado Kaiser olhou para o advogado de defesa que já estava falando ao celular e depois para Kelvin você teria preferido a isso? eu sei que teria o oficial de justiça segurava Kelvin pelo braço e estava começando a movê-lo em direção à porta lateral que levava as celas abaixo de lá ele seria transportado para Walla Walla Washington onde passaria o resto da vida na prisão pessoas como eu não deveriam existir disse o estrangulador de Sutibe olhando por cima do ombro está me ouvindo Kaiser? pessoas como eu não deveriam existir o telefone de Kaiser toca trazendo-o de volta ao presente há um e-mail sobre os resultados do DNA de Emily Rood confirmado ela é filha biológica de Kelvin é a menor surpresa que ele sentiu desde que tudo começou e também confirma outro fato importante apesar dos poucos apestamentos duvidosos do estrangulador Sutibe em algum lugar ao longo dos anos Kelvin James esteve na área de Seattle pelo menos duas vezes desde sua fuga da prisão tempo suficiente para ter dois filhos são duas vezes que o serial killer esteve perto o suficiente para pegá-lo e duas vezes que Kaiser não o pegou ele dá um longo suspiro e esfrega as têmporas sentindo o inúcio de uma dor de cabeça quem está em frente a sua mesa em frente a dele na delegacia trabalhando em algo não relacionado aos assassinatos os programas de tv fazem parecer que os policiais trabalham um caso de cada vez até que seja resolvido e o bandido ou a garota seja preso julgado e condenado na vida real não funciona assim Kaiser faz malabarismos com vários casos Kim também às vezes eles trabalham em casos juntos às vezes não ela sente os olhos dele sobre ela e olha para cima ele desvia o olhar quando ele olha para trás novamente ela se levanta de sua mesa e se dirige para a sala de descanso presumivelmente para ficar longe dele ele não está bravo por ela estar de volta com o marido especialmente considerando que ela e Dave nunca estiveram realmente separados ele nem está chateado por ela não ter falado com ele sobre isso primeiro Kim não deve nada a ele Kaiser sabia o que fazer quando eles ficaram pela primeira vez quando as coisas se transformaram de trabalho em amizade para sexo mas ainda assim a sensação de perda está lá ele entende agora como você pode sentir a perda pela ausência de algo que você nunca quis em primeiro lugar Kaiser nunca investiu totalmente em seu relacionamento pessoal com Kim e aí que reside o problema esse espaço aquele lugar intermediário em algum lugar entre estar totalmente investido e não se importar simplesmente não vale a pena quando você está em um relacionamento como esse raramente é gratificante e tudo que você pode ver é tudo de errado com ele mas quando acaba dói e você ainda sente que perdeu seu relacionamento com Jordina no entanto é exatamente o oposto não há meio termo com ela nenhuma área cinzenta não há como ficar com ela só um pouquinho ele está totalmente dentro ou totalmente fora e depois de ontem ele sabe que está com tudo ele não tem escolha na verdade Jordina é a mulher que ele amou desde os 14 anos e nada nem anos distância ou atividade criminosa pode fazer isso desaparecer e é apropriado realmente Kaiser tem um histórico de escolher as mulheres erradas Jordina fote com a cabeça e o coração dele diminui sua capacidade de bom senso desperta todos os seus instintos protetores o fato de ela ser uma ex-presidiária é o menor de seus problemas com ela como policial ele não pode se dar ao luxo de amar alguém assim mas ele faz e que assim seja ele ainda consegue se lembrar de como o cabelo dela cheirava naquela noite na festa de Chad Fenton tantos anos atrás quando ela se apertou contra ele na lavanderia cada centímetro de seu corpo tocando o dele não havia outro lugar onde ele quisesse estar por um momento o mundo inteiro desapareceu ele consegue se lembrar da maciez dos lábios dela e do cheiro de fruta com infusão de vodka em seu hálito ele se lembra de sua excitação física e dos sentimentos conflitantes de querer que ela soubesse como ele se sentia e não queria assustá-la nada parece tão poderoso quanto desejar alguém que você não pode ter aos 16 anos Georgina ocupava todos os lugares em seu coração da mesma forma que Kelvin James ocupou todos os lugares dela recebi uma ligação no laboratório diz Kim e ergue os olhos ela voltou da sala de descanso com duas xícaras de café na mão ela coloca uma em sua mesa e puxa a cadeira eles confirmaram que não há DNA estranha em Emily Rudy e Sasha Robinson assim como nas outras duas Kaiser acena com a cabeça desejando que ela voltasse para sua própria mesa embora isso seja como eles normalmente funcionam obrigado diz ele tomando um gole do café o que me incomoda e tenho certeza de que você já pensou nisso diz Kim é que muito disso não se encaixa no antigo modo operandes de Kelvin James entendo que as pessoas podem mudar mas os serial killers tendem a não mudar seus padrões são fixos a maioria dos assassinos não se desvia de sua maneira de fazer as coisas Kaiser pensou nisso é claro mas na ausência de outras pistas ele não pensou nisso Kelvin James ainda é o melhor suspeito que eles têm ele desmembrou Angela Wong sua primeira vítima mas não as três que matou depois disso anos depois Kim bebe seu café mas essas duas últimas mulheres ele desmembrou novamente e agora ele está matando crianças e não apenas qualquer criança a dele e não do jeito que a maioria dos pais que matam seus filhos fazem em uma fúria depois de algum tipo de surto psicótico mas deliberadamente ele está rastreando-as caçando-as ele está aumentando mas ele está diz Kim ela não está argumentando mas ele pode ver que ela está tentando fazer uma observação se não fosse por Georgina e onde os corpos foram enterrados e o batom usado nas crianças pensaríamos que era Kelvin ele nunca usou camisinha antes seu sêmen foi encontrado nas três vítimas anteriores mas nesses novos assassinatos lubrificantes de camisinha e espermicida foram encontrados nas duas vezes nenhuma partícula de DNA em qualquer lugar ele está ficando mais esperto ele sabe que temos o DNA dele ela dá de ombros porque ele se importaria ele está deixando os corpos em lugares que levam a Georgina Shaw ele está usando o batom que sua antiga empresa agora fabrica que não está amplamente disponível ele está desenhando corações nas crianças ele saberia que todas essas coisas sugerem que é ele então se ele quer que saibamos por que não pular a camisinha para termos certeza afinal as duas últimas vítimas engravidaram de seus filhos o que sugere que quando estavam juntos nem sempre usavam anticoncepcionais e por que rastreá-los agora as crianças tinham 2 e 4 anos qual é o motivo para rastrear suas mães e matá-las e rastrear e matar seus filhos biológicos ambos adotados por outras famílias e matá-los também isso exige trabalho planejamento pesquisa coisas que ele nunca fez com Angela Wong ou as três mulheres que matou depois dela Kaiser não responde ele considerou todas essas coisas é claro mas ele nunca expôs isso de forma tão metódica e linear quanto Kim acho que estamos lidando com dois assassinos diferentes Kai diz ela ainda temos que encontrar Kelvin é claro mas sinto fortemente que estamos olhando na direção errada para o outro lado seu instinto é discutir com ela e apontar todas as maneiras pelas quais ela está errada mas o problema é que ela não está errada jogue junto Kim insiste como se ela estivesse lendo somente vamos pelo menos conversar sobre isso vamos tentar discutir esses dois últimos homicídios duplos como se não tivessem nada a ver com Kelvin James ok diz Kaiser com um suspiro resignado a coisa de mãe e filho é diferente por si só geralmente o principal suspeito seria o marido e pai da criança e estaríamos olhando para isso como algum tipo de aniquilação familiar mas agora temos duas mães e dois filhos mortos da mesma forma o que os une ainda mais é que as duas mulheres não estavam criando seus filhos as duas crianças foram dadas para adoção certo então que tipo de assassino se sente atraído por uma mãe e um filho alguém que quer destruir esse vínculo alguém Kaiser franze a testa e balança a cabeça ele não está gostando deste exercício ele não é um profiler do FBI ele não acredita em cavar mais fundo na psicose de um crime não é o trabalho dele e é arriscado porque as chances de ele estar errado em qualquer coisa que ele invente são extremamente altas alguém que quer profanar a mãe o estupro nos diz que ele quer dominá-la causar-lhe dor assumindo que ela foi estuprada o que não podemos confirmar o desmembramento nos diz que ele quer humilhá-la menosprezar sua vida e sua própria existência mas as crianças saíram ilesas antes de serem mortas por quê? ele não quer causar-lhes dor mas ele também não quer que eles vivam e o que significa me veja? Kaiser pondera sobre isso permitindo que as teorias girem em seu cérebro ele quer que a criança veja não ele quer ser visto pela criança não ele quer que outra pessoa o veja e a criança é a mensageira um frio sentimento toma conta de Kaiser quando algo lhe ocorre algo que o atinge sua cabeça se levanta Jesus Kim está concordando confere-se sobre isso a criança é o mensageiro diz ele as palavras saindo lentamente ele é filho de alguém é isso que o assassino está tentando nos dizer ele é filho de alguém tecnicamente somos todos filhos de alguém diz Kim mas há um pequeno sorriso em seu rosto ela entende aonde ele quer chegar com isso e o pressiona para chegar lá mais rápido essa é a peça que faltava diz Kaiser o frio tomando conta dele quem quer que seja o filho de onde quer que tenha vindo essa é a chave para tudo isso agora vamos tentar amarrar o resto Kim se inclina para frente os corpos foram encontrados em dois locais importantes a primeira é a floresta perto da casa de Georgina não apenas perto dela bem ao lado Kaiser está se chutando mentalmente ele estava tão focado nas locações e nas partes ligadas a Georgina que não pensou direito no resto no mesmo lugar onde Angela Wong foi enterrada e o corpo foi desmembrado da mesma forma que o de Angela cabeça braços cotovelos pulsos coxas joelhos e tornozelos múltiplas sepulturas rasas o segundo local é o bosque atrás da escola secundária de Georgina a vítima também foi desmembrada sei que você não acredita em coincidências mas preciso ressaltar que os locais podem ter sido uma coincidência diz Kim existem tantas áreas arborizadas em Sweet Bay o assassino pode ter escolhido esses locais simplesmente porque funcionavam e ele desmembrou os corpos da mesma forma que Angela ele balança a cabeça mesmo que eu pudesse aceitar os cemitérios como coincidências os desmembramentos não podem ser mas por que você acha que Angela foi desmembrada em primeiro lugar pense nisso por um minuto diz Kim sabemos que ela foi cortada porque seus ossos foram encontrados em vários lugares consistentes com desmembramento mas pode não ter havido uma psicose por trás disso a mata é densa cheia de pedras e raízes de árvores você só pode cavar um buraco tão grande e tão profundo seu desmembramento pode não ter sido feito por qualquer outro motivo que não seja prático e se um novo assassino quisesse enterrar um corpo adulto naquela mesma floresta provavelmente teria sido forçado a fazer a mesma coisa parecia estranho usar a palavra prático para descrever o motivo de cortar um corpo mas Kaiser entendeu seu ponto ok portanto a única coisa real que liga Georgina aos novos assassinatos é o fato de o batom ser da empresa para a qual ela trabalhava diz Kim ela era vice-presidente de marcas de estilo devido a algo assim pesquisei um pouco no Google e encontrei um artigo de 5 anos na revista Pacific Northwest que traçava o perfil da Tipe Farmacêutica e da Georgina ela foi citada como tendo dito que esperava levar a empresa em uma nova direção e seu plano era construir uma marca de cosméticos ela é graduada em engenharia química tem MBA e frequentou a escola de beleza por um ano ela tinha uma licença válida de cosmetologia pelo amor de Deus criar uma linha de cosméticos um dia foi seu sonho o assassino tinha que saber tinha que saber que usar um batom tip nas crianças dentre todos os milhares de batons para escolher chamaria a atenção dela bem nós sabemos desde o início que os novos assassinatos estão ligados a Georgina ele aponta Georgina sim mas eles não necessariamente se relacionam com Kelvin Kim diz batendo o punho na mesa dele para dar ênfase fazendo estremecer precisamos de provas DNA uma testemunha alguma coisa de que Kelvin James matou seus próprios filhos e ainda não temos Kim está certa Jesus Cristo ela está tão fodidamente certa apesar de seus melhores esforços para permanecer objetivo Kaiser caiu na toca do coelho em que nenhum detetive digno de seu distintivo deveria cair ele estava procurando fazer com que as evidências se encaixassem em sua teoria em vez de criar uma teoria baseada nas evidências ele presumiu que porque tudo estava ligado a Georgina que Kelvin tinha que ser o assassino uma suposição potencialmente grave ele é filho de alguém Kaiser diz novamente em voz baixa mais para si mesmo do que para seu parceiro mas de quem? Kim se levanta empurra a cadeira de volta para sua própria mesa você deveria ir falar com Georgina você sempre disse que havia coisas que ela nunca lhe contou se houver mais alguma coisa para saber você provavelmente é a única pessoa a quem ela contará vocês tem história e ela confia em você ela diz isso levianamente mas ele vê então a rigidez de sua linguagem corporal sua falta de contato visual a curvatura de seus lábios casados ou não o fim do caso deles também é uma perda para Kim Capítulo 28 Kaiser conheceu Georgina na aula de ciências eles eram calouros era o primeiro dia de aula e a primeira coisa que ele pensou foi que ela chorava maravilhosamente bem a segunda coisa que ele pensou foi que ela era linda não de forma óbvia como Angela cuja presença jamais poderia ser ignorada mesmo em seu pior dia mas de uma forma sutil e subestimada o tipo de beleza que não está na moda ou é óbvia o tipo de beleza que parece simples à primeira vista até que você a conheça melhor o tipo de beleza que não floresce até bem depois do ensino médio você não pode dizer que garotas assim são lindas elas não vão acreditar em você mas isso é parte do que as torna bonitas porque não importa Georgina sentou-se bem na frente de Kaiser seus longos cabelos escuros roçando a borda de sua mesa enquanto ela abria seu fichário para uma nova folha de papel pautado com três furos a sala de aula estava apenas pela metade e ela podia escolher as carteiras ela clicou uma caneta cheia de tinta roxa e escreveu a data no papel 3 de setembro ela se virou eu sou Jill disse ela Jill ele disse entendendo a mão que tipo de nome bagunçado foi isso como uma rocha Jill ela disse solitrando abreviação de Georgina mas eu odeio esse nome então por favor não me chame assim porque não é bonito você pode gostar algum dia duvido o nome dela é Jill e ela dança na areia cantou ele não pôde evitar como se eu nunca tivesse ouvido essa antes ela revirou os olhos para a terrível interpretação dele da música Rio do Duran Duran essa música saiu quando eu estava tipo no jardim de infância você é como meu pai um grande fã da música dos anos 80 bem isso o matou nenhum adolescente quer ser comparado ao pai de uma menina isso calou e ela se virou durante o resto da aula tudo o que ele conseguiu ver foi a parte de trás de sua cabeça perfeita às vezes ele chutava a cadeira dela acidentalmente de propósito então ela se virava para dizer a ele para parar era estúpido ele sabia mas ele estava apaixonado a amizade que se seguiu foi instantânea e fácil construída em sua luta compartilhada com as ciências e o desejo de irritar um ao outro ele não gostou de Angela quando Jordi nos apresentou pela primeira vez sua melhor amiga mandava muito nela e a afastava com frequência para falar sobre coisas de garotas o que o fazia se sentir como a terceira roda que era mas ele e Angela cresceram um com o outro com o tempo e no primeiro ano os três eram inseparáveis ah ele também tinha amigos mas seus amigos mais próximos seus melhores amigos eram as duas garotas e elas confiaram nele disseram-lhe coisas sobre a adolescência que a maioria dos meninos nunca teria o privilégio de saber ele costumava ser a voz da razão quando elas não conseguiam tomar uma decisão sobre o que vestir ou comer aquele que podia dizer a elas quais garotos elas gostavam eram idiotas e quais eram bons aquele que bancava o árbitro quando elas brigavam uma com a outra o que não era frequente mas quando acontecia era a terceira guerra mundial para todos eles ele nunca disse a Georgina que estava apaixonado por ela mas Angela sabia e eles conversaram sobre isso algumas vezes uma das melhores características de Angela Wong era que ela era honesta e infelizmente também foi uma das piores ela não tinha nenhum problema em dizer se sua roupa parecia uma merda se seu gosto musical era abominável se você tinha algo preso em seus dentes ela não pensa em você desse jeito disse Angela Kaiser numa tarde de agosto no verão antes do início do primeiro ano eles estavam no shopping e ele estava ajudando a comprar algumas roupas novas de festa o que basicamente significava elogiar efusivamente tudo o que ela experimentava Jill e seu pai foram visitar sua avó em Toronto durante a semana e ele foi forçado a intervir como o que? como mais do que um amigo você está na caixa de amigos há dois anos dizer a ela como você realmente se sente não vai mudar isso tudo o que vai fazer é fazê-la se sentir mal porque então ela será forçada a dizer que não se sente da mesma maneira e mesmo sabendo que isso vai acontecer vai parecer que ela acendeu um fósforo e colocou fogo em você e adivinha? Angela se virou pra ele parecendo chateada embora nada disso tivesse acontecido remotamente ainda no final das contas nada vai mudar vocês continuarão amigos mas agora é estranho e por estranho quero dizer estranho pra mim mas eu realmente acho comece a conversar com outras garotas ela disse girando na frente de um espelho triplo seu cabelo preto brilhante balançando enquanto ela se virava pra um lado e pro outro ela estava usando um vestido rosa que ficava ótimo nela mas julgando pelo desagrado em seu rosto ótimo não era bom o suficiente você é um jogador agora você não faz o meu tipo mas é fofo você terá garotas fazendo fila este ano começa a convidar algumas delas pra sair veja como é Angela desapareceu alguns meses depois foi difícil acreditar no começo houve um boato de que ela fugiu mas isso não fazia sentido pra Kaiser porque sua amiga não tinha motivos pra deixar sua vida a única teoria que fazia sentido era que algo ruim havia acontecido com ela mas ninguém queria aceitar isso era incompreensível a ausência repentina de Angela Wong criou um enorme buraco onde ela estivera e a única pessoa no mundo que conseguia entender a sensação única de perda que Kaiser sentia era Georgina eles deveriam ter surtado sobre isso juntos apoiado um ao outro sustentado um ao outro em vez disso Georgina se afastou tudo começou na segunda-feira depois da festa de Chad Fenton que foi a última vez que alguém se lembrava de ter visto Angela e a noite em que Kaiser decidiu ignorar o conselho de sua melhor amiga e tentar depois daquele fim de semana Jill começou a evitá-lo a princípio foi sutil não retornar suas ligações sentar na biblioteca em vez de almoçar no refeitório ir direto pra casa depois da escola em vez de procurá-lo pra que pudessem ir ao 7-11 ele atribuiu isso a ela estar chateada com Angela e se sentindo estranha por causa do beijo mas algumas semanas depois piorou ela mudaria de direção se o visse descendo do corredor as poucas vezes que eles falaram suas respostas foram curtas é por causa do beijo ele finalmente perguntou a ela algumas semanas depois ele não queria tocar no assunto mas não falar com ela era como não respirar ele encurralou fora da entrada da frente da escola ele não entendia nada daquilo a melhor amiga deles havia desaparecido quem melhor pra ajudar um ao outro do que eles dois ela riu dele sorriu até parece ela respondeu e continuou caminhando no mês seguinte Kaiser assistiu impotente enquanto ela espiralava nas primeiras semanas após o desaparecimento de sua amiga Jordina estava nervosa nervosa constantemente olhando por cima do ombro como se esperasse que o que quer que tivesse arrancado Angela de suas vidas pudesse vir pra ela também ela se incomodava com os boatos defendendo vigorosamente sua melhor amiga contra as histórias que Angela contava por conta própria que Angela tinha um namorado secreto que Angela queria ser famosa em meados de dezembro Kaiser mal reconheceu Jill seu cabelo estava oleoso sua pele estava rachada uma vez ela até saiu correndo do refeitório porque teve que vomitar ela não voltou depois das férias de natal quando ele tentou ligar pra casa dela seu pai disse a ele que ela estava sendo tratada pra depressão e que ele havia providenciado pra que ela terminasse o primeiro ano em casa com o tutor eles conversaram por 10 minutos Walter Shaw contando a Kaiser que o desaparecimento de Angela parecia ter desencadeado sentimentos de abandono perda e tristeza desde a infância pois sua mãe morreu de câncer quando ela tinha 5 anos Kaiser continuou a ligar a cada poucas semanas pra saber como ela estava mas seu pai não estava em casa o telefone nunca era atendido em duas ocasiões ele parou na casa dela no caminho da escola pra casa na primeira vez Walter disse a ele que sua filha não queria companhia na segunda e última vez ninguém atendeu a porta mas enquanto se afastava ele olhou pra cima e viu o rosto de Georgina na janela espiando por trás de suas cortinas de renda rosa pálido exausta e apavorada o que quer que ela estivesse passando era o inferno isso era certo no mês de setembro seguinte Jill estava de volta ao São Martins pelo seu último ano era como se o ano anterior nunca tivesse acontecido ela parecia mais quieta e contemplativa mas estava sorrindo de novo parecendo mais ou menos com o que era antes embora tivesse engordado um pouco ela não tentou entrar na torcida ou no vôlei optando por fazer aulas extras para compensar as que havia reprovado no primeiro semestre do ano anterior ela faltou a todas as festas e podia ser encontrada na biblioteca na maioria dos horários de almoço fazendo o dever de casa sem atividades extracurriculares ela conseguiu um emprego de meio período depois da escola na Jamba Juice onde era simpática com os clientes ele parou na loja em um sábado no meio do ano esquecendo que ela trabalhava lá ela anotou o pedido dele como está indo? ele perguntou a ela bem disse ela entregando-lhe o troco e era como se fossem estranhos ela se virou para fazer o esmulte dele não havia mais ninguém no local ei disse ele ei ela parou virou-se para ele sua viseira protegendo seu rosto apenas o suficiente para que ele não conseguisse ler o olhar dela estou bem Kai disse ela isso é o que você quer saber certo? estou bem mas me desculpe eu não quero falar eu não quero sair eu tenho que seguir em frente ok? isso é o que é melhor para mim eu entendo disse ele com as mãos no balcão inclinando-se para frente mas isso não significa que não podemos continuar amigos eu a perdi também você sabe ou você esqueceu essa parte? ela voltou para o balcão tocou sua mão gentilmente ofereceu-lhe um sorriso eu sei que você a perdeu e eu sinto muito por sua perda mas você me lembra dela ok? você me lembra de quem costumávamos ser e eu não posso ser lembrada disso isso quase me matou então por favor se algum dia eu signifiquei alguma coisa para você você vai me deixar em paz ele saiu sem tomar seu esmute ferido de uma forma que foi muito mais profunda do que um coração partido ele não a conhecia mais isso era óbvio ele nunca mais tentou falar com ela ele não acenou para ela nem tentou o contato visual se avisse no corredor da escola uma vez quando ele estava com a garota com quem namorou brevemente no final do último ano ela estava com vontade de tomar um esmute e eles pararam no Jamba Juice Georgina anotou o pedido os dois fingindo que não se conheciam o que aconteceu com vocês vocês não eram bons amigos no ano passado a garota disse enquanto eles se afastavam com suas bebidas sim disse ele nós éramos melhores amigos pelo menos pensei que fôssemos nós vemos o que queremos ver disse a garota tomando um gole de seu esmute não o que está lá Kaiser nem consegue lembrar o nome daquela garota agora Rachel alguma coisa ou talvez fosse René eles só tiveram três ou quatro encontros antes de terminar por causa de algo estúpido cujos detalhes ele também não consegue se lembrar agora mas ele nunca esquecerá as palavras dela naquele dia que por mais cafonas e clichês que fossem soaram tão profundas para seus ouvidos de quase 18 anos ele sabe agora o que aconteceu com Jordina ele sabe porque ela ficou longe do primeiro ano de São Marte porque ela se escondeu em casa porque ela se recusou a vê-lo 19 anos depois tudo faz todo sentido e Kaiser quer se dar um soco por não ter descoberto antes quando deveria ter sido tão óbvio você vê o que quer não o que está lá parte 5 aceitação eu sei que não posso dar mais um passo em sua direção porque tudo que me espera é arrependimento você não sabe que não sou mais seu fantasma você perdeu o amor que eu mais amo aprendi a viver meio viva e agora você me quer mais uma vez Christina Perry música Pote de Corações o teste de gravidez positivo apenas confirmou o que Jill já suspeitava seus ciclos sempre foram previsíveis a cada 29 ou 30 dias quando ela perdeu duas seguidas ela comprou um teste de gravidez na Rite Aid matando sua última aula para não encontrar ninguém que ela conhecesse as instruções eram bem claras e ela fez xixi no palito assim que chegou em casa a porta do banheiro bem trancada caso ela estivesse confundindo os horários do pai e ele chegasse em casa mais cedo do que ela esperava os resultados foram rápidos menos de 30 segundos as instruções diziam que seria um sinal de mais ou menos e que qualquer indício de azul no sinal de mais significava que ela estava grávida a tira era tão fodidamente azul que era quase roxa ela embrulhou em papel atual e enfiou no fundo da lixeira depois sentou na tampa do vaso sanitário e chorou ela estava grávida do bebê de Kelvin e não era um filho do amor como poderia ser quando foi um estupro ela marcou uma consulta na Planet Parenthood para a semana seguinte e depois passou os dias intermediários questionando genuinamente se seria melhor sair correndo para a rua e se deixar ser atropelada por um ônibus quando ela chegou a Planet Parenthood em uma manhã de quarta-feira tendo fingindo estar doente para o pai então ele escreveria um bilhete para ela para sair da escola naquele dia seu compromisso havia sido adiado por cerca de 20 minutos enquanto eles lidavam com uma emergência foi tempo suficiente para Jill surtar completamente ela ligou para o pai de um telefone público no estacionamento solução e ele veio buscá-la ela contou a ele sobre a gravidez como não queria o bebê mas também não conseguia abortá-lo ela se recusou a dizer a ele quem era o pai exceto que ele era alguém que não frequentava São Martins verdadeiro e que ela nunca mais queria vê-lo novamente também verdadeiro Walter Shaw o viu ficando mais chateado a cada palavra ele disse a ela para ir para a cama ela o fez quando ela acordou na manhã seguinte seu pai estava esperando por ela na mesa de café da cozinha uma xícara de café na frente dele uma xícara de chá de ervas para ela tudo o que você quiser fazer faremos disse ele e ela começou a chorar novamente o rosto normalmente estoico de Walter estava cheio de angústia é porque eu trabalho o tempo todo e você não tem mãe né você queria algo seu para amar Deus pai não apesar de seu estado emocional Jill conseguiu revirar os olhos apenas simplesmente aconteceu em um nível subconsciente acredite em mim isso não era nada que eu queria mesmo se você me dissesse que era sexualmente ativa poderia ter marcado uma consulta para você no pai por favor Jill sabia que seu rosto estava vermelho ela sentiu o calor subir pelo pescoço e parar nos olhos eu não era sexualmente ativa só aconteceu uma vez ela fechou os olhos lembrando-se do peso de Kelvin em cima dela sua incapacidade de se mover ou respirar fundo não ela não queria isso sim foi estupro não ela não podia contar para ninguém se ela contasse alguém e eles o prendessem quem sabe o que o Kelvin diria sobre Angela sobre ela às vezes o karma vem para você mais tarde às vezes o karma vem para você imediatamente então o que você quer fazer Walt perguntou a ela gentilmente acho que a adoção faz mais sentido não que eu possa imaginar dar à luz ai Deus ela estremeceu ela não podia se permitir pensar nisso agora mas não consigo me imaginar me livrando dele e não consigo me imaginar sendo mãe seu pai assentiu era difícil dizer como ele se sentia sobre o que ela havia dito certamente tornaria a vida de ambos mais fácil se ela fizesse um aborto um aborto significava que ela poderia terminar seu primeiro ano sem ninguém saber seu corpo não teria que mudar sem ganho de peso sem estrias não haveria parto doloroso nem assistiria alguém pegar o bebê nem ter que conviver imaginando que tipo de pessoa ele ou ela se tornaria quando crescesse ela estava grávida de nove semanas nem era uma pessoa real certo mas era para ela era mas eu não posso eu não posso ir para a escola grávida pai disse ela não quero que ninguém saiba o rosto de Walt estava sério mas sombrio vou falar com seu orientador nós vamos dar um jeito eu não posso ir para o primeiro semestre ele segurou seu queijo com uma mão quente você tem certeza disso se não quiser tê-lo tudo bem a decisão é sua e ainda dá tempo eu não posso ela disse eu eu não posso lidar com mais nenhuma morte de qualquer tipo Walt assumiu que ela estava falando sobre sua mãe o que era mas até certo ponto eles concordaram que ela terminaria o primeiro semestre mas Jill estava tão enjoada que estava faltando a escola de qualquer maneira Depois das férias de Natal, ela não voltou. Ela escreveu seus exames por precaução. Depois fez o restante de seus cursos por correspondência e tutor. Não foi muito difícil esconder a mudança de seu corpo. Sua barriga era pequena e passava a maior parte de seus dias com as velhas camisas de seu pai. E um par de calças de moletom que ela enrolava abaixo da barriga. Se ela precisava sair para uma consulta médica ou para a biblioteca, ela usava uma jaqueta ou suéter volumoso. Era irônico para ela como podia passar aqueles dias com outra pessoa o tempo todo. Seu bebê crescendo dentro dela e ainda se sentir totalmente sozinha. Era como se sua gravidez fosse a culminação de todos os seus segredos em forma física. No quinto mês, ela trabalhou com uma agência de adoção que repassava vários perfis de família para que ela pudesse selecionar os pais adotivos. Ela entrevistou vários casais e, embora todos fossem muito legais e com diferentes graus de desespero, o casal de quem ela mais gostou foi Nori e Merrick Kent. Eles tinham 28 e 30 anos, respectivamente. Cerca de 5 a 10 anos mais novos do que a maioria dos casais que esperavam adotar. Nori e Kent tinham uma coisa chamada síndrome do ovário policístico, da qual Jill só tinha ouvido falar porque duas outras mulheres esperançosas que ela conheceu tão bem tinham. Ela gostou do casal instantaneamente. Eles estavam juntos desde o primeiro ano de faculdade. Estava casado há três anos e estava na lista de adoção desde então. — Sabemos que somos jovens — disse Nori e Kent. Ela era japonesa, nascida em Tóquio, mas cresceu em Oregon. Sua pele era de porcelana e imaculada, seus cabelos longos, lisos e negros como a Zeviche, caindo sobre o ombro em uma bainha sedosa. Seus olhos eram amendoados e castanhos. Mas foi diagnosticada com o síndrome do ovário policístico aos 21 anos, depois que eu parei de menstruar. Foi a vários médicos que diziam que seria muito difícil engravidar. A adoção sempre pareceu certa para nós. — Entramos na lista porque nos disseram que poderia demorar um pouco até que alguém nos escolhesse — acrescentou Mark Kent. Ele era alto, com caixas cor de areia que começava a afinar um pouco na frente. Ele tinha uma tese anglo-saxônica, branca clássica, válida com bochechas rosadas e mãos grandes que gesticulavam quando ele falava. — Entendemos que há muita competição, que muitos outros casais são mais velhos, têm casas maiores, têm empregos maiores. Mark ensinava matemática na Puget Sound State e Nori era uma investidora da Nordstrom. Trabalhos normais para pessoas normais. Eles haviam comprado recentemente sua primeira casa, uma pequena casa inicial um pouco a norte de Seattle. Eles tinham um bulldog em inglês chamado Pepper e um gato se amei chamado Kit Kat, que mandava no cachorro. Mostraram a Jill fotos da sala que seria o berçário. Ficava nos fundos da casa, com uma grande janela que dava para as roseiras do quintal. Nori dirigia um Toyota Highlander de quatro anos e Mark pegou o ônibus para o trabalho. Eles não eram ricos, mas estavam apaixonados. Havia uma amizade profunda e um compromisso feroz entre eles. Estava na maneira como eles olhavam para ela, na maneira como tocava a mão dela quando ela estava nervosa e falava rápido demais. Foi na maneira como ela descansou a cabeça em seu ombro, quando ela se encostou nele, e na maneira como ele revirou os olhos com suas piadas cafonas. Estar com eles deixava Jill triste e feliz ao mesmo tempo. Eu escolho você, disse ela ao final da reunião de duas horas. Eles estavam sentados, um de frente para o outro, em poltronas vermelhas, combinando em uma sala confortável no escritório da agência. Entre eles havia uma mesa de centro e o livro de perfil da família. Não devo contar diretamente a vocês, devo contar a um advogado que depois contará a vocês, mas já tomei uma decisão e não quero fazer vocês esperarem. Eu... Nori começou, e então ela começou a chorar. Tem certeza? Disse Mark Kent. Ele estava olhando para Jill em descrença. Porque nós entendemos se você precisar de alguns dias. Eu escolho vocês... Jill repetiu. Ela se levantou, lutando um pouco para sair do sofá a fundo. Mark estendeu a mão, mas ela acenou com um sorriso. Por quê? Mark Kent perguntou. Seus olhos chocados e enormes, e sua esposa se virou para ele com um olhar que dizia, Oh, Deus, não pergunte isso a ela e se ela mudar de ideia. Por que você me lembra meus pais quando minha mãe ainda era viva? Jill disse. Era a melhor maneira que ela poderia explicar, para si mesma pelo menos. Ela podia ver que não fazia muito sentido para eles. Você promete amar o bebê? Sim, eles disseram em uníssono. Vocês prometem se amar? Sim, disse Mark, apertando a mão de sua esposa. Nori assentiu com a cabeça, seus olhos e bochechas molhadas. Sim, ela disse. Tudo bem, disse Jill. E ela permitiu que eles contornassem a mesa de centro e a abraçassem. Ela podia sentir Nori tremendo, os ossos em seu corpo esguio vibrando de suas pernas para seu torso. E ela apertou a mulher com mais força. Ela deu à luz três meses depois, duas semanas antes, em uma sala privada no hospital de seu pai. As contrações começaram no início da manhã de sábado e ficaram cada vez mais dolorosas até o ponto em que ela não sabia se conseguiria aguentar mais uma. Então a epidural entrou em ação e ela conseguiu dormir por algumas horas, até que estivesse dilatada o suficiente para fazer força. Seu pai ficou ao lado de sua cama, embora fosse Nori que ela queria ir no quarto com ela no meio da noite, quando ela começou a empurrar. A rá que a anestesia matou toda a dor até o primeiro empurrão. E a partir daí Jill pôde sentir tudo. Foi a agonia mais insuportável. E embora a enfermeira continuasse dizendo a ela para empurrar de qualquer maneira, parecia uma coisa impossível de fazer quando parecia que empurrar significava abrir tudo. Nori apertou uma mão. Seu pai a outra. E Jill empurrou e empurrou. Seu cabelo grudado em seu rosto suado em mechas gordurosas. Seus dentes cerrados com tanta força que ela pensou que os seus molares iriam quebrar. Duas horas depois, ela ouviu o obstetra dizer. Faça mais uma força grande. E ela se esforçou o máximo que pôde. Gritando porque a queimação e a pressão eram diferentes de qualquer outro tipo de dor que ela sentiu antes. Ela ouviu Nori dizer. Eu vejo a cabeça. E alguns segundos depois, após uma onda de atividade, o bebê chorou. É um menino. Ela ouviu uma das enfermeiras dizer. Três quilos e novecentos. A enfermeira envolveu o bebê em um cobertor branco com uma lestra azul e rosa e um gorro azul e rosa. Foi anotado no arquivo de Jill que o bebê estava indo para os quentes. Mas a enfermeira ainda olhou para Jill para ver se ela queria segurá-lo. Jill balançou a cabeça, deitando-se no travesseiro quando Mark entrou no quarto. E Nori pegou o bebê nos braços pela primeira vez. Seu rosto se enrugou de alegria e ela olhou para Jill e mamorou. Obrigada. Exausta, Jill caiu num sono profundo. Quando ela acordou, já era tarde na manhã seguinte. Seu pai tomava café e lia o jornal na cadeirinha no canto da sala. Ela estava incrivelmente dolorida. A epidural havia passado e ela se sentia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Tudo doía. Sua vagina parecia que alguém a havia socado mil vezes. Havia um vaso de vidro cheio de flores rosa e brancas perto da cama e uma carta com o nome dela. É uma carta dos quentes, seu pai disse. Você quer ler agora ou mais tarde? Mais tarde, disse Jill, olhando para si mesma. Ela ficou surpresa ao ver que ainda parecia grávida. Ela presumiu ingenuamente que uma vez que desse a luz, tudo voltaria ao normal. Mas aparentemente não era assim que funcionava. Sua barriga ainda estava grande, mas estava murcha, vazia. O bebê que ela carregava dentro dela se foi. Ela nunca tinha visto seu rostinho. Nunca segurou sua mãozinha. Nunca chegou a dizer olá ou adeus. Que foi como ela planejou. Mas a dor em seu coração era mais profunda e dolorosa do que a dor em seu corpo. Ela tocou a barriga sentindo a carne. Que no dia anterior havia sido bem esticada. Cedendo ao seu toque. Ela teve um filho. E ele se foi. Ela nunca o conheceu, nunca o viu, nunca o embalou. Mas a perda dele foi tão grande como se ela o tivesse amado e abraçado e respirado nele durante toda a sua vida. Papai, ela disse, não reconhecendo sua própria voz. Era pequena e assustadora. A voz de uma criança. A voz de uma alma perdida que se afastava e que nunca poderia ser trazida de volta. Papai, ele se foi. Os soluços começaram em seu estômago e seus músculos abdominais, já machucados e doloridos, gritaram de dor enquanto ela chorava pela perda de seu filho, pela perda de sua mãe, pela perda de Ângela, pela perda da pessoa que ela pensava que ela era e a pessoa que ela pensou que seria. Ela tirou uma vida e agora deu uma vida, mas nenhum ato compensou o outro. Foi uma perda multiplicada pelo infinito. A dor de tudo parecia um buraco gigante que nunca, jamais seria preenchido. Minha menina corajosa, disse seu pai, sua própria voz embargada e sufocada enquanto acreciava seu cabelo. Minha corajosa. Minha garota corajosa. Naquele momento, com seu pai segurando a mais forte que podia, os soluços esfaqueados e implacáveis, Jill queria morrer. A adoção foi finalizada 30 dias depois, período durante o qual os quentes tiveram o cuidado de ficar longe. Jill entendeu o porquê. A qualquer momento naqueles 30 dias, ela poderia ter pedido para ver o bebê. Mudado de ideia, ia ter levado o bebê de volta. Mas com o passar dos dias, o seu corpo começou a se curar, seu espírito também. O buraco que havia se aberto em sua alma estava começando a se fechar, ainda loucamente sensível, mas não mais uma ferida aberta e jorrando. No trigésimo dia, ela leu a carta que Nori escreveu para ela, cheia de gratidão e amor. O que você deu a Mark e a mim é uma alegria diferente de qualquer outra, e prometemos amá-lo tão completa e incondicionalmente quanto sabemos que você faria. Obrigada do fundo dos nossos corações, nós o chamamos de Dominique John, em homenagem aos nossos avós. Ela escreveu uma carta para eles no trigésimo primeiro dia, quando a adoção foi oficializada. Parabéns a vocês dois. Eu sei que vocês serão pais maravilhosos para seu lindo menino. Eles não mantiveram contato, embora todos tivessem concordado com uma adoção semiaberta, o que significava que se em algum momento Dominique John Kent quisesse falar com ela ou conhecê-la, ela estaria disposta. Mas tinha que ser a decisão dele, em seus termos. E ela podia decidir se estava bem com isso. Dio acaricia a pilha de cartas ao lado dela, aqueles escritos em papel de carta azul, aqueles que continuavam chegando na prisão, que ela não suportava ler, mas não suportava jogar fora. Ela já leu todas elas várias vezes até agora, cartas do filho que quase ninguém sabia que ela tinha. Dominique agora tinha 18 anos, mais velha do que ela quando o teve. Cara senhora John, sou seu filho biológico, Dominique. Ele quer conhecê-la, conversar com ela, preencher as lacunas que existem em sua vida. Apesar dos esforços de Dio para escolher bons pais para ele. Suas cartas são bem escritas, cheias de detalhes que partem em seu coração. Como ela poderia saber que quando Dominique tinha 5 anos, seus pais adotivos se divorciariam? E que Mark Kent se casaria com a mulher com quem traiu Nori e teria dois filhos biológicos com ela? E que Mark acabaria cedendo a custódia total de seu filho adotivo, que ele quase não via mais de qualquer maneira? Para Nori, que nunca se casaria novamente e, em vez disso, traria para casa namorado após namorado, em uma tentativa de curar a raiva e a amargura que sentia pela traição de Mark. E que um daqueles namorados, o último, tocaria Dominique de uma forma que nenhum menino deveria ser tocado. Ou que um dia Nori morreria em um acidente de carro, porque seu namorado pedófilo estava dirigindo bêbado, deixando Dominique aos cuidados de um membro desinteressado da família após o outro, antes que ele finalmente e inevitavelmente acabasse no sistema de adoção. Como o tio poderia saber que escolher os pais de seu bebê com base no que ela pensou ter visto e no que ela pensou que sentiu acabaria sendo mentira e besteira, porque no final as pessoas só querem se proteger? Como ela poderia saber que seu filho teria uma vida terrível? E que, em retrospectiva, ela, uma mãe adolescente e solteira, poderia ter feito um trabalho melhor ao criá-lo, amá-lo e protegê-lo? Como ela poderia se desculpar com seu filho por sua vida? E como ela poderia dizer a ele que seu pai biológico era Kelvin James? E que ela não só tem a vida dele pela qual se desculpar, mas também a genética dele? Como ela então diz a ele que seu pai está matando seus filhos, porque pessoas como ele não deveriam existir? Sim, ela sabe que Kelvin disse isso. Disse em voz alta na audiência de sentença para que todos ouvissem. Ela tinha lido sobre isso no jornal enquanto estava na prisão. Como ela diz a Dominique que ele está em perigo? De seu pai. Mas ela precisa. Porque não há mais ninguém para protegê-lo agora além de tio. E depois de tudo, depois de cada coisa terrível que ela fez e deixou acontecer, é o mínimo que ela pode fazer. Capítulo 30 Há pessoas com quem entrar em contato, preparativos a serem feitos, mas o telefone dela está tocando e quando o tio verifica o visor da chamada, ela não reconhece o número. De? A voz familiar diz quando elas estão conectadas. Como você está? Como está a vida fora de Hawood? Ela, diz ela surpresa. A presa deve estar ligando de um celular contrabandeado, e a mente de tio começa a vasculhar as possibilidades do que pode ser a ligação. A principal traficante de drogas de Hayswood tem um novo contador agora, e a transição deveria ter sido tranquila. Gil deixou bem claro que uma vez que ela estava fora de Hayswood, ela estaria fora para sempre, e ela espera que ela, Frank, não esteja ligando para pedir que ela mude de ideia. Ela não é o tipo de mulher para quem você diz não duas vezes. Estou bem, é bom estar em casa. O que está acontecendo? Não posso falar muito porque estou ligando da biblioteca, diz ela, Frank. O guarda estará de volta em alguns minutos, essa não é uma ligação comercial. Gil exala, sem perceber até que ela estava aprendendo a respiração. Ah, tudo bem, eu vi o seu irmão quando saí, dê a ele todas as informações. Tudo está dando certo, eu espero. Sim, ele me disse que você passou e está todos bem lá. Ela, Frank, hesita, e quando volta a falar sua voz está mais suave. Escute, Gil, eu queria lhe dizer, a Cat morreu ontem à noite. Não. Ela não pode ter ouvido direito. Gil abre a boca para falar, mas nada sai. Ela foi encontrada em sua cela esta manhã quando não se levantou para a chamada. Isso não pode ser, não entendo, ela deveria sair amanhã, Gil diz. Sua mente teimosamente se recusando a acreditar no que ela, Frank, acabou de dizer a ela. Falei com ela outro dia e ela estava de bom humor. Eu ia buscá-la no ponto de ônibus. Ela não estava se sentindo bem nos últimos dias. Uma das meninas a encontrou no banheiro, meio desmaiada. Tentou mandá-la para a enfermaria, mas ela insistiu que estava bem, que estava apenas desidratada e um pouco tonta. Ela morreu em algum momento da noite. A voz de ela, Frank, está cheia de simpatia. Eles acham que talvez o coração dela tenha parado ou ela teve um derrame durante o sono. Você sabe como ela estava doente, de seu corpo estava falhando. Sim, mas ela não deveria morrer lá dentro. As palavras saem mais nítidas e rápidas do que ela pretendia. E Gil respira fundo, tentando se acalmar. Eu sinto muito. Eu não queria gritar. É que ela deveria morar aqui comigo. Prometi a ela que não a deixaria morrer lá dentro. Eu prometi a ela. Sinto muito, Dee. Ela era uma boa mulher e uma boa amiga. Eu queria me certificar de que você saberia. Eu sei que eles notificam apenas a família imediata. Ela não tinha família imediata. Ela tinha só a mim. Ela, Frank, não responde a isso, porque ambas sabiam que não havia nada que ela pudesse dizer. Alguns segundos se passam. Finalmente, Gil diz. O que eles farão com o corpo dela? Eles já o removeram. Pelo que eu vi, o marido dela vai cremar ela. Aparentemente, ela deixou instruções com ele há muito tempo. O marido mulherengo que estava se divorciando dela. O marido traidor e desleal que já estava com outra pessoa. Gil fecha os olhos. Obrigada por me dizer. É claro. Vê se se cuida, ok? E se precisar de alguma coisa, você tem o número de Samuel. A mulher baixa a voz. Eu sei que ele conseguiu uma arma para você, mas se você precisar de mais do que isso, se você precisar de proteção, ele vai te arranjar. Eu disse a ele para cuidar de você e eu sei que você tem coisas acontecendo. Eu tenho assistido ao noticiário. Obrigada, diz Gil novamente. Mas sua voz é oca. Elas desligam e as lágrimas ventam, quentes, rápidas e furiosas. Seu corpo se agita em soluços. Ela amou apenas três mulheres em toda a sua vida. Sua mãe, Angela e Cat. Nessa ordem. E agora, todas as três estão mortas. É o suficiente. Já chega. Ela não pode trazer de volta aos mortos, mas pode proteger as pessoas que ama e que ainda estão vivas. Seu filho, por exemplo. A campainha toca quando ela está entrando no escritório do pai e ela espia pela janela para ver quem é. É um carro de polícia e um homem parado na frente da porta dela está de uniforme. Não é, Kaiser. Ela ignora a campainha quando ela toca pela segunda vez e se senta à mesa de Walter. O pai dela tem um laptop que usa para acompanhar o trabalho em casa e não é protegido por senha. Ao inicializá-lo, ela olha pela janela novamente e vê que o carro da polícia ainda está lá. O motor está desligado e o policial lá dentro parece estar falando ao telefone. O iPhone de tio toca. É Kaiser, mas ela não responde. Alguns segundos depois, uma mensagem de texto aparece na tela. Onde você está? Coloquei um destacamento policial do lado de fora de sua casa. Não se assuste. Estou tomando precauções. Passarei mais tarde para explicar. Quando chegar em casa, fique em casa. Ela não responde. Ela já está em casa e há negócios para resolver. Negócios de família. Ela encontra o Facebook e faz o login, ativando sua conta antiga pela primeira vez em mais de cinco anos. Ela poderia ter acessado o Facebook por meio de seu smartphone legal em Hazelwood, mas não aumenta exatamente a experiência da prisão rolar pelas fotos de casamentos, novos bebês, novas casas, novos cachorrinhos. Ela não dava a mínima para a política e quem era azul e quem era vermelho. Ela não se importava com quem havia encontrado a iluminação espiritual, quem estava matriculado na academia ou como seria a refeição chique de alguém no restaurante chique em que comeram na noite anterior. Ela comia comida de refeitório 21 vezes por semana, servida em pratos de metal divididas em sessões. Ela não precisava saber qual era o sabor do filé mignon no John's Howes. Foda-se! Só para constar, ela já tinha feito isso antes e era fodidamente fenomenal. Agora é diferente. Jill tem alguém que ela quer encontrar. Ela digita o nome de Dominique Kent e pelo menos 50 nomes de todo mundo aparecem. Frustrada, ela tenta Dominique Kent Spoken com base no endereço da carta e não há nada. E então ela tenta Dominique Kent Seattle. Exatamente dois. O primeiro não pode ser ele. O homem na foto do perfil está na casa dos 50 e carrega um rifle de caça. O segundo, no entanto, pode ser. O perfil mostra a foto de um personagem de desenho animado de um livro infantil com uma longa faca atravessando a no crânio e o slogan Tudo é incrível. Ela clica no perfil. É privado. Nenhuma informação compartilhada publicamente, mas tem que ser ele. Ela envia uma solicitação de amizade e decide que talvez ajude a adicionar uma mensagem pessoal também. Antes que ela possa terminar de pensar no que dizer, uma notificação aparece. Agora você é amiga de Dominique Kent. E um segundo depois, ela recebe uma mensagem em sua caixa de entrada. Oi? Uau! Você me encontrou! Tão legal! Dio escreve de volta. Olá, Dominique. Eu li suas cartas. Obrigada por escrever para mim. Eu estou bem. Desculpe a demora para entrar em contato. Dominique. Tudo bem. Eu entendo totalmente. Então você está fora de Hayswood? Dio. Sim, finalmente. Dominique. Como foi? A prisão, quero dizer. Desculpa tantas perguntas. Risos. Dio sorriu. Tudo bem. Fico feliz em dizer o que você quer saber. Você está ansiado? Eu gostaria de falar com você e é bastante urgente. Fico feliz em ir até você ou podemos nos encontrar em qualquer lugar que você goste. Um minuto inteiro se passa. O coração de Dio está batendo descontroladamente. Só porque ele escreveu cartas para ela enquanto ela estava presa não significa que ele está pronto para se encontrar pessoalmente. O acordo que ela fez com os Kent, 18 anos atrás, era que caberia a Dominique decidir quando ele estaria pronto e que qualquer convite para um encontro teria que partir dele. Então, novamente, o acordo que eles tinham era que eles amariam e cuidariam dele. Então, foda-se eles. É claro que o caminho mais fácil teria sido contar a Kaiser sobre Dominique e fazer com que ele localizasse seu filho para avisá-lo sobre Kelvin. Mas isso não parecia certo. Tinha que vir dela. Dominique finalmente responde. Hoje é muito cedo? Eu posso ir até aí. Eu tenho um carro. Você tem fotos de família? Seu pai está por perto? Seria bom conhecê-lo também. Claro que ele gostaria de conhecer o Alt. A agência de adoção, ou talvez fossem os Kentes quando ele era pequeno, deve ter contado a ele sobre Jill, sobre sua família, que sua mãe havia falecido porque Dominique não estava pedindo para conhecer sua avó. Jill. Ele está no trabalho até às seis, mas você pode ficar para juntar e encontrá-lo quando ele chegar em casa. Estou em Briar Crescent, 425. É a casa em que cresci, então há muitas fotos de família para ver. Dominique. Posso estar aí em uma hora. Mal posso esperar para conhecê-la. Jill. Perfeito. Vejo você em breve. Ela se prepara como se estivesse se preparando para um primeiro encontro com um homem com quem ela está realmente animada para passar um tempo. Afinal, é isso mesmo. Ela toma um banho rápido, seca o cabelo, coloca um pouco de maquiagem e um esforço para parecer bonita, mas não exagerada. Ela veste um par de leggings e suéter fofo que ela esqueceu que tinha. Ela se movimenta pela cozinha aplicando o dry rub no assado de porco que originalmente planejou fazer para a Cat. Leva cerca de 4 horas para cozinhar, então é melhor começar agora se eles quiserem comer em um horário razoável. Há uma garrafa de vinho tinto de preço médio na dispensa e ela começa a pegá-la, apenas para se segurar e balançar a cabeça com sua tolice. Ele tem apenas 18 anos, pelo amor de Deus. Ele não pode beber e mesmo que beba, ela é a sua mãe. Ela não pode oferecer álcool a ele. Ah, Deus! Ela é a mãe dele! O nervosismo a atinge então e ela vai para a sala se sentar, tentando conter sua ansiedade. Será que ele vai gostar dela? Ele vai odiá-la? Ele parecia amigável o suficiente pelo Facebook, articulado também a partir de sua curta conversa. Uma velha caminhonete e suzu branca dirigem pela rua, parando completamente no meio fio do lado de fora de casa. Ele está aqui? O policial designado para proteger, Jill imeditamente sai de seu veículo e Jill abre a porta da frente. Está tudo bem! Ela grita para o policial, com o coração batendo forte. Estou esperando por ele! Ele é da família! O oficial acena com a cabeça, levantando a mão para reconhecê-la e volta para o carro. Ela está prestes a conhecer seu filho. Ela espera na varanda com a porta aberta atrás dela enquanto o motorista do Isozu sai lentamente de sua caminhonete. Hesitante a princípio, ele percorre o caminho em direção a ela e a mão de Jill voa até sua boca quando ela o vê de perto. Ela dá um passo gigantesco para trás, quase tropeçando na soleira, despreparada. O homem caminhando em sua direção é Kelvin James. Capítulo 31 Não é, Kelvin. Claro que não é. Mas não há como confundir as semelhanças físicas. A altura de 1,80m, o mesmo cabelo escuro penteado para cima e afastado do rosto. Estilo James Dean. Ele é até magro e musculoso como Kelvin era e os contornos de seus braços são visíveis sob o moletom fino que ele está vestindo. A única coisa que falta é a arrogância de Kelvin, a capacidade de possuir um quarto no minuto em que entra nele. Dominique não tem isso. Seu sorriso é tímido e ele parece nervoso também. Mas ele ainda é um adolescente. A confiança pode vir com o tempo. Oi, diz Jill. E a palavra sai em uma sílaba longa e ofegante, fazendo-a soar como uma garota do vale. Oi? Olá. Obrigada por me convidar. A voz de Dominique é profunda, com um tom idêntico ao de Kelvin, o que também a pega à desprevenida. Mas Kelvin tinha um jeito preguiçoso de falar. E ao contrário, seu filho fala um pouco mais rápido, com mais precisão mais como o áudio. Há um carro de polícia lá fora. Está tudo bem? Ela está nervosa, mas ele parece estar também. E eles trocam sorrisos estranhos. Está tudo bem? Diz ela. Não se preocupe com isso. Ele não vai nos incomodar. Por favor, entre. O dia de outono está fresco e uma rajada de vento gelado o segue pela porta quando ele entra. Dominique olha em volta, nota seus pés calçados com meias e tira os sapatos, colocando-os cuidadosamente de lado. Ele a pega, olhando na sua mente. Mas ele parece bem com isso. Temos os mesmos olhos. Diz ele. Ele tem razão. Eles têm. Escuro, ligeiramente amendoado. Ela sorriu. Posso pegar algo para você? Ele balança a cabeça. Estou bem. Eu estava adiantado, então parei no 7-Eleven na rua e bebi um Big Gulp. Aquele era o 7-Eleven, onde eu... Ela engole, parando a tempo. Ela estava prestes a dizer onde conheci seu pai. Mas ele ainda não sabe quem é o pai. Não é certo lançar detalhes como esse sobre ele antes que ele esteja pronto. Ele espera educadamente que ela termine o que ia dizer. E quando ela não termina, ele olha em volta novamente. Ela está torcendo as mãos e se esforça a parar, gesticulando em direção à sala de estar. Há fotos na lareira, diz ela. Vai lá e olha. Ele assente e vai até a sala. Ela segue atrás, notando que ele realmente se move como seu pai. É interessante ver como algumas coisas são verdadeiramente genéticas. Coisas como postura e marcha. Ele é todo Kelvin, da cabeça aos pés, talvez com uma pequena pitada de Walt. Dominique pega a foto de sua mãe e de seu pai no dia do casamento e um pequeno sorriso passa por seus lábios. Jill vê isso e algo acontece com seu coração. Um derretimento e um inchaço, exatamente ao mesmo tempo. Esse é o sorriso dela. Depois de todo esse tempo, ela pensa, nunca deixei de te amar. Seus pais? Ele pergunta. Se ele percebe o olhar em seu rosto, ele não diz nada. Sim, são seus avós, Walter e Grace Shaw. Eu sei um pouco sobre eles pelo arquivo, diz ele, colocando a foto de volta em seu lugar. Ele se senta na cadeira mais próxima da lareira e estica as pernas. Quando fiz 18 anos, escrevi para a agência de adoção, pedindo-lhes qualquer informação que pudessem me dar. Disseram que eu tinha acesso a tudo e me enviaram o arquivo. Não dizia muito mais do que eu já sabia sobre você, exceto que continha o seu nome e o de seus pais. Pesquisei no Google, não encontrei muito sobre eles, mas a biblioteca local tinha um arquivo do obituário do jornal de quando sua mãe faleceu. Tinha a foto dela. Ela tinha 33 anos quando morreu, certo? Você se parece muito com ela. Jill sorri. Eu sei. Quando fiquei mais velha, costumava assustar o meu pai. Minha voz começou a soar como a dela. Ele chegou em casa do trabalho um dia quando eu estava visitando da faculdade. Eu não disse a ele que estava voltando para casa. Eu estava na cozinha fazendo jantar e me virei e ele estava parado ali, branco como um fantasma. Ele pensou que eu era ela. Agora sei como ele se sente. Ela se recompõe. Para. Podemos falar sobre ele? Dominique diz. Meu pai, quero dizer. Eu sinto que ele é o elefante na sala. Jill respira fundo. Como ela encontrará as palavras? Mas ela precisa. De alguma forma, ela precisa. Claro que podemos. Eu sei quem ele é, diz ele. Jill nunca mencionou Kelvin na certidão de nascimento. Ela certamente não contou aos Kentes. E embora ela nunca tenha contado especificamente a seu pai sobre Kelvin, ele finalmente juntou tudo durante o julgamento, conforme o momento adequado. Fiz uma pequena investigação, diz Dominique. Minha mãe me disse quando eu tinha 11 ou 12 anos qual era o seu nome. Papai já havia partido há muito tempo. Casou-se novamente e sua esposa deu à luz ao seu segundo filho. E minha mãe estava bebendo. Ela bebia muito. Não nos primeiros dias, mas depois que eles se divorciaram. Sinto muito, sussurra Jill. Estávamos morando em Vancouver na época. Já estávamos lá há alguns anos. Mamãe conseguiu um emprego em uma das universidades e seus pais estavam lá. Ela queria morar mais perto deles após o divórcio. Foi por isso que meu pai concordou em assinar a custódia de mim. Ela não podia me mudar para o Canadá sem o consentimento dele. Mas aparentemente ele não se sentia muito mal com isso. Fiquei meio aliviada por ele ter permitido. Não ouvi de qualquer maneira. Sinto muito, Jill diz novamente. Maneira prática como seu filho estava falando sobre tudo isso também a lembrou de si mesma. E isso a machucou. Ela sabia que quanto mais sem emoção ele soava, mais doloroso realmente era. Foi. E eu não, diz ele. Pessoas mudam. Eles dizem que você não ama crianças adotadas de maneira diferente de crianças biológicas, mas eu sei que isso não é verdade. Lembro-me de ter visitado papai Lindsay, sua nova esposa, logo depois que eles tiveram o primeiro filho, um menino. Eu ouvi o papai no berçário, pelo monitor do bebê. Ele estava tentando fazer Holden dormir e quando finalmente conseguiu, a Lindsay disse, é como quando Dominique nasceu? E o papai disse, não, assim é melhor. Jill estremece. Ai, Deus. Ele nunca deveria ter dito isso e você nunca deveria ter ouvido isso. Nem todo pai adotivo se sente assim. Apenas os que eu escolhi para você, aparentemente. Dominique dá de ombros. De qualquer forma, quando a minha mãe me disse seu nome alguns anos depois, eu pesquisei sobre você. Encontrei o obituário de sua mãe depois de muito tempo atrás. E mais tarde, encontrei um monte de outras coisas. Naquela época, você estava testemunhando em um julgamento de assassinato. Jill fecha os olhos. Sim, está certo. O artigo que li dizia que você e o acusado costumavam ser namorados. Quando você estava no ensino médio, quando tinha 16 anos. Eu fiz as contas. e então eu vi a foto dele. Nós nos parecemos muito. O eufemismo do século. Sim, vocês parecem. Então é ele, certo? Dominique diz. O estrangulador de Sweet Bay é meu pai? Como ela queria que ele não tivesse usado o apelido? Ela está horrorizada que ele saiba disso. E embora seu filho já saiba a resposta, fica claro pelo jeito que está olhando para ela que ele precisa dela para confirmar. Porque ela é a única pessoa no mundo que pode. Sim, que Alvin James é seu pai. Dominique não se mexe, não reage. Seus olhos ficam distantes e por um momento ele está em outro lugar, pensando em outra coisa. A vida que ele poderia ter tido, talvez? Você a matou? Ele pergunta. O quê? Jill pisca. Angela Wong, diz Dominique. Eu acompanhei o julgamento. Você assinou um acordo judicial. Mas você a matou? Muita gente acha que sim e que você se livrou facilmente. Mais uma vez ele diz isso sem nenhum traço de emoção, sem julgamento. Só há uma maneira de responder, que é a verdade. Depois de tudo por que ele passou, da vida que levou e de sua maldita genética, o mínimo que ela pode fazer é responder as perguntas dele o mais honestamente possível. Eu não a matei, ela disse. Mas ajudei Kelvin a encobrir isso. E então eu menti. Aos policiais, aos pais dela, ao meu pai, aos nossos amigos, a todos. E você se safou por muito tempo. Eu... Jill quer que ele entenda. Eu honestamente esperava ser pele. Achei que eles descobririam, mas de alguma forma ninguém o fez. Ano após ano, ninguém o fez. Até que 14 anos se passaram. Por que você não se entregou? Se você não a matou e tinha apenas 16 anos, por que não confessar? Você era praticamente uma criança. Aposto que nada teria acontecido com você. de Warfa. Obviamente ela esperava que eles conversassem sobre isso, mas ela não esperava que a conversa fosse tão difícil. Que Dominique seria tão determinada em sua busca por informações. Ela quer desesperadamente dar a ele uma resposta que faça sentido para ele, mas não tem certeza de que seja possível, pois não tem certeza de que faça sentido para ela. Acho que justifiquei dizendo a mim mesma que isso não traria Angela de volta. Ela finalmente diz. Que ela sabia que eu amava e eu sentia muito e nunca quis que nada disso acontecesse. Eu estava muito, muito bêbada naquela noite. O que sei que não desculpa nada, mas estava. E se não estivesse poderia ter salvado ela. Mas não o fiz e ela morreu. E sua família, fechando os olhos, Jill respira fundo. Eles sofreram por minha causa. Eles passaram anos se perguntando o que aconteceu com ela, ficando doentes com isso. Durante todo esse tempo eu poderia ter dado respostas a eles. Eu não o fiz e 14 anos depois quando a verdade veio à tona eles tiveram que lidar com uma nova dor. Encobrir a morte dela foi um erro, diz Dominique. Mesmo se você a matasse isso seria perdoável. Mas mentir sobre isso por tanto tempo, seguindo em frente com sua vida enquanto seus pais sofriam, imaginando o que aconteceu com sua filha, quero dizer, isso é uma questão de caráter. Essa é realmente a parte que faz de você uma pessoa terrível. Ele diz isso sem nenhum traço de amor, ironia ou besteira. São simplesmente palavras amarradas de uma maneira específica e cortam mais profundamente do que qualquer faca ou lâmina poderia cortar. E não há como se defender. Ele está absolutamente certo. Seu filho de apenas 18 anos a deixa sem ar, porque ela é uma pessoa terrível. Sim, ela sussurra. Agora sei de onde consegui isso. Dominique estala as nozes dos dedos, olhando para a lareira onde estão as fotos da família mais uma vez. Entre meus pais biológicos e meus pais adotivos, realmente não havia esperança para mim, havia. Nori e Mark nunca me amaram de verdade, eu acho. Mas eles amaram, diz Jill. Ela sabe que parece desesperada, mas quer que ele tenha algo bom, algo positivo para se agarrar. Eu vi os seus rostos no dia em que você nasceu. Eles estavam em nuvens de alegria. Não? Você viu o rosto dela. Dominique cuspiu. Minha mãe me contou tudo sobre aquele dia. Ela ficou emocionada, mas parecia que ele ia vomitar. Merda. Isso era verdade. A mente de Jill volta para o rosto de Mark quente, como ele parecia pálido, como se não pudesse acreditar que isso realmente aconteceu. Seus olhos vagando de um lado para o outro, como se procurasse uma rota de folga. Ela realmente não tinha notado na época. Ou ela tinha. Minha mãe sempre foi honesta comigo, continuou ele. Talvez honesta demais, sabe? Tipo, talvez ela devesse ter filtrado algumas coisas, porque quando criança, havia certas coisas que eu provavelmente não precisava saber. Ela me contou o verdadeiro motivo pelo qual eles me adotaram. Eles estavam juntos desde a faculdade e papai já estava ficando entediado. Ele já tinha traído várias vezes. Ela pensou que um bebê resolveria as coisas. Que se eles tivessem uma família, ele não iria a lugar nenhum. mas ela não poderia engravidar. Ela tinha problemas ovarianos. Ele disse as duas últimas palavras com uma voz cheia de condescendência. Então, eles começaram o processo de adoção. Ela realmente não esperava ter um bebê com isso. Eles eram jovens, não tinham muito dinheiro, haviam comprado sua primeira casa. Ela pensou que talvez a experiência os aproximasse, provando a Mark o quanto ela se sentia mal por não poder dar a ele seus próprios filhos. Eu não sabia de tudo isso, diz Jill, piscando para afastar as lágrimas, Kent. Está ficando cada vez pior e ela ainda nem havia contado a ele o pior de tudo. Eu realmente não sabia, eles pareciam tão apaixonados, totalmente comprometidos. Acho que você viu o que queria ver. Ela abaixa a cabeça. Mais uma vez, ele estava certo. Ela havia entrevistado vários casais antes dos Kentes. Casais mais velhos, que estavam juntos há mais tempo, que tentavam muito mais ter um bebê. Por que ela não escolheu um deles? Porque ela tem um péssimo julgamento, sobretudo, o tempo todo. É por isso. De qualquer forma, ela morreu, diz Dominique, o tom prático de volta em sua voz. O último namorado, aquele que abusava de mim, era alcoólatra. Eles estavam voltando do jantar, ele havia bebido demais, como sempre, e bateu o carro na lateral de um prédio. Você sabe que aquele filho da puta ainda está vivo? Ela morreu instantaneamente. Os airbags não foram acionados corretamente do lado dela. Mas ele está vivo e morando em algum lugar em Aida Rua. Ele é paraplérgico, mas tanto faz. Eu sinto muito. Jill não consegue parar de dizer isso. Ela está chorando muito agora e enxuga as lágrimas furiosamente. Dominique, me desculpe, eu nunca quis isso para você. Então, o que você queria? Seu filho pergunta a ele. Seu olhar não vacila. Seu rosto está claro. Seus olhos escuros brilhando com o que parece ser uma curiosidade de Nuína. Eu realmente gostaria de saber isso, Georgina. O que você queria? O que você achou? Engravidar aos 16 anos de um assassino. Eu não queria. Devia haver sinais, diz Dominique. Ali é a reação dela. Sinais de alerta, bandeiras e vermelhas. Como quer que você chame? Logo no início, meu pai Kelvin era controlador? Ele era violento? Ele alguma vez bateu em você? Jill está tremendo. Ela não pode responder porque ela não pode falar. Mas é claro que ela tem que responder a essas perguntas porque ela tem que contar a ele sobre Kelvin. Sobre o monstro o que o pai de Dominique realmente é. Ele fez, não foi? Dominique diz isso com admiração. Ele machucou você e você ficou mesmo assim. Você fez sexo com ele de qualquer maneira? Essa merda te excita? Não foi sexo, foi... Pela terceira e última vez, Jill se recompõe. Para, mas é muito tarde. Foi estupro. Dominique termina a frase para ela. As palavras ficam no ar por um momento, então ele joga a cabeça para trás e ri. É um som profundo e gutural, de um lugar de dor, não de diversão. Puta merda! Essa merda está ficando cada vez melhor. Dominique, tudo bem? Diz ele. Ele respira fundo. Você tinha 16 anos. Isso é, dois anos mais nova do que eu sou agora. Eu me lembro de como eu era um caso perdido há dois anos. Eu entendo, Jordina. Eu realmente entendo. Ele faz uma pausa. Espera, isso só é estranho. Devo chamá-la de Jordina? Você pode me chamar do que quiser, diz ela, abafando soluços. Jill está bom. Jill, diz ele. Eu gosto disso. Tem mais fotografias? Dos meus avós? Eu tenho tias ou tios, primos? Conte-me mais sobre a família. Há alguns álbuns de fotos lá em cima no quarto do meu pai, diz Jill. Ela se levanta, grata pela oportunidade de dedicar alguns minutos para se recompor. Mas quando eu voltar, ainda há algo que preciso te contar. Ela sobe as escadas e vai para o banheiro. Ela tranca a porta e abre a torneira de água fria no máximo. Ela chora muito por exatamente dois minutos, soluçando como uma criança. Então se força a parar, jogando água no rosto até que os espasmos diminuam. Ela se olha no espelho, sua pele manchada, seu delineador borrado. Ela enxuga com um lenço. Sim, é tudo um desastre. Mas o que diabos ela pensou que aconteceria? Ela não pensou. Foi isso. Anos da infância de seu bebê, passados com pais que não amavam de verdade. Ou um ao outro, como se viu. Um pai que o abandonou. Uma mãe com um namorado alcoólatra que abusou dele. Parentes indiferentes. Cuidados adotivos. Uma mãe biológica que vai para a prisão por encobrir um assassinato. Um pai biológico que é um serial killer. E a melhor parte é a cereja no Sunday, como diria Walter Shaw. Que ela ainda nem teve a chance de dizer ao filho que a vida dele está em grave perigo. Antes de sair do banheiro, ela olha pela pequena janela para verificar se o carro da polícia ainda está estacionado no meio fio. É. E pelo ângulo estranho de seu pescoço, o policial parece estar dormindo. Que ótimo. Forma de proteger e servir. Ela faz uma anotação mental para reclamar com Kaiser. No caminho de volta para a escada, ela vê uma figura em seu quarto. Dominique se aventurou no andar de cima e está sentada ao pé da cama dela, folheando um de seus antigos anuários do ensino médio. Ela para na porta e ao vê-lo, uma onda de vertigem a atinge. Sentado ali casualmente, sem nenhuma preocupação no mundo, quando seu pai não está em casa. Assim como Kelvin. Ele olha para cima, sorri, e é como se a conversa horrível que eles tiveram lá embaixo três minutos antes nunca tivessem acontecido. Ele dá um tapinha no lugar ao lado dele. Sente-se, ele diz, como se ele fosse o pai e ela a filha. Isso é legal. Seu anuário do segundo ano, eu acho. Não consegui encontrar seu anuário júnior. O que eu acho que faz sentido porque você estaria grávida de mim. Ela se senta ao lado dele na cama. Sim, terminei o meu ano aqui em casa. Esta era ela? Ele diz, apontando para uma foto granulada em preto e branco de Jill com Angela. Foi tirada depois de um dos jogos de futebol de sexta-noite. Uma foto espontânea das duas rindo, rabos de cavalo balançando, pompons brancos na mão, vestidos com suéteres de mangas compridas combinando e séries minúsculas com o emblema dos bulldogs. Essa era Angela? Sim, diz Jill. Ela não vê aquela foto há décadas e dói vê-la agora. Ela era linda, ele diz. E novamente, sua voz não contém nenhum traço de julgamento. Mas você também. Eu não pensava assim naquela época. É, eu posso ver o porquê, diz ele. E ela olha para ele. E não porque havia algo de errado com você. Contei pelo menos dez fotos dela neste anuário. A estrela dela queimava muito brilhante. Estou certo? Posso imaginar que ela faria qualquer outra coisa, até mesmo outra estrela para ser pálida em comparação. Isso é doce da sua parte dizer, ela sorri. E bastante poético. Como você conheceu meu pai? Jill conta a ele a história do 7-Eleven, como ela se apaixonou desde o momento em que pôs os olhos nele. Passamos muito tempo juntos, diz ela. Minhas notas estavam caindo, eu estava ficando fora até tarde. Às vezes ele entrava escondido aqui, se meu pai chegasse cedo e eu não pudesse sair. Mas nós nunca... Ele era um cavalheiro. Até que ele não era mais. Ela acena com a cabeça. São as pequenas coisas que me deixam curioso, diz Dominique, fechando o anuário. Eu li muito sobre vocês dois. O caso foi noticiado exaustivamente em todos os principais jornais aqui do Noroeste. Era fácil acessar essas coisas da biblioteca de Vancouver e quando voltamos para Seattle ficou ainda mais fácil. Mas há muito que os jornais não dizem. O que você quer saber? Ele dá de ombros. Como eu disse, pequenas coisas. Lembro-me de ter lido um perfil sobre ele uma vez e mencionava que ele adorava corações de canela. Eu também. Ele enfia a mão no bolso e tira um pequeno pacote. Já está aberto e metade já foi. Ele oferece a ela e mais uma vez uma onda de déjà vu a atinge. Não, obrigada. Eu não suporto eles. Dio sussurra. E embora não fosse uma piada, Dominique ri. Ahm, pequenas coisas. Vamos ver. Ele sempre cheirava bem. Ele era bom com carros. Ele adorava música ao vivo. Fomos a alguns shows juntos. Sou de Garden, Pearl Jam. Então ele tinha bom gosto para bandas. Dominique acena em aprovação e coloca um doce na boca. Ele guarda o pacote. Então onde acha que ele está agora? Sinceramente, eu não sei. Diz Dio. E assim, é hora de dizer a ele. Esse é o momento. Ela respira fundo e se vira para encará-lo diretamente. Dominique, obviamente você sabe que Kelvin escapou da prisão cinco anos atrás. Logo depois que eu fui embora. Então a polícia está procurando por ele. Eu sei. Mas eles não estão procurando por ele só por causa da fuga da prisão. Ele fez algumas coisas. Dio toma outro fôlego. Kelvin cometeu mais quatro assassinatos. Duas mulheres e seus filhos. Dominique congela. Seus filhos, diz Dio com a voz embargada. Sua carne e sangue. Ele os está caçando e tenho medo que ele venha atrás de você. É por isso que há um carro de polícia lá fora. É para a minha proteção e a sua. A expressão de Dominique é difícil de ler. Ela não consegue dizer se ele está chocado ou não. O filho dela tem um estuacismo de Walter, com certeza. Então aqueles corpos que eu li no jornal, Kelvin os matou? Dominique se inclina um pouco para trás, o anuário escorregando de seu colo e caindo no chão. Nenhum deles faz um movimento para pegá-lo. Foi ele quem esquartejou aquelas mulheres, estrangulou as crianças e depois desenhou corações nas crianças com batom? Tudo faz sentido agora, filho da puta doente. Uau! Sim, diz Gil, com o coração doendo. Ele tem apenas 18 anos, pelo amor de Deus. É demais para ele. É demais para qualquer um. Pelo menos é o que a polícia pensa. Eu sei que é o que eu penso. Ele acena com a cabeça, seu rosto inexpressivo. Os policiais sabem que eu estou aqui? Seu amigo do ensino médio, aquele que prendeu você, ele sabe que eu estou aqui? Não, diz ela, surpresa novamente. Ele realmente fez sua pesquisa. Ele sabe que ela e Kaiser eram amigos no colégio. Eu queria te contar primeiro, sozinha, mas acho que devo ligar para ele agora. Ele vai querer colocá-lo em algum lugar seguro. Preciso descer e pegar o meu telefone. Ela se move para a série, mas Dominique coloca a mão em seu braço. Não liga. Eu tenho que ligar. Ela encontra o seu olhar. Você não está seguro. Nós não estamos seguros. Você leu sobre o que ele fez com seus outros filhos. Isso atinge, então. A coisa que o filho dela acabou de dizer sobre o batom. Sobre os corações no peito. Esse detalhe não foi noticiado em nenhum lugar. Nenhum jornal ou programa de TV. Kaiser foi quem contou a ela sobre isso. Ninguém fora da investigação sabia. Os olhos de Dominique estão fixos em seu rosto e ela vê a mudança quando ele também percebe o que ele disse. Ele não deveria dizer nada sobre o batom. Ele não deveria saber nada sobre isso. Mas ele sabe. E agora ele sabe que ela sabe. Ela salta para fora da cama, mas antes que possa dar um passo, é puxada de volta para o colchão com um só golpe forte. Ela sente fios do cabelo sendo arrancadas de sua cabeça. Ele é forte. Mais forte do que talvez que Alvin fosse antigamente. E ele está em cima dela, prendendo-a com o peso de seu próprio corpo enquanto ela chuta e se contorce. As mãos dele estão em volta do pescoço dela, apertando com tanta força que parece que a traqueia dela vai quebrar ao meio. Ele lambe o lado de seu rosto languidamente, a ponta de sua língua movendo-se de seu queixo para sua bochecha, seu hálito doce quente, cheirando a canela. Mãe? Ele respira, olhando diretamente em seus olhos. Você me vê agora? Ele mantém uma mão em sua garganta enquanto a outra puxa seus leggings para baixo. E então seu jeans, nunca desviando o olhar. Os olhos de Kelvin eram verdes. Os olhos de Dominique são castanhos, como o dela. É como se ela estivesse olhando para si mesma. Ela luta muito, mais do que jamais lutou antes, lutando com cada centímetro de seu corpo, entendendo em algum nível que deu uma volta completa, que isso terminará onde começou e que esse sempre foi o destino dela, ser destruída pela besta de sua própria criação. Cada decisão que ela tomou, tudo o que ela fez levou a isso. O filho dela é um monstro, sim, mas ele não herdou tudo de seu pai. Parte disso ele herdou dela. Quando os novos corpos apareceram, cortados em pedaços, ela deveria saber que não era Kelvin. Capítulo 32 Eram quase duas da manhã quando conseguiram enrolar o corpo de Angela no edredom xadrez e sair pela porta. A rua estava silenciosa, os vizinhos dormindo. Kelvin ergueu o corpo sobre o ombro e desceu as escadas de seu estúdio até a entrada da garagem, a madeira rangendo sobre seus pés. Gil seguiu atrás dele, vestindo um de seus muletons sobre seu vestido de algodão fino. Quando chegaram à entrada da garagem, ele entregou-lhe as chaves. Ela abriu o porta-malas, ficando de lado enquanto ele enfiava a garota mais popular da escola dentro dele. Demorou um pouco para arrumar o corpo de Angela para que o porta-malas fechasse. Gil se afastou do carro, mais perto do meio fio, respirando fundo. Uma névoa pesada desceu, o que não era incomum para esta época do ano e parecia protetora e sufocante, mesmo com a luz da lua cheia. Os postes de luz estavam acesos e cúpulas nebulosas de luz emanavam de cada um, pontilhando a calçada em qualquer direção. A casa dela ficava vinte minutos a pé, cerca de dezesseis quarteirões. Ela poderia começar a andar. Ela poderia ir para casa, ligar para o 911, relatar uma morte, denunciar um assassinato. Era fácil imaginar o que aconteceria se ela o fizesse. Ela tinha visto filmes suficientes para entender a linha do tempo básica de como as coisas aconteceriam. Carros de polícia com luz espiscando desceriam sobre a casa dela, depois a de Kelvin e depois sobre toda a vizinhança enquanto os policiais dirigiam em volta, caçando-os. Prisões seriam feitas dela, de Kelvin, o interrogatório. Perguntas e mais perguntas a noite toda. Seu pai sentado ao lado dela, ainda vestindo o uniforme do hospital, seu rosto uma máscara de horror e decepção, incapaz de entender ou processar o que aconteceu. As manchetes dos jornais, gritando em letras maiúsculas pretas o que Kelvin e Jill haviam feito. Suas fotos granuladas impressas abaixo deles, os dois parecendo criminosos com uma cara nova, Angela parecendo incrivelmente linda. A fofoca na escola iria florescer, todo mundo sabendo o que ela fazia, os sussurros, os rumores. Tess de Marco insistindo que Jill sempre teve ciúmes de sua suposta melhor amiga e que ela não estava nem um pouco surpresa com a morte de Angela. Os rostos chorosos do senhor e da senhora Wong ficando zangados e acusadores, perguntando a Jill por que ela não o impediu, por que sua filhinha se foi. Um julgamento, mais panchetes de jornais. Anos de prisão, certamente. Ela tinha 16 anos, não 14, e com certeza iria para a cadeia. Entre, Calvin disse, sua respiração saindo em um fluxo longo e branco. Ele estava vestido com jeans e uma camiseta, mas se estava com frio não parecia? Sua cor era visível, suas bochechas coradas pelo esforço de mover um cadáver do último andar da casa para o carro. O porta-malas do Tromzão estava fechado e era difícil imaginar que dentro dele estava o corpo de uma garota que ela amou por quase toda a vida. Anda logo! Jill deu uma última olhada na rua. Estava tão quieto, tão quieto. Todos estavam dormindo, aquecidos em suas camas, alheios ao horror que já havia acontecido e inconscientes do horror que ainda estava por ver. A névoa, densa e branca, a luz sorrave dos postes de luz. Obscurecia sua visão de longo alcance. Ela não conseguia ver além da quinta ou sexta casa. Ela se virou e olhou na outra direção, nebulosa também. visibilidade bastante reduzida. Não havia caminho claro. Ela entrou no carro. Jill conhecia a área melhor do que Kelvin. Ela cresceu aqui, ele não. Ela indicou a rua dela e quando ele virou na Brian Crescent, ela disse, apague as luzes. Ele o fez e eles foram avançando nas trevas. Brian Crescent não tinha postes de luz. A névoa os envolvia como um casulo. Não consigo ver nada, disse ele. Ela podia sentir o cheiro do suor saindo dele, como cebolas maduras e sal. Continue dirigindo em linha reta. Vai devagar. Ele dirigiu pela rua até chegar em um final do beco sem saída. Só então ele pareceu perceber onde eles estavam. Essa é a sua casa? Disse ele. Você está indo para casa? Ela olhou pela janela na direção da casa, aquela em que ela morava desde que nascera. Ninguém estava em casa. A luz da varanda estava acesa e através da névoa ela podia ver o azul fraco da porta da frente. Ainda não, disse ela. Eles saíram do carro e Kelvin abriu o porta-malas. Cada ruído parecia alto na quietude da noite. Eles tiraram o corpo de Angela do porta-malas e Kelvin mais uma vez o ergueu sobre o ombro. Ele entregou a ela a lanterna em seu chaveiro, mas Jill não precisava dela. Ela sabia onde ficava o caminho e não era nada difícil, apenas uma grama gasta levando para o fundo da floresta onde ela costumava brincar quando era uma criança pequena. A luz da lua era o suficiente. Jill sabia que a qualquer momento um vizinho voltando tarde de uma festa poderia tê-los visto, puxando algo longo e pesado e enrolado em um cobertor do porta-malas do carro de Kelvin. A qualquer momento, um vizinho com a bexiga cheia podia acordar para usar o banheiro, olhar pela janela, notar o trumzam estacionado na beira do beco sem saída e sentir-se compelido a sair para investigar. A qualquer momento, uma vizinha que não conseguia dormir podia largar o livro para ir olhar pela janela a densa neblina que descia, contemplar seus segredos e se perguntar o que ela escondia. A qualquer momento, qualquer uma das pessoas que mora em Brackersand pode vislumbrar formas se movendo em meio à névoa no final da rua, perto da entrada da floresta e decidir ligar para o 911 apenas para estar no lado seguro. Mas ninguém o fez. Ninguém viu ou fez porra nenhuma. Eles pararam quando chegaram a uma pequena clareira a cerca de 100 metros de profundidade na floresta, o comprimento de um campo de futebol. Jill não tinha percebido o quanto ela estava suando até que tirou um fio de cabelo do rosto, apenas para perceber que estava encharcado de suor. Ela finalmente acendeu a lanterna, o feixe brilhante, mas pequeno, usando-o para olhar ao redor. Esse é o único lugar onde podemos colocá-la, disse ela. Em qualquer outro lugar há muitas árvores. Ele concordou com a cabeça. A mudança foi tão sutil que quase nenhum deles percebeu o que havia acontecido. Jill estava no controle agora, embora não dito, estava claro. Volte para minha casa e entre no galpão no quintal. Não está trancado. Pegue as duas pás e pegue dois pares de louvas. Meu pai não está em casa, mas fique quieto e seja rápido, porque a porta do galpão faz barulho quando você abre e fecha. Vai! Ela entregou-lhe a lanterna e ficou com o corpo na névoa escura, sentindo o ar frio rebater em seu corpo quente. Ela sentiu como se estivesse fumegando. O chão parecia elástico sobre seus pés e o cheiro era de terra, úmida. O ar tinha o mesmo sabor e ela respirou fundo. Em algum lugar além, houve uma briga, um farfalhar de folhas, mas a pequenez do som disse a ela que era um esquilo ou qualquer roedor. Ela não entrou em pânico, ela não se mexeu. Era quase como se ela estivesse dentro de si mesma, longe do caos, naquele lugar que todo mundo tem dentro de si, mas nunca acessa. O lugar onde você não sente nada. Kelvin estava de volta com as pás algum momento depois e eles colocaram as luvas. Eles começaram a cavar. A princípio foi fácil. O solo na superfície era denso, mas macio. Cerca de 30 centímetros abaixo, porém, a terra parecia dura, rochosa. Não demorou muito para que os braços e mãos de Jill começassem a doer pelo esforço. Ela fez uma pausa para descansar, deixando Kelvin continuar por mais alguns minutos até que finalmente ele teve que parar também. Eles começaram a cavar dois buracos, um ao lado do outro, separados por 30 centímetros do que parecia ser pedra pura. Parecia não haver maneira de conectá-los para criar a sepultura que pretendiam cavar. Estou a um metro de profundidade, mas não consigo ir mais fundo ou mais longe, disse ele. Há muitas pedras. Temos que continuar cavando, Jill disse calmamente. E embora ela tenha dito nós, ambos sabiam que ela se referia a ele. Não posso, eu preciso de uma escavadeira. Volta para minha casa e volta para o galpão. Pega uma serra. Há três penduradas na parede e na parte de trás. Traga de volta a grande. Você saberá quando ver. embora Jill reconhecesse sua própria voz, parecia que outra pessoa estava falando, com um tom distante, mas direto de sua voz. Ela poderia estar lendo as notícias. Ele estava de volta em alguns momentos, serra na mão, a camiseta grudada na pele. Ele tinha ido e voltado, e voltado novamente. A cada minuto que passava, aumentava o risco de serem descobertos, mas novamente, de alguma forma, ninguém viu. Ele olhou para ela esperando instruções. não importava naquele momento que foi ele quem estuprou e matou Angela, que ele tinha 21 anos e ela apenas 16. Ela estava no comando. Ele precisava dela para lhe dizer o que fazer. Corte. Decidiu. O que? Calvin disse olhando para ela. Eu vou começar a cavar outro buraco. Se não conseguimos cavar um grande buraco, teremos que cavar alguns. Corte. Corte. Foda-se. De jeito nenhum. Seu rosto era uma máscara de desgosto. Você está fora de si? Não tem como eu fazer isso. Chegamos até aqui, disse Tio. Você quer terminar ou não? Ele desembrulhou o corpo, rolando para fora do edredom, grunhindo com esforço. Ambos ficaram surpresos quando viram a pele de Angela. Embora ela não estivesse morta há muito tempo, sua cor havia encalidecido, com um tom acinzentado que não existia antes. Havia uma flacidez em seu rosto, um peso na maneira como seus braços e pernas balançavam e um embotamento em seus olhos que ainda estavam abertos. Ela não parecia e está dormindo. Ela não parecia inconsciente. Ela parecia morta. Kelvin se inclinou sobre ela com a serra, o rosto contorcido em uma careta. Ele olhou para a Dilma a última vez. Ela a sentiu com a cabeça e começou a cavar, abrindo um novo buraco a cerca de 60 centímetros dos outros. Eu não posso, ele disse, sua voz fraca. Ela o ignorou. Continuou a cavar, enfiando a pá na terra. Empurra, pega, joga. Empurra, pega, joga. Alguns segundos depois, ele disse novamente. Não sei por onde começar. Ela olhou para cima, irritada. Ele estava encharcada em seu próprio suor, o cabelo úmido grudado na testa, o rosto ainda contorcido de desgosto e repulsa. Era uma versão dele que ela nunca tinha visto antes. Ele parecia feio, fraco. Naquele momento, ela não conseguia se lembrar porque havia se apaixonado por ele. Comece no meio, ela disse, retomando sua escavação. O som de carne sendo rasgada não é como os outros sons. Não é estacado, como cortar madeira. Não é silencioso, como cortar uma massa. É mais profundo de alguma forma, mais úmido, ligeiramente resistente. Mas no final das contas, cedendo. Para frente, para trás e para trás novamente. A serra abriu sua melhor amiga. Ela ouviu o momento em que a serra a atingiu no osso. Fez um som de raspagem. Ela olhou para cima quando ele engasgou, bem a tempo de vê-lo vomitar em cima de si mesmo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Angela estava deitada no chão, com a perna quase solta do quadril, mas não totalmente. Eu não posso, ele disse, engasgando. Jill agarrou a pá com mais força. Ela podia sentir o cheiro de seu vômito. Uma mistura de pizza e cerveja e sucos gástricos, quase idêntico ao dela quando ela vomitou dentro de sua casa mais cedo. Ela nunca tinha visto Kelvin vulnerável antes, e naquele momento ela não tinha dúvidas de que poderia ir até ele, bater na cabeça dele com a pau mais forte que pudesse, quantas vezes fossem necessárias, até que ele morresse também. Talvez a névoa durasse tempo o suficiente para ela cavar buracos para os dois, mas ela não era uma assassina. Ela não sabia quem diabos ela era, mas ela não era isso. Vem aqui e pegue a pá, disse ela. Eles mudaram de lugar. Jill pegou a serra em suas mãos, sentindo o cabo de madeira quente do aperto de Kelvin, mesmo com as luvas que ela usava. Seu pai era um médico de pronto-socorro, discutiu seu trabalho com ela muitas vezes, até mesmo lhe deu detalhes sobre a reautação cirúrgica que ele fez durante a faculdade de medicina. Ela tinha algum conhecimento de como cortar na junta para resistência mínima. Ela não tinha feito isso com asas de frango no jantar na outra noite? Ela não conseguia se lembrar agora. Talvez tenha sido na semana passada ou mês passado. Ela se ajoelhou sobre Angela, cujos olhos ainda estavam abertos. Encostou uma mão sobre o rosto de sua melhor amiga. Agora eles estavam fechados. Não olha, meu amor. Não olha. Ela levantou a serra, cerrou os dentes e terminou o que Kelvin começou. Os dentes da lâmina rasgando sua melhor amiga, profanando o corpo humano de Angela, profanando a alma de Jill. Quando ela terminou, os dois colocaram as partes do corpo de Angela na sepultura onde couberam, juntando a terra em cima delas e pressionando-as com firmeza. Eles deixaram a floresta cobertos de sangue e vômito por volta das quatro da manhã. A essa altura, a névoa havia se dissipado um pouco. E mesmo assim, ninguém viu. Kelvin enxagou as pás e a serra no quintal com a mangueira, a água escorrendo vermelha na grama e depois desaparecendo completamente. Eles voltou para a frente da casa. Kelvin tentou falar com Jill antes de entrar no carro, mas ela não respondeu. Ele foi embora. Levaria dias até que ela ouvisse novamente. Antes que ele aparecesse na janela de seu quarto no meio da noite, mochila na mão, para se despedir e pegar o pouco que restava dela, a força. Supondo que eles não fossem pegos até então, é claro. Nos filmes, parecia que os bandidos nunca escapavam. Por enquanto, porém, estava acabado. Jill fez a única coisa que restava fazer. Ela foi para casa. Capítulo 33 Dominique ainda estava em cima dela, o peso dele se tornando insuportável. Ele está se atrapalhando e está furioso, porque o que ele veio fazer aqui não está funcionando. E se ele não conseguir, simplesmente a matará. Qual seria a preferência de Jill? Embora o sistema legal possa discordar, há coisas piores do que assassinato. Ela sabe disso agora. Estupro não é sobre sexo, é sobre domínio e controle. Trata-se de pegar as melhores partes de uma pessoa e deixar a casca vazia para trás. A inconsciência ameaça dominá-la. A mão de Dominique ainda está em sua garganta e ele é incrivelmente forte. Ela não consegue gritar, mal consegue se mover e pouco a pouco sente a luta saindo dela. Então, um segundo depois, ele é arrancado dela. Na súbita ausência de dor, há alívio e ela murcha sob ele ofegante. Sua visão é nebulosa e tudo o que ela pode ver é uma forma pairando sobre Dominique, que agora está no chão. A forma através da névoa lembra Jill da névoa da noite de assassinato de Angela. Quando sua visão finalmente clareia, ela entende o porquê. Kelvin. Ele está de pé sobre Dominique, que está atordoado. Um vergão vermelho escuro se formando em sua bochecha onde lhe levou um soco. Seu lábio está aberto e ele está deitado de lado, ferido e vulnerável. Neste momento, Jill pode finalmente ter um vislumbre do garoto que ela poderia ter conhecido se tivesse escolhido ficar com ele. Você está bem, Jordina? Kelvin pergunta a ela. Ele não se parece em nada com a última vez que ela o viu. Seu cabelo é mais comprido, mais claro, e uma barba cheia, salpicada de cinza, cobre metade de seu rosto. Ele está vestido com roupas velhas. Ela a sente, sentando-se na cama, e os olhos dele descem para a barriga e as coxas dela, que estão nuas. Ela está ciente, de repente, de que ela está exposta, e lágrimas quentes sentem seus olhos enquanto ela puxa freneticamente suas leggings e calcinha de volta. Porque alguém viu. Alguém testemunhou que seu filho acabou de tentar fazer com ela. Mesmo que se alguém seja Kelvin, ainda é a pior coisa para alguém saber. No chão, voltando a si, Dominique solta uma pequena risada. Kelvin olha para baixo e o chuta na cabeça. Espera. Jill respira, lutando para falar. Ela ainda está na cama e se afasta o máximo que pode até que suas costas estejam apoiadas na cabeceira da cama. Kelvin, espere. Apenas se afaste dele. Ela se obriga a se concentrar. Como você chegou aqui a um policial lá na frente? Eu cuidei do policial, de seu antigo namorado, franzindo a testa. Seu olhar se move dela para o jovem no chão. Então volta para Jill. Eu estava de olho em você. Esses novos assassinatos, não sou eu. Eu nunca faria mal a uma criança. Eu sei. Ela fecha os olhos brevemente, o policial designado para vigiá-la não devia ter mais de 30 anos. Sua pobre família. Sua pobre mãe. Outra risada de Dominique. Posso levantar as calças? O homem mais jovem pergunta. E embora suas palavras sejam um pouco grossas porque seus lábios estão começando a inchar, ele soa quase agradável. Estou sentindo um pouco de frio aqui embaixo. A arma que ela pegou do irmão de Ella, Frank, ainda está onde ela escondeu. E a mão de Jill serpenteia sobre o travesseiro enquanto os dois homens conversam. A pequena arma cabe confortavelmente na palma da mão e uma vez que está firmemente em seu aperto, ela solta a trava de segurança. O som é abafado pelo travesseiro. Não, idiota! Kelvin diz, soando igualmente agradável. O sotaque é arrogante e inalterado em quase 20 anos. Você parecia não ter nenhum problema em puxá-las para baixo, então por que não a deixamos assim? Mãe? Diz Dominique sem se mover. Jill olha para o chão para encontrá-lo sorrindo. É um sorriso terrível. Talvez você devesse dizer ao papai que não é legal se referir ao filho dele como um idiota. Não é bom para minha autoestima. Os olhos de Kelvin se arregalam e cortam imediatamente para Jill, buscando reflexivamente a confirmação de que isso não pode ser verdade. Surpresa! Diz Dominique, sua voz cheia de sarcasmo. É um menino! Como? Kelvin pergunta, fixando os olhos nela. Como isso é possível? Então, o pênis ereto do homem entra na vagina da mulher. Dominique começa com uma voz monótona, parodiando o que se pode ouvir em uma palestra de educação sexual do ensino médio. Cala a boca! Kelvin diz. Mas ele não chuta novamente. Seus olhos ainda estão fixos em Jill. Como? Ele pergunta, com mais urgência. Você sabe como? Diz ela. Sua voz é um sussurro. Seu olhar muda para a tatuagem de coração na parte interna do pulso de Kelvin. Ela não a tinha visto antes, mas deve estar lá há algum tempo, porque a tinta vermelha está um pouco desbotada. Ela pode ver as iniciais dentro dele. G. S. Ele a imortalizou em seu maldito braço. Por que você não me contou? Sua voz é suave. Eu gostaria de saber. Você se foi? Ela responde. E fiquei feliz. Nunca mais queria ver você. Kelvin olha para ela por mais um segundo, então olha para o jovem no chão que ainda está deitado de lado, mas observando a troca com olhares brilhantes. Fica de pé, levanta suas calças e não faça nenhum movimento brusco ou eu vou rasgar a sua garganta. Dominique faz o que ele manda, lentamente ficando de pé, lado a lado. Não há dúvida de que ele é o filho de Kelvin. Eles têm a mesma altura com as mesmas características, mas onde Kelvin tem confiança, seu filho tem bravada. E eles não são a mesma coisa. Jesus, diz Dominique com um revirar de olhos zumbeteiro. Agora sei de onde eu tiro minhas tendências violentas. Cala a boca, Kelvin diz novamente. Jill saca a arma. Os dois homens olham seus rostos fazendo expressões idênticas de surpresa. Dominique dá um passo em direção a ela, mas Kelvin agarra seu braço. Ele acena para Jill, que se levanta da cama e fica de frente para eles. Kelvin puxa Dominique de volta para a parede, colocando cerca de um metro e meio de distância entre os dois e Jill. Pode muito bem ser cinco polegadas. O quarto parece minúsculo e sufocantemente quente. Ela concentra seu olhar em seu filho. Como você quer que isso termine, Dominique? Ah, então agora eu tenho uma escolha? Ele diz com outro sorriso terrível. Você está me deixando decidir o que acontece comigo? Uau! Você deveria ter me abortado. Aliás, por que não? Porque eu amei você, ela diz, e é verdade. Ele não acredita nela e ela não o culpa. Ele não sabe como é o amor. Ele não sabe como é o amor. O amor. O amor saudável do tipo que não machuca ou tira o senso de valor de alguém. É como qualquer outra coisa importante na vida. Tem que ser ensinado. Eu te odeio, diz Dominique, e sua voz engasga. Mas não de tristeza, de fúria. Ele colore suas palavras pontuando cada sílaba. Eu te odeio tanto. Sinto muito, diz ela, que Alvin observa os dois sem dizer nada. Eles estão parados. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe se pode tirar em qualquer um deles, mas também não pode deixá-los escapar. Especialmente seu filho. Pessoas feridas sempre machucarão pessoas, e as feridas abertas em Dominique ao longo dos anos nunca poderão cicatrizar. Elas são muito profundas. Bem, essa merda é hilária. Depois de 18 anos finalmente tenho os meus pais, diz Dominique, e ele está rindo. É o riso histérico, o riso de quem está rindo mesmo que nada seja engraçado. Uma expressão de emoção reprimida e tóxica. Seus idiotas, olhem o que vocês fizeram. Ele ri ainda mais forte, todo seu corpo tremendo. A distância, as sirenes, elas ficam mais altas. Seus lamentos, enchendo a vizinhança normalmente silenciosa. A polícia está se aproximando. Dominique joga a cabeça para trás, quase em convulsão. Olha o que você fez. Não é bem um oivo, não é bem um rugido. É algo intermediário, animalesco, predatório e insano. E enche Jill de uma tristeza que vai muito além da dor e da culpa. Como você sabia? Ela diz, direcionando a sua pergunta para Kelvin. Como você sabia que deveria vir aqui? Voltei quando li sobre o primeiro par de assassinatos, diz Kelvin. Eu sabia, então. Enterrados na floresta, seus corpos cortados da mesma forma. Claro que voltei. parecia que alguém estava tentando me chamar de casa. Seus olhos se encontram. É o único segredo que eles ainda compartilham depois de todos esses anos. Ele nunca contou aos policiais toda a história daquela noite fatídica. Sobre a serra, o vômito, como o Jill assumiu e acabou com isso. Nada disso jamais foi revelado. Nenhuma tentativa. E Kelvin poderia ter revelado isso. Poderia ter contado toda a verdade não apenas sobre si mesmo, mas sobre ela. Mas ele nunca o fez. Ele nunca disse uma palavra. Em vez disso, aqui está ele. Uma tatuagem boba de coração no pulso com as iniciais dela dentro. Mesmo que eles nunca, jamais, acabem juntos. Era o clássico Kelvin. Assim como o pote de corações, cheio de doces que ele deu a ela e só ele acabou comendo. Ela encara os dois. Seu primeiro amor e seu último amor. Era isso que era o amor? Era assim que parecia? Demente? Mal formado? Doente? monstruoso? Eu entendo agora. Diz Kelvin olhando para Dominique. Por que você matou as crianças também? Os meus filhos. Você fez isso para me machucar? Não, seu idiota de merda. Dominique solta uma risada melancólica. Eu fiz isso para machucá-la. Por que seus outros filhos tiveram boas mães? Por que eles não foram fodidos? Por que eu? Quero terminar o que comecei. Pai, quer ajudar? Vou deixar você ir primeiro. Ele ri de novo. E o som é tão sem graça quanto o primeiro. Ah, espere. Você já o fez. Jordina vai, diz Kelvin, sem tirar os olhos de seu filho. Saia agora. Não vou deixar que ele te machuque. Saia pela janela. Não posso deixar assim, diz ela. Ela está tremendo agora. O peso de 19 anos de segredos e mentiras ameaçando esmagá-la de dentro para fora. Ele é o nosso filho. Sim, ele é. E pessoas como ele, como eu, não deveriam existir. Ele está certo, claro. E se ela for embora, Jill não tem dúvidas de que eles vão se matar. Os olhares em seus rostos são idênticos. Eles estão além do alcance, além da esperança. E pela primeira vez, ela toma a decisão que nunca tomou anos atrás. Eu te amo, ela diz. As palavras engasgando em sua garganta. E eu sinto muito. Eu sinto muito, porra. Ela aponta a arma e atira. Em seguida, aponta novamente e atira mais uma vez. Seus dedos ficam dormentes, a arma cai no chão, pousando silenciosamente no carpete do quarto. Ela desmaia ao lado dele, soluçando tanto que sente que suas entranhas podem quebrar, chorando ainda mais do que na manhã seguinte ao parto. Ela rasteja em direção a Dominique, estendendo a mão para ele e embala a cabeça dele em seu colo. Com o peito arfando, ela acaricia seu cabelo suado, movendo mechas soltas longe do seu rosto. Acaicia suas bochechas, seu queixo, a ponte de seu nariz, o arco de sua testa. Encosta o nariz na pele dele e respira. Seus olhos estão abertos. Através do borrão de suas lágrimas, ela pode ver seu filho olhando para ela. São os olhos dela, os olhos de sua mãe, marrom, suave, e opacos agora, da ausência de vida por trás deles. O filho dela, seu lindo menino. Ela abre a boca e geme. O grito é gutural, diferente de qualquer som que ela já produziu antes e a princípio ela não percebe que está vendo dela. Ao lado deles no chão, Calvin se contorce. Sua perna se move e então seu braço. Ele está caído, mas não está morto. Apesar do buraco que a bala abriu em seu peito. Continuando a acariciar o cabelo de seu filho com uma mão, Jill pega a arma novamente e atira na cabeça de Calvin. Talvez seja assim que deveria terminar, afinal. Epílogo O túmulo de Angela Wong fica em uma área aberta no cemitério de Roserill, no lado que recebe mais luz. Seus pais escolheram uma lápide de quartzo rosa para ela e as manchas de prata e ouro brilham intensamente quando o sol está alto, como está agora. Jill está na frente dela, seu cardigan enfiado em sua bolsa enorme, aproveitando a suave brisa da primavera em seus braços nus. Ela trouxe rosas desta vez, cor de rosa. Mas em vez de colocar o buquê inteiro na base da lápide como fez nas últimas meia dúzia de vezes que visitou, ela arranca as pétalas uma a uma, espalhando-as por toda a parte. As pétalas cor de rosa ficam lindas contra a grama verde e ela acha que Angela teria gostado. Inclinando-se para a frente, ela toca a lápide, traçando as letras gravadas no quarto suco que soletram o nome de sua melhor amiga, data de nascimento e data de morte. Angela Wang viveu 16 anos, dois meses e 24 dias, uma fração de tempo do que deveria ter sido uma vida longa e plena. Eu te amo, Jill diz em voz alta. Há um jardineiro a cerca de 12 metros de distância, aparando os arbustos que cercam esta sessão do cemitério. Ele não pode ouvi-la, e mesmo que pudesse, já viu e ouviu esse tipo de coisa antes. Eu trouxe um slurp para você. Uva, é claro, mas acabei bebendo no caminho para cá. Você deveria me ver agora. Ganhei 20 quilos. Eu gostaria que você estivesse aqui para me dizer que minhas coxas estão ficando gordas. Ela sorri, pela primeira vez desde antes de Angela morrer. Ela pode pensar em sua melhor amiga e sentir mais felicidade do que tristeza, embora ambas as emoções ainda existam, sentadas lado a lado como velhas amigas. A diferença é que elas não interferem mais uma na outra. Sinto sua falta, Andy. Ela fica parada por mais um momento. O jardineiro olha e acena para ela. Eles se familiarizaram, embora não saibam o nome um do outro e nunca tenham se falado. Ela acena de volta e começa a se dirigir para o caminho pavimentado que contorna a colina até o outro lado do cemitério. O túmulo de sua mãe está na sombra, debaixo de um carvalho gigante. Jill só recentemente soube que seus pais tinham lotes familiares comprados décadas atrás pelos pais de Walt quando se mudaram para a área. Haverá espaço para Jill um dia, se ela quiser, mas ela espera que seja uma decisão na qual ela não precise pensar tão cedo. Está frio embaixo da árvore e ela tira o suéter da bolsa e o veste. A lápide de sua mãe é mais simples e menor que a de Angela, feita de mármore branco. Grace Maria Galhardo Shaw viveu 33 anos, 7 meses e 5 dias. É difícil para Jill compreender que ela é mais velha agora do que sua mãe era quando ela morreu. Não muito, mas parece estranho. Ela se lembra de sua mãe como sendo a pessoa mais sábia e bonita do mundo. Com algum esforço, ela se senta entre o túmulo de sua mãe e o mais próximo, que é mais novo. A grama cresceu completamente. E a lápide que Jill encomendou meses atrás finalmente foi concluída. É parecido com o de sua mãe, mas o mármore é de um cinza profundo. Olhar para ela causa dor, porque ao contrário das outras, essa perda é recente. Seu telefone toca e ela o tira da bolsa para verificar quem é. Ela sorri e atende a ligação. Oi? Diz ela. Oi? Diz Kaiser. O ruído do fundo diz a ela que ele está dirigindo e ela está no viva voz. Como você está se sentindo? Não é tão ruim, estou em Roserill, visitando. A lápide está pronta finalmente. Eu vim ver como ficou. Há uma pequena pausa e ela sabe que Kaiser está tentando pensar nas palavras certas. Tudo o que ele pensa é. E? É lindo. Estou feliz por termos feito isso. Outra pausa. Ela pode ouvir uma buzina tocando ao fundo. Estou bem, ela finalmente diz. Embora ele não tenha perguntado. Eu sei que você está. Ela pode ouvir o sorriso de Kaiser pelo telefone. Estou a caminho de casa. Vou pegar um pouco de frango frito. Agora é assim, né? Tudo o que você quer, eu faço. Seu pai ainda vem? Se assim for, eu vou pegar aquela cerveja que ele gosta. Jill dá uma risada. Bom jeito de agradar o sogro. Eles desligam e ela se senta um pouco na sombra, olhando para a lápide que agora está perto da de sua mãe. Dominique Kent viveu 18 anos, seis meses e dois dias, até ser morto por sua mãe biológica na casa de seu avô biológico. Mark Kent foi notificado pela polícia sobre a morte de seu filho e eles o convidaram para vir e reivindicar o corpo assim que a autópsia fosse concluída. Mark recusou e não se opôs quando Jill disse que o queria. Foram necessárias algumas manobras para transferir o corpo de Dominique do negrotério para o cemitério, mas ela conseguiu fazer isso acontecer, trazendo aqui para Roserill para ser colocado para descansar no jazigo da família. Sim, isso levantou muitas sobrancelhas, principalmente entre os vizinhos, mas as horríveis mensagens fichadas na garagem de seu pai finalmente pararam. Eles nunca descobriram quem estava por trás delas e as pessoas pareciam seguir em frente. De qualquer forma, Jill não esperava que ninguém entendesse. A melhor maneira de explicar isso a si mesma é que queria dar ao filho a paz e a segurança na morte que deveria ter dado a ele em vida. Ela nunca perguntou a Kaiser o que a polícia havia feito com o corpo de Kelvin. Walter não havia protestado. Em vez disso, seu pai se ofereceu para pagar o enterro e mais tarde a lápide, porque ele ama a filha e se escolhas diferentes tivessem sido feitas, ele também poderia ter amado seu neto. De qualquer forma, ele terá uma segunda chance. Jill esfrega a barriga, sentindo o bebê mexer. Antes de sair, ela enfia a mão na bolsa e tira o pacote de corações de canela que comprou no 7-Eleven no caminho. Elas coloca na lápide de Dominique. O jardineiro provavelmente vai comê-los, mas tudo bem. O pensamento a faz sorrir. Jill se vira e vai para casa, saindo da sombra e entrando no sol. Oi! Tô de volta! Nossa, gente, que família doida é essa? Espero que vocês não se importem que essa não é uma tradução oficial, esse livro ainda não chegou oficialmente no Brasil, então pode ser que mude alguma coisinha quando ele realmente for lançado. Espero que vocês tenham gostado, deixe um coraçãozinho lá no meu Instagram e um like aqui no vídeo. Que vocês tenham uma semana incrível, abençoada, e 2024 tá aí e a gente vai arrebentar. Beijo, até mais! Tchau! Tchau!